Pouca diferença. Levando em conta o baixo peso das rendas mistas, a margem de erro sobre a verdadeira participação do capital não é maior do que 1% ou 2% da renda nacional. Para os períodos mais antigos, e em particular para os séculos XVIII e XIX, quando as receitas mistas poderiam representar mais da metade da renda nacional, o grau de incerteza é potencialmente mais significativo. 3. É por isso que as estimativas da participação do capital disponíveis para os séculos XVIII e XIX não podem ser consideradas mais do que meiras aproximações. 4. Apesar disso, não parece haver dúvida quanto aos elevados níveis da renda do capital que estimamos para o período, ao menos 40% da renda nacional. 5. Tanto no Reino Unido como na França, a renda das terras representava, sozinha, cerca de 20% da renda nacional no século XVIII e no início do século XIX, e tudo leva a crer que o rendimento das terras agrícolas, cerca de metade do capital nacional, era levemente inferior ao rendimento médio do capital, e bem inferior ao do capital industrial, se considerarmos um nível muito alto dos lucros industriais, sobretudo na primeira metade do século XIX. 5. No entanto, as imperfeições dos dados disponíveis requerem que tomemos um intervalo para eles, entre 35% e 45%, em vez de utilizarmos uma estimativa pontual. Para os séculos XVIII e XIX, as estimativas do valor do estoque do capital são provavelmente mais precisas que as dos fluxos de renda do trabalho e de rendas do capital. Em grande medida, o mesmo vale hoje em dia. É por isso que, optamos, no contexto de nossa pesquisa, por enfatizar a evolução da relação capital barra renda, e não a divisão capital-trabalho, como se costuma fazer nos estudos econômicos. A noção de rendimento puro do capital. Outra fonte importante de incerteza, que sugere que as taxas médias de retorno ilustradas nos gráficos 6, 3 e 6, 4, talvez estejam superestimadas e nos faz indagar o que se pode chamar de taxa de retorno puro do capital, é que as contas nacionais não levam em consideração o seguinte. O investimento em capital requer, em geral, um mínimo de trabalho, ou ao menos de atenção, da parte de seu detentor. Por certo, os custos de gestão e de intermediação financeira formal, isto é, os serviços de aconselhamento ou de gestão de carteiras providos por um banco ou uma instituição financeira oficial, ou ainda por uma agência imobiliária, são levados em conta e deduzidos do cálculo da renda do capital e da taxa média de retorno, como os apresentados aqui. Mas o mesmo, não se dá para a intermediação financeira informal. Ou seja, cada um passa um tempo, às vezes muito tempo, gerindo sua própria carteira e seus próprios negócios e determinando quais são os investimentos mais lucrativos. Isso, pode parecer, em certos casos, um verdadeiro trabalho empresarial ou um trabalho de homem de negócios. E, sem dúvida, bastante difícil, e, em parte, arbitrário, calcular o valor desse trabalho informal com precisão, o que explica seu esquecimento nas contas nacionais. Em princípio, deve-se medir o tempo dedicado a essa atividade e lhe atribuir um valor horário, baseando-se, por exemplo, na remuneração de um trabalho equivalente no setor financeiro ou imobiliário formal. Pode-se, também, imaginar que os custos informais sejam mais importantes nos períodos de forte crescimento econômico ou de inflação elevada, já que esses períodos exigem realocações frequentes de carteira ou mais tempo para procurar melhores oportunidades de investimento em uma economia quase estagnada. Por exemplo, é difícil imaginar que os rendimentos médios da ordem de 10% observados na França, e ligeiramente menores no Reino Unido, durante os períodos de reconstrução após as duas guerras mundiais, tais níveis são também observados nos países emergentes de forte crescimento, como a China de hoje, possam ser considerados rendimentos puros do capital. É provável que esses rendimentos incluam uma parte nada insignificante de remuneração de trabalhos informais do tipo empresarial. A título de ilustração, mostramos nos gráficos 6.306, minutos e 4 segundos, as estimativas para o Reino Unido e a França do rendimento puro do capital em diferentes épocas, obtidos ao se deduzir do rendimento médio observado uma estimativa plausível, talvez um pouco elevada, dos custos informais de gestão, ou seja, do valor do tempo despendido gerindo um patrimônio individual. As taxas de rendimento, puro obtidas dessa forma, costumam ser um ou dois pontos mais baixas do que as taxas médias observadas e devem, sem dúvida, ser consideradas valores mínimos. 5. Os dados disponíveis sobre as taxas de rendimento efetivamente obtidas por nível de riqueza, que examinaremos na terceira parte, sugerem que há economias de escala substanciais na gestão dos patrimônios e que o rendimento puro obtido pelos patrimônios mais importantes é sensivelmente mais alto do que os indicados aqui. 6. O rendimento do capital ao longo da história. A principal conclusão de nossas estimativas é que, tanto na França como no Reino Unido, do século XVIII ao século X, o rendimento puro do capital oscilou em torno de um valor central da ordem de 4,5% por ano ou, com mais frequência, em um intervalo entre 3% e 6% por ano. Não há tendência marcada no longo prazo, nem para alta, nem para baixa. O rendimento puro superou 6% após a grande destruição e os inúmeros choques sofridos pelo capital ao longo das guerras do século XX, mas retornou rapidamente aos níveis baixos observados no passado. É possível que o rendimento puro do capital tenha, todavia, sofrido uma leve redução no longuíssimo prazo. Ele muitas vezes ultrapassou os 4,5% nos séculos XVIII X, e no início do século XXI parece se aproximar de 3,4%, à medida que a razão capital barra renda retorna aos níveis elevados do passado. Falta-nos, entretanto, um maior distanciamento para nos certificarmos desse ponto. Não é possível descartar que o rendimento puro do capital esteja prestes a voltar a níveis mais altos nas próximas décadas, considerando-se a concorrência crescente entre países pelo capital e a sofisticação igualmente crescente dos mercados e das instituições financeiras para gerar rendimentos elevados a partir de carteiras complexas e diversificadas. Em todo caso, essa quase estabilidade do rendimento puro do capital em períodos muito longos, ou mais provavelmente essa ligeira queda de cerca de um quarto ou um quinto, indo de 4,5% nos séculos XVIII X para 3,4% hoje, constitui um fato relevante para a nossa pesquisa. Voltaremos a falar nisso, várias vezes ao longo do livro. Para pôr as cifras em perspectiva, recordemos antes de tudo que a taxa de conversão tradicional entre capital e outros rendimentos nos séculos XVIII X, para as formas de capital menos arriscadas, terras e dívida pública, em geral era de 5% por ano. O valor de um capital era estimado em torno de 20 anos da renda anual gerada por esse mesmo capital. Tal valor de referência é, às vezes, estimado em 25 anos, o que corresponde a um rendimento de 4% ao ano. 7. Nos romances clássicos do século XIX, sobretudo de Balzac ou Jane Austen, essa equivalência entre capital e rendimento anual, por intermédio de uma taxa de rendimento de 5%, ou, mais raramente, de 4%, era uma evidência absoluta. Por esse motivo, com frequência os escritores omitiam a natureza do capital, e, em particular, a separação de dois elementos tão diferentes quanto a terra e a dívida pública, consideradas, às vezes, substitutos quase perfeitos. Eles se contentavam em indicar apenas um montante de renda anual produzida. Informavam-nos, por exemplo, que um personagem dispunha de 50 mil francos ou de 2 mil libras esterlinas de renda, sem precisar se eram rendimentos da terra ou de juros sobre a dívida do Estado. Pouco importava, já que a renda era segura e sistemática nos dois casos, permitindo financiar de maneira durável um estilo de vida bem particular e reproduzir, ao longo do tempo, uma estratificação social conhecida. Da mesma forma, tanto Austen como Balzac julgavam inútil especificar as taxas de rendimento que permitiam transformar o capital em renda anual. Cada leitor sabia que era preciso um capital de 1 milhão de francos para produzir uma renda anual de 50 mil francos, ou um capital de 40 mil libras para gerar uma renda de 2 mil libras por ano, fosse o investimento em dívida pública, em terras agrícolas ou sob outra forma qualquer. Para os escritores do século XIX, assim como para seus leitores, a equivalência entre patrimônio e renda anual era evidente, e se passava de uma medida a outra como se fossem sinônimos, ou duas línguas paralelas conhecidas por todos. É também bastante evidente nesses romances que certos investimentos demandam um esforço pessoal mais significativo, quer se trate da fábrica de massas do pai Gorioth ou das plantações nas Antilhas de Sir Thomas em Mansfield Park, e geram um rendimento naturalmente mais elevado. Tais investimentos costumavam chegar a render 7, 8%, ou até mais se o empreendedor tivesse sorte, como César Biroteal ao apostar em investimentos imobiliários no bairro da Madeleine, em Paris, após o sucesso obtido com suas perfumarias. Mas, da mesma maneira, é perfeitamente claro para todos que, uma vez deduzidos o tempo e a energia gastos para organizar seus negócios, Sir Thomas passa um bom tempo nas ilhas, longe de casa, o rendimento puro obtido não é sempre mais vantajoso do que os 4, 5% obtidos com os investimentos em terras e títulos da dívida pública. Ou seja, o rendimento suplementar correspondia, em grande parte, à remuneração do trabalho despendido no negócio, e o rendimento puro do capital, incluindo prêmio de risco, em geral não passava de 4, 5%, o que não é nada mal. O rendimento do capital no início do século XXI, como se determina o rendimento puro do capital, aquele que reverte anualmente para o seu detentor depois de deduzidos os custos de gestão e o tempo gasto para administrar a carteira? Porque teria ele sofrido uma leve redução no período muito extenso, passando de 4, 5% na época de Balsap para 3, 4% hoje em dia? Antes de responder a essas perguntas, uma questão importante deve ser esclarecida. Certos leitores talvez achem que o rendimento médio de 3, 4% em vigor no início dos anos 2010 é bastante otimista em comparação aos exigos rendimentos que eles próprios obtêm de suas parcas economias. A esse respeito, muitos pontos devem ser resmiuçados. Em primeiro lugar, os níveis ilustrados nos gráficos 6306, minutos e 4 segundos correspondem a rendimentos antes de qualquer tributação. Ou seja, trata-se de rendimentos que seriam obtidos pelos detentores do capital se não existisse qualquer forma de imposto sobre eles sobre suas rendas, para determinada quantidade de capital. Na última parte do livro, revisitaremos em detalhes o papel que os impostos desempenharam no passado e o papel que ainda podem desempenhar no futuro, no contexto da concorrência fiscal exacerbada entre os diversos governos. Por, ora, contentaremos-nos em salientar que a pressão fiscal era bem insignificante nos séculos XVIII e mais alta no século XX e neste início de século XX, de modo que o rendimento médio após os impostos caiu mais ao longo dos anos do que o rendimento médio antes dos impostos. Hoje, o nível dos impostos sobre o capital e suas rendas de certo pode ser mais fraco quando se põe em prática uma estratégia de otimização fiscal. Alguns investidores particularmente persuasivos podem até conseguir isenções e subsídios, mas ainda é elevado na maioria dos casos. Sobretudo, é importante ter em mente que há outros impostos a se levar em conta além da tributação sobre a renda. Por exemplo, o imposto sobre a propriedade de terra reduz sensivelmente o rendimento do capital imobiliário e os impostos corporativos fazem o mesmo com a renda do capital financeiro investido nas empresas. Somente se todos esses impostos fossem eliminados, o que pode até acontecer um dia, embora ainda estejamos muito longe disso, os rendimentos efetivos do capital alcançariam os níveis ilustrados nos gráficos 6.306 minutos e 4 segundos. Quando todos os impostos são considerados, a taxa média de tributação que pesa sobre as rendas do capital hoje é da ordem de 30% na maior parte dos países ricos. Aí está o primeiro fator que estabelece uma diferença importante entre o rendimento econômico puro do capital e o rendimento efetivo que se reverte para as pessoas envolvidas. O segundo ponto que devemos lembrar é que esse rendimento puro da ordem de 3, 4% é uma média que dissimula enormes disparidades. Para todos aqueles que detêm como capital apenas um pouco de dinheiro depositado em suas contas bancárias, o rendimento é negativo, já que os montantes não recebem juros e são mordidos a cada ano pela inflação. As cadernetas de poupança raramente rendem pouco mais do que a inflação. 8. Contudo, o fato notável é que, mesmo se essas pessoas forem numerosas, o total que possuem é relativamente pequeno. Lembremos que os patrimônios nos países ricos se dividem hoje em duas partes quase iguais ou comparáveis. A riqueza imobiliária e a riqueza denominada em ativos financeiros. Entre os ativos financeiros, as ações, os títulos e investimentos, as cadernetas de poupança e os contratos financeiros de longo prazo, por exemplo, seguros de vida ou fundos de pensão, representam a quase totalidade dos volumes considerados. As quantias detidas sob a forma de depósitos bancários não remunerados equivalem, geralmente, a cerca de 10, 20% da renda nacional, ou pouco mais de 3, 4% do total dos patrimônios, que, relembremos, representam entre 500% e 600% da renda nacional. Se somarmos as cadernetas de poupança, não alcançamos mais do que 30% da renda nacional, ou pouco mais de 5% dos patrimônios. 9 O fato de as cadernetas de poupança e as contas bancárias não renderem nada mais do que juros irrisórios não é um mero detalhe para as pessoas envolvidas. Contudo, para o rendimento médio do capital, isso, tem somente uma importância limitada. Do ponto de vista do rendimento médio, é bem mais importante salientar que o valor anual das rendas de aluguéis de moradias, a metade dos patrimônios, representa, geralmente, 3, 4% do preço dos bens. Um apartamento de 500 mil euros gera um aluguel de 15,000, 20,000 euros por ano, em torno de 1.500 euros por mês, ou permite que o proprietário economize esse valor de aluguel se decidir morar no imóvel. Isso também vale para os patrimônios imobiliários mais modestos. Um apartamento de 100 mil euros gera, ou permite evitar o pagamento de um aluguel em torno de 3,000, 4,000 euros por ano, talvez até mais, uma vez que, como já salientamos, o rendimento da locação pode alcançar 5% nos imóveis de menor porte. Os rendimentos obtidos dos investimentos financeiros, que predominam entre os patrimônios mais importantes, são ainda mais altos. É o volume do conjunto desses investimentos, imobiliários e financeiros, que representa a maior parte dos patrimônios privados e eleva a taxa média de retorno do capital. Ativos reais e ativos nominais. O terceiro ponto que merece ser enfatizado é que as taxas de rendimento ilustradas nos gráficos 6,306, minutos e 4 segundos devem ser consideradas como taxas de rendimentos reais. Ou seja, seria incorreto deduzir a taxa de inflação, tipicamente de 1,2 por cento por ano nos países ricos hoje, desses rendimentos. A razão é simples e já foi mencionada aqui. Em sua imensa maioria, os elementos do patrimônio detido pelas famílias são ativos reais, isto é, ativos que se relacionam como uma atividade econômica real, como os imóveis para a habitação ou as ações, cujos preços evoluem, portanto, em função do que se passa com essas atividades, e não ativos nominais aqueles para os quais o valor é fixo, como o dinheiro depositado numa conta bancária, uma caderneta de poupança ou um título do tesouro não indexado à inflação. O que caracteriza esses ativos nominais é que eles estão sujeitos a um forte risco inflacionário. Quando se investem 10 mil euros numa conta bancária, numa caderneta de poupança ou num título público ou privado não indexado, esse investimento vale sempre os mesmos 10 mil euros, ainda que 10 anos depois os preços tenham dobrado. Nesse caso, diz-se que o valor real do investimento foi dividido por dois. É possível comprar duas vezes menos bens e serviços do que se podia com a soma inicial, logo que foi investida. Isso corresponde a um rendimento negativo de menos 50% ao longo de 10 anos, o que pode ou não ser compensado pelos juros obtidos ao longo do período. Em geral, nos períodos de forte e alta de preços, a taxa de juros nominal, isto é, antes de deduzir a inflação, atinge níveis mais elevados, em geral acima da inflação. Mas tudo depende da data em que o investimento foi feito, das expectativas de inflação que uns e outros formaram naquele momento etc. Dependendo do caso, a taxa de juros real, o rendimento de fato obtido após a dedução da taxa de inflação, pode ser extremamente negativa ou extremamente positiva. Desde qualquer forma, deve-se deduzir a inflação dos juros para descobrir o rendimento real de um ativo nominal. O caso dos ativos reais é diferente. Os preços dos bens imobiliários, assim como os preços das ações, das participações nas empresas ou de diversos investimentos financeiros em fundos de ações, costumam aumentar ao menos tão rápido quanto o índice de preços ao consumidor. Ou seja, não só não se deve deduzir a inflação dos aluguéis e dos dividendos distribuídos a cada ano, como muitas vezes é preciso somar a esse rendimento anual um ganho de capital proveniente da revenda do ativo, ou, em certos casos, deduzir uma perda de capital. O fato essencial é que os ativos reais são bem mais representativos do que os ativos nominais. Eles correspondem, em geral, a mais de 3 quartos dos ativos totais detidos pelas famílias, e às vezes 9 décimos desses ativos. 11 Quando estudamos a acumulação de capital no capítulo anterior, concluímos que os diferentes efeitos tendem a se compensar com o tempo. Em termos concretos, se levarmos em conta o conjunto dos ativos, ainda que em média, para o período do 1910-2010, o preço dos ativos parece ter subido no mesmo ritmo que o índice de preços ao consumidor, ao menos numa primeira aproximação. Os ganhos e perdas de capital podem ser mais ou menos fortes para essa ou aquela categoria de ativos. Em particular, os ativos nominais geram, estruturalmente, perdas de capital que são compensadas pelos ganhos de capital dos ativos reais, e variam muito de acordo com o período. O preço relativo do capital sofreu uma grande queda durante os anos 1910-1950, antes de subir ao longo de 1950-2010. Sob essas condições, a abordagem mais razoável é considerar que o rendimento médio do capital ilustrado nos gráficos 6306, minutos e 4 segundos, obtido, vamos recordar, ao se dividir o fluxo amor de rendas do capital, aluguéis, dividendos, juros, lucros, etc., pelo estoque de capital, portanto, sem levar em conta os ganhos e perdas de capital, é uma boa estimativa do rendimento médio do capital a longo prazo. 12. Que fique claro, isso não dispensa, quando se estuda o rendimento de um ativo particular, somar ou deduzir os ganhos e perdas de capital, por exemplo, subtrair a inflação no caso de um ativo nominal. contudo, não faria sentido algum deduzir a inflação do conjunto dos rendimentos do capital sem somar os ganhos de capital, que, em média, compensam os efeitos dela. Sejamos claros, não se trata de negar que a inflação possa, às vezes, ter efeitos reais sobre os patrimônios, seu rendimento e sua distribuição. Trata-se, mais de efeitos redistributivos que afetam temporariamente os patrimônios do que de efeitos estruturais de longo prazo. Por exemplo, vimos que a inflação desempenhou um papel central na redução do valor das dívidas públicas dos países ricos após as duas grandes guerras do século XX. No entanto, quando a inflação se prolonga indevidamente, uns e outros buscam se proteger dela investindo em ativos reais. Tudo leva a pensar que os patrimônios mais importantes são com frequência indexados e diversificados no longo prazo e que os patrimônios modestos, em geral as contas bancárias e as cadernetas de poupança são os mais afetados. Poderíamos, por certo, sustentar a ideia de que a passagem de uma inflação quase nula no século XIX e até o início do século XX para uma inflação de 2% ao fim do século XX e início do século XX levou a uma ligeira queda do rendimento puro do capital, já que é mais fácil ser rentista num regime de inflação nula. O patrimônio acumulado no passado não corre qualquer risco de ser corroído pela inflação. Hoje, se passa mais tempo reavaliando e realocando o patrimônio ou ao menos refletindo sobre boas estratégias de investimento. Mas, ainda assim, não é de todo certo que os patrimônios mais altos sejam os mais afetados pela inflação, assim como depender da inflação para atenuar a influência da riqueza acumulada não é um mecanismo mais apropriado. Voltaremos a essa questão essencial na próxima parte do livro, quando estudaremos a maneira como os rendimentos efetivamente obtidos por uns e outros variam de acordo com o nível da riqueza e na quarta parte, ao examinarmos e compararmos as diferentes instituições e políticas públicas que podem influenciar a distribuição da riqueza, incluindo, sobretudo, os impostos e a inflação. Por ora, notemos simplesmente o que a inflação desempenha, antes de tudo, um papel redistributivo entre os detentores de riqueza, um papel às vezes desejável, às vezes nem tanto, e que o eventual impacto sobre o rendimento médio do capital só pode ser limitado e bem menor do que o efeito nominal aparente. 13. Para que serve o capital? Acabamos de ver como o rendimento do capital evoluiu ao longo da história, de acordo com os melhores dados de que dispomos. Agora analisaremos-os. Mecanismos que explicam essa evolução, como a determinada taxa de rendimento do capital numa dada sociedade. Quais são as principais forças econômicas e sociais em jogo? Como elas podem explicar a evolução histórica observada, e, sobretudo, o que podem dizer sobre a taxa de rendimento do capital no século XXI? De acordo com os modelos econômicos mais simples, e sob a hipótese de concorrência pura e perfeita tanto dos mercados de capital como do mercado de trabalho, a taxa de rendimento do capital deveria ser exatamente igual a produtividade marginal do capital, isto é, a contribuição de uma unidade adicional de capital ao processo de produção considerado. Da mesma forma, nos modelos mais complexos e realistas, a taxa de rendimento do capital depende do poder de negociação e barganha entre as partes envolvidas e pode, de acordo com a situação e o setor, ser mais alta ou mais baixa do que a produtividade marginal do capital, especialmente porque a produtividade marginal do capital é difícil de medir com exatidão. Em todo caso, a taxa de rendimento do capital é determinada pelas seguintes forças, a tecnologia, para que serve o capital, e a abundância do estoque de capital, capital em excesso mata o retorno do capital. Evidentemente, a tecnologia desempenha um papel central. Se o capital não servir como fator de produção, sua produtividade marginal é nula, por definição. Em teoria, pode-se imaginar uma sociedade para a qual o capital não tenha utilidade alguma no processo de produção, na qual nenhum investimento permita aperfeiçoar a produtividade das terras agrícolas, o uso de ferramentas e equipamentos nada acrescente e ter um telhado para se abrigar não traga qualquer bem-estar adicional. Ainda assim, o capital pode ter um papel importante como reserva de valor nessa sociedade fictícia. Por exemplo, cada um poderia escolher acumular reservas de comida, supondo que as condições de conservação assim o permitam, antevendo uma possível falta de alimentos no futuro ou mesmo por razões puramente estéticas, acrescentando aí talvez pilhas de joias e ornamentos diversos. Em teoria, nada impede que se imagine uma sociedade em que a relação capital barra renda beta seja muito elevada, mas o rendimento do capital R seja rigorosamente nulo. Nesse caso, a participação do capital na renda nacional A igual R beta seria, também, rigorosamente nula. Nessa sociedade, a totalidade da renda nacional e da produção iria para o trabalho. Nada impede que se imagine tal situação, mas em todas as sociedades humanas, incluindo as mais arcaicas, as coisas se dão de modo diferente. Em, todas as civilizações, o capital desempenha duas grandes funções econômicas. Permite que as pessoas tenham onde se abrigar, isto é, para prover serviços de habitação, cujo valor é medido pelo preço dos aluguéis, o valor do bem-estar gerado pelo ato de dormir e viver sem estar exposto ao relento, e serve como fator de produção para confeccionar bens e serviços, cujo processo de produção pode necessitar de terras agrícolas, ferramentas, edificações, escritórios, máquinas, equipamentos, patentes, etc. Historicamente, as primeiras formas de acumulação capitalista parecem envolver tanto ferramentas, sílexes, etc., como aperfeiçoamento da terra, construção de cercas, irrigação, drenagens, etc., além de formas rudimentares de habitação, cavernas, tendas, cabanas, etc., antes de evoluir para outras acumulações mais sofisticadas de capital industrial e profissional, assim como para locais de moradia cada vez mais elaborados. A noção de produtividade marginal do capital, concretamente, a produtividade marginal do capital é definida como o valor da produção adicional quando se emprega uma unidade a mais de capital. Suponhamos, por exemplo, que, numa sociedade agrícola, o fato de dispor do equivalente a 100 euros de terras adicionais ou de 100 euros de ferramentas e suplementares, levando em conta os preços dessas terras e ferramentas, permite que se aumente a produção de alimentos em 5 euros por ano, mantendo, se constante todo o resto, sobretudo a quantidade de trabalho despendida. Nesse caso, a produtividade marginal do capital é de 5 euros para 100 euros investidos, ou de 5% por ano. Numa situação de concorrência perfeita, trata-se de uma taxa de rendimento anual que o detentor do capital, ou proprietário de terras ou de ferramentas, deveria obter do trabalhador agrícola. Se ele tentar obter mais do que 5%, o trabalhador vai alugar terras e ferramentas de outro capitalista. E, se o trabalhador quiser pagar menos do que 5%, a terra e as ferramentas serão oferecidas a outro trabalhador. Evidentemente, pode haver situações em que o proprietário é monopolista, sendo o único capaz de alugar suas terras e ferramentas ou mesmo de oferecer trabalho. Nesse caso, ele constitui também um monopsônio. Nesse caso, o proprietário está em condições de exigir uma taxa de rendimento superior à produtividade marginal do capital. Em uma economia mais complexa, na qual os usos do capital são múltiplos e diversificados, pode-se investir 100 euros numa fazenda, mas também em imóveis ou numa empresa industrial ou de serviços, é difícil conhecer a produtividade marginal do capital. Em princípio, a função do sistema de intermediação financeira, dos bancos e dos mercados financeiros, é encontrar os melhores usos possíveis do capital, de modo que cada unidade de capital disponível seja investida onde for mais produtiva, até mesmo em outro lugar do mundo, e dê ao seu detentor o melhor rendimento possível. O mercado de capital é perfeito quando permite que cada unidade de capital possa ser investida no melhor uso possível, obtendo a produtividade marginal máxima disponível na economia, se possível, no contexto de uma carteira de investimentos perfeitamente diversificada, o que traz benefícios sem qualquer risco para o rendimento médio da economia, com custos mínimos de intermediação. Na prática, as instituições financeiras e os mercados de ações passam longe desse ideal de perfeição e em geral se caracterizam por instabilidade crônica, ondas de especulação e sucessivas bolhas. Contudo, deve-se ter em conta que não é fácil distinguir, considerando todo o planeta ou mesmo somente um país, o melhor uso possível para uma unidade de capital, sem contar que o curto prazismo e a contabilidade criativa são muitas vezes o caminho mais rápido para maximizar o rendimento privado imediato. No entanto, quaisquer que sejam as imperfeições das instituições existentes, não há dúvida de que os sistemas financeiros da intermediação desempenham um papel central insubstituível na história do desenvolvimento econômico. Esse processo sempre abarcou inúmeros atores, não só bancos e mercados financeiros formais. Por exemplo, nos séculos XVI e XIX, os tabeliães desempenhavam um papel essencial para aproximar as pessoas que dispunham de fundos aquelas que tinham projetos de investimento, na imagem do pai Goriot e suas fábricas de massas, ou de César Birotial e seus projetos imobiliários. XIV e é importante salientar que a noção de produtividade marginal do capital é definida independentemente das instituições e das regras, ou da ausência de regras, que caracterizam a divisão capital-trabalho numa sociedade. Por exemplo, se o detentor de terras e ferramentas explorar ele próprio seu capital, ele não contabiliza separadamente o rendimento do capital que fornece a si. No entanto, o capital não é menos útil por isso e sua produtividade marginal é igual a que seria obtida se o rendimento fosse vertido a outro proprietário. O mesmo vale se o sistema econômico em vigor decidir coletivizar todo o capital ou parte dele, no caso extremo, como na União Soviética, resolver suprimir todo o rendimento privado do capital. Nesse caso, o rendimento privado é inferior ao rendimento social do capital, mas este último é sempre definido como a produtividade marginal de uma unidade adicional de capital. Saber se é justificável e útil para uma sociedade que os detentores do capital recebam essa produtividade marginal como remuneração de seu título de propriedade e de sua poupança acumulada ou mesmo a de seus ancestrais sem que tenha havido qualquer trabalho novo e, evidentemente, uma questão central. Voltaremos a ela em diversas outras ocasiões. O capital em excesso mata o retorno do capital, o excesso de capital mata o capital, quaisquer que sejam as instituições e as regras que organizem a divisão capital-trabalho, é natural esperar que a produtividade marginal do capital diminua à medida que seu estoque aumente. Por exemplo, se cada trabalhador agrícola dispuser de milhares de hectares para a exploração, é provável que o rendimento adicional de um hectare a mais seja limitado. Do mesmo modo, se um país já construiu uma quantidade excepcional de imóveis para habitação, de forma que cada habitante disponha de centenas de metros quadrados para viver, o aumento do bem-estar proporcionado por um imóvel adicional, medido pelo aluguel suplementar que as pessoas estariam dispostas a pagar para ocupá-lo, seria, sem dúvida, bastante reduzido. O mesmo vale para máquinas e equipamentos de todos os tipos. A produtividade marginal é decrescente, ao menos além de um determinado limiar, é possível que uma quantidade mínima de ferramentas seja necessária para começar a produzir, mas, uma vez que isso tenha sido feito, a produtividade pode se inverter. Em contrapartida, num país onde a população gigantesca deve compartilhar uma quantidade limitada de terras cultiváveis, de poucas moradias e ferramentas, a produtividade marginal de toda unidade adicional de capital será, naturalmente, bastante elevada, e os felizes proprietários do capital não deixariam de tirar vantagem disso. O interessante, portanto, não é saber se a produtividade marginal do capital é decrescente quando o estoque de capital aumenta, o que é óbvio, mas sim a que ritmo ela cai. Em particular, a questão central é determinar com que amplitude o rendimento médio do capital R, supondo que seja igual a produtividade marginal do capital, diminui quando a relação capital barra renda beta aumenta. Duas situações podem surgir daí. Se o rendimento do capital R cai mais do que proporcionalmente quando a relação capital barra renda beta aumenta, por exemplo, se o rendimento for dividido por mais de 2 quando a relação é multiplicada por 2, a participação das rendas do capital na renda nacional A igual R beta diminuirá quando beta aumentar. Ou seja, a redução do rendimento do capital mais do que compensa o aumento da razão capital barra renda. Por outro lado, se o rendimento do capital R cai menos do que proporcionalmente quando a relação aumenta, por exemplo, se o rendimento for dividido por um fator menor do que 2 quando a relação for multiplicada por 2, a participação do capital A igual R beta aumentará quando beta aumenta. Nesse caso, o rendimento simplesmente atenua ou modera a evolução da participação do capital em comparação com a da relação capital barra renda. De acordo com as evoluções históricas observadas no Reino Unido e na França, esse segundo caso parece mais pertinente no longo prazo. A participação do capital a seguiu a mesma trajetória geral em forma de o que a relação capital barra renda beta, com um nível elevado nos séculos 18x, uma queda em meados do século XX e uma recuperação ao final do século XX e no início do século 21. A evolução da taxa média de retorno do capital R sem dúvida levou a uma forte redução da amplitude dessa curva e o rendimento era particularmente elevado logo após a segunda guerra mundial, quando o capital era pouco abundante, conformando-se ao princípio da produtividade marginal decrescente. Esse feito, contudo, não foi suficiente para inverter a curva inobservada para a relação capital barra renda beta e transformá-la numa curva ininvertida para a participação do capital A. Entretanto, é importante insistir que os dois casos são possíveis do ponto de vista teórico. Tudo depende dos caprichos da tecnologia ou, mais precisamente, tudo depende da diversidade de técnicas disponíveis que permitam combinar capital e trabalho para produzir os diferentes tipos de bens e serviços consumidos pela sociedade considerada. Para refletir sobre essas questões, os economistas costumam utilizar a noção de função de produção, uma formulação matemática que permite resumir de forma sintética o estado das tecnologias possíveis numa sociedade. Uma função de produção se caracteriza pela elasticidade de substituição entre capital e trabalho, conceito que mede a facilidade com que é possível substituir trabalho por capital e vice-versa, para produzir bens e serviços demandados. Por exemplo, uma elasticidade de substituição nula corresponde a uma função de produção com coeficientes fixos. É preciso exatamente um hectare e uma ferramenta por trabalhador agrícola, ou exatamente uma máquina por operário industrial, nem mais, nem menos. Se cada trabalhador dispuser de um centímetro a mais de terra ou de uma ferramenta adicional, não fará nada de útil, e a produtividade marginal dessa unidade extra será rigorosamente igual a zero. Do mesmo modo, se existe um trabalhador a mais para o estoque de capital disponível, é impossível fazê-lo trabalhar com alguma produtividade. Em contrapartida, uma elasticidade de substituição infinita significa que a produtividade marginal do capital e do trabalho é totalmente independente da quantidade de trabalho e capital disponível. Em particular, o rendimento do capital é fixo e não depende da quantidade de capital. É sempre possível acumular capital e aumentar a produção numa porcentagem fixa, por exemplo, de 5% ou 10% ao ano por unidade de capital adicional. Nesse caso, é possível pensar numa economia toda robotizada na qual a produção pode aumentar de modo indefinido enquanto o capital trabalha exclusivamente sozinho. Nenhum desses casos extremos é pertinente de verdade. O primeiro peca pela falta de imaginação e o segundo por um excesso de otimismo tecnológico ou de pessimismo em relação à espécie humana, dependendo do ponto de vista. A questão que interessa é saber se a elasticidade de substituição entre trabalho e capital é menor ou maior do que 1. Se a elasticidade estiver entre 0 e 1, um aumento da relação capital barra renda beta levará a uma queda da produtividade marginal do capital tão forte que a participação do capital A igual R beta diminui, supondo que o rendimento do capital seja determinado pela produtividade marginal. 15. Se a elasticidade for maior do que 1, então o aumento da relação capital barra renda beta leva a uma queda limitada da produtividade marginal do capital, de modo que a participação do capital A igual R beta aumenta, supondo sempre uma igualdade entre o rendimento do capital e a produtividade marginal. 16. No caso de uma elasticidade exatamente igual a 1, os dois efeitos se compensam de forma perfeita. O rendimento do capital R cai na mesma proporção que a relação capital barra renda beta, e dessa forma o produto A igual R beta não se altera. Para além da Cobb Douglas, a questão da estabilidade da divisão capital-trabalho, o caso intermediário de uma elasticidade de substituição exatamente igual a 1 corresponde à função de produção conhecida como Cobb Douglas, assim batizada graças aos economistas Charles Cobb e Paul Douglas, que a propuseram pela primeira vez em 1928. A função de produção Cobb Douglas caracteriza-se pelo fato de que, quaisquer que sejam as quantidades de trabalho e de capital disponíveis, a participação do capital é sempre igual a um coeficiente fixo A, que pode ser considerado um parâmetro puramente tecnológico. 17, por exemplo, se é igual a 30%, a despeito da relação capital barra renda, as rendas do capital serão equivalentes a 30% da renda nacional, e as rendas do trabalho a 70% da renda nacional. Se os valores das taxas de poupança e crescimento de um país forem tais que a relação capital barra renda de longo prazo beta igual s barra g corresponda a seis anos de renda nacional, a taxa de rendimento do capital será de 5%, de maneira que a participação do capital será igual a 30%. Se o estoque de capital de longo prazo não for maior do que três anos de renda nacional, a remuneração do capital subirá para 10%. E, se as taxas de poupança e de crescimento forem tais que o estoque de capital represente 10 anos de renda nacional, o rendimento cairá para 3%. Em todos os casos, a participação do capital será sempre igual a 30%. A função de produção Cobb-Douglas tornou-se muito popular nos livros e cursos de economia após a Segunda Guerra Mundial, em especial, no livro de Paul Samuelson, em parte por boas razões, mas em parte também por motivos não tão nobres. Sua simplicidade, os economistas apreciam as historias simples, mesmo quando elas estão longe de ser exatas, e, sobretudo, o fato de a estabilidade da divisão capital-trabalho fornecer uma visão relativamente aprazível e harmoniosa da ordem social. Na verdade, essa estabilidade da participação do capital, supondo que seja válida, não garante a harmonia. Ela pode perfeitamente se conjugar com uma desigualdade extrema insustentável da propriedade do capital e da repartição das rendas. Ao contrário do que se acredita, a estabilidade da participação do capital na renda nacional não implica a estabilidade da relação capital-renda, que pode assumir valores muito diferentes com o tempo e entre países, levando a fortes desequilíbrios internacionais na propriedade do capital. O ponto sobre o qual devemos insistir aqui, porém, é que a realidade histórica é mais complexa do que a ideia de completa estabilidade da divisão capital-trabalho pode sugerir. A hipótese Cobdouglas às vezes é uma boa aproximação para certos subperíodos ou para alguns setores e constitui, em todos os casos, um ponto de partida útil para a reflexão. Contudo, ela não dá conta de forma satisfatória da diversidade de trajetórias históricas observadas, como mostram os dados que reunimos. Essa conclusão não é nada surpreendente, na medida em que se dispunha de poucos dados e de um distanciamento histórico insuficiente quando essa hipótese foi elaborada. No artigo original publicado em 1928, os economistas americanos Cobdouglas utilizaram dados referentes à indústria manufatureira americana de 1899 a 1922 que de fato demonstravam alguma estabilidade dos lucros. 18 A tese parece ter sido introduzida pela primeira vez pelo economista britânico Arthur Bovley, que em 1920 publicou um trabalho de peso sobre a distribuição da renda nacional no Reino Unido de 1880 a 1913, tendo como principal conclusão a relativa estabilidade da divisão capital-trabalho ao longo do período. 19 Percebe-se, entretanto, que os períodos analisados por esses autores são relativamente curtos. Em particular, seus estudos não buscam comparar os resultados obtidos com as estimativas referentes ao início do século 19 e menos ainda com as estimativas para o século 18. Além disso, devemos lembrar, como bem assinalamos na introdução, que essas questões trazem à tona tensões políticas muito fortes no fim do século 19 e no início do século XX, assim como durante todo o período da Guerra Fria, o que em nada facilita uma análise serena dos fatos. Os economistas conservadores ou liberais tendem a sublinhar que o crescimento beneficia a todos. Eles são, portanto, muito presos à tese de uma completa estabilidade da divisão capital-trabalho, propensos a negligenciar, às vezes, os dados ou os períodos que indicam elevação da participação do capital. Em contrapartida, os economistas marxistas têm a tendência de querer demonstrar, custe o que custar, que a participação do capital se expande sempre que os salários ficam estagnados, mesmo que isso exija que se torturem poucos dados. Em 1899, Edward Bernstein, que teve a ousadia de argumentar que os salários aumentariam e que a classe operária teria muito a ganhar. Se contribuísse com o regime em vigor, ele estava prestes a se tornar vice-presidente do Reichstag, foi recheçado como candidato no Congresso do Partido Social-Democrata da Alemanha, SPD, reunido em Hannover. Em 1937, o jovem historiador e economista alemão Jürgen Kuczynski, que nos anos 1950, 1960, se tornaria um prestigiado professor de História Econômica na Universidade de Ubalde na Berlim Oriental e publicaria, entre 1960 e 1972, uma monumental História Universal dos Salários em 38 volumes, atacou Bovlei e os economistas burgueses. Kuczynski defendeu a tese de uma deterioração continua da participação do trabalho desde o início do capitalismo industrial até os anos 1930, o que foi verdade para a primeira metade do século XIX, ou até para os primeiros dois terços do século. Contudo, a tese é exagerada quando se considera todo o período. 20 nos anos seguintes, a controvérsia rugiu nas publicações acadêmicas. Em 1939, na Economique Story Review, acostumada com debates menos aguerridos, Frederick Brown apoiou Bovlei, qualificado como grande sábio e estatístico sério, enquanto Kuczynski era nada mais do que um manipulador, classificação bastante desmedida. 21 no mesmo ano, Keynes se juntou aos economistas burgueses, caracterizando a estabilidade da divisão capital-trabalho como a regularidade mais bem estabelecida de toda a ciência econômica. A afirmativa era precipitada, para dizer o mínimo, uma vez que Keynes se baseou em apenas um punhado de dados sobre a indústria manufatureira britânica nos anos 1920, 1930, período insuficiente para estabelecer uma regularidade universal. 22 nos livros textos dos anos 1950, 1970, e, na verdade, até os anos 1980, 1990, a tese de uma completa estabilidade da divisão capital-trabalho costumava ser apresentada como uma certeza, mas infelizmente sem que o período analisado para embasar a afirmativa fosse apresentado com clareza. Os economistas contentavam-se em avaliar os dados que começavam a despontar nos anos 1950, 1960, sem traçar comparações com o período entre guerras ou com o início do século XX, e menos ainda com os séculos XVIII e XX. A partir dos anos 1990, 2000, entretanto, inúmeros estudos trataram da alta significativa da participação dos lucros e do capital na renda nacional dos países ricos desde 1970, 1980, correlacionando-a com a queda da participação dos salários e do trabalho. A tese da estabilidade universal foi questionada, e nos anos 2000 vários relatórios oficiais publicados pela OCDE e pelo FMI vieram alertar para esse fenômeno, prova de que a questão se tornara séria. 23 A novidade deste trabalho é que se trata, a meu ver, da primeira tentativa de colocar a questão da divisão capital-trabalho num contexto histórico mais abrangente, além de avaliar a alta recente da participação do capital, acentuando a evolução da relação capital-renda desde o século XVIII até o início do século XXI. O exercício sem dúvida tem suas limitações, sobretudo quando se consideram as imperfeições das fontes históricas disponíveis, mas permite, parece-me, cercar as apostas e renovar o estudo dessa questão. A substituição capital-trabalho no século XXI, uma elasticidade superior a 1, comecemos por examinar as insuficiências do modelo Cobb-Douglas em uma trajetória de longuíssimo prazo. Nesse período, a elasticidade de substituição entre trabalho e capital parece superar 1, uma alta da relação capital-renda beta parece conduzir a um leve aumento da participação do capital na renda nacional, e vice-versa. Intuitivamente, isso corresponde a uma situação em que há muitos usos diferentes para o capital no longo prazo. De fato, as trajetórias históricas observadas sugerem que é possível, ao menos até certo ponto, encontrar formas úteis e novas para utilizar o capital. Por exemplo, novas maneiras de construir ou de equipar alojamentos. Pode-se pensar nos painéis solares dos telhados ou mesmo nos controles digitais de iluminação, equipamentos de robótica ou eletrônicos cada vez mais sofisticados, ou ainda tecnologias mais avançadas da medicina. Não precisamos nos prender a uma economia totalmente robotizada na qual o capital se reproduz sozinho, o que corresponde a uma elasticidade de substituição infinita, para apreciarmos os inúmeros usos do capital em uma economia avançada e diversificada, caracterizada por uma elasticidade de substituição maior do que 1. E, evidentemente, muito difícil prever até que ponto a elasticidade da substituição capital-trabalho será superior a 1 ao longo do século XXI. Com base nos dados históricos, é possível estimar uma elasticidade entre 1,3 e 1,6. XXIV contudo, trata-se de uma estimativa bastante incerta e pouco precisa, e não há qualquer razão para que as tecnologias do futuro devam se caracterizar pela mesma elasticidade que as do passado. A única coisa que parece relativamente bem estabelecida é que a alta sustentada da relação capital-renda beta nos países ricos ao longo das últimas décadas, que poderia se estender para o conjunto do planeta ao longo do século XXI em caso de queda generalizada do crescimento, sobretudo o demográfico, pode vir acompanhada de uma forte alta da participação do capital na renda nacional. Por certo, é provável que o rendimento do capital é rica e à medida que a relação capital-renda beta aumente. No entanto, com base na experiência histórica, o mais provável é que o efeito volume se sobreponha ao efeito preço, isto é, que o efeito acumulação compense a queda do rendimento do capital. De fato, os dados disponíveis indicam que a participação do capital se expandiu na maioria dos países ricos ao longo do período 1970-2010, à medida que a relação capital-renda aumentou, ver o gráfico 6,5. Deve-se, todavia, sublinhar que essa evolução é compatível não só como uma elasticidade de substituição superior a um, mas também com uma melhoria do poder de barganha do capital face ao trabalho ao longo das últimas décadas, num contexto de crescente mobilidade do capital e de concorrência entre os países pelos investimentos. É provável que os dois efeitos tenham se reforçado durante as últimas décadas, e é possível que o mesmo ocorra mais à frente. Em todo caso, é importante salientar que nenhum mecanismo econômico autocorretivo impede que a alta contínua da relação capital-renda beta venha acompanhada de uma expansão permanente da participação do capital na renda nacional a. A renda do capital representa entre 15% e 25% da renda nacional nos países ricos em 1975 e entre 25% e 35% no período 2000-2010. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. As sociedades agrícolas tradicionais, uma elasticidade inferior a 1, vimos que as economias contemporâneas parecem se caracterizar por um grau relativamente alto de substituição entre capital e trabalho. É interessante notar que tudo era bastante diferente nas economias tradicionais fundamentadas na agricultura, nas quais o capital era, acima de tudo, a terra para o cultivo. Os dados históricos de que dispomos sugerem claramente que a elasticidade de substituição era menor do que nessas sociedades tradicionais. Em particular, essa é a única maneira de explicar por que os Estados Unidos, a despeito de um volume de terras bem maior do que o observado na Europa, se caracterizavam, nos séculos XVIII e X, por um valor da terra menor, tal qual medido pela relação capital barra renda, bem como por níveis de renda fundiária e da participação do capital na renda nacional, mais baixos do que no velho continente. Isso deriva da própria lógica já discutida aqui. Para que substituições capital, trabalhos relevantes possam existir, o capital precisa tomar diferentes formas. Para determinada forma do capital, no caso, as terras agrícolas, é inevitável que o efeito preço se sobreponha ao efeito volume depois de certo ponto. Se algumas centenas de pessoas dispõem de um continente inteiro para cultivar, é de se esperar que o preço da terra caía, junto com a renda fundiária, para níveis quase nulos. Não há melhor ilustração do princípio capital em excesso mata o capital do que a comparação entre o valor das terras agrícolas e das rendas da terra no novo mundo e na velha Europa. O capital humano é uma ilusão. Voltaremos agora a uma questão central. A intensa elevação da importância do capital humano ao longo da história foi uma ilusão. Para ser mais preciso, segundo uma visão relativamente disseminada, o processo de crescimento e desenvolvimento econômico se caracterizaria pelo fato de que a qualificação, o Savoir-Faire, e de modo geral o trabalho se tornariam cada vez mais relevantes com o tempo e a evolução da produção. Ainda que essa hipótese não seja sempre formulada de modo explícito, uma interpretação razoável é que a tecnologia se transformou de tal maneira que o fator trabalho desempenha, hoje, um papel bem mais importante. 25 parece plausível interpretar desse modo a queda da participação do capital observada no longuíssimo prazo, de 35, 40% nos anos 1800, 1810, para 25, 30% nos anos 2000, 2010, e a alta correspondente da participação do trabalho, de 60, 65% para 70, 75%. A participação do trabalho aumentou simplesmente porque o trabalho se tornou mais importante no processo de produção. Foi a crescente importância do capital humano que permitiu reduzir a participação do capital sob a forma de terras, imóveis e ativos financeiros. Se essa interpretação estiver correta, trata-se de fato de uma transformação significativa. entretanto, é preciso prudência. Por um lado, como já notamos, falta-nos um recuo maior no tempo para analisar plenamente a evolução da participação do capital. É possível que a participação do capital cresça nas próximas décadas volte aos níveis do início do século XIX. Isso pode ocorrer, tanto porque a forma estrutural da tecnologia e a importância relativa do trabalho do capital não mudou realmente e que, na verdade, foi o poder de negociação do trabalho e do capital que evoluiu, quanto porque a forma estrutural se alterou de leve, o que nos parece mais plausível. Contudo, naturalmente, a alta da relação capital-trabalho leva a participação do capital a aumentar e alcançar picos históricos, ou mesmo ultrapassá-los, levando em consideração que a elasticidade de substituição capital-trabalho parece ser maior do que no longo prazo. Talvez seja essa a lição mais importante de nossa pesquisa no atual estágio. A tecnologia moderna utiliza sempre muito o capital e a diversidade dos usos do capital leva a uma acumulação substancial sem que o rendimento afunde totalmente. Nessas condições, não há qualquer razão natural para que a participação do capital diminua no longuíssimo prazo, mesmo se a tecnologia se transformar de modo mais favorável ao trabalho. Por outro lado, e sobretudo, é preciso ser prudente, pois a eventual redução de longo prazo da participação do capital, de 35, 40% para 25, 30%, nos parece plausível e, sem dúvida, significativa. Contudo, não se trata de uma mudança de civilização. Os níveis de qualificação aumentaram muito ao longo dos últimos dois séculos. Mas o estoque de capital imobiliário, industrial e financeiro também se expandiu enormemente. Às vezes se imagina que o capital teria desaparecido, que teríamos passado, como que por mágica, de uma civilização fundada sobre o capital, sobre heranças e filiação, a outra baseada no capital humano e no mérito. Os acionistas parrudos teriam sido substituídos por gerentes talentosos, pela simples benção da mudança tecnológica. Revisitaremos essa questão quando estudarmos, na próxima parte, a desigualdade da distribuição de renda e riqueza em nível individual. É impossível dar uma resposta correta por hora. No entanto, sabemos desde já que devemos ter cautela diante um otimismo tão ingênuo. O capital não desapareceu, pela simples razão de que ele sempre é útil, não menos do que na época de Balzac e Austem, talvez, e assim deve permanecer no futuro. A evolução da divisão capital-trabalho no médio prazo. Acabamos de ver que a hipótese Cobb-Douglas de uma completa estabilidade da divisão capital-trabalho não permite justificar de forma satisfatória as evoluções de longo prazo dessa distribuição. O mesmo vale, talvez ainda mais, para as evoluções de curto e médio prazo, que podem, às vezes, se alastrar por longos períodos, em particular do ponto de vista dos contemporâneos que delas participam diretamente. O caso mais importante, já mencionado na introdução, é sem dúvida o da alta da participação do capital durante as primeiras fases da Revolução Industrial, dos anos 1800-1810 aos anos 1850-1860. No Reino Unido, cujos dados são mais completos, os trabalhos históricos disponíveis, sobretudo os de Robert Allen, que batizou de engeus paus e a longa estagnação salarial, sugerem que a participação do capital se expandiu em 10 pontos percentuais da renda nacional, passando de cerca de 35, 40% ao fim do século XVIII e no início do século XIX para 45, 50% em meados do século XIX, momento em que o Manifesto Comunista era redigido e em que Marx se dedicava à escrita de O Capital. De acordo com os dados disponíveis, parecia que essa elevação era mais ou menos compensada por uma queda comparável da participação do capital ao longo dos anos 1870-1900, depois por uma ligeira alta em 1900-1910, de modo que, ao final, a participação do capital no período revolucionário e napoleônico não era muito diferente do nível que prevalecia na bela época. ver o gráfico 6-1 e, possível, portanto, definir essa evolução como movimento de médio prazo e não como um movimento durável de longo prazo. Ainda assim, essa transferência de 10 pontos percentuais da renda nacional para o capital ao longo da primeira metade do século XIX é tudo menos insignificante. Em termos concretos, a parte principal do crescimento nesse período foi para os lucros, ao passo que os salários, miseráveis na época, estagnaram. De acordo com Allen, essa evolução se explica antes de tudo pelo afluxo de mão de obra provocado pelo êxodo rural, assim como pelas transformações tecnológicas que aumentaram estruturalmente a produtividade do capital na função de produção. Em suma, os caprichos da tecnologia. 26 Os dados históricos disponíveis para a França sugerem uma cronologia semelhante. Em particular, todas as fontes mostram uma significativa estagnação dos salários dos operários ao longo de 1810-1850, embora o crescimento industrial estivesse a pleno vapor. Os dados reunidos por Jean Bouvier e François Fouret, a partir dos balanços das grandes empresas industriais francesas do século XIX, confirmam a cronologia. Alta da participação dos lucros até 1850-1860, queda entre 1870 e 1900, nova alta em 1900, 1910. 27 Os dados disponíveis para o século XVIII e para o período da Revolução francesa sugerem, igualmente, uma alta da participação da renda da terra nas décadas que antecederam à Revolução, o que é coerente com as observações de Arthur e Anne sobre a miséria dos camponeses franceses, 28 e fortes aumentos salariais entre 1789 e 1815, que parecem ser explicados pela redistribuição da terra e pela mobilização de mão de obra ligada aos conflitos militares. 29 Visto da restauração e da monarquia de julho, o período revolucionário e napoleônico deixaria boas lembranças para as classes populares. A participação dos lucros brutos no valor adicionado bruto das empresas passou de 25% em 1982 para 33% em 2010. Já a participação dos lucros líquidos no valor adicionado líquido passou de 12% para 20%. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. A participação dos aluguéis, valor de locação das habitações, passou de 2% da renda nacional em 1948 para 10% em 2010. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. A participação da renda do capital, lucros e aluguéis líquidos, passou de 15% da renda nacional em 1982 para 27% em 2010. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Para deixar claro que esses incessantes movimentos de curto e de médio prazo da divisão capital-trabalho estiveram presentes em todas as épocas, mostramos nos gráficos 6, 6 a 6, 8 a evolução anual da divisão capital-trabalho na França de 1900 a 2010, discriminando entre a evolução da divisão lucro-salários do valor adicionado das empresas 30 e a evolução da participação dos aluguéis na renda nacional. É possível notar, em particular, que a divisão lucro-salários teve três fases bem distintas desde a Segunda Guerra Mundial, com uma forte alta da participação dos lucros de 1945 a 1968, seguida de uma queda pronunciada de 1968 a 1983, enfim, de uma nova alta muito rápida a partir de 1983, estabilizando-se no início dos anos 1990. Revisitaremos nos próximos capítulos essa cronologia bastante política quando estudarmos a dinâmica da desigualdade de renda. Será possível observar a alta continua da participação dos aluguéis desde 1945, o que implica que a participação do capital considerada em todo o seu conjunto se expandiu ao longo dos anos 1990, 2010, a despeito da estabilização da participação dos lucros. Voltando à Marx e à queda da taxa de lucro, chegando ao fim desse exame da dinâmica histórica da razão capital barra renda e da divisão capital trabalho, devemos salientar as relações entre as conclusões a que chegamos e as teses marxistas. Para Marx, o mecanismo central por meio do qual a burguesia produz sua própria cova correspondia ao que na introdução chamamos de princípio da acumulação infinita. Os capitalistas acumulam quantidades de capital cada vez mais significativas, o que conduz a uma queda inesorável da taxa de lucro, ou seja, da taxa de rendimento do capital, e causa suas próprias perdas. Marx não, usou modelos matemáticos e sua escrita nem sempre é clara, por isso é difícil saber o que ele tinha em mente. Contudo, uma forma logicamente coerente de interpretar sua proposta é considerar a lei dinâmica beta igual s barra g no caso, particular em que a taxa de crescimento é nula, ou ao menos muito próxima de zero. Relembremos que g mede a taxa de crescimento estrutural de longo prazo, ou seja, a soma da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de crescimento da população. No pensamento de Marx, assim como no de todos os economistas do século XIX e do início do século XX, e em grande medida até nos trabalhos de Solov nos anos 1950, 1960, a própria noção de crescimento estrutural, propélida por uma expansão permanente e duradoura da produtividade, não fora formulada, identificada claramente. Trinta e uma nessa época, a hipótese implícita era de que o crescimento da produção, sobretudo das manufaturas, era, antes de tudo, explicado pela acumulação de capital industrial. Ou seja, a produção aumentava unicamente para que cada trabalhador dispusesse de mais máquinas e equipamentos, e não porque a produtividade aumentava para uma dada quantidade de trabalho de capital. Hoje, sabe-se que apenas o crescimento da produtividade permite um crescimento estrutural de longo prazo. No entanto, levando em conta a falta de distanciamento histórico e de dados, isso não era evidente na época de Marx. No caso em que não há qualquer crescimento estrutural e a taxa de crescimento G é rigorosamente nula, chega-se a uma contradição lógica muito próxima da que Marx descreveu. A partir do momento em que a taxa de poupança S é positiva, isto é, que os capitalistas acumulam mais e mais capital a cada ano, por sede de poder de perpetuação, ou pelo simples fato de que seu nível de vida já é muito elevado, a relação capital barra renda aumenta de forma indefinida. De modo mais geral, se a taxa G é baixa e se aproxima de zero, a relação capital barra renda de longo prazo, beta igual S barra G, tende ao infinito. E, com uma relação capital barra renda beta infinitamente elevada, o rendimento do capital R deve necessariamente se reduzir mais e mais até chegar perto de zero, o que fará com que a participação do capital A igual R beta devore a totalidade da renda nacional. 32 A contradição dinâmica apontada por Marx corresponde, portanto, a uma verdadeira dificuldade, para a qual a única saída lógica é o crescimento estrutural, único meio capaz de equilibrar, em certa medida, o processo de acumulação de capital. É o crescimento permanente da produtividade e da população que permite equilibrar a adição contínua de novas unidades de capital, como exprime a lei beta igual S barra G. Na falta disso, os capitalistas cavam suas próprias covas, ou se aniquilam ao tentar lutar desesperadamente contra a queda da taxa de rendimento, por exemplo, provocando guerras para obter melhores investimentos nas colônias, como na crise marroquina entre a França e a Alemanha em 1905 e 1911, ou forçam a mão de obra a aceitar uma parcela cada vez menor da renda nacional, o que resulta na revolução proletária e na expropriação generalizada. Em qualquer caso, o capitalismo está fadado a padecer devido às suas próprias contradições internas. A ideia de que Marx tinha em mente um modelo desse tipo, um modelo baseado na acumulação infinita de capital, é confirmada pelos diversos exemplos que ele menciona de balanços de empresas industriais caracterizadas pelo uso muito intensivo do capital. No primeiro tomo de O Capital, Marx cita o caso de uma fábrica têxtil, salientando que as informações teriam sido repassadas pelo proprietário, que parece mostrar uma relação extremamente elevada entre o valor total do capital fixo e variável usado no processo de produção e o valor da produção anual, ao que tudo indica superior a 10. Esse tipo de relação capital barra renda tem algo de assustador. Basta que a taxa de rendimento do capital seja de 5% para que a participação dos lucros supere a metade da produção. É natural que Marx e outros observadores inquietos da época tenha se perguntado até que ponto isso poderia se sustentar, ainda mais com a estagnação dos salários desde o início do século XIX e para que tipo de equilíbrio socioeconômico de longo prazo o desenvolvimento industrial hiperintensivo em capital acabaria conduzindo. Marx também era um leitor assíduo dos relatórios parlamentares britânicos dos anos 1820-1860 e os usou para documentar a miséria dos salários dos operários, os acidentes de trabalho, as deploráveis condições sanitárias e, de modo mais geral, a avareza dos detentores de capital industrial. Da mesma forma, ele mobilizou estatísticas derivadas dos tributos sobre os lucros que mostravam um rápido crescimento de lucro industrial no Reino Unido dos anos 1840-1850. Marx tentou ainda usar, de modo bastante impressionista, algumas estatísticas de heranças destinadas a mostrar a forte expansão das grandes fortunas britânicas desde as guerras napoleônicas. 33 O problema é que, a despeito de todas essas intuições importantes, Marx conserva uma abordagem mais anedótica e pouco sistemática das estatísticas disponíveis. Em particular, ele não procura saber se a forte intensidade de capital que acredita ter descoberto nas contas de algumas fábricas é representativa da economia britânica, nem mesmo se caracteriza algum setor em especial. Ele apenas reuniu algumas dezenas de balanços de empresas. O mais surpreendente, em se tratando de um livro dedicado à questão da acumulação de capital, é que Marx não faz qualquer referência às tentativas de estimar o estoque de capital nacional que se multiplicaram no Reino Unido desde o início do século XVIII e que foram aprimoradas desde o início do século XIX, dos trabalhos de Koukoum nos anos 1800-1810 aos de Giffen nos anos 1870-1880. 34 Marx parece ter passado ao largo da contabilidade nacional que se desenvolvia em torno dele, o que é ainda mais infeliz uma vez que o esforço poderia ter confirmado, de certa forma, suas intuições sobre a enorme acumulação de capital privado que caracterizou a época e, sobretudo, poderia ter aumentado a precisão de seu modelo explicativo. Além das duas Cambridges, todavia, deve-se sublinhar que as contas nacionais e as diversas fontes estatísticas disponíveis ao fim do século XIX e no início do século XX eram insuficientes para estudar corretamente a dinâmica da relação capital-renda. As estimativas do estoque de capital, em particular, eram mais numerosas do que as da renda nacional e da produção interna. Situação inversa, se desenrolou em meados do século XX, após os choques dos anos 1914-1945. Isso explica, em parte, porque a questão da acumulação de capital e de uma possível saída equilibrada para esse processo dinâmico continuou a suscitar inúmeras controvérsias e também muita confusão, como ilustra o debate das duas Cambridges, durante os anos 1950-1960. Relembremos rapidamente os elementos. Quando a equação beta igual s barra g foi introduzida de forma explícita pela primeira vez pelos economistas a Rode-Domar, no fim dos anos 1930 e durante os anos 1940, era comum escrevê-la no sentido inverso, a saber, g igual s barra beta. Em particular, a Rode, em 1939, considerou que a relação capital barra renda beta era rigorosamente fixa e imposta pela tecnologia disponível, como no caso de uma função de produção com coeficientes fixos, sem qualquer substituição possível entre trabalho e capital, de modo que a taxa de crescimento era determinada apenas pela poupança. Se a taxa de poupança fosse de 10% e a tecnologia impusesse uma relação capital barra renda igual a 5, seriam necessárias exatamente 5 unidades de capital para produzir uma unidade de produto, nem mais, nem menos, então a taxa de crescimento da capacidade produtiva da economia seria de 2% ao ano. Mas, como a taxa de crescimento deveria ser igual a taxa de crescimento da população e a da produtividade, noção ainda mal definida na época, chegava-se à conclusão de que o crescimento era um processo intrinsecamente estável que repousava sobre um fio de navalha. Havia sempre ou capital em demasia, gerando excesso de capacidade e bolhas especulativas, ou desemprego excessivo, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, de acordo com os setores e os anos observados. Nem tudo está errado na intuição de Arroth, que escreveu em plena crise dos anos 1930 e cuja experiência foi muito marcada pela forte instabilidade macroeconômica da época. De fato, o mecanismo que ele descreveu contribuiu, sem dúvida alguma, para explicar por que o processo de crescimento é sempre volátil. O ajuste, no âmbito de um país, das decisões de poupança e de investimento, que em geral são feitas por pessoas diferentes e por razões diversas, é estruturalmente caótico e complexo, de tal modo que fica difícil alterar no curto prazo a intensidade do capital na organização da produção. 35 Nada resta a não ser o fato de que a relação capital barra renda de longo prazo é um tanto quanto flexível, como mostram, sem qualquer habilidade, as fortes oscilações históricas que analisamos e que sugerem uma elasticidade de substituição entre trabalho e capital superior a um durante longos períodos. Em 1948, Domar desenvolveu uma visão mais otimista e flexível do que a de Arrude para a lei G igual S barra beta, insistindo que a taxa de poupança e a relação capital barra renda poderiam se ajustar. No entanto, foi somente em 1956 que Solov introduziu a função de produção com fatores substituíveis que permitiriam inverter a equação e escrevê-la beta igual S barra G. No longo prazo, a relação capital barra renda se ajusta à taxa de poupança e ao crescimento estrutural da economia, e não o contrário. A controvérsia persistiu, todavia, nos anos 1950-1960 entre os economistas, sobretudo os que estavam em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, em particular, Solov e Samuelson, que defendiam a função de produção com fatores substituíveis, e aqueles que trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido, por exemplo, Robinson, Caldor e Pazinete. Estes, não sem alguma confusão, viam no modelo de Solová a afirmativa de que o crescimento era sempre equilibrado, negando a importância das flutuações keynesianas de curto prazo. Foi apenas a partir dos anos 1970-1980 que o modelo dito neoclássico de crescimento de Solová se impôs definitivamente. Se vislumbrarmos o debate sob a ótica de hoje, parece que a controvérsia, que em alguns momentos teve matizes colonialistas bastante fortes, os economistas americanos procuravam se emancipar da tutela histórica dos economistas britânicos, que reinaram como mestres da profissão desde Adam Smith, enquanto os britânicos tentavam defender o legado supostamente traído de Lorde Keynes, contribuiu mais para ofuscar as contribuições econômicas do que para esclarecê-las. Nada justificava, de fato, as suspeitas britânicas. Solove, como Samuelson, estava convencido da instabilidade de curto prazo no processo de crescimento e da necessidade de seguir políticas keynesianas de estabilização macroeconômica, vendo a lei Beta igual S barra G unicamente como uma lei de longo prazo. Os economistas americanos, alguns nascidos na Europa, como Modigliani, tinham, entretanto, tendência a exagerar o porte de sua descoberta, sobretudo no que dizia a respeito a trajetória de crescimento equilibrado. 36 A lei Beta igual S barra G descrevia, por certo, uma trajetória de crescimento em que todas as grandezas macroeconômicas, estoque de capital e fluxo de renda e de produção, se expandiam ao mesmo ritmo no longo prazo. Contudo, além da questão da volatilidade de curto prazo, esse crescimento equilibrado não garantia qualquer harmonia particular em relação à distribuição de renda e não implicava qualquer forma de desaparecimento, nem mesmo diminuição, da desigualdade da propriedade do capital. E, ao contrário de uma ideia disseminada ainda nos dias de hoje, a lei Beta igual S barra G não impede de modo algum fortes variações da relação capital barra renda no tempo e entre países. Parece-me que a virulência e o caráter um tanto estéreo dessa controvérsia das duas cambridges explica-se pelo fato de que os dois lados não dispunham de dados históricos satisfatórios que permitissem tornar os termos do debate mais precisos. É assombroso ver a que ponto os participantes dessa controvérsia pouco recorreram às estimativas de capital feitas antes da Primeira Guerra Mundial, o que sem dúvida lhes parecia nada comparável às realidades dos anos 1950-1960. As guerras criaram uma descontinuidade tão forte na análise conceitual e no quadro estatístico que parecem ter impedido por um tempo uma perspectiva de longo prazo sobre essa questão, principalmente do ponto de vista europeu. O retorno do capital no regime de crescimento baixo, para dizer a verdade, foi apenas após o fim do século XX e do início do século XX e que passamos a dispor de dados estatísticos e, sobretudo, de um recuo histórico indispensável, permitindo a análise adequada da dinâmica de longo prazo da relação capital barra renda e da divisão capital-trabalho. Em termos concretos, os dados que reunimos e o distanciamento histórico que fomos capazes de alcançar, de certo o insuficiente, mas, por definição, melhor do que o que tiveram os autores anteriores, nos conduziram às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, o retorno a um regime histórico de crescimento fraco e, em particular, de crescimento demográfico nulo e até negativo, conduz, logicamente, ao retorno do capital. A tendência à reconstituição dos enormes estoques de capital nas sociedades de crescimento baixo se reflete na lei beta igual s barra g e pode ser resumida assim. Nas sociedades em estagnação, os patrimônios do passado têm uma importância considerável. Na Europa, a relação capital barra renda já voltou, no início do século XXI, aos níveis da ordem de cinco a seis anos de renda nacional, pouco abaixo dos observados nos séculos XVIII até a véspera da Primeira Guerra Mundial. No panorama global, é possível que a relação capital barra renda alcance ou mesmo supere esse nível ao longo do século XXI. Se a taxa de poupança se mantiver em turno de 10% e se a taxa de crescimento se estabilizar em 1,5% no longuíssimo prazo, levando em consideração a estagnação demográfica e a desaceleração do progresso tecnológico, o estoque mundial de capital atingirá, logicamente, o equivalente a seis a sete anos de renda. E, se o crescimento cair a 1%, o estoque de capital poderá chegar a dez anos de renda. Em segundo lugar, no que concerne a participação das rendas do capital na renda nacional e mundial, participação dada pela lei a igual a ribeta, a experiência histórica sugere que a alta previsível da relação capital barra renda não conduzirá, necessariamente, a uma queda sensível do rendimento do capital. Há inúmeros usos para o capital no longo prazo, o que pode ser resumido pela observação de que a elasticidade de substituição entre capital e trabalho é, sem dúvida, maior do que um em períodos prolongados. O mais provável é que a queda da renda seja mais fraca do que a elevação da razão capital barra renda, de modo que a participação do capital irá aumentar. Com uma razão capital barra renda da ordem de sete a oito anos e uma taxa de rendimento mundial do capital em torno de quatro, cinco por cento, a participação do capital poderia se situar ao redor de trinta, quarenta por cento da renda global ou perto dos níveis observados nos séculos dezoito e chiques, quiçá até mesmo ultrapassar esse valor. Como já salientamos antes, é igualmente possível que as transformações tecnológicas de longo prazo favoreçam um pouco o trabalho em relação ao capital, provocando uma queda do rendimento e da participação do capital. Contudo, esse feito parece ter amplitude limitada no longo prazo e é possível que seja mais do que compensado por outras forças que atuem no sentido inverso, como a sofisticação crescente dos sistemas de intermediação financeira e a concorrência internacional para atrair o capital. Os caprichos da tecnologia recapitulemos. A principal lição desta segunda parte é, sem dúvida, que não existiu qualquer força natural responsável pela redução da importância do capital e de suas rendas ao longo da história. Nas décadas do pós-guerra, fomos levados a pensar que o trunfo do capital humano sobre o capital no sentido tradicional, isto é, as terras, os imóveis e os ativos financeiros, era um processo natural e irreversível, derivado talvez da tecnologia e das forças puramente econômicas. Na verdade, alguns já afirmam que as forças políticas é que foram centrais. Confirma-nos inteiramente esse ponto de vista. A marcha em direção à racionalidade econômica e tecnológica não implica, necessariamente, uma marcha rumo à racionalidade democrática e à meritocracia. A razão central é simples. A tecnologia, assim como o mercado, não tem limite ou moral. A evolução tecnológica de certo aumentou a necessidade de cada vez mais qualificações e competências humanas. Todavia, ela também aumentou as necessidades de edifícios, moradias, escritórios, equipamentos de todos os tipos, patentes e, por fim, o valor total de todos esses elementos não humanos, imobiliários, profissionais, industriais, financeiros, expandiu-se mais rapidamente do que a produção e a renda nacional durante períodos prolongados. Do mesmo modo, o volume de rendas que remuneram essas diferentes formas de capital cresceu mais rápido do que o montante de rendas do trabalho. se desejarmos, de fato, fundar uma ordem social mais justa e racional, baseada na utilidade comum, não basta contar com os caprichos da tecnologia. Resumindo, o crescimento moderno, fundado no crescimento da produtividade e na difusão do conhecimento, permitiu evitar o apocalipse machista e equilibrar o processo de acumulação do capital. Mas ele não modificou as estruturas profundas do capital ou, ao menos, não reduziu de verdade sua importância macroeconômica em relação ao trabalho. Falta-nos agora estudar se o mesmo vale para a desigualdade da distribuição de renda e de riqueza. Em que medida a estrutura da desigualdade, seja do trabalho, seja do capital, mudou de fato desde o século XIX? Terceira parte, a estrutura da desigualdade. 7. Desigualdade e concentração. Primeiras impressões. Na segunda parte, estudamos a dinâmica da relação capital barra renda em cada país e a da distribuição global da renda nacional entre rendas do capital e rendas do trabalho, sem nos preocuparmos diretamente com a desigualdade individual das rendas e da riqueza. Analisamos sobretudo a importância dos choques do período 1914-1945, dos quais a Europa e o mundo acabavam de se recuperar, para compreender os movimentos da relação capital barra renda e da divisão capital, trabalho ao longo do século XX. Por isso prevaleceu a impressão de que o capitalismo patrimonial, próspero neste início de século XXI, era algo novo, apesar de ser, de certa maneira, uma mera repetição do passado, característica de um mundo de baixo crescimento, como aquele do século XIX. Devemos, agora, apresentar explicitamente nesta terceira parte o estudo da desigualdade e da distribuição no âmbito individual. Nos próximos capítulos, veremos que as guerras mundiais e as políticas públicas implementadas pelos países desempenharam um papel central no processo de redução da desigualdade no século XX, e não há nada de natural ou espontâneo nisso, ao contrário das previsões otimistas da teoria de Kuzmetz. Observaremos também, que a desigualdade aumentou desde os anos 1970, 1980, com fortes variações entre países, o que sugere que as diferenças institucionais e políticas tenham exercido um papel central. Analisaremos também a evolução da importância relativa da herança e da renda do trabalho no longo prazo, tanto do ponto de vista histórico quanto do teórico, de onde vem a crença difundida de que o crescimento moderno favorece naturalmente o trabalho em detrimento da herança, a competência em lugar das origens familiares. Como podemos ter certeza de que tal visão está correta? No último capítulo desta terceira parte, estudaremos as perspectivas da evolução da distribuição da riqueza no panorama mundial para as próximas décadas. Será o século XXI ainda mais desigual do que o século XIX? Como a estrutura da desigualdade no mundo de hoje difere da que vigorava na revolução industrial ou nas sociedades rurais tradicionais? A segunda parte já nos forneceu algumas pistas, mas somente a análise da estrutura da desigualdade no âmbito individual nos permitirá responder a essa questão central. Antes de avançar, devemos, neste capítulo, nos familiarizar com os conceitos e as ordens de grandeza. Primeiro, salientaremos que a desigualdade da renda pode sempre se decompor em três termos. A desigualdade da renda do trabalho, a desigualdade da propriedade do capital e das rendas que dela resultam em relação entre essas duas dimensões. O famoso discurso que Vautrin profere para rastignar quem o pai Goriotti é, por certo, a introdução mais clara para ilustrar essa problemática. O discurso de Vautrin, publicado em 1835, o pai Goriotti é um dos romances mais célebres de Balzac. Apresenta, sem dúvida, uma das expressões literárias das mais bem-sucedidas sobre a estrutura da desigualdade no século XIX, desvelando o papel central desempenhado pela herança e pelo patrimônio. A trama de o pai Goriotti é clara. Antigo funcionário de uma fábrica de massas, Goriotti fez fortuna com o comércio de massas e grãos no período revolucionário e napoleônico. Viúvo, ele sacrifica tudo o que tem para casar suas duas filhas, Delpine e Anastasie, com os melhores partidos da sociedade parisciense dos anos 1810-1820. Goriotti mantém apenas o suficiente para morar numa pensão decadente, onde conhece Eugène de Rastignac, um jovem de origem nobre porém empobrecido que vem das províncias para estudar direito em Paris. Cheio de ambição e humilhado por sua pobreza, Eugène se vale do auxílio de um primo distante para ter acesso aos luxuosos salões nos quais se acotovelam a aristocracia, a grande burguesia e os autos financistas da restauração. Não demora muito para que se apaixone por Delpine, negligenciada pelo marido, o barão de Nussingen, um banqueiro que já desperdiçou o dote da esposa em inúmeras transações especulativas. Rastignac, logo deixa para trás suas ilusões ao descobrir o cinismo de uma sociedade totalmente corrompida pelo dinheiro. Fica horrorizado ao saber que o pai Gorioth fora abandonado pelas filhas que passaram a ter vergonha dele após ousarem a sua fortuna, sempre preocupadas com ascensão social. O idoso morre na miséria e na solidão. Rastignac é o único presente em seu enterro. Contudo, quando está prestes a sair do cemitério de Perilla Chais subjugado pela opulência da Paris que brilha ao longo do Sena decide conquistar a capital. Agora, somos apenas você e eu. Sua educação sentimental e social está concluída e agora será ele o impiedoso. O momento mais sombrio do romance, aquele em que as alternativas sociais e morais enfrentadas por Rastignac se exprimem de modo mais nítido e cru e, sem dúvida, o discurso que escuta de Valtrin no meio da narrativa de Balzac. Um também residente da miserável pensão Valker, Valtrin é um indivíduo atormentado, sujeito de boa conversa e sedutor, que esconde o passado sombrio de prisioneiro como um Edmond de Dantes de Conde de Monte Cristo ou um Jean Valjean de Os Miseráveis. No entanto, ao contrário desses dois personagens, no geral virtuosos, Valtrin é profundamente mau e cínico. Ele tenta convencer Rastignac a cometer um assassinato e se apropriar de uma grande fortuna. Antes disso, faz-lhe um discurso preciso e assustador sobre os diferentes destinos e vidas oferecidos a um homem jovem como o Rastignac na sociedade francesa da época. Em resumo, Valtrin explica para Rastignac que o sucesso social adquirido pelo estudo, pelo mérito e pelo trabalho é uma ilusão. Ele desvela um quadro detalhado das várias carreiras possíveis caso decida estudar, por exemplo, o direito ou a medicina, domínios nos quais reina a lógica da competência profissional e não a fortuna hereditária. Em particular, Valtrin mostra claramente a Rastignac os níveis anuais de renda que ele poderia esperar caso seguisse esses rumos. A conclusão é inesorável, mesmo que possua o diploma de direito mais cobiçado e merecido entre todos os jovens de Paris, mesmo que faça a carreira jurídica das mais brilhantes, o que exigirá muitas concessões. Ele terá de se contentar com rendas médiocres e precisará renunciar à esperança de se tornar verdadeiramente rico. Por volta dos 30 anos, você será juiz, recebendo 1.200 francos por ano, isso se não tiver desistido da carreira. Quando chegar aos 40 anos, desposará a filha de um moleiro com uma renda de uns 6.000 francos. Muito obrigado. Se tiver a sorte de encontrar um patrono, há de tornar-se procurador do rei aos 30 anos, com uma remuneração de 1.000 e 5.000 francos, e se casará com a filha do prefeito. Se estiver disposto a cometer algumas pequenas baixezas políticas, será, aos 40 anos, procurador-geral. Tenho a honra de lhe fazer notar ainda que não há mais de 20 procuradores gerais na França, e que você está entre os 20.000 aspirantes ao cargo, entre os quais há palhaços que venderiam suas famílias para subir apenas um degrau. Se essa carreira lhe desagrada, considere outra situação. O barão de Rastignac, será que ele quer ser advogado? Ah, que bom! Nesse caso, você terá de padecer durante 10 anos, gastar 1.000 francos por mês, adquirir uma biblioteca, um escritório, frequentar a sociedade, beijar as vestes de outro advogado para conseguir casos e clientes, varrer o palácio com sua língua. Se essa carreira o levasse a algum lugar, eu não o desencorajaria. Porém, consegue encontrar em Paris cinco advogados que, aos 50 anos, ganhem mais do que 50.000 francos por ano? 2. A estratégia de ascensão social que Valtrin propõe a Rastignac é bem mais eficaz. Ao se casar com Mademoiselle Victorine, a menina tímida que mora na pensão e que tem olhos apenas para o belo Eugênio, ele há de pôr as mãos, de imediato, num patrimônio de 1 milhão de francos. Isso lhe permitirá se beneficiar, ao longo de 20 anos, de uma renda anual de 50.000 francos, ou cerca de 5% do capital, e alcançar de uma só vez um nível de conforto 10 vezes maior do que aquele que atingiria 10 anos. Mais tarde como procurador do rei, e mais alto também do que o que ganhavam, aos 50 anos, os advogados paricienses mais prósperos da época, após anos de esforços e intrigas. A conclusão é inevitável. Eugênio deve, sem qualquer hesitação, desposar a jovem Victorine, ainda que não seja nem muito bonita nem especialmente sedutora. O rapaz escuta o conselho com avidez, até o golpe de misericórdia, para que a jovem e legítima seja reconhecida pelo pai rico e se torne herdeira do 1 milhão de francos mencionado por Valtrin, é preciso assassinar seu irmão, tarefa para a qual o ex-prisioneiro se oferece desde que receba a comissão. Isso é demais para Rastignac. Ele é, sem dúvida, muito sensível aos argumentos de Valtrin sobre os méritos da herança em comparação com os estudos, mas não a ponto de cometer um assassinato. A questão central, trabalho ou herança? O mais assustador no discurso de Valtrin é a exatidão das cifras e do contexto social que ele desvela. Como veremos mais à frente, levando em conta a estrutura da renda e da riqueza em vigor na França do século XIX, os níveis de vida que se podia alcançar chegando ao topo da hierarquia dos patrimônios herdados eram bem mais elevados do que os correspondentes aos topos da hierarquia das rendas do trabalho. Sob tais condições, para que trabalhar e se comportar de modo ético e moral? Afinal, se a desigualdade social é sempre imoral, injustificada, por que não testar o limite da imoralidade e se apropriar do capital por qualquer meio disponível? Não importam os detalhes das cifras, ainda que sejam bastante realistas. O fato central é que na França do início do século XIX, como em outros lugares durante a Belle Époque, o trabalho e os estudos não permitiam que se chegasse ao mesmo nível de vida que a herança e as rendas do patrimônio. Essa realidade é bastante evidente para qualquer um, tanto que Balzac não precisa convencer o leitor com estatísticas representativas, com décimos ou centésimos de distribuições de renda cuidadosamente definidos. O mesmo vale para o Reino Unido nos séculos XVIII XIX. Os protagonistas de Jane Austen sequer se questionam sobre trabalhar ou não, o que importa é o nível de riqueza de que se dispõe por herança ou matrimônio. Era assim em quase todas as sociedades até a Primeira Guerra Mundial, o conflito representou o suicídio das sociedades patrimoniais. Os Estados Unidos foram, sem dúvida, uma das raras exceções em que, ao menos nas micro-sociedades de pioneiros dos Estados do Norte e do Oeste, o capital herdado tinha pouco peso nos séculos XVIII e XIX, situação que não duraria muito tempo. Nos Estados do Sul, onde predominava uma mistura de capital sob a forma de terras e escravos, a herança pesava tanto quanto na velha Europa. Em o vento levou, os pretendentes de Scarlethora não podem contar com seus estudos ou mérito, não mais do que Rastignac, para garantir seu nível de vida no futuro. O que importa é o tamanho da plantação dos pais ou dos sogros. Para mostrar seu desdém por qualquer noção de moral, mérito ou justiça social, Vautrin salienta, no mesmo discurso para o jovem Eugênio, que ele faria bem em terminar seus dias como proprietário de escravos no sul dos Estados Unidos e viver na opulência das rendas de senhor de terras e de negros. Três claramente, a América que conquistou o Tokkevili não é a mesma que seduz o ex-prisioneiro. A renda do trabalho está, por certo, longe de ser igualmente distribuída, e seria incorreto reduzir a questão da justiça social à da importância relativa da renda do trabalho em comparação com a renda da herança. Faz parte da nossa modernidade democrática acreditar que a desigualdade da renda do trabalho proveniente do esforço e do mérito individual, ou no mínimo a esperança de que isso seja possível, é menos injusta do que outros tipos de desigualdade. De fato, veremos que o discurso de Vautrin deixou de ser verdadeiro nas sociedades europeias ao longo do século XX, ao menos temporariamente. Durante as décadas do pós-guerra, a herança se reduziu a quase nada em comparação com o passado, e pela primeira vez na história do trabalho os estudos se tornaram o caminho mais seguro para alcançar o topo da distribuição de renda. Neste início de século XXI, ainda que todo tipo de desigualdade tenha ressurgido e que inúmeras certezas em matéria de progresso social e democrático tenham sido abaladas, a impressão difundida e dominante continua a ser que o mundo sofreu mudanças radicais desde o discurso de Vautrin. Quem aconselharia, hoje, um jovem estudante de direito a abandonar seus estudos e seguir a mesma estratégia de ascensão social sugerida pelo ex-prisioneiro? De certo, é possível que existam casos relativamente raros em que botar a mão numa herança seja a melhor estratégia. 4 Contudo, não seria mais rentável e não somente mais ético contar com os estudos, o trabalho e o sucesso profissional na imensa maioria dos casos. Estas são, portanto, as duas perguntas suscitadas pelo discurso de Vautrin e as quais tentaremos responder nos próximos capítulos valendo-nos dos dados imperfeitos, de que dispomos? Primeiro, será que podemos ter certeza de que a estrutura da renda do trabalho e da renda das heranças de fato se transformou desde a época de Vautrin? E, caso isso tenha ocorrido, em que proporções teria se dado? Em segundo lugar, e mais importante, supondo que tal transformação tenha ocorrido, ao menos em parte, quais são exatamente os motivos, e seria ela irreversível? Desigualdades do trabalho, desigualdades do capital. Para poder responder a essas perguntas, devemos antes de tudo nos familiarizar com as noções relevantes e com as principais regularidades que caracterizam a desigualdade da renda do trabalho e da renda do capital em vigor nas diferentes sociedades e diferentes épocas. Já vimos, na primeira parte, que a renda sempre pode ser analisada como a soma da renda do trabalho e da renda do capital. As rendas do trabalho compreendem sobretudo os salários, e, para simplificar a exposição, iremos nos referir à desigualdade dos salários para designar a desigualdade da renda do trabalho. Na verdade, para sermos exatos, as rendas do trabalho abrangem, igualmente, as rendas do trabalho não assalariado, que há muito desempenham um papel essencial e hoje ainda são bastante relevantes. As rendas do capital também tomam diferentes formas. representam o conjunto de rendas recebidas sobre títulos de propriedade do capital, independentemente de qualquer trabalho e da denominação jurídica formal, aluguéis, dividendos, juros, royalties, lucros, ganhos de capital, etc. Por definição, a desigualdade da renda resulta, em todas as sociedades, da soma desses dois componentes. De um lado, a desigualdade da renda do trabalho, e, de outro, a desigualdade da renda do capital. Quanto mais desigual a distribuição de cada um desses componentes, maior será a desigualdade total. Em termos absolutos, poderíamos imaginar sociedades em que a desigualdade do trabalho é muito forte e a do capital, bem fraca, ou outras em que ocorre o inverso, ou ainda aquelas em que os dois componentes são muito desiguais ou muito igualitários. O terceiro fator determinante é a relação entre essas duas dimensões, em que medida as pessoas que dispõem de altas rendas do trabalho são as mesmas pessoas que têm uma renda do capital também elevada. Quanto maior a relação, tecnicamente, a correlação estatística, maior a desigualdade total, se tudo o mais for constante. Na prática, a correlação entre as duas dimensões muitas vezes é fraca, ou mesmo negativa, nas sociedades em que a desigualdade do capital é tão forte que permite aos proprietários não trabalhar, por exemplo, os protagonistas de Jane Austen, que em geral escolhem não ter uma profissão. Quem são essas pessoas hoje e quem serão elas no futuro? Da mesma maneira, deve-se salientar que a desigualdade da renda do capital pode ser mais forte que a própria desigualdade do capital se os detentores dos maiores patrimônios tiverem um rendimento médio, mais alto do que os donos dos patrimônios médios e modestos. Veremos que esse mecanismo pode ser um potente intensificador da desigualdade, sobretudo no século que se inicia. No caso, mais simples, em que a taxa de rendimento média é a mesma para todos os níveis da hierarquia dos patrimônios, por definição as duas desigualdades coincidem. Quando se analisa a desigualdade da distribuição de renda, é indispensável separar com cuidado as diferentes dimensões e os diversos componentes, por razões normativas e morais, a questão da justificativa da desigualdade é sempre colocada de forma diferente para a renda do trabalho, as heranças e os rendimentos do capital, uma vez que os mecanismos econômicos, sociais e políticos que podem explicar as evoluções observadas são totalmente distintos. no que concerne a desigualdade da renda do trabalho, os mecanismos incluem a oferta e a demanda por qualificações, o estado do sistema educacional, bem como as diferentes regras e instituições que afetam o funcionamento do mercado de trabalho e o processo de formação dos salários. Já em relação à desigualdade das rendas do capital, os processos mais importantes são os provenientes da poupança e do investimento, das regras de sucessão e de heranças, do funcionamento dos mercados imobiliários e financeiros. Com muita frequência, as medidas estatísticas da desigualdade da renda usadas pelos economistas e presentes no debate público são indicadores sintéticos, como o índice de Gini, que misturam coisas muito diferentes, em especial a desigualdade do trabalho e do capital, de modo que é impossível separar claramente os diferentes mecanismos e as inúmeras dimensões da desigualdade. Nossa abordagem ao contrário, tenta distingui-los da forma mais precisa possível. O capital, sempre mais desigual do que o trabalho. Na prática, a primeira regularidade observada quando se busca medir a desigualdade das rendas é que a desigualdade do capital é sempre mais forte do que a do trabalho. A distribuição da propriedade do capital e das rendas que dele provém é sistematicamente mais concentrada do que a distribuição das rendas do trabalho. Dois pontos merecem ser ressaltados de imediato. Primeiro, essa regularidade é encontrada em todos os países e em todas as épocas com dados disponíveis, sem exceção e sempre em grandes proporções. Apenas para destacar uma primeira ordem de grandeza, a participação dos 10% dos indivíduos que recebem as rendas do trabalho mais elevadas costuma ser de 25-30% do total das rendas do trabalho, enquanto a participação dos 10% dos indivíduos que detêm o patrimônio mais alto é sempre superior a 50% do total da riqueza, chegando às vezes a 90% em algumas sociedades. Talvez ainda mais marcante, os 50% mais mal pagos recebem uma parte considerável do total das rendas do trabalho, geralmente entre um quarto e um terço, mais ou menos tanto quanto os 10% mais bem pagos, enquanto os 50% mais pobres em patrimônio não possuem nada ou quase nada, sempre menos de 10% do patrimônio total e em geral menos de 5%, ou 10 vezes menos do que os 10% mais ricos. A desigualdade em relação ao trabalho é com frequência mais suave, moderada e razoável, ao menos até onde a desigualdade puder ser considerada razoável, veremos que essa questão não deve ser exagerada. Já a desigualdade do capital é sempre extrema. Devemos insistir desde já que essa regularidade ensinada tem de evidente, e ela revela, precisamente, a natureza dos processos econômicos e sociais que governam a dinâmica da acumulação e da distribuição de patrimônios. É possível imaginar, com alguma facilidade, os mecanismos que levam a uma distribuição de riqueza mais igualitária que há da renda do trabalho. Por exemplo, suponhamos que, em dado instante do tempo, as rendas do trabalho reflitam não apenas a desigualdade permanente dos salários entre os diferentes grupos de trabalhadores, em função sobretudo do nível de qualificação e da posição hierárquica de uns e de outros, mas também os choques de curto prazo, isto é, se os salários ou as horas trabalhadas nos diversos setores de atividade oscilam muito entre um ano e outro ao longo de suas trajetórias individuais. O resultado seria uma forte desigualdade das rendas do trabalho, em parte artificial, pois ela diminuiria se fosse medida num período mais longo, como, por exemplo, de 10 anos em vez de somente um, o que se costuma fazer, a não ser que faltem os dados, ou mesmo em relação a todo o percurso da vida dos indivíduos, o que seria o ideal para verificar a presença das desigualdades de oportunidades e destinos de que fala Valdrink, infelizmente, são muito difíceis de medir. Em um mundo como esse, a acumulação de patrimônio seria motivada, acima de tudo, pela precaução, cada um tentaria se resguardar de um choque negativo no futuro, e nesse caso a desigualdade do patrimônio seria menor que a da renda do trabalho. Por exemplo, a desigualdade de riqueza poderia ter a mesma ordem de magnitude que a desigualdade permanente da renda do trabalho, medida para o conjunto das diferentes carreiras, e seria, portanto, inferior à desigualdade instantânea das rendas do trabalho, medida no dado instante do tempo. Tudo isso é logicamente possível, porém pouco relevante, uma vez que a desigualdade da riqueza é sempre e em qualquer lugar bem maior que a das rendas do trabalho. A acumulação por motivo de precaução diante de choques de curto prazo existe no mundo real, mas não se trata do principal mecanismo que permite explicar a realidade da acumulação e da distribuição da riqueza. Também é possível imaginar mecanismos que impliquem que a desigualdade do patrimônio seja comparável pela abrangência da desigualdade da renda do trabalho. Em particular, se a acumulação patrimonial fosse determinada principalmente por razões relacionadas ao ciclo de vida, acumula-se para a aposentadoria, como diz a teoria de Modigliani, cada um deveria acumular um estoque de capital mais ou menos proporcional ao seu nível de salário para manter o mesmo padrão de vida, ou a mesma proporção de padrão de vida, quando parasse de trabalhar. Nesse caso, a desigualdade de riqueza seria uma simples transposição no tempo da desigualdade da renda do trabalho e teria apenas uma importância limitada, já que a principal fonte de desigualdade social seria o trabalho. Mais uma vez, tal mecanismo teórico é logicamente plausível e desempenha um papel importante no mundo real, sobretudo nas sociedades que mais têm envelhecido. Contudo, do ponto de vista quantitativo, ele não é o principal mecanismo em jogo. A poupança do ciclo da vida, de magnitude semelhante à poupança por precaução, não explica a forte concentração da propriedade do capital que se observa na prática. As pessoas mais velhas são, por certo, em média mais ricas do que as mais jovens. No entanto, a concentração da riqueza é, na realidade, quase tão forte dentro de cada faixa etária quanto na população como um todo. Ou seja, ao contrário de uma ideia disseminada, a luta etária não substituiu a luta de classes. A forte concentração do capital explica-se especialmente pela importância da herança e de seus efeitos cumulativos, por exemplo, é mais fácil poupar quando se herdou um apartamento e não se tem de pagar aluguel. O fato de que o rendimento do patrimônio, em geral, alcança valores extremos desempenha um papel significativo nesse processo dinâmico. Revisitaremos de forma detalhada, na terceira parte, os diferentes mecanismos e a maneira como sua importância evoluiu ao longo do tempo e entre países. Por, ora, lembremos apenas que a amplitude da desigualdade das rendas do trabalho, em termos absolutos e relativos, nos leva a considerar certos mecanismos mais do que outros. Desigualdade e concentração Algumas ordens de grandeza Antes de analisar as evoluções históricas observadas nos diferentes países, seria interessante descrever com maior precisão as ordens de grandeza que caracterizam à desigualdade quanto ao trabalho e ao capital. O objetivo é permitir que o leitor se familiarize com as cifras e os conceitos, os desses, percentis, décimos, centésimos, etc., que parecem um tanto técnicos, até desagradáveis para alguns, mas que são muito importantes para analisar e compreender as transformações da estrutura da desigualdade nas diferentes sociedades, desde que utilizados corretamente. Para tanto, mostramos nas tabelas 7, 1, 7, 2 e 7, 3, exemplos de distribuições observadas em países e épocas diferentes. As cifras apresentadas estão arredondadas e são aproximações, mas permitem que se tenha uma primeira ideia do que seria um grau de desigualdade baixo, médio ou alto para as rendas do trabalho e para a propriedade do capital no mundo e ao longo da história, e também para a desigualdade total da renda, quando se adicionam as rendas do trabalho e do capital. Por exemplo, em relação à desigualdade do trabalho, constata-se que em sociedades mais igualitárias, como os países escandinavos nos anos 1970, 1980, a desigualdade aumentou ligeiramente no norte da Europa desde então, mas esses países permanecem os mais igualitários, a distribuição aparece mais ou menos da seguinte maneira. Se considerarmos o conjunto da população adulta, os 10% da população que recebem as rendas do trabalho mais elevadas ganha pouco, mais do que 20% do volume total de rendas do trabalho, na prática, trata-se essencialmente da massa salarial, os 50% mais mal pagos recebem cerca de 35%, e os 40% do meio ganha por volta de 45% do total, ver a tabela 7.1.5 não se trata de uma igualdade perfeita, uma vez que, nesse caso, cada grupo deveria receber o equivalente à sua parcela da população, os 10% mais bem pagos deveriam receber exatamente 10% do volume da renda, e os 50% mais mal pagos deveriam receber 50%. Contudo, está longe de ser muito extrema, ao menos em comparação com a que se observa em outros países em outras épocas, e sobretudo em relação à propriedade do capital, incluindo o que se vê nos países escandinavos. Nas sociedades onde a desigualdade das rendas do trabalho é relativamente baixa, como nos países escandinavos nos anos 1970, 1980, os 10% mais bem pagos recebem cerca de 20% da renda do trabalho, os 50% mais mal pagos, cerca de 35%, e os 40% do meio, em torno de 45%. O coeficiente de gine correspondente, indicador sintético de desigualdade, que varia entre de 0 e 1, é de 0 e 19. Ver o anexo técnico. Acesse a tabela no site. Nas sociedades caracterizadas por uma desigualdade média da apropriação do capital, como nos países escandinavos dos anos 1970, 1980, os 10% mais ricos em relação à apropriação do capital detém cerca de 50% do patrimônio, os 50% menos ricos, em torno de 10%, e os 40% do meio, cerca de 40%. O coeficiente de gine correspondente é de 0 e 58. Ver o anexo técnico. Acesse a tabela no site. Nas sociedades onde a desigualdade total da renda do trabalho é relativamente baixa, como nos países escandinavos nos anos 1970, 1980, os 10% mais ricos detêm cerca de 20% da renda total, e os 50% mais pobres, em torno de 30%. O coeficiente de gine correspondente é de 0 e 26. Ver o anexo técnico. Acesse a tabela no site. Para que cada um possa ter uma ideia do que tais cifras realmente significam, é importante relacionar as distribuições expressas em porcentagens do total da renda com os contra-cheques que trabalhadores de carne e osso recebem. E, necessário também relacioná-las com o patrimônio imobiliário e financeiro detido pelas pessoas que compõem a hierarquia das riquezas. Em termos concretos, se os 10% mais bem pagos recebem 20% da massa salarial, por definição isso significa que cada pessoa desse grupo ganha, em média, duas vezes o salário médio em vigor naquele país. Do mesmo modo, se os 50% menos bem pagos recebem 35% da massa salarial, isso implica, automaticamente, que cada um desse grupo ganha, em média, pouco mais de dois terços, exatamente 70% do salário médio. E, se os 40% do meio recebem 45% da massa salarial, isso quer dizer que seu salário médio é um pouco mais elevado, 45, 40, do que o salário médio da sociedade como um todo. Por exemplo, se o salário médio no país em questão for de 2 mil euros por mês, essa distribuição implica que os 10% mais bem pagos ganham, em média, 4 mil euros por mês, os 50% menos bem pagos recebem 1.400 euros por mês, e os 40% do meio ganham, em média, 2.250 euros por mês. Seis nesse sentido, o grupo intermediário corresponde a uma grande classe média, cujo nível de vida é frequentemente mais próximo da renda média da sociedade em questão. Classes populares, classes médias, classes superiores. Devemos ressaltar que as denominações de classes populares, definidas como os 50%, que compõem na base da distribuição de renda e classes médias os 40% do meio, isto é, os que se encontram entre os 50% da base e os 10% do topo, e classes superiores os 10% do topo, que utilizamos nas tabelas 707, minutos e 3 segundos, são, é claro, arbitrárias e discutíveis. Nós as introduzimos para fins puramente ilustrativos, com o objetivo de fixar as ideias, mas na realidade não desempenha qualquer papel na nossa análise, poderíamos, da mesma forma, tê-las chamado de classe A, classe B e classe C. Para o debate público, as questões de terminologia nada possuem de anódino. A maneira como a terminologia é tolhada por uns e outros muitas vezes reflete posições implícitas ou explícitas em relação às justificativas e à legitimidade dos níveis de renda e patrimônio detidos por esse ou aquele grupo. Por exemplo, algumas pessoas usam a expressão classes médias de maneira muito abrangente para designar aqueles que se situam claramente no décimo superior da hierarquia social, onde estão os dez por cento mais ricos, ou perto do centésimo superior, onde está o um por cento mais rico. Em geral, o objetivo é insistir que essas pessoas, ainda que disponham de recursos muito superiores aos da média, conservam certa proximidade com ela. O objetivo, portanto, é indicar que esses indivíduos não são abastados e que merecem a plemência das autoridades públicas, sobretudo do fisco. Outras pessoas, às vezes as mesmas, recusam qualquer noção de classe média e preferem descrever a estrutura social, contrapondo um imenso contingente de classes populares e médias o povo e uma ínfima minoria de classes superiores às elites. Essa forma de elencar grupos pode ser pertinente para descrever certas sociedades, ou talvez para analisar alguns contextos políticos e históricos de determinados países. Por exemplo, na França, de 1789, estima-se que a aristocracia representava entre 1% e 2% da população, o clero menos de 1%, e o terceiro Estado, isto é, todo o povo, dos camponeses à burguesia no sistema político do antigo regime, mais de 97%. Nosso objetivo aqui não é instituir o patrulhamento dos dicionários e da língua. No que concerne a denominação das classes de renda, todos estão certos e errados ao mesmo tempo. Cada um tem boas razões para utilizar os termos que emprega e más razões para denegrir aqueles adotados por outros. A maneira como definimos a classe média os 40% do meio é bastante contestável, uma vez que, naturalmente, todas as pessoas que incluímos nesse grupo na verdade têm rendas ou patrimônio superiores à média da sociedade considerada. 7. Poderíamos também dividir essa sociedade em três partes e chamar de classe média o terço do meio. Parece-nos, todavia, que nossa definição corresponde ao uso mais disseminado. A expressão classe média em geral é utilizada para designar pessoas que se saem melhor do que a massa da população permanecendo, entretanto, distantes das verdadeiras elites. Porém, tudo isso é contestável e não pretendemos tomar qualquer posição sobre essa delicada questão linguística e política. Na realidade, toda representação da desigualdade fundamentada num pequeno número de categorias está fadada a ser esquemática e imprecisa, já que a realidade social subjacente é sempre de uma distribuição contínua. Em todos os níveis de renda e de riqueza, há sempre um número de pessoas de carne e osso, cujas características e importância numérica variam de forma lenta e progressiva em função da estrutura da distribuição em uma dada sociedade. Não, há rupturas descontinuas entre as diferentes classes sociais, entre o mundo do povo e o das elites. É por isso que nossa análise se baseia inteiramente nos conceitos estatísticos dos décimos, os 10% mais ricos, os 40% do meio, os 50% da base, que tem mérito de serem definidos exatamente do mesmo modo nas diversas sociedades. Dessa forma, é possível fazer comparações rigorosas e objetivas no tempo e no espaço sem negar as complexidades específicas de cada sociedade, em particular, o caráter fundamentalmente continua a desigualdade social. Luta de classes ou luta dos centésimos. No fundo, este é nosso único objetivo, poder comparar a estrutura da desigualdade em vigor em sociedades mais distantes no tempo e no espaço, sociedades muito diferentes a priori, em particular, sociedades que utilizam palavras e noções completamente distintas para designar os grupos sociais que as compõem. As noções de decis, percentis, décimos e centésimos são um tanto abstratas e sem dúvida carecem de poesia. Espontaneamente, é mais fácil identificar-se nas categorias de seu próprio tempo, camponeses ou nobres, proletários ou burgueses, empregados ou gerentes, garçons ou traders. Contudo, a beleza dos decis, percentis, décimos e centésimos é permitir traçar a correspondência da desigualdade entre épocas que, do contrário, seriam impossíveis de comparar, além de fornecer uma linguagem comum, em princípio aceita por todos. Quando for necessário, decomporemos os grupos de modo mais refinado, usando centésimos, ou mesmo milésimos, para fazer justiça ao caráter continuo da desigualdade social. Especificamente, em cada sociedade, mesmo as mais igualitárias, o décimo superior é de fato um mundo próprio. Ele inclui pessoas, cuja renda média equivale a duas ou três vezes a renda média total, e outras cujos recursos são muitas dezenas de vezes superiores aos do restante da população. Para começar, é sempre esclarecedor de compor o décimo superior em dois subgrupos. O centésimo superior de um lado, que pode ser chamado do percentil das classes dominantes, sempre para fixar as ideias e sem qualquer pretensão de que esse termo seja melhor do que outro, e os nove centésimos seguintes de outro, as classes abastadas. Por exemplo, se considerarmos o caso da desigualdade relativamente baixa, a Escandinávia, das rendas do trabalho representadas na tabela 7, 1, com os 20% da massa salarial para os 10% dos trabalhadores mais bem pagos, constata-se que a parte recebida pelo 1% mais bem pago em geral é da ordem de 5% da massa salarial. Por definição, isso significa que o 1% dos assalariados mais bem remunerados ganha, em média, 5 vezes o salário médio, ou seja, 10 mil euros por mês numa sociedade em que o salário médio é de 2 mil euros mensais. Em outras palavras, os 10% mais bem pagos ganham, em média, 4 mil euros por mês, mas dentro desse grupo o 1% mais bem remunerado tem um salário mensal de, em média, 10 mil euros, e os 9% seguintes ganham cerca de 3 mil e 300. euros. Se fôssemos mais longe nessa decomposição e examinássemos o milésimo superior, o 0,1% mais bem pago, dentro do centésimo superior, encontraríamos pessoas que ganham muitas dezenas de milhares de euros por mês, e até indivíduos que recebem centenas de milhares de euros por mês, inclusive nos países escandinavos dos anos 1970, 1980. essas pessoas apenas seriam um pouco numerosas, e por isso seu peso na massa de rendas do trabalho seria relativamente limitado. Para determinar a desigualdade de uma sociedade, não basta, portanto, constatar que certas rendas são muito elevadas. Dizer, por exemplo, que a escala de salários vai de 1 a 10 ou de 1 a 100 não revela grande coisa. Também é preciso saber quantas pessoas alcançam diferentes níveis de renda. Sob esse aspecto, a parcela das rendas ou dos patrimônios detidas pelo décimo superior ou pelo centésimo superior constituem um indicador adequado da desigualdade de uma sociedade, uma vez que leva em conta não só a existência de rendas e patrimônios extremos, mas também o número de pessoas beneficiadas por esses valores muito elevados. O centésimo superior é um grupo particularmente interessante de estudar no contexto de nossa pesquisa histórica, pois representa uma fração bem minoritária da população, por definição, mas é, ao mesmo tempo, um grupo social mais vasto do que as super elites de algumas dezenas e centenas de membros que chamam mais a atenção, como as 200 famílias da França que no período entreguerras eram representadas pelos 200 maiores acionistas do Banco da França ou mesmo a classificação de fortunas atual da Forbes e de outras revistas semelhantes, que se referem a apenas algumas centenas de pessoas. Em um país de cerca de 65 milhões de habitantes como a França de 2013, ou de 50 milhões de adultos, o centésimo superior agrupa 500 mil indivíduos adultos. Em um país de 320 milhões de habitantes como os Estados Unidos, ou de 260 milhões de adultos, o centésimo superior engloba 2,6 milhões de indivíduos em idade adulta. Trata-se, portanto, de grupos sociais bastante importantes numericamente, impossíveis de ignorar em qualquer país, sobretudo porque tendem a morar nas mesmas cidades, e até nos mesmos bairros. Em todos os países, o centésimo superior tem um lugar proeminente na paisagem social, não só na distribuição de renda. Em todas as sociedades, seja a França de 1789, onde a aristocracia representava entre 1% e 2% da população, ou os Estados Unidos do início dos anos 2010, onde o movimento Ocupi Wall Street tomou como alvo de sua campanha o grupo dos 1% mais ricos, o centésimo superior representa uma população significativa o suficiente para ter grande influência na estruturação da paisagem social e da ordem política e econômica do país. Até aqui, vimos de relance porque os conceitos de décimos e centésimos são tão interessantes, que um lágrimos possibilitaria comparar as desigualdades de países tão diferentes quanto a França de 1789 e os Estados Unidos de 2013, não fosse a definição minuciosa dos décimos e centésimos, permitindo estimar as parcelas que eles detêm da renda nacional. Tal exercício não permite ordenar todos os problemas ou responder a todas as perguntas, mas é melhor do que não poder dizer absolutamente nada. Tentaremos, portanto, determinar em que medida a dominância do 1%, assim mensurado, era mais forte sob os governos de Luís XVI ou de George Bush e Barack Obama. O caso do movimento Ocupim mostra também que essa linguagem comum, sobretudo o conceito do centésimo superior, ainda que pareça um pouco abstrata à primeira vista, permite analisar a evolução extraordinária da desigualdade e a assombrosa realidade. Por essa razão, constitui uma ferramenta útil para a leitura da sociedade no contexto das mobilizações sociais e políticas de grande amplitude, fundadas em slogans a priori e inesperados, VRT 99% Somos os 99%, mas que lembram, em espírito, o panfleto o que é o terceiro Estado. Publicado em janeiro de 1789 pelo Abade C. 8. Devemos ressaltar também que as hierarquias em questão, e portanto as noções de décimos e centésimos, não são exatamente as mesmas para as rendas do trabalho e para os patrimônios. As pessoas que dispõem dos 10% das rendas do trabalho mais elevadas ou dos 50% das mais baixas não são as mesmas que detêm 10% dos patrimônios mais avantajados ou 50% mais reduzidos. O 1% das rendas do trabalho não é 1% do patrimônio. Os décimos e os centésimos são definidos em separado para as rendas do trabalho, de um lado, e para a propriedade do capital, de outro, e por fim para as rendas totais, derivadas do trabalho e do capital, que sintetizam as duas dimensões e definem uma hierarquia social composta, resultado das duas primeiras. É essencial que se explicite a qual hierarquia se faz referência. Nas sociedades tradicionais, a correlação entre as duas dimensões era muitas vezes negativa, os detentores dos maiores patrimônios não trabalhavam e se encontravam, assim, na parte de baixo das hierarquias das rendas do trabalho. Nas sociedades modernas, a correlação geralmente é positiva, mas jamais completa, o coeficiente de correlação é sempre menor do que um. Por exemplo, há inúmeras pessoas que fazem parte da classe superior em termos de renda do trabalho, mas da classe popular em termos de patrimônio, e vice-versa. A desigualdade social é multidimensional, assim como o conflito político. Notemos, por fim, que a distribuição da renda e da riqueza, descrita nas tabelas 707, minutos e 3 segundos e analisada neste capítulo e nos próximos compõe as distribuições ditas primárias, isto é, antes que se levem em conta os impostos. Segundo a estrutura tributária e os serviços públicos e transferências que os impostos financiam, que pode ser progressiva ou regressiva, isto é, pesar mais ou menos sobre as diferentes faixas de renda ou do patrimônio à medida em que se avança na hierarquia, a distribuição depois de considerados os impostos pode ser mais ou menos igualitária que aquela antes dos impostos. Estudaremos tudo isso na quarta parte, assim como o conjunto de questões relacionadas à redistribuição. No momento, só nos interessa a distribuição antes dos impostos. 9. A desigualdade do trabalho mais branda. Retomemos a investigação das ordens de grandeza da desigualdade. Em que, medida a desigualdade das rendas do trabalho é mais moderada, razoável ou até mais branda? Por certo, a desigualdade do trabalho é sempre menor que a do capital. Entretanto, seria incorreto negligenciá-la. De um lado, porque as rendas do trabalho representam, geralmente, entre dois terços e três quartos da renda nacional. De outro, porque as diferenças entre as distribuições de renda do trabalho dos diversos países são sempre substanciais, o que sugere que as políticas públicas e as diferenças nacionais podem ter consequências importantes para a desigualdade e as condições de vida de grandes grupos da população. Nas nações mais igualitárias em matéria de rendas do trabalho, como os países escandinavos dos anos 1970, 1980, os 10% mais bem remunerados recebem em torno de 20% da massa salarial, enquanto os 50% mais mal pagos ganham 35%. Nos países moderadamente igualitários, como a maior parte dos países europeus hoje, por exemplo, a França ou a Alemanha, o primeiro grupo recebe 25, 30% do total e o segundo, em torno de 30%. E nos países fortemente desiguais, como os Estados Unidos no início dos anos 2010, sem dúvida um dos mais altos níveis de desigualdade das rendas do trabalho jamais observados, como veremos mais adiante, o décimo superior ganha 35% do total, enquanto a metade inferior ganha apenas 25%. Ou seja, o equilíbrio entre os dois grupos é quase totalmente invertido quando se comparam os Estados Unidos de 2010 com os países escandinavos dos anos 1970, 1980. Os 50% mais mal pagos recebem cerca de duas vezes mais do que os 10% mais bem pagos nos países mais igualitários, o que, para alguns, é o mínimo que deveria acontecer, já que são cinco vezes mais numerosos do que os mais abastados, e nos países mais desiguais um terço a menos do que recebem os mais bem pagos. Se a tendência, a concentração crescente da renda do trabalho observada nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas continuar, 50% dos mais mal remunerados poderão receber menos da metade da massa salarial que ganham os 10% mais bem pagos até 2030, ver a tabela 7.1. É evidente que não há qualquer garantia de que essa evolução se concretizará, mas o exemplo permite ilustrar como as transformações em curso nada tem de anógenas. Em termos concretos, para um mesmo salário médio de 2.000 euros por mês, a distribuição escandinava, mais igualitária, corresponde a 4.000 euros por mês para os 10% mais bem remunerados e 10.000 para 1% com os maiores salários, 2.250 euros para os 40% do meio e 1.400 euros para os 50% com os menores salários. Enquanto isso, a distribuição americana, mais desigual, tem uma hierarquia claramente mais acentuada, 7.000 euros para os 10% do topo e 24.000 euros para 1%, 2.000 euros para os 40% do meio e apenas 1.000 euros por mês para os 50% da base da distribuição. Para a metade menos favorecida da população, o hiato entre as diferentes distribuições está longe de ser insignificante. Quando se dispõe durante toda a vida de 40% de renda adicional, 1.400 euros em vez de 1.000 euros, sem levar em conta o sistema tributário e as transferências, isso traz consequências consideráveis para as escolhas de vida que cada um pode se permitir, como a qualidade da moradia, a decisão de sair ou não de férias, as despesas que podem ser destinadas a projetos pessoais, aos filhos etc. Deve-se sublinhar que, na maior parte dos países, as mulheres são amplamente sobre representadas entre os 50% dos salários mais baixos, de modo que as fortes diferenças entre países refletem, em grande medida, as diferenças salariais entre homens e mulheres, que são bem menores no norte da Europa. Para as partes mais favorecidas da população, as diferenças entre distribuições são igualmente significativas. Quando se dispõe durante toda a vida de 7.000 euros por mês em vez de 4.000 euros, ou, mais ainda, de 24.000 euros em vez de 10.000 euros, as despesas não são as mesmas, e se possui não só o mais poder de compra, mas também mais poder sobre os outros, por exemplo, para ter a seu serviço pessoas que ganham pouco. Se a tendência americana persistir, as rendas mensais em 2030, sempre para um mesmo salário médio de 2.000 euros por mês, poderão vir a ser de 9.000 euros para os 10% do topo, e 34.000 euros para 1%, 1.750 euros para os 40% do meio, e somente 800 euros por mês para os 50% da base da distribuição. Isso significa que, dedicando apenas uma pequena parte de sua renda, os 10% do topo poderiam empregar, como funcionários domésticos, boa parte dos 50% da parte mais baixa da distribuição. 10. Como se vê, para um mesmo salário médio, diferentes distribuições da renda do trabalho podem levar a realidades sociais e econômicas extremamente distantes entre os diversos grupos envolvidos, em certos casos, da desigualdades que nada tem de moderadas. Por todas essas razões, é essencial compreender quais são as forças econômicas, sociais e políticas que determinam o grau da desigualdade das rendas do trabalho em vigor nas diversas sociedades. A desigualdade do capital, disparidades extremas. Se a desigualdade das rendas do trabalho às vezes pode parecer equivocadamente moderada e branda, isso resulta sobretudo da comparação com a distribuição da propriedade do capital, que em todos os países desvela disparidades extremas, vê a tabela 7. 2. Nas sociedades mais igualitárias em matéria de patrimônio, que são, mais uma vez, os países escandinavos dos anos 1970, 1980, os 10% com patrimônios mais elevados representam cerca de 50% da riqueza nacional, ou até um pouco mais, entre 50% e 60%, se as maiores fortunas forem consideradas. Atualmente, no início dos anos 2010, a participação dos 10% com patrimônios mais altos se situa em turno de 60% da riqueza nacional na maior parte dos países europeus, e em particular na França, na Alemanha, no Reino Unido e na Itália. Sem dúvida, o mais assombroso é que, em todas essas sociedades, a metade mais pobre da população não possui quase nada, os 50% mais pobres em patrimônio detêm sempre menos de 10% da riqueza nacional, e geralmente menos de 5%. Na França, de acordo com os dados disponíveis para os anos 2010, 2011, a parcela dos 10% mais ricos chegava a 62% da riqueza total, e a dos 50% mais pobres não passava de 4%. Nos Estados Unidos, a pesquisa mais recente organizada pelo Federal Reserve para os mesmos anos revela que o décimo superior possuía 72% da riqueza americana, e a metade inferior da distribuição, apenas 2%. É preciso, ainda, salientar que essa fonte, como a maioria das pesquisas baseadas em declarações individuais, subestima as fortunas mais elevadas. 11. Assim como já observamos, é igualmente importante enfatizar que encontramos essa forte concentração de patrimônios mesmo dentro de cada faixa etária. 12. No fim, a desigualdade da riqueza nos países mais igualitários em termos de patrimônios, por exemplo, os países escandinavos dos anos 1970-1980, parece ser mais forte do que a desigualdade salarial nos países mais desiguais em matéria de rendas do trabalho, como os Estados Unidos do início dos anos 2010, vê das tabelas 707, minutos e dois segundos. Ao que eu saiba, não existe nenhuma sociedade, em nenhuma época, em que observemos uma distribuição da propriedade do capital que possa ser razoavelmente qualificada de muito pouco desigual, isto é, onde a metade mais pobre da população possua parte significativa, digamos, um quinto ou um quarto, do patrimônio total. 13. Todavia, nada impede que sejamos otimistas, e por isso apresentamos na tabela 7, 2, o exemplo de uma possível distribuição para a qual a desigualdade seria baixa, ou ao menos mais baixa dos que as distribuições escandinavas, desigualdade qualificada como média, as europeias, média alta, e a americana, alta. Esclarecemos que as modalidades de uma sociedade ideal, supondo que se trate, efetivamente, de um objetivo desejável, ainda precisam ser determinadas, retornaremos a essa questão central na quarta parte. 14. Do mesmo modo que para a desigualdade dos salários, é importante compreender a que correspondem essas cifras. Imaginemos uma sociedade na qual o patrimônio líquido seja de 200 mil euros por adulto, 15 o que é mais ou menos o caso atual dos países europeus mais ricos. 16. Vimos na segunda parte que esse patrimônio privado médio se divide em duas partes de tamanhos comparáveis, bens imobiliários e ativos financeiros e profissionais, depósitos bancários, cadernetas de poupança, carteiras de ações e de títulos, apólices de seguro de vida, fundos de pensão etc., excluindo-se as dívidas, tudo isso, de certo, com variações significativas entre países e, mais ainda, entre indivíduos. Se os 50% mais pobres detêm 5% da riqueza total, por definição isso significa que, em média, essas pessoas têm o equivalente a 10% do patrimônio médio em vigor no conjunto da sociedade. No exemplo escolhido, os 50% mais pobres possuem em média uma riqueza líquida de 20 mil euros, o que não chega a ser nulo, mas não representa grande coisa em relação à riqueza detida pelo restante do país. Em termos práticos, nessa sociedade a metade mais pobre da população representa um grande número de patrimônios nulos ou quase nulos, alguns milhares de euros, em geral um quarto da população, e um número significativo de patrimônios ligeiramente negativos, quando as dívidas superam os ativos, com frequência entre um vigésimo e um décimo da população. Além disso, a escalada dos patrimônios alcança magnitudes de 60 mil a 70 mil euros, ou até um pouco mais. Dessa diversidade de situações, e da existência de um grande número de pessoas que não possuem quase nada em termos absolutos, resulta uma média geral de 20 mil euros entre os mais pobres. Em certos casos, são pessoas em vias de ter acesso à propriedade imobiliária, mas que ainda estão muito endividadas, e portanto o patrimônio líquido é muito baixo. Contudo, mais, frequentemente são inquilinos cujo patrimônio se limita a alguns milhares de euros economizados, às vezes, algumas dezenas de milhares de euros, e depositados numa conta bancária e em cadernetas de poupança. Se incluirmos na riqueza os bens duráveis, automóveis, móveis, eletrodomésticos, etc., o patrimônio médio dos 50% mais pobres chega a cerca de 30 mil a 40 mil euros. 17. Para essa metade da população, a própria noção de patrimônio e capital é relativamente abstrata. Para milhões de pessoas, o patrimônio se restringe a algumas semanas de salário adiantado ou atrasado, guardados numa conta bancária, um carne de poupança velho e gasto aberto graças à boa vontade de uma tia, um automóvel e alguns móveis. Essa realidade profunda, o patrimônio é tão concentrado que boa parte da sociedade praticamente ignora sua existência e às vezes pode pensar que ele existe apenas nas mãos de seres imaginários e entidades misteriosas, torna ainda mais indispensável o estudo metódico e sistemático do capital e de sua distribuição. Do outro lado da escala, os 10% mais ricos detêm 60% do patrimônio total e, com isso eles automaticamente possuem, em média, o equivalente a 6 vezes a riqueza média do país em questão. No exemplo escolhido, com uma riqueza média de 200 mil euros por adulto, os 10% mais ricos possuem, em média, um patrimônio líquido de 1,2 milhão de euros por adulto. O décimo superior da distribuição de riqueza, mais ainda que o décimo superior da distribuição de salários, é por si só extremamente desigual. Quando, esse décimo superior possui 60% do patrimônio total, como é o caso de vários países europeus hoje em dia, o centésimo superior possui cerca de 25%, e os 9% seguintes, possuem cerca de 35%. Os primeiros têm, portanto, um patrimônio médio 25 vezes mais alto do que a média da sociedade, enquanto os demais detêm somente 4 vezes mais do que a média. No exemplo acima, os 10% mais ricos possuem, em média, um patrimônio de 1,2 milhão de euros, sendo que 5 milhões pertencem ao 1% mais rico, e pouco menos de 800 mil aos demais 9%. 18. A composição dos patrimônios também varia imensamente dentro desse grupo. No décimo superior, quase todo mundo é dono de sua moradia. Contudo, a importância dos imóveis tem uma forte queda à medida que se acende na hierarquia da riqueza. No grupo dos 9%, os que detêm quase 1 milhão de euros, os imóveis representam mais da metade dos patrimônios, e para certas pessoas, mais de 75%. Por outro lado, se considerarmos o centésimo superior, os ativos financeiros e profissionais dominam os bens imobiliários. Em particular, as ações e as participações societárias compõem a quase totalidade das fortunas mais importantes. Na faixa entre 2 milhões e 5 milhões de euros, a participação dos imóveis é inferior a um terço. Acima dos 5 milhões de euros, ela cai para menos de 20%. E, acima dos 20 milhões de euros, os imóveis respondem por menos de 10% do patrimônio, enquanto as ações e as participações societárias constituem a quase totalidade do patrimônio. O teto para se abrigar é o investimento favorito das classes médias e dos moderadamente abastados. Mas a verdadeira fortuna é sempre composta de ativos financeiros e profissionais. Entre os 50% mais pobres, que detêm 5% do patrimônio total, ou 20 mil euros de riqueza média no exemplo escolhido, e os 10% mais ricos, que detêm 60% da riqueza total, ou 1,2 milhão de euros de patrimônio médio, estão os 40% do meio. Essa classe média patrimonial possui 35% da riqueza total, o que significa que seu patrimônio líquido médio é muito próximo da média detida pela sociedade, no exemplo escolhido, ele é de exatos 175 mil euros por adulto. Dentro desse vasto grupo, no qual os patrimônios vão de apenas 100 mil euros a mais de 400 mil euros, a propriedade de uma residência principal e as modalidades da aquisição e da quitação do imóvel desempenham um papel fundamental. Esse capital essencialmente imobiliário é, às vezes, complementado por uma poupança financeira considerável. Por exemplo, um patrimônio líquido de 200 mil euros pode ser composto por uma casa que valha 250 mil euros, dos quais se deve deduzir um saldo devedor de 100 mil euros e somar 50 mil euros investidos numa pólice de seguro de vida ou numa poupança para a aposentadoria. Quando a casa for quitada, o patrimônio líquido alcançará 300 mil euros, ou até pouco mais se houver alguma poupança financeira no interim. Aí está o exemplo de uma trajetória típica dessa classe média da hierarquia dos patrimônios, mais rica que os 50% mais pobres, que não tem quase nada, porém mais pobre que os 10% mais ricos, que possuem muito mais. A maior inovação do século XX, a classe média patrimonial, que os leitores não se engandem, o desenvolvimento de uma verdadeira classe média patrimonial constitui a principal transformação estrutural da distribuição da riqueza nos países desenvolvidos no século XX. Voltemos 100 anos aos tempos da Bela Época, em torno de 1900, 1910. Em todos os países europeus, a concentração do capital era ainda mais extrema do que nos dias de hoje. É importante ter em mente as ordens de grandeza que apresentamos na tabela 7, 2. Por volta de 1900, 1910, tanto na França como no Reino Unido ou na Suécia, assim como em todos os países cujos dados temos disponíveis, os 10% mais ricos detinham a quase totalidade da riqueza nacional. A parcela do décimo superior alcançava 90%. O 1% mais abastado possuía sozinho mais de 50% do total da riqueza. A parcela do centésimo superior ultrapassava 60% em alguns países particularmente desiguais, como o Reino Unido. Em contrapartida, os 40% do meio detinham apenas pouco mais de 5% da riqueza nacional, entre 5% e 10%, dependendo do país, isto é, situação muito semelhante à dos 50% mais pobres de hoje, que detêm menos de 5%. Em outras palavras, não havia classe média, uma vez que os 40% do meio eram quase tão podres quanto os 50% mais pobres. A distribuição do capital era caracterizada por uma imensa maioria de destituídos e uma minoria que possuía quase tudo. Tratava-se, sem dúvida, de uma minoria importante, o décimo superior representa uma elite ainda mais vasta que o centésimo superior, o qual constitui, ele próprio, um grupo social-numericamente significativo, mas, ainda assim, uma minoria. A curva de distribuição era evidentemente contínua, como em todas as sociedades. Contudo, sua inclinação era muito forte nas proximidades do décimo superior e do centésimo superior, de modo que se passava de maneira quase imediata do mundo dos 90% mais pobres, no qual cada um detinha no máximo algumas dezenas de milhares de euros de patrimônio, se relacionarmos esses montantes com os de hoje, ao dos 10% mais ricos, no qual cada um possuía o equivalente a muitos milhões de euros, até dezenas de milhões de euros. 19. Seria um grande equívoco subestimar a importante, embora frágil, inovação histórica que foi o surgimento de uma classe média patrimonial. Por certo, é, tentador insistir no fato de que a concentração de patrimônios permanece muito forte hoje. A parcela do décimo superior alcança 60% na Europa neste início de século XXI e ultrapassa os 70% nos Estados Unidos. 20 já metade inferior da população é tão pobre hoje quanto era no passado. Detém somente 5% da riqueza nacional em 2010, como em 1910. No fundo, a classe média só conseguiu arrancar algumas migalhas, não mais de um terço do patrimônio na Europa e apenas um quarto dele nos Estados Unidos. Esse grupo reuniu uma população quatro vezes maior do que o décimo superior e, no entanto, o volume de riqueza que detém é algo entre duas a três vezes menor. Seria tentador concluir que nada mudou realmente. O capital sempre desvela desigualdades extremas, ver a tabela 7, 2. Tudo isso é verdade e é fundamental que se tenha consciência desta realidade. A redução histórica da desigualdade da riqueza foi menos intensa do que às vezes se imagina. Além disso, nada garante que essa redução limitada da desigualdade seja irreversível. Ainda assim, trata-se de migalhas importantes e seria um equívoco subestimar o significado histórico dessa mudança. Quando se possui o equivalente a 200 mil ou 300 mil euros de patrimônio, o indivíduo pode não ser muito rico, mas está longe de ser pobre e, em geral, ninguém gosta de ser tratado como pobre. O fato de que dezenas de milhares de pessoas, 40% da população, uma faixa social significativa, grupo intermediário entre os ricos e os pobres, detém, individualmente, algumas centenas de milhares de euros e possuem, coletivamente, entre um quarto e um terço da riqueza nacional. É uma transformação em nada anódina. Trata-se de uma mudança bastante substancial na escala histórica, que alterou profundamente a paisagem social e a estrutura política da sociedade e contribuiu para redefinir os termos do conflito distributivo. É, portanto, essencial que compreendamos as suas razões. Ao mesmo tempo, essa transformação também foi possível devido à forte queda dos patrimônios. A parcela do centésimo superior caiu a menos da metade, passando, na Europa, de mais de 50% no início do século XX a cerca de 20, 25% no fim do século XX e início do século XXI. Veremos que esse fato afetou, e muito, o discurso de Vautrin, pois fez com que o número de patrimônios que garantiam uma vida confortável a partir das rendas geradas por eles diminuísse substancialmente. Isto é, encolheram as perspectivas de que Rastignac pudesse viver melhor se desposasse Mademoiselle Victorine em vez de seguirem seus estudos de direito. Essa mudança é ainda mais importante em termos históricos quando se considera que um nível extremo de concentração de riqueza observado na Europa de 1900, 1910 se prolongou durante todo o século XIX. Todas as fontes de que dispomos mostram que essas ordens de grandeza, em torno de 90% dos patrimônios para o décimo superior e ao menos 50% para o centésimo superior. Parecem caracterizar as sociedades rurais tradicionais, quer se trate do antigo regime na França ou do século XVIII na Inglaterra. Veremos que tal concentração do capital é, na verdade, condição indispensável para que as sociedades patrimoniais descritas nos romances de Balzac e Jane e Austen, inteiramente determinadas pela riqueza proveniente das heranças, pudessem existir prosperar. Tentar entender as condições que levaram ao surgimento, à manutenção, ao rebaixamento e ao possível retorno de tais níveis de concentração patrimonial é um de nossos principais objetivos neste livro. A desigualdade total da renda, os dois mundos, examinemos, finalmente, as ordens de grandeza associadas à desigualdade total da renda, isto é, a desigualdade observada quando levamos em conta tanto as rendas do trabalho quanto as do capital, ver a tabela 7, 3. Como já seria de se esperar, o nível de desigualdade da renda total fica entre a desigualdade da renda do trabalho e a da renda do capital e está mais próxima da primeira do que da segunda. Isso não espanta, uma vez que as rendas do trabalho representam, em geral, entre dois terços e três quartos da renda nacional total. Concretamente, o décimo superior da hierarquia das rendas detinha em torno de 25% da renda nacional nas sociedades escandinavas mais igualitárias dos anos 1970, 1980, os níveis da França e da Alemanha, na época, alcançavam cerca de 30%, sendo hoje mais próximos de 35%. E essa parcela pode subir até 50% da renda nacional nos países mais desiguais, com 20% para o centésimo superior, como o antigo regime e a bela época na França ou os Estados Unidos dos anos 2010. É possível imaginar sociedades nas quais a concentração da renda seria ainda mais elevada do que esse nível extremo? Dificilmente. Se o décimo superior se apropriasse, por exemplo, de 90% dos recursos produzidos a cada ano e o centésimo superior detivesse 50%, como ocorre com a riqueza, é provável que uma revolução eclodisse, a não ser que se concebesse um mecanismo repressor extremamente eficaz. Quando se trata da propriedade do capital, tal nível de concentração já traz sérias tensões políticas e não se conjuga bem com o sufragio universal. Ele pode ser tolerável, na medida em que as rendas do capital representam apenas uma parte limitada da renda nacional, entre um quarto e um terço, às vezes um pouco mais, como no antigo regime, um exemplo de concentração extrema particularmente grave. Contudo, se tal nível de desigualdade se aplicasse à renda total, seria difícil imaginar como a população aceitaria essa situação de modo duradouro. Dito isso, nada nos permite afirmar que o marco de 50% da renda nacional para o décimo superior seja insuperável e que o mundo entraria em colapso se algum país se aventurasse a transpor esse limite simbólico. Para dizer a verdade, os dados históricos disponíveis são relativamente imperfeitos e não se pode excluir que o limiar simbólico já tenha sido rompido. Em particular, é possível que a parcela do décimo superior tenha superado os 50% e se aproximado de 60% da renda nacional, quiçá pouco mais do que isso, ao longo do antigo regime e às vésperas da Revolução Francesa ou ainda nas sociedades rurais tradicionais. Na realidade, o caráter mais ou menos sustentável de uma desigualdade tão extrema depende não só da eficácia do aparato repressivo, mas também, e talvez sobretudo, da eficácia das diversas justificativas para ela. Se a desigualdade for percebida como justificada, por exemplo, porque os mais ricos escolheram trabalhar mais ou de maneira mais competente do que os mais pobres ou mesmo porque impedi-los de ganhar, mas inevitavelmente prejudicaria os mais pobres, seria possível imaginar uma concentração de renda superior aos recordes históricos observados. É por essa razão que apresentamos, na tabela 7, 3, um novo recorde possível de ser alcançado pelos Estados Unidos em turno de 2030 caso a desigualdade das rendas do trabalho e, em menor grau, a desigualdade da propriedade do capital continue a evoluir como nas últimas décadas. O nível chegaria a uma parcela de 60% da renda nacional para o décimo superior e a uma parcela de apenas 15% da renda nacional para a metade inferior da população. Insistamos novamente neste ponto. A questão central diz respeito mais às justificativas para a desigualdade do que à sua amplitude. Por isso, é essencial analisar a estrutura da desigualdade. Sob esse ponto de vista, a principal lição das tabelas 707, minutos e 3 segundos é, sem dúvida, que há duas maneiras muito diferentes para uma sociedade atingir uma forte desigualdade da renda total, em torno de 50% para o décimo superior e 20% para o centésimo superior. A primeira forma de se chegar à extrema desigualdade é o esquema clássico de uma sociedade hiperpatrimonial ou sociedade de rentistas, isto é, uma sociedade em que os patrimônios são muito importantes e a concentração atinge níveis muito elevados, tipicamente 90% do patrimônio total para o décimo superior e 50% para o centésimo superior. A hierarquia da renda total é, assim, dominada pelas rendas muito elevadas do capital e, sobretudo, pelas rendas do capital herdado. É o esquema que se observa, com pequenas variações, no antigo regime e na Europa da Bela Epoca. Necessitamos ainda compreender as condições que permitem o surgimento e a durabilidade dessas estruturas de propriedade e desigualdade, bem como entender em que medida elas pertencem ao passado ou, ao contrário, podem retornar no século XXI. A segunda maneira é um novo esquema, inventado em grande parte pelos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Uma forte desigualdade da renda total pode ser o produto de uma sociedade hipermeritocrática ou, ao menos, uma sociedade que as pessoas do topo gostam de apresentar como tal. É possível falar de sociedades de supercelebridade ou, mais apropriadamente, de sociedades de superexecutivos, o que é um pouco diferente. Veremos qual caracterização é a mais adequada, isto é, uma sociedade muito desigual, mas onde o topo da hierarquia de rendas seria dominado pelas rendas do trabalho mais altas e não pelas rendas herdadas. Vale ressaltar que, por hora, não nos pronunciaremos sobre a questão de tais sociedades poderem ser chamadas de fato hipermeritocráticas. Não surpreende em nada que os bem-sucedidos dessas sociedades gostem de descrever assim a hierarquia social e tentem, às vezes, convencer os mal-sucedidos disso. Contudo, para nós, essa deve ser uma conclusão possível, a priori tanto quanto a conclusão inversa, e não somente uma hipótese. Veremos, portanto, em que medida o aumento da desigualdade das rendas do trabalho nos Estados Unidos segue uma lógica meritocrática e até que ponto é possível responder a essa questão normativa tão complexa. Por enquanto, devemos nos contentar em notar que essa oposição absoluta entre os dois tipos de sociedades hiperdesiguais entre sociedades de rentistas e sociedades de super-executivos é ingênua e excessiva. Os dois tipos de desigualdade podem perfeitamente se acumular. Não é impossível ser, ao mesmo tempo, um super-executivo e um rentista, muito pelo contrário, como sugere a evidência de que a concentração da riqueza é, hoje, mais alta nos Estados Unidos do que na Europa. nada impede, além disso, que os filhos dos super-executivos se tornem rentistas. Na prática, todas as sociedades misturam as duas lógicas. Não, há dúvida de que existem diversas maneiras de atingir o mesmo nível de desigualdade e que os Estados Unidos dos anos 2010 se caracterizam, antes de tudo, por uma desigualdade recorde das rendas do trabalho, mais elevadas do que em todas as sociedades observadas na história, incluindo aquelas caracterizadas por fortes disparidades de qualificação do trabalhador e por desigualdades de riqueza menos extremas do que as observadas nas sociedades tradicionais ou na Europa de 1900, 1910. Portanto, é fundamental compreender as condições de desenvolvimento próprias a essas duas lógicas, sem esquecer que elas poderiam ser complementares no século XXI e não substitutas, levando a um novo mundo de desigualdade, ainda mais extremo que os dois primeiros. 21. Os problemas dos indicadores sintéticos. Antes de avançar para o estudo detalhado das evoluções históricas observadas nos diferentes países e de tentar responder as questões mencionadas anteriormente, falta nos sublinhar vários pontos metodológicos. Em particular, apresentamos nas tabelas 707 minutos e 3 segundos os coeficientes de Gini correspondentes às diversas distribuições consideradas. O coeficiente de Gini, cujo nome se deve ao estatístico italiano Corrado Gini, que publicou no início do século XX e durante o período entre guerras, é um dos indicadores sintéticos de desigualdade mais usados nos relatórios oficiais e no debate público. Por definição, ele sempre se situa entre 0 e 1. é 0 quando a igualdade é total e 1 quando a desigualdade é absoluta, ou seja, se um grupo muito pequeno de pessoas detém a totalidade dos recursos disponíveis. Em termos concretos, constata-se que o coeficiente de Gini varia, aproximadamente, entre 0,2 e 0,4 para as distribuições de renda do trabalho observadas nas diferentes sociedades, entre 0,6 e 0,9 para as distribuições da propriedade do capital e entre 0,3 e 0,5 para a desigualdade da renda total. Com um coeficiente de Gini de 0 e 19, a distribuição das rendas do trabalho observada nos países escandinavos dos anos 1970, 1980, não está muito distante da igualdade absoluta. Em contrapartida, com um coeficiente de Gini de 0,85, a distribuição da riqueza observada na Europa da Bela Epoca não está longe da desigualdade absoluta. 22. Esses coeficientes, há outros, como o índice de T.U., às vezes podem ser úteis, mas apresentam inúmeros problemas. Eles tentam resumir em um único indicador numérico a desigualdade completa da distribuição, assim como a desigualdade que separa a base do meio da hierarquia, a que separa o meio do topo e o topo do pico máximo da pirâmide, o que parece simples e tentador à primeira vista, mas se revela inevitavelmente um tanto ilusório. Na verdade, é impossível resumir uma realidade multidimensional em um indicador unidimensional, a não ser para simplificar em excesso essa realidade e misturar coisas que não devem ser misturadas. A realidade social e o significado econômico e político da desigualdade são muito distintos nos diferentes níveis da distribuição e é importante analisá-los em separado. Isso sem contar que os coeficientes de gene e outros indicadores sintéticos têm a tendência de misturar a desigualdade do trabalho com a desigualdade do capital, bem como os mecanismos econômicos relevantes para cada uma, ainda que as justificativas normativas da desigualdade sejam muito diferentes nos dois casos. Por todas essas razões, parece-nos preferível analisar a desigualdade a partir das tabelas de distribuição que mostram as parcelas dos diferentes décimos e centésimos da renda total e da riqueza total, em vez de usar indicadores sintéticos como o coeficiente de gene. As tabelas de distribuição têm, ainda, o mérito de forçar todos a terem noção dos níveis de renda e de patrimônio dos diversos grupos sociais que compõem a hierarquia em vigor, denominados em dinheiro vivo ou em porcentagem das rendas e da riqueza média do país em questão e não em uma unidade estatística fictícia e difícil de interpretar. As tabelas de distribuição oferecem um ponto de vista mais concreto e palpável sobre a desigualdade social, além de nos conscientizarem sobre a realidade e os limites dos dados de que dispomos para estudar essas questões. Indicadores estatísticos sintéticos como o coeficiente de Gini fornecem, ao contrário, uma visão abstrata e complicada da desigualdade, que não só impede que nos situemos na hierarquia de nosso tempo, exercício sempre útil, sobretudo quando se pertence aos centésimos superiores da distribuição e quando se tem a tendência a se esquecer disso, o que é muito frequente no caso dos economistas, como também não permite perceber que os dados subjacentes apresentam anomalias ou incoerências, ou que, no mínimo, não são totalmente comparáveis ao longo do tempo ou entre países, por exemplo, porque o topo da distribuição é truncado ou porque as rendas do capital são omitidas em alguns países mas não em outros. Apresentar as tabelas de distribuição obriga a que se tenha mais coerência e transparência. O véu casto das publicações oficiais, pelas mesmas razões, há de se ter cautela a usar indicadores como as relações interdecílicas, muito utilizadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e pelos institutos estatísticos de diversos países em seus relatórios oficiais dedicados à desigualdade. A razão interdecílica usada com mais frequência é a razão P90-P10, isto é, a relação entre o limiar de renda correspondente ao nonagésimo percentil da distribuição e o que corresponde ao décimo percentil. 23 por exemplo, se é preciso superar a faixa de 5 mil euros por mês para fazer parte do grupo dos 10% mais ricos e estar abaixo dos mil euros por mês para pertencer aos 10% mais pobres, diz-se que a razão interdecílica P90-P10 é igual a 5. Tais indicadores podem ser úteis, é sempre vantajoso dispor de informações completas sobre a distribuição em vigor. Porém, deve-se ter consciência de que esses indicadores deixam de lado a evolução da distribuição além do nonagésimo percentil. Em termos práticos, para uma mesma relação interdecílica P90-P10, é possível que a parcela do décimo superior no total das rendas ou da riqueza seja de 20%, como para os salários escandinavos dos anos 1970-1980, ou de 50%, como as rendas americanas dos anos 2010, ou ainda de 90%, como os patrimônios europeus da Bela Epoca. Tanto em um caso como no outro, nada saberíamos ao consultar as publicações das organizações internacionais e dos institutos estatísticos oficiais, que, com grande frequência, concentram-se nos indicadores e ignoram, voluntariamente, o topo da distribuição, não fornecendo qualquer indicação sobre as rendas e os patrimônios médios para além do nonagésimo percentil. Em geral, se justifica essa prática invocando as imperfeições dos dados disponíveis. As dificuldades existem, mas podem ser contornadas se forem utilizadas fontes adequadas, como mostram os dados históricos reunidos na Voro de Top Incomes Database, VTID, que, embora por meios limitados, começaram a modificar aos poucos a maneira de tratar as distribuições. Na verdade, tal escolha metodológica por parte das administrações públicas nacionais e internacionais não é nada neutra. Os relatórios oficiais têm por objetivo informar o debate público sobre as distribuições de renda, mas, na prática, costumam apresentar uma versão artificialmente branda da realidade. Para dar um exemplo, é mais ou menos como se um relatório governamental sobre a desigualdade na França de 1789 tivesse escolhido ignorar por completo tudo o que se passava além do 90% um grupo entre 5 e 10 vezes mais vasto que o conjunto da aristocracia da época, com a justificativa de que seria muito difícil discuti-lo. É especialmente infeliz que uma abordagem tão casta não faça mais do que contribuir para o surgimento de fantasias extremas e para o descrédito geral das estatísticas e dos estatísticos, em vez de atenuá-los. Em contrapartida, as razões interdecílicas às vezes são muito elevadas por motivos totalmente artificiais. Por exemplo, na distribuição da propriedade do capital, os 50% dos patrimônios mais baixos situam-se perto de zero. de acordo com a forma de medir os pequenos patrimônios, por exemplo, se levarmos em conta os bens duráveis ou as dívidas, é possível encontrar, para a mesma realidade social subjacente, avaliações distintas do nível exato do décimo percentil da hierarquia da riqueza. Segundo cada caso, seria possível que o limiar fosse de 100 euros, mil euros ou até mesmo 10 mil euros. isso pode levar a relações interdecílicas muito distintas, de acordo com o país e a época, ainda que a parcela da metade inferior da distribuição da riqueza seja, em todos os casos, menor do que 5% do patrimônio total. O mesmo vale para a distribuição da renda do trabalho, dependendo da maneira como as rendas de substituição e a duração da jornada de trabalho forem tratadas, por exemplo, se a média das rendas for calculada para a semana de trabalho, o mês ou o ano, é possível achar lineares P10 e, portanto, razões interdecílicas extremamente voláteis, ainda que a parcela dos 50% das rendas mais baixas do trabalho na renda total seja relativamente estável. 24. Esse talvez seja um dos principais argumentos que explicam por que é preferível estudar as distribuições da forma como apresentamos nas tabelas 7, 1, 7, 3, ou seja, destacando as parcelas detidas pelos diferentes grupos, em particular, a metade inferior e o décimo superior de cada sociedade, no total das rendas e do patrimônio, em vez de destacar os limiares de renda de cada decil ou percentil. As parcelas revelam uma realidade mais estável do que as relações entre as diversas faixas de renda. De volta às tabelas sociais e à aritmética política, vimos, portanto, os diferentes motivos que explicam porque, para nós, as tabelas de distribuição que examinamos neste capítulo constituem a melhor ferramenta para estudar a repartição da riqueza, bem superior aos indicadores sintéticos e as razões interdecílicas. Acrescentemos que nossa abordagem é a mais coerente com a contabilidade nacional. Como as contas nacionais permitem que, hoje, na maioria dos países e a cada ano se conheçam a renda nacional e a riqueza e, portanto, a renda média e o patrimônio médio, já que as fontes demográficas permitem enxergar a população total, naturalmente a etapa seguinte é decompor esse volume de rendas e riqueza nos diversos décimos e centésimos. Essa recomendação foi formulada por vários relatórios cujo objetivo é melhorar e humanizar a contabilidade nacional sem que tenha havido muito progresso nessa área até hoje. 25 Uma decomposição que permita distinguir os 50% mais pobres, os 40% seguintes e os 10% mais ricos pode, legitimamente, ser considerada uma primeira etapa para avançar nessa direção. Tal abordagem permite, em particular, que cada um enxergue até que ponto a taxa de crescimento da produção interna e da renda nacional se encontra, ou não, nas rendas de fato recebidas por cada grupo social. Por exemplo, apenas o conhecimento da parcela do décimo superior permite saber em que medida uma fração desproporcional do crescimento foi capturada pelo topo da distribuição. A contemplação de um coeficiente de gene ou de uma relação interdecilica impede que se dê uma resposta precisa e transparente a essa pergunta. Ressaltemos, por fim, que as tabelas de distribuição cujo uso preconizamos são, de certa maneira, muito próximas das tabelas sociais social tablis, em voga no século XVIII e no início do século XVI. Formuladas no Reino Unido e na França no fim do século XVII e ao longo do século XVI, as tabelas sociais foram amplamente utilizadas, refinadas e comentadas na França durante o século das luzes, como ilustra o famoso artigo sobre a aritmética política da enciclopédia de Diderot. Das primeiras versões elaboradas por Gregory King para o ano de 1688 as tabelas mais sofisticadas concebidas por Espinho e Snard às vésperas da Revolução Francesa, ou por Peuchet, Coco ou Iblodjet ao longo do período napoleônico, essas tabelas tentam fornecer uma visão de conjunto da estrutura social. Elas indicam os nomes dos nobres, dos burgueses, dos senhores, dos artesãos, dos agricultores etc., além do montante estimado de suas rendas, e, às vezes, de seus patrimônios, relacionando-as com as primeiras estimativas da renda nacional e da riqueza realizadas na mesma época por esses autores. A diferença fundamental, entretanto, é que essas tabelas utilizam as categorias sociais de seu tempo e não procuram repartir a riqueza em termos de décimos e centésimos. 26. Pela dimensão concreta que tentam alcançar para retratar a desigualdade e pela insistência sobre as parcelas da riqueza nacional detidas pelos diferentes grupos sociais, em particular, os diversos estratos das elites, tais tabelas têm uma clara proximidade com nossa abordagem. Em contrapartida, elas são relativamente distantes, em sua essência, das complexas medidas estatísticas da desigualdade, comumente impostas no século XX e que tendem a neutralizar a questão da distribuição de riqueza, abordada de forma atemporal e não conflituosa, a maneira de Gini ou Pareto. O modo como se procura medir a desigualdade jamais é neutro. Voltaremos a essas discussões nos próximos capítulos, ao analisarmos a questão de Pareto e de seus famosos coeficientes. 8. Os dois mundos. Até agora, tratamos de definir os principais conceitos que estão em jogo e, sobretudo, nos familiarizamos com as ordens de grandeza alcançadas pela desigualdade do trabalho e do capital em diversas sociedades. É hora de retomar a cronologia e estudar a evolução histórica da desigualdade nos diferentes países. Por que e de que maneira a estrutura da desigualdade se modificou desde o século XIX? Veremos que os choques dos anos 1914-1945 desempenharam um papel fundamental na compressão da desigualdade no século XX e que esse fenômeno nada teve de harmonioso e espontâneo. Observaremos, da mesma forma, que a alta da desigualdade desde os anos 1970-1980 variou muito entre países, o que sugere também uma grande relevância dos fatores institucionais e políticos. Um caso simples, a redução da desigualdade na França durante o século XX. Começaremos estudando em detalhes o caso da França, que tem mérito de ser muito bem documentado, graças à abundância de fontes históricas disponíveis, simples e linear, tanto quanto uma história da desigualdade pode ser, e, acima de tudo, representativo das trajetórias observadas em vários países europeus. Isto é, ao menos no que diz respeito à Europa continental, para alguns, o Reino Unido é um caso intermediário entre o europeu e o americano, e também, em larga medida, ao Japão. Em seguida, passaremos ao caso dos Estados Unidos e, por fim, vamos nos ater ao conjunto dos países desenvolvidos e emergentes para os quais existem dados históricos adequados. O gráfico 8-1 apresenta duas trajetórias. De um lado, a evolução da parcela do décimo superior da hierarquia de rendas na renda nacional. De outro, a parcela do décimo superior da hierarquia dos salários na massa salarial total. Três fatos se destacam claramente. Primeiro, a desigualdade da renda teve um forte declínio na França desde a bela época. A parcela do décimo superior passou de 45, 50% da renda nacional às vésperas da Primeira Guerra Mundial para 30. 35% hoje. A desigualdade da renda total, capital e trabalho, diminuiu na França no século XX, ao passo que a desigualdade dos salários permaneceu a mesma. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Trata-se de uma queda de cerca de 15 pontos percentuais de renda nacional, o que é considerável. Representa uma redução da ordem de um terço da parcela da riqueza produzida que os 10% mais ricos recebem a cada ano e um aumento semelhante da parcela que os 90% restantes da população recebem. É possível notar que, numa primeira aproximação, isso equivale a 3 quartos do que recebia a metade inferior da população na bela época e mais da metade do que ela ganha hoje. Um recordemos que nosso foco é a evolução da desigualdade da renda primária, isto é, antes de considerar os impostos e as transferências. Veremos na próxima a parte em que medida os impostos e as transferências permitiram uma redução ainda mais relevante da desigualdade. Devemos ressaltar ainda que essa redução não significa que vivemos, hoje, em uma sociedade mais igualitária. Ela apenas traduz o fato de que a sociedade da bela época era extremamente desigual, uma das mais desiguais da história, cujas formas e lógicas adotadas, ao que parece, dificilmente seriam aceitas hoje em dia. O segundo fato essencial que aparece com clareza no gráfico 8.1 é que a forte compressão da desigualdade da renda ao longo do século passado se deve inteiramente à queda das altas rendas do capital. Se deduzirmos as rendas do capital e nos concentrarmos na desigualdade dos salários, constataremos uma marcante estabilidade da distribuição no longo prazo. Nos anos 1900, 1910, assim, como nos anos 2010, a parcela do décimo superior da hierarquia dos salários situava-se em torno de 25% da massa salarial total. As fontes de que dispomos indicam ainda um longo período de estabilidade da desigualdade salarial na parte inferior da distribuição. Por exemplo, os 50% dos assalariados mais bem remunerados receberam sempre em turno de 25, 30% da massa salarial total, o que equivale a um salário médio, dentro desse grupo, da ordem de 50, 60% do salário médio de todos os assalariados, sem qualquer tendência evidente no longo prazo. 2. O nível do salário sem dúvida mudou muito nos últimos 100 anos, e a estrutura das profissões e qualificações se transformou por completo. Contudo, as hierarquias salariais permaneceram relativamente inalteradas. Não, fosse a queda das rendas do capital, a desigualdade da renda não teria diminuído no século XX. A diminuição da parcela do centésimo superior, ou 1% da renda mais alta, entre 1914 e 1945, se deveu à queda das altas rendas do capital. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Esse fato emerge de modo ainda mais espetacular conforme subimos os degraus da hierarquia social. Examinemos, em particular, a evolução observada no nível do centésimo superior, ver o gráfico 8, 2, 3 em comparação com o pico da desigualdade da bela época, que a parcela do centésimo superior da hierarquia da renda caiu drasticamente na França ao longo do século XX, passando de mais de 20% da renda nacional nos anos 1900, 1910, para cerca de 8, 9% nos anos 2000, 2010. Isso representa uma divisão por um coeficiente maior do que dois em um século, e talvez até por um fator próximo de três, se considerarmos o ponto mínimo de somente 7% da renda nacional alcançado pela parcela do centésimo superior na França no início dos anos 1980. Como já dissemos, essa queda foi tão somente o resultado da fortíssima redução das altas rendas do capital, a queda dos rentistas, para simplificar, se nos concentrarmos nos salários, constataremos que a parcela do centésimo superior é quase estável durante períodos longos, em torno de 6, 7% da massa salarial. Às vésperas da Primeira Guerra Mundo, a desigualdade da renda, medida pela parcela do centésimo superior, era mais de três vezes a desigualdade dos salários. Hoje ela é apenas um terço mais elevada e se confunde de tal maneira com a disparidade salarial que seria possível imaginar, equivocadamente, que as rendas do capital quase desapareceram, ver o gráfico 8, 2. Em suma, a redução da desigualdade na França durante o século XX foi, em grande parte, resultado da queda dos rentistas e do colapso das altas rendas do capital. Nenhum processo estrutural de compressão generalizada da desigualdade, em particular, da desigualdade do trabalho, parece ter desempenhado papel relevante no longo prazo, contrariando as previsões otimistas da teoria de Kuzmetz. Trata-se de uma lição fundamental a respeito da dinâmica histórica da distribuição da riqueza, sem dúvida alguma mais importante do século XX, tanto que encontramos os mesmos fatos, com pequenas variações, para todos os países desenvolvidos. A história da desigualdade, uma história política e caótica. O terceiro fato principal que sobressai nos gráficos 808, minutos e dois segundos, é que a história da desigualdade não é um mar de rosas. Ela é feita de inúmeras reviravoltas e, certamente, não se caracteriza por uma tendência inesorável e sistemática a um equilíbrio natural. Na França, assim como em outros países, a história da desigualdade é sempre política e caótica, marcada por sobressaltos, por inúmeros movimentos sociais, políticos, militares, culturais, tanto quanto os propriamente econômicos, que embalaram o país ao longo desse período. A desigualdade socioeconômica e as disparidades de renda e de fortunas entre grupos sociais sempre foram causa e consequência de outros fatos e esferas. Todas essas dimensões são inestricavelmente relacionadas entre si. É por isso que a história da distribuição de riqueza constitui, em todas as épocas, uma verdadeira fonte de leitura da história geral de um país. No caso da França, é assombroso constatar a que ponto a compressão da desigualdade da renda no século XX se concentrou em turno de um período bem específico, os choques dos anos 1914-1945. A parcela do décimo superior na renda total, assim como a do centésimo superior, atingiu seu ponto mais baixo logo após a Segunda Guerra Mundial e parece jamais ter se recuperado desses choques violentíssimos, ver os gráficos oito, um e oito, dois. Em grande medida, a redução da desigualdade ao longo do século passado é o produto caótico das guerras e dos choques econômicos e políticos por elas provocados, e não o resultado de uma evolução gradual, consensual e branda. No século XX, foram as guerras que fizeram do passado tábula rasa, e não a suave racionalidade democrática e econômica. As rendas do trabalho tornam-se menos importantes à medida que se movem em direção ao décimo superior da hierarquia de rendas. Fonte, ver gráfico oito, um. Notas, e P90, 95, engloba as pessoas entre os percentes 90 a 95, P95, 99, incluem os quatro por cento seguintes, P99, 99, 5, engloba o 0,5 por cento seguinte etc. E em, rendas do trabalho, salários, bônus, prêmios, aposentadorias, rendas do capital, dividendos, juros, aluguéis, rendas, mistas, rendas de profissões não assalariadas e de empreendedores autônomos. Fontes e séries, www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Já discutimos, na segunda parte, o impacto de tais choques. As destruições relacionadas aos dois conflitos mundiais, as falências da crise dos anos 1930 e, sobretudo, as diversas políticas públicas adotadas durante esse período, dos controles de aluguéis às nacionalizações, passando pela eutanásia dos rentistas e da dívida decorrente da inflação, conduziram a uma enorme queda da relação capital barra renda entre 1914 e 1945. é uma redução significativa da participação das rendas do capital na renda nacional. O capital é muito mais concentrado do que o trabalho, de modo que as rendas do capital são sempre sobre-representadas no décimo superior da hierarquia de rendas e, particularmente, no centésimo superior. Por isso, não há nada de surpreendente no impacto dos choques sofridos pelo capital, em particular, pelo capital privado, ao longo do período 1914-1945. Foram eles que conduziram a queda da parcela do décimo superior e, mais ainda, do centésimo superior e, por fim, a uma forte diminuição da desigualdade de renda. A França adotou o Imposto sobre a Renda em 1914, o Senado francês bloqueará a reforma desde os anos 1890, e a lei só pôde ser adotada em 15 de julho de 1914, poucas semanas antes da declaração de guerra, num clima de tensão extrema, infelizmente não há dados anuais detalhados sobre a estrutura das rendas antes dessa data. As inúmeras estimativas da distribuição de renda feitas em turno de 1900-1910, diante da criação do Imposto Geral sobre a Renda, e com a finalidade de prever as receitas, permitiram que se conhecesse de modo aproximado a fortíssima concentração de renda da Bela Epoca. Contudo, elas não são suficientes para se pôr em perspectiva histórica o choque relativo à Primeira Guerra Mundial. Para isso, o Imposto de Renda precisaria ter sido criado algumas décadas antes. Quatro Veremos, por outro lado, que os dados provenientes do Imposto sobre Sucessões e Heranças, adotado desde 1791, permitem estudar a trajetória da distribuição dos patrimônios ao longo de todo o século XIX e XX e confirmam o papel central desempenhado pelos choques dos anos 1914-1945. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, nada presagiava uma queda espontânea da concentração da propriedade do capital, muito pelo contrário. Essa fonte mostra igualmente que as rendas do capital representavam, nos anos 1900-1910, a vasta maioria das rendas do centésimo superior. Da sociedade de rentistas à sociedade de executivos, em 1932, a despeito da crise econômica, as rendas do capital representavam a fonte principal de remuneração para o 0,5% da população com as maiores rendas, ver o gráfico 8, 3, 5. Se tentarmos medir a composição das altas rendas da mesma forma nos anos 2000-2010, observaremos que a realidade se alterou profundamente. Por certo, hoje, assim como no passado, as rendas do trabalho desaparecem de forma gradual à medida que se escalam os degraus da hierarquia, e as rendas do capital começam a predominar, pouco a pouco, nos centésimos e milésimos superiores da distribuição. Essa realidade estrutural é a mesma desde sempre. Contudo, a diferença crucial é que hoje é preciso subir bem mais na hierarquia para que o capital se sobreponha ao trabalho. As rendas do capital não mais dominam as rendas do trabalho, a não ser dentro de um grupo relativamente restrito, o 0,1% das rendas mais elevadas, ver o gráfico 8-4. Em 1932, esse grupo social era cinco vezes mais numeroso. Na bela época, ele era dez vezes maior. As rendas do capital tornaram-se dominantes para o 0,1% das maiores rendas na França em 2005, e não mais para o 0,5% das maiores rendas, como em 1932. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Que o leitor não se engane, trata-se de uma mudança considerável. O, centésimo superior ocupa um espaço importante dentro de uma sociedade, é ele que estrutura o quadro econômico e político, e a representatividade do milésimo superior é bem menor. Seis é uma questão de grau, mas, ainda assim, uma questão importante. Representa um desses momentos em que o quantitativo se torna qualitativo. A mudança explica também porque a parcela do centésimo superior da hierarquia das rendas na renda nacional é, hoje, pouco mais alta do que a parcela do centésimo superior dos salários na massa salarial. As rendas do capital não têm uma importância decisiva antes do milésimo superior, ou até dos dez milésimos superiores, de modo que tem pouco peso na parcela do centésimo superior considerado como um todo. Em grande medida, passamos de uma sociedade de rentistas para uma de executivos, isto é, de uma sociedade em que o centésimo superior era representado por rentistas, pessoas que detinham um patrimônio suficientemente importante para viver de rendas anuais produzidas por esse capital, para outra em que o pico da hierarquia de rendas, incluindo o centésimo superior, é composto de assalariados muitíssimo bem remunerados, pessoas que vivem da renda do seu trabalho. É possível dizer, para ser mais preciso, ou, se preferir, para ser menos otimista, que passamos de uma sociedade de superrentistas para outra de rentistas menos extremos que os do passado, com a vantagem de um maior equilíbrio entre o sucesso do trabalho e o do capital. É importante insistir, que essa grande reviravolta não resultou, na França, de uma forte ampliação da hierarquia salarial, que permaneceu estável durante muito tempo. Os assalariados jamais foram o bloco homogêneo que se imagina, mas se deveu inteiramente à queda das altas rendas do capital. Resumindo, na França, foram os rentistas, ou ao menos nove décimos deles, que passaram a ficar abaixo dos executivos, e não os executivos, que ultrapassaram os rentistas. Precisamos entender as razões para essa transformação no longo prazo, que a priori nada tem de óbvio, uma vez que já vimos, na segunda parte, que a relação capital barra renda não está longe de voltar aos níveis da bela época neste início de século XXI. O colapso dos rentistas entre 1914 e 1945 é a parte evidente da história. É mais complexo e de certo modo mais importante e interessante compreender a razão exata de sua não reconstituição. Entre os fatores estruturais que limitaram a concentração dos patrimônios desde a Segunda Guerra Mundial e que também impediram até agora a reconstituição de uma sociedade de rentistas tão extrema quanto a de antes da Primeira Guerra Mundial está o arcabouço fiscal fortemente progressivo que incide sobre as rendas, a riqueza e as heranças, que era quase inexistente no século XIX e até os anos 1920. Contudo, veremos que outros fatores também desempenharam um papel significativo e possivelmente tão importante quanto o dos tributos. Os diferentes mundos do décimo superior. Antes de avançar nas questões já mencionadas, vamos nos reter um pouco sobre a grande diversidade de grupos sociais que povoam o décimo superior da hierarquia da renda. As fronteiras entre os diferentes subgrupos mudaram ao longo do tempo, as rendas do capital dominavam o centésimo superior, mas não mais hoje em dia, restringindo-se ao milésimo superior, e o fato de que vários mundos coabitam no décimo superior permite entender melhor as trajetórias muitas vezes caóticas observadas no curto e no médio prazo. Notaremos que a riqueza das informações históricas contidas nas declarações de renda, apesar de todas as suas imperfeições, voltaremos a essa questão, permite analisar com precisão a diversidade e sua evolução. É particularmente assombroso constatar que, em todos os países para os quais temos esses dados em todas as épocas, a composição das rendas altas se caracteriza pelo mesmo tipo de curvas cruzadas que apresentamos nos gráficos 8.308 minutos e 4 segundos para a França de 1932 e de 2005. A participação das rendas do trabalho é sempre decrescente à medida que se escala o décimo superior, ao passo que a participação das rendas do capital aumenta sistematicamente. Na metade mais pobre do décimo superior, estamos, verdadeiramente, no mundo dos executivos. em geral os salários representam 80, 90% do total das rendas. 7 entre os 4% seguintes, a participação dos salários diminuiu de leve, mas prevalece sobre a do capital. 70, 80% do total das rendas, tanto no período entre guerras quanto hoje em dia, ver gráficos 8.308 minutos e 4 segundos. Em meio ao vasto grupo dos 9%, isto é, o décimo superior à exceção do centésimo superior, é possível encontrar indivíduos que vivem principalmente dos seus salários, quer se trate de executivos ou outros cargos de comando de empresas privadas, quer se trate de administradores de agências públicas. Os salários são, mais frequentemente, da ordem de duas a três vezes o salário médio na sociedade em questão, como, por exemplo, de 4 mil euros ou 6 mil euros por mês se o salário médio for de 2 mil euros mensais. É evidente que os tipos de emprego e os níveis de qualificação mudaram com o tempo. No período entre guerras, os professores do ensino fundamental e médio e mesmo os de ensino básico em fim de carreira faziam parte dos 9%. Hoje, é preciso ser professor universitário, pesquisador ou ainda um funcionário público de alto escalão para pertencer a esse grupo. 8 No passado, um supervisor ou até um técnico qualificado não estaria muito longe de fazer parte dele, mas agora é preciso ser, no mínimo, um gerente de nível intermediário e, cada vez mais, um alto executivo proveniente de uma faculdade prestigiosa de engenharia ou administração. O mesmo vale para a parte inferior da escala dos salários. Antes, os piores salários, normalmente em torno da metade do salário médio, mil euros por mês se o salário médio fosse de dois mil euros, remuneravam os trabalhadores agrícolas e os domésticos. Mais tarde, eles foram substituídos pelos trabalhadores menos qualificados e menos valiosos da indústria, como as mulheres empregadas nos setores têxtil e de processamento de alimentos. Hoje, esse grupo está longe de ter desaparecido, mas os salários mais baixos incluem, sobretudo, os assalariados empregados nos setores de serviços, como garçons dos restaurantes e vendedores do comércio, que continuam a ser, frequentemente, mulheres. As profissões se transformaram por completo em um século. Contudo, as realidades estruturais continuam as mesmas. A desigualdade salarial no mundo do trabalho, tanto no pico dos 9% quanto na base dos 50% com a menor remuneração, em nada se alterou no longo prazo. Em meio aos 9%, também é possível encontrar médicos, advogados, comerciantes, donos de restaurantes e outros empresários não assalariados em número crescente à medida que nos aproximamos do grupo do 1%, como mostra a curva relativa à parcela das rendas mistas, rendas dos trabalhadores não assalariados, remunerados por seu trabalho e por seu capital profissional, que reportamos separadamente nos gráficos 8.308 minutos e 4 segundos. As rendas mistas representam até 20, 30% das rendas totais próximas ao limiar do centésimo superior. Acima disso, a representatividade dessas rendas cai e é dominada pela renda do capital puro, aluguéis, juros e dividendos, à medida que se escala o centésimo superior. Para alcançar os 9%, ou para entrar nos primeiros extratos do 1%, por exemplo, para atingir uma renda 4 ou 5 vezes mais alta do que a média, cerca de 8 mil ou 10 mil euros por mês, num país onde o salário médio é de 2 mil euros, tornar-se médico, advogado ou dono de restaurante de sucesso pode ser uma boa estratégia e é quase tão comum quanto virar auto-executivo de uma grande empresa, embora seja duas vezes menos comum. 9 Mas, para se chegar à estratosféria do 1% e dispor de rendas dezenas de vezes mais elevadas do que a média, muitas centenas de milhares de euros por ano, ou até vários milhões de euros, corre-se o sério risco de isso não ser suficiente. É preferível ser proprietário de um patrimônio substancial. 10 É interessante notar que foi apenas no início do período do pós-guerra, 1919, 1920, na França, e depois novamente em 1945, 1946, ambas às vezes por um tempo muito limitado, que essa hierarquia se inverteu e que as rendas mistas ultrapassaram, por um breve período, as rendas do capital puro no cúmido centésimo superior. Isso parece corresponder à acumulação muito rápida de novas fortunas relacionada à reconstrução do pós-guerra. 11 Em suma, o décimo superior revela dois mundos distintos. De um lado os 9%, nos quais prevalecem as rendas do trabalho, e do outro o 1%, no qual as rendas do capital são progressivamente mais importantes, de forma mais ou menos rápida, dependendo da época. Essas transições são sempre graduais, e todas as fronteiras são porosas, mas as diferenças são claras e sistemáticas. Por exemplo, as rendas do capital não estão de todo ausentes entre os 9%. Contudo, são rendas complementares, e não as principais fontes de remuneração. Um executivo que disponha de um salário de 4 mil euros por mês pode ter um apartamento que alugue por mil euros por mês, ou no qual ele próprio morre, e assim não precise pagar os mil euros por mês para outra pessoa, o efeito é o mesmo do ponto de vista financeiro. Nesse caso, sua renda total é de 5 mil euros por mês, 80% composta pela renda do trabalho e 20% pela renda do capital. Tal, divisão 80, 20% entre trabalho e capital parece representativa da estrutura de rendas do grupo dos 9%, tanto no período entre guerras quanto no início do século 21. Parte dessas rendas do trabalho provém também da caderneta de poupança, das apólices de seguro de vida e de investimentos financeiros, embora os investimentos imobiliários predominem. 12. Em contrapartida, no grupo do 1%, são as rendas do trabalho que se tornam progressivamente complementares, enquanto as do capital se transformam aos poucos em renda principal. Outra regularidade interessante é que, se decompusermos as rendas do capital em rendas fundiárias, aluguéis, e rendas do capital mobiliário, dividendos e juros, constata-se que a forte alta da participação das rendas do capital no décimo superior deve-se às rendas desse capital mobiliário e, acima de tudo, aos dividendos. Por exemplo, na França, a participação das rendas do capital passa de apenas 20% no nível dos 9% para cerca de 60% no nível dos 10 milésimos superiores, o 0 e 0 1% das rendas mais altas, tanto em 1932 quanto em 2005. Em ambos os casos, essa forte alta se explica inteiramente pelas rendas financeiras e quase completamente pelos dividendos. A participação das rendas fundiárias fica estagnada em torno dos 10% da renda total e tende a cair no centésimo superior. Essa regularidade, provém do fato de que os patrimônios mais altos são sobretudo financeiros, sob a forma de ações e participações societárias. Os limites das declarações de renda. Apesar de todas essas regularidades interessantes, é preciso sublinhar os limites das fontes fiscais aqui utilizadas. Em primeiro lugar, os gráficos 8308, minutos e 4 segundos consideram unicamente as rendas do capital que constam das declarações de renda, o que nos leva a subestimar sua importância devido à evasão fiscal. É mais fácil esconder a renda de um investimento do que a renda dos salários, por meio de contas bancárias estabelecidas em outros países ou em países que cooperam pouco com o país de residência do detentor, e a isenções tributárias que permitem que certas categorias de rendas do capital escapem legalmente da declaração do imposto de renda, para o qual o princípio geral original, tanto na França quanto em outros países, é de taxar todas as rendas a despeito de sua forma. Considerando o fato de que as rendas do capital são sobre representadas no décimo superior, essa subdeclaração implica que as parcelas do décimo e do centésimo superiores apresentadas nos gráficos 808 minutos e dois segundos, com base nas rendas declaradas, tanto na França quanto nos outros países que estudamos, estão subestimadas. Essas parcelas, que são, em todo caso, aproximações interessantes pelas ordens de grandeza que desvelam, assim como outras estatísticas econômicas e sociais, devem ser tratadas sempre como estimativas enviesadas para baixo da desigualdade de renda realmente em vigor. No caso da França, é possível estimar, usando as declarações de renda e outras fontes disponíveis, em particular, as contas nacionais e as fontes relativas à repartição dos patrimônios, que a correção da subdeclaração das rendas do capital equivale a vários pontos percentuais da renda nacional, até cerca de 5 pontos, se for feita uma estimativa máxima da evasão fiscal ou, o que é mais comum, em torno de 2 a 3 pontos, algo nada insignificante. Ou seja, a parcela do décimo superior da hierarquia de rendas, que, de acordo com o gráfico 18,1, passou de 45, 50% da renda nacional nos anos 1900, 1910, para 30, 35% nos anos 2000, 2010, era sem dúvida mais próxima de 50% na bela época, ou um pouco acima disso, e hoje é ligeiramente maior que 35%. 13 Isso não parece afetar muito o conjunto da desigualdade de renda, pois, ainda que as possibilidades de evasão fiscal tenham aumentado nas últimas décadas, sobretudo com o advento dos paraísos fiscais, tema ao qual retornaremos, não se deve esquecer que os problemas relacionados à subdeclaração das rendas do capital mobiliário já eram consideráveis no início do século XX e no período entre guerras, e tudo parece sugerir que os cupons de juros e dividendos inventados pelos governos da época eram tão ineficazes quanto os acordos bilaterais de hoje, que, em ambos os casos, visam garantir o cumprimento das leis tributárias. Em outras palavras, numa primeira aproximação, podemos considerar que a evasão fiscal, legal ou não, elevaria o nível da desigualdade medido a partir das declarações de renda em proporções comparáveis para as diferentes épocas, e, portanto, não modificariam muito as tendências e as trajetórias ao longo do tempo. Entretanto, é preciso insistir que nós não procuramos fazer tais correções de forma sistemática e coerente nos diversos países. Essa é uma limitação importante da Voro de Top Incomes Database, que significa que nossas séries subestimam ligeiramente a alta da desigualdade observada na maioria dos países desde os anos 1970, 1980, e, em particular, que nós subestimamos o papel desempenhado pelas rendas do capital. A bem da verdade, as declarações de renda são uma fonte cada vez menos adequada para estudar as rendas do capital, e é indispensável complementá-las com outras fontes, sejam elas macroeconômicas, como as usadas na segunda parte para estudar a dinâmica da relação capital-renda e a divisão capital-trabalho da renda nacional, ou microeconômicas, como as que permitem estudar diretamente a repartição do patrimônio, fontes que utilizaremos nos próximos capítulos. Devemos salientar também que as diferenças entre as regras fiscais que afetam as rendas do capital podem enviesar as comparações entre países. Em geral, os aluguéis, os juros e os dividendos são levados em conta de maneira semelhante nos diferentes países. 14. Contudo, há variações importantes quando se avaliam os ganhos de capital. Por exemplo, eles não são considerados de forma homogênea e completam os dados fiscais franceses. Desse modo, optamos por excluí-los, embora sempre tenham sido bem registrados nos dados fiscais americanos. Isso pode acarretar diferenças relevantes, uma vez que os ganhos de capital, em particular, os ganhos a partir de vendas de ações, são um tipo de renda do capital fortemente concentrado entre as rendas mais altas, às vezes ainda mais do que os dividendos. se incluirmos os ganhos de capital nos gráficos 8.308 minutos e 4 segundos, a participação das rendas do capital nos 10 milésimos superiores seria não de 60%, mas algo da ordem de 70, 80%, dependendo do ano. 15. Para não enviesar as comparações, apresentamos os resultados para os Estados Unidos com e sem os ganhos de capital. Outra limitação importante das declarações de renda é que elas não abarcam, por definição, qualquer informação sobre as origens do patrimônio. Observam-se as rendas produzidas pelos capitais de alguém em um determinado momento, dada a tributação, mas não se sabe se esses capitais provém de uma herança ou se o indivíduo os acumulou ao longo da vida com a remuneração do seu trabalho, ou mesmo da renda produzida pela posse de outro tipo de capital. Ou seja, uma mesma desigualdade de renda do capital pode corresponder a situações muito diferentes, e jamais reconheceremos essas diferenças se nos ativermos apenas as declarações de renda. Em geral, no que diz respeito às altas rendas do capital, os patrimônios correspondentes parecem ser tão importantes que é difícil imaginar que sua origem possa ser uma modesta poupança salarial, ou mesmo uma poupança mais volumosa de um alto executivo. Tudo leva a pensar que o peso da herança é predominante. Veremos nos próximos capítulos, entretanto, que a importância relativa da herança e da poupança na constituição dos patrimônios evoluiu muito ao longo da história e que essa questão merece ser estudada de perto. Nesse aspecto, é preciso que tenhamos acesso às fontes que descrevem a evolução dos patrimônios e das heranças. O caos do período entre guerras. Retomemos a cronologia e a trajetória da desigualdade da renda na França ao longo do século passado. Entre 1914 e 1945, a parcela do centésimo superior da hierarquia de rendas caiu sem parar, passando, gradualmente, de mais de 20% em 1914 a 7% em 1945, ver o gráfico 8-2. Essa queda continua reflete a longa e quase ininterrupta série de choques sofridos pelo capital e por suas rendas ao longo desse período. Por outro lado, a queda da parcela do décimo superior da hierarquia de rendas é bem menos regular. Uma primeira redução parece ter ocorrido na Primeira Guerra Mundial, mas foi seguida por uma elevação irregular durante os anos 1920 e, sobretudo, por uma surpreendente alta entre 1929 e 1935, antes da queda de 1936, 1938 e do colapso durante a Segunda Guerra Mundial. 16 Para terminar, a parcela do décimo superior, que era de mais de 45% em 1914, caiu para menos de 30% da renda nacional em 1944, se considerarmos todo o período de 1914-1945, as duas quedas são coerentes. A parcela do décimo superior caiu mais de 18 pontos percentuais de acordo com as nossas estimativas, dos quais 14 pontos correspondem ao centésimo superior. 17 ou seja, ou 1% explica, sozinho, em torno de 3 quartos da queda da desigualdade entre 1914 e 1945, enquanto os 9% explicam cerca de um quarto dela. Não há nada de surpreendente nisso, diante da extrema concentração do capital no 1%, que ainda detém os investimentos mais arriscados, retornaremos a esse ponto. Em contrapartida, as diferenças observadas nesse período parecem, a priori, mais inesperadas, como é possível que a parcela do décimo superior tenha aumentado fortemente durante a crise de 1929, ou ao menos até 1935, enquanto a parcela do centésimo superior caía, sobretudo entre 1929 e 1932. Na realidade, se avaliarmos tudo mais de perto, ano a ano, cada uma dessas variações é perfeitamente justificável, e o conjunto permite revisitar, de forma esclarecedora, o período caótico entre as duas guerras e as fortes tensões entre grupos sociais que o caracteriza. Para compreender tudo isso, é preciso levar em conta que os 9% e 1% não vivem das mesmas rendas. O 1% vive, antes de tudo, da renda proveniente do patrimônio, e em particular dos juros e dividendos que lhes rendem as participações em empresas e a propriedade de ações. Portanto, é natural que a parcela do centésimo superior tenha caído muito durante a crise de 1929, caracterizada pelo colapso da atividade econômica, pela queda dos lucros das empresas e pelas falências em cascata. Já os 9% constituem um mundo dos executivos, que são na realidade grandes beneficiários, comparados com outras categorias, da crise dos anos 1930. Eles foram menos afetados pelo desemprego do que os assalariados mais modestos, em particular, eles jamais conheceram as enormes taxas de desemprego que assombravam os trabalhadores dos setores industriais, e, também, foram menos impactados pela queda dos lucros das empresas, que tanto afetou aqueles acima deles na hierarquia das rendas. Em meio ao grupo social dos 9%, os executivos e outros membros da administração pública, além dos professores, se saíram muito bem, foram favorecidos pela onda de valorização dos salários dos funcionários públicos de 1927, 1931, é preciso dizer que os professores sofreram bastante durante a Primeira Guerra Mundial e com a inflação do início dos anos 1920, sobretudo aqueles que estavam no topo da escala e foram empolpados do risco de desemprego, de modo que a massa salarial do setor público manteve o mesmo nível nominal até 1933, e caiu apenas um pouco em 1934, 1935, quando se instituíram os famosos decretos-lei do primeiro ministro Pierre Laval, cujo objetivo era reduzir os salários do funcionalismo. Nesse meio tempo, a massa salarial do setor privado caiu mais de 50% entre 1929 e 1935. A severa deflação que a França sofreu, os preços caíram 25% entre 1929 e 1935, num contexto de colapso do comércio e da produção, desempenhou um papel central. As pessoas que conseguiram manter seus empregos e o salário nominal, quase sempre funcionários públicos, veram, em plena depressão, uma alta do poder de compra e do salário real em razão da queda generalizada dos preços. Além disso, as rendas do capital dos 9%, os aluguéis, bastante rígidos em termos nominais, também foram favorecidas pela deflação e sofreram um aumento significativo em seu valor real, enquanto os dividendos pagos a 1% desabavam. Por todas essas razões, a parcela dos 9% na renda nacional aumentou muito na França de 1929 até 1935, mais ainda do que a queda da parcela do 1%, no fim, a parcela do décimo superior subiu mais de 5 pontos percentuais da renda nacional, veram os gráficos 808, minutos e 2 segundos. O processo se inverteu por completo com a chegada da frente popular ao poder, com as fortes altas salariais dos trabalhadores graças aos acordos de Matignon e com a desvalorização do franco em setembro de 1936, que conduziu ao renascimento da inflação, gerando uma queda da parcela dos 9% e do décimo superior em 1936, 1938. 18 A discussão anterior ilustra a importância de se decompor a renda minuciosamente, em décimos e centésimos e em categorias de rendas. Se fôssemos analisar a dinâmica do período entre guerras usando um indicador sintético de desigualdade como um índice de Gini, seria impossível entender qualquer coisa, não teríamos sido capazes de separar os efeitos sobre a renda do trabalho e os impactos sobre as rendas do capital, tampouco de identificar as evoluções de curto e longo prazo. O que torna o período 1914-1945 complexo é que uma trama geral relativamente clara, uma forte queda da parcela do décimo superior entre 1914-1945, proveniente do colapso da parcela do centésimo superior, é sobreposta por uma trama secundária composta por inúmeras reviravoltas contraditórias, tanto nos anos 1920 quanto nos anos 1930. E, interessante notar que encontramos essa mesma complexidade em todos os países durante o período entre guerras, com peculiaridades próprias à história de cada um. Por exemplo, nos Estados Unidos, a deflação acabou em 1933, com a chegada de Roosevelt ao poder. Logo, a reversão que ocorreu na França em 1936 foi antecipada para 1933 no caso americano. Como já afirmamos, a história da desigualdade é, em todos os países, uma história política e caótica. O choque das temporalidades. De maneira geral, é essencial distinguir as diferentes escalas temporais quando se estuda a dinâmica da repartição de riqueza. Neste livro, interessam-nos antes, de tudo as trajetórias de longuíssimo prazo, os movimentos de fundo, que não podem ser analisados em escalas de tempo inferiores a 30 ou 40 anos, ou até mais, como revela, por exemplo, o processo de alta estrutural da relação capital barra renda na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Esse processo, em andamento há pelo menos 70 anos, não poderia ter sido identificado há uma ou duas décadas, devido à superposição de diversas trajetórias, bem como a falta de dados disponíveis. Porém, esse enfoque no longo prazo não deve nos levar a esquecer que, além das tendências mais duradouras, sempre há movimentos de curto prazo, que muitas vezes acabam se compensando, mas são a realidade mais próxima daqueles que os vivenciam em determinada época. Isso é especialmente verdadeiro quando se reconhece que tais movimentos curtos podem durar algum tempo, digamos, 10 ou 15 anos, e, portanto, são muito importantes no horizonte temporal de uma vida humana. A história da desigualdade na França, assim como em outros países, está repleta desses movimentos de curto e médio prazo, e não somente no caótico período entre guerras. Recapitulemos rapidamente alguns desses episódios. Logo, após as guerras mundiais, tivemos a compressão das hierarquias salariais, nos anos 1920, mais tarde, nos anos 1940 e nos anos 1950, 1960, e, em seguida, a reconstituição e o alargamento das desigualdades salariais. Foram movimentos de grande amplitude, uma vez que a parcela dos 10% dos assalariados mais bem pagos na massa salarial total caiu cerca de 5 pontos percentuais durante cada conflito e logo se recuperou. Ver o gráfico 8, 1, 19. É possível observar esses movimentos para as grades salariais do funcionalismo público tão bem quanto para o setor privado. Nos dois casos, o roteiro é o mesmo. Durante as guerras, a atividade econômica cai, a inflação aumenta, os salários reais e o poder de compra diminuem e, nesse processo, os salários mais baixos tendem a se revalorizar e a ser mais protegidos da inflação do que os mais elevados, o que pode provocar mudanças relevantes na distribuição da massa salarial se a inflação for alta. A melhor indexação dos baixos e médios salários pode ser explicada pelas percepções de justiça social e de normas de equidade em meio aos assalariados, procura-se evitar uma forte queda do poder de compra dos mais pobres e demanda-se que os mais abastados esperem até o fim do conflito para que suas remunerações se recomponham. Isso teve um papel relevante na fixação das grades salariais do funcionalismo público e o mesmo provavelmente se deu no caso do setor privado. Também é possível imaginar que a mobilização de parte importante da mão de obra jovem e pouco qualificada para as forças armadas ou para os campos de prisioneiros tenha melhorado a posição relativa dos salários baixos e médios da hierarquia. Em todo caso, os movimentos de compressão da desigualdade salarial foram anulados nos períodos de pós-guerra, por isso existe a tentação de ignorá-los. Contudo, para as pessoas que viveram nessas épocas, é evidente que as experiências foram muito marcantes. A questão da recuperação da hierarquia dos salários em particular, tanto para o setor público quanto para o privado, foi um dos mais importantes acontecimentos políticos, econômicos e sociais do pós-guerra. Ao examinarmos a história da desigualdade na França ao longo do período 1945-2010, distinguem-se três fases. Um forte aumento da desigualdade de 1945 até 1966-1967, a parcela do décimo superior passou de menos de 30% da renda nacional a cerca de 36-37%, depois uma grande redução de 1968 até 1982-1983, a parcela do décimo superior volta aos 30%, e, por fim, um crescimento sistemático desde 1983, de modo que a parcela do décimo superior chega a 33% nos anos 2000-2010, ver o gráfico 8-1. As mesmas inflexões podem ser observadas no centésimo superior e nas desigualdades salariais, ver os gráficos 8-208, minutos e 3 segundos. Aqui, ainda, as diferentes fases mais ou menos se compensam, e é tentador ignorá-las e concentrar-se na relativa estabilidade de longo prazo durante o período 1945-2010. De fato, se nos interessarmos apenas pelas trajetórias de longuíssimo prazo, o fenômeno mais marcante na França durante o século XX é a forte compressão da desigualdade de renda entre 1914-1945, bem como a relativa estabilidade que sobreveio posteriormente. Na realidade, cada um desses pontos de vista tem legitimidade e importância, e parece-nos essencial pensar nas fases temporais em conjunto. De um lado, o tempo longo, e de outro, o curto e médio prazo. Abordamos esse assunto quando estudamos a evolução da relação capital-renda e da divisão capital-trabalho na segunda parte, ver, em particular, o capítulo 6. É interessante notar que os movimentos da divisão capital-trabalho e os da desigualdade das rendas do trabalho têm a tendência de evoluir de modo semelhante e de se reforçar mutuamente no curto e no médio prazo, mas não em períodos mais longos. Por exemplo, as duas guerras mundiais tiveram como características uma queda da participação do capital na renda nacional e da relação capital-renda e uma compressão da desigualdade salarial. De maneira geral, a desigualdade tende a ser procíclica, evoluir na mesma direção que o ciclo econômico, ao contrário dos movimentos contracíclicos. Nas fases de boom econômico, a participação dos lucros na renda nacional tende a crescer e os altos salários, incluindo as remunerações primárias e as gratificações, aumentam mais rápido do que os salários baixos e médios. O oposto ocorre nos períodos de desaceleração econômica ou de recessão. As guerras podem ser vistas como um caso extremo dessa parte do ciclo econômico. Entretanto, existem diversos tipos de fatores, sobretudo políticos, que impedem que esses movimentos dependam exclusivamente do ciclo econômico. A forte elevação da desigualdade na França entre 1945 e 1967 conjuga uma expressiva alta da participação do capital na renda nacional e das desigualdades salariais no contexto de sólido crescimento econômico. O clima político desempenhou um papel relevante. Todo o país estava concentrado na reconstrução e a prioridade não era a redução da desigualdade, sobretudo quando havia a sensação de que ela tinha diminuído substancialmente depois da guerra. Os salários dos executivos, engenheiros e outros profissionais qualificados cresceram mais rápido que os salários baixos e médios nos anos 1950 e 1960 e num primeiro momento ninguém se abalou com isso. O salário mínimo nacional fora criado em 1950 mas não sofreu alterações e revalorizações e, assim, se distanciou bastante do salário médio. A ruptura interveio em 1968. O movimento de maio de 1968 teve raízes estudantes, culturais e sociais que foram além da questão dos salários, ainda que o sentimento de fadiga em relação ao modelo de crescimento desigualitário dos anos 1950 e 1960 tivesse um grande peso. contudo, seu desfecho político mais imediato deu-se sobre os salários. Para sair da crise, o governo do general de Gaulle assinou os acordos de Grenelli que previam uma alta de 20% do salário mínimo. O salário mínimo foi oficialmente indexado, em parte, ao salário médio em 1970 e os sucessivos governos de 1968 a 1983 se sentiram compêlidos a aumentá-lo consideravelmente a cada anos diante do clima político e social em ebulição. Foi assim que o poder de compra do salário mínimo aumentou mais de 130% entre 1968 e 1983, enquanto o salário médio não subiu mais do que 50%, o que resultou numa forte compressão da desigualdade salarial. A ruptura com o período anterior foi marcante e substancial. O poder de compra do salário mínimo aumentara apenas 25% entre 1950 e 1968 e o salário médio mais do que dobrara. 20% propélida pela forte alta dos salários mais baixos, a massa salarial cresceu no total bem mais rápido que a produção ao longo dos anos 1968 e 1983 e daí decorreram a queda considerável da participação do capital na renda nacional estudada na segunda parte e a compressão particularmente forte da desigualdade da renda. O movimento voltou a se inverter em 1982 e 1983. O novo governo socialista, que venceu as eleições de maio de 1981 gostaria, sem dúvida alguma, de ter prolongado a tendência. Contudo, não é nada simples fazer com que o salário mínimo aumente duas vezes mais rápido que o salário médio no longo prazo, sobretudo quando o próprio salário médio sobe mais rápido do que a produção. Assim, o governo eleito decidiu implementar, em 1982 e 1983, o que na época se chamou de volta à austeridade. Os salários foram congelados e a política de gatilhos anuais do salário mínimo foi abandonada em definitivo. logo vieram as consequências. A participação dos lucros na produção disparou feito uma flecha durante os anos 1980 e as desigualdades salariais retornaram com força, assim como a desigualdade da renda, ver os gráficos 808, minutos e dois segundos. A ruptura foi tão intensa quanto a de 1968, mas no sentido oposto. A alta da desigualdade na França desde os anos 1980 e 1990 Como qualificar a fase de alta da desigualdade francesa desde 1982 e 1983? Há sempre a tentação de vê-la como um microfenômeno na escala de longuíssimo prazo, uma simples réplica de movimentos anteriores, ressaltando que a participação dos lucros nada mais fez do que retornar, em 1990, ao nível das vésperas de maio de 1968. 21 No entanto, isso seria um equívoco por diversas razões. Antes de tudo, como já vimos na segunda parte, o nível da participação dos lucros em vigor em 1966, 1967 era historicamente elevado e resultava de um processo de retorno histórico da participação do capital iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial. Se considerarmos os aluguéis e não só os lucros nas rendas do capital, constata-se que essa volta da participação do capital na renda nacional também ocorreu nos anos 1990-2000. Vimos que esse fenômeno de longo prazo, para ser corretamente analisado e compreendido, deveria ser avaliado no contexto da trajetória de longuíssimo prazo da relação capital-renda, que neste início do século XXI quase retornou aos níveis apresentados antes da Primeira Guerra na França. É impossível analisar plenamente as implicações do retorno da prosperidade patrimonial da Bela Epoca para a estrutura da desigualdade se nos contentarmos em analisar a evolução da parcela do décimo superior da hierarquia das rendas. Isso acontece porque a subdeclaração das rendas do capital nos leva a subestimar a elevação das altas rendas e, ademais, porque o que está de fato em jogo é o retorno da herança, processo longo, ainda longe de produzir todos os efeitos e que impede a análise correta se não estudarmos diretamente a evolução do papel e da importância das sucessões, o que faremos nos próximos capítulos? É preciso somar a isso um novo fenômeno que surgiu na França nos fins dos anos 1990, uma fortíssima elevação dos altos salários, sobretudo dos executivos, das grandes empresas, além das remunerações no setor financeiro. O fenômeno foi mais marcante nos Estados Unidos, mas não deve ser ignorado nos casos europeus. A parcela do centésimo superior da hierarquia de salários, que era menor do que 6% da massa salarial total nos anos 1980, 1990, cresceu sistematicamente a partir do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, alcançando 7,5,8% da massa salarial ao final dos anos 2000 e começo dos anos 2010. Trata-se de um aumento de cerca de 30% em uma década, o que é um valor bastante significativo. Se subirmos mais na hierarquia dos salários e gratificações e estudarmos o 0,1% ou o 0,01% dos salários mais altos, encontraremos aumentos ainda maiores, com elevações do poder de compra superiores a 50% em 10 anos. 22. No contexto de crescimento muito fraco e de quase estagnação do poder de compra da massa salarial e dos assalariados, trajetorias são favoráveis, não deixam de chamar a atenção. E, por ser um fenômeno radicalmente novo, não pode ser analisado corretamente sem que se tenha uma perspectiva internacional. Um caso mais complexo, a transformação da desigualdade nos Estados Unidos. Pássemos ao estudo do caso americano, cuja originalidade reside precisamente no surgimento de uma sociedade de super-executivos ao longo das últimas décadas. Devemos ressaltar que fizemos tudo o possível para elaborar séries históricas para os Estados Unidos que sejam comparáveis às séries francesas. Assim, representamos nos gráficos 8508, minutos e 6 segundos as mesmas séries para os Estados Unidos que as apresentadas nos gráficos 808, minutos e 2 segundos para o caso francês. Trata-se de uma comparação entre a trajetória das parcelas do décimo superior e do centésimo superior da hierarquia de rendas, de um lado, e a da hierarquia de salários, de outro. O Imposto Federal sobre a Renda foi criado em 1913 nos Estados Unidos, depois de um longo embate com a Suprema Corte. 23 Os dados provenientes das declarações de renda americanas são comparáveis aos dados franceses, ainda que menos detalhados. Em particular, os registros das declarações por nível de renda existem anualmente desde 1913, mas foi preciso esperar até 1927 pelos registros dos salários, de modo que as séries sobre a distribuição de salários americanos antes de 1927 são um pouco mais frágeis. 24 A parcela do décimo superior passou de menos de 35% da renda nacional nos anos 1970 para quase uma 50% nos anos 2000, 2010. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Muitas semelhanças, mas também muitas diferenças relevantes, aparecem com clareza quando se comparam a trajetória francesa e a americana. Comecemos examinando a evolução geral da parcela do décimo superior da distribuição das rendas na renda nacional americana, ver o gráfico 8, 6. O fato mais assombroso é que os Estados Unidos se tornaram mais desiguais do que a França e, na realidade, do que toda a Europa ao longo do século XX e neste início do século XX enquanto aconteceu o oposto no início do século XX. Não. Se trata de um simples retorno às realidades do passado. A desigualdade americana dos anos 2010 é tão extrema em termos quantitativos quanto a que caracterizava a velha Europa em torno de 1900, 1910, mas sua estrutura é bastante diferente. A alta da participação do décimo superior desde os anos 1970 se deve, principalmente, ao centésimo superior. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Examinemos os fatos seguindo a ordem. Em primeiro lugar, na bela época que a desigualdade parecia bem mais forte no velho continente. Nos anos 1900, 1910, de acordo com os dados disponíveis, o décimo superior da hierarquia das rendas detinha pouco mais de 40% da renda nacional nos Estados Unidos, contra 45, 50% na França, e, sem dúvida, um pouco mais no Reino Unido, como veremos mais à frente. isso corresponde a uma dupla diferença. De um lado, a relação capital barra renda era mais alta na Europa, assim como a participação do capital na renda nacional, conforme estudamos na segunda parte. De outro, a desigualdade da propriedade do capital era um pouco menos extrema no novo mundo. Isso não significa, claro, que a sociedade americana de 1900, 1910, correspondesse ao ideal mítico de uma sociedade igualitária de pioneiros. Na realidade, os Estados Unidos eram, já nessa época, uma sociedade fortemente desigual, bem mais do que a Europa de hoje, por exemplo. Basta reler Henry James ou ter em mente que o terrível Ockney, em meio ao luxo do Titanic em 1912, existia não só na imaginação de James Cameron, e logo nos damos conta de que havia uma sociedade de rentistas em Boston, Nova York e Filadélfia, não apenas em Paris ou em Londres. Ainda assim, a desigualdade da distribuição do capital e das suas rendas era menos extrema do que na França ou no Reino Unido. Os rentistas americanos eram menos numerosos e menos abastados, se comparados à média do nível de vida nos Estados Unidos, do que seus pares europeus. Faltará compreender por quê. Entretanto, a desigualdade das rendas se expandiu fortemente no país americano durante os anos 1920 e atingiu um primeiro pico às vésperas da crise de 1929, com cerca de 50% da renda nacional para o décimo superior. Isso significava um nível mais elevado do que na Europa nesse mesmo momento, considerando os fortes choques já sofridos pelo capital europeu desde 1914. Contudo, a desigualdade americana não era desigualdade europeia. A importância dos ganhos de capital era elemento fundamental nas altas rendas americanas, sobretudo com a euforia dos mercados de ações nos anos 1920, ver o gráfico 8, 5. Durante a crise econômica mundial dos anos 1930, particularmente violenta nos Estados Unidos, e mais uma vez durante a Segunda Guerra Mundial, Quando o país inteiro se mobilizava para o esforço de guerra e também para a saída da crise, houve uma forte compressão da desigualdade desse lado do Atlântico, de certa forma comparável a que se viu na Europa no mesmo período. De fato, como já discutimos na segunda parte, os choques sofridos pelo capital americano estão longe de ser insignificantes. Por certo, não houve destruição física causada pela guerra, mas ocorreram fortes choques relacionados à depressão econômica e às políticas fiscais adotadas pelo governo americano nos anos 1930, 1940. Por fim, se considerarmos o período 1910, 1950 como um todo, constata-se que a compressão da desigualdade foi bem mais fraca nos Estados Unidos do que na França, e, de modo mais geral, do que na Europa. Em suma, os Estados Unidos partiram de um pico mais baixo de desigualdade às vésperas da Primeira Guerra Mundial e, mesmo com um declínio, após a Segunda Guerra se encontravam num nível mais alto que o da Europa. O período de 1914, 1945 é a história do suicídio da Europa e de sua sociedade de rentistas, mas não do suicídio dos Estados Unidos. A explosão da desigualdade americana desde os anos 1970 1980, entre os anos 1950 e 1970, os Estados Unidos passaram pela fase mais igualitária de sua história. O décimo superior da hierarquia de rendas detinha cerca de 30, 35% da renda nacional americana, mais ou menos o mesmo nível observado na França de hoje. É a América que amamos de que fala nostalgicamente Pocorgman, a América de sua infância. 25 nos anos 1960, época em que se passa a série americana Mad Men e também do general de Gaulle, os Estados Unidos eram menos desiguais do que a França, onde a parcela do décimo superior se expandira fortemente, superando os 35%, ao menos para aqueles que tinham pele branca. Desde os anos 1970, 1980, assiste-se a uma explosão sem precedentes da desigualdade da renda nos Estados Unidos. A parcela do décimo superior passou de 30, 35% da renda nacional nos anos 1970 para cerca de 45, 50% nos anos 2000, 2010, uma alta de quase 15 pontos percentuais da renda nacional americana, ver o gráfico 8, 5. A inclinação da curva é bem impressionante, e é natural perguntar-se até onde tal trajetória pode ir. Por exemplo, se tudo continuar a crescer nesse ritmo, a parcela do décimo superior há de superar os 60% da renda nacional até 2030. Nessa questão, diversos pontos merecem atenção detalhada. Primeiro, recapitulemos que as séries apresentadas no gráfico 8, 5, assim como os conjuntos de séries da Voro de Top Incones Database, levam em conta somente as rendas que figuram nas declarações de rendas e, em particular, não procuram corrigir a subdeclaração de rendas do capital, seja por razões legais ou não. Considerando a diferença crescente entre o volume de rendas do capital, principalmente de dividendos e juros, registradas nas contas nacionais americanas, e o volume das que se observam nas declarações de renda, e se levarmos em conta o rápido desenvolvimento dos paraísos fiscais, fluxos que, em geral, as contas nacionais não conseguem incluir, é provável que o gráfico 8,5 subestime a alta real da parcela do décimo superior. Ao confrontar as diferentes fontes de dados disponíveis, é possível estimar que a parcela do décimo superior tenha ultrapassado ligeiramente os 50% da renda nacional às vésperas da crise financeira de 2008, mais uma vez, no início dos anos 2010. 26. A euforia dos mercados de ações e os ganhos de capital só explicam uma parte limitada da alta estrutural da parcela do décimo superior ao longo dos últimos 30 a 40 anos. Por certo, os ganhos de capital alcançaram níveis inéditos nos Estados Unidos com a bolha da internet em 2000 e novamente em 2007. Em ambos os casos, representaram cerca de 5 pontos percentuais de renda nacional suplementar para o décimo superior, um aumento enorme. O recorde anterior, que datava de 1928, às vésperas do colapso de 1929, era de cerca de 3 pontos percentuais da renda nacional. Contudo, esses níveis não são sustentáveis, como revelam as fortes oscilações de um ano para outro observadas no gráfico 8,5. Para terminar, os incessantes movimentos de curto prazo dos ganhos de capital e dos mercados de ações adicionam muita volatilidade e a evolução das parcelas do décimo superior, e contribuem, sem dúvida alguma, para a volatilidade do conjunto de toda a economia americana, mas nada acrescentam a alta estrutural da desigualdade. Se apenas subtrairmos os ganhos de capital das rendas, o que não é mais satisfatório, considerando sua relevância nos Estados Unidos, constata-se que a elevação da parcela do décimo superior é quase igualmente forte. Ela passou de 32% nos anos 1970 para mais de 46% em 2010, uma alta de 14 pontos percentuais da renda nacional, ver o gráfico 8,5. Os ganhos de capital oscilaram em torno de 1 a 2 pontos percentuais de renda nacional, suplementar para o décimo superior nos anos 1970 e em torno de 2 a 3 pontos nos anos 2000, 2010, contando os anos excepcionalmente bons e os extraordinariamente ruins. A elevação estrutural foi, portanto, de cerca de um ponto percentual. Isso não é pouco, mas também não é grande coisa em comparação com a alta de 14 pontos da renda nacional da parcela do décimo superior, excluindo os ganhos de capital. 27. Analisar as trajetórias que excluem os ganhos de capital permite identificar melhor o caráter estrutural do aumento da desigualdade americana. Do final dos anos 1970 ao início dos anos 2010, a alta da parcela do décimo superior, sem os ganhos de capital, parece relativamente regular e contínua. Ela supera o limiar de 35% nos anos 1980, depois os 40% nos anos 1990 e, enfim, os 45% nos anos 2000. Ver o gráfico 8,5, 28. É particularmente assombroso constatar que um nível alcançado em 2010, mais de 46% da renda nacional americana para o décimo superior, excluindo os ganhos de capital, já era bem maior do que o nível atingido em 2007, às vésperas da crise financeira. Os primeiros dados de que dispomos para os anos 2011, 2012, nos levam a pensar que a elevação continua. Trata-se de um ponto fundamental, os fatos mostram claramente que a crise financeira americana não reverteria a elevação estrutural da desigualdade no país. Por certo, o efeito imediato de um colapso da bolsa é de desacelerar a alta da desigualdade, assim como algum tende a acelerá-la. Os anos 2008, 2009, depois da falência do banco Lehman Brothers, assim como os anos 2001, 2002, logo após o estouro da bolha da internet, não são períodos propícios aos ganhos gerados pelos investimentos em ações. Assim, não surpreende que os ganhos de capital tenham sofrido uma queda vertiginosa nesses anos. Contudo, tais movimentos de curto prazo em nada alteraram a tendência de longo prazo, que obedece a outras forças e cuja lógica temos de compreender. Para avançar em nossa compreensão, é aconselhável decompor o décimo superior da hierarquia das rendas em três grupos, o 1% mais rico, os 4% seguintes e os 5% que vem depois, ver o gráfico 8, 6. observa-se que a maior parte da alta resulta do grupo do 1%, cuja parcela na renda nacional passou de cerca de 9% nos anos 1970 a cerca de 20% nos anos 2000, 2010, com fortes variações provenientes dos ganhos de capital, uma elevação de 11 pontos percentuais. O grupo dos 5% para os quais a renda anual variava entre 108.150.000 dólares por domicílio em 2010, assim como o grupo dos 4% cuja variação da renda domiciliar era entre 150.000 e 352.000 dólares, foi beneficiado por elevações substanciais. A parcela dos 5% na renda nacional americana passou de 11% a 12%, alta de um ponto percentual, enquanto a dos 4% passou de 13% a 16%, alta de três pontos percentuais. 29 por definição, isso significa que esses grupos sociais foram beneficiados por altas expressivas desde os anos 1970, 1980, muito superiores ao crescimento médio da economia americana, fato nada negligenciável. Nesses grupos estão os economistas que trabalham como professores universitários americanos, os mesmos que tendem a acreditar que a economia americana funciona muito bem e, em particular, que ela remunera o talento e o mérito com justiça e precisão. Aí está uma reação bastante humana e compreensível. 30 Verdade, entretanto, é que os grupos sociais acima deles se saíram bem melhor. Dos 15 pontos percentuais de renda nacional suplementar que foram absorvidos pelo décimo superior, em torno de 11 pontos, quase três quartos, foram arrebanhados pelo 1%, isto é, o grupo das rendas anuais superiores a 352.000 dólares em 2010, e a metade disso foi para o 0,1% o grupo das rendas anuais acima de 1,5 milhão de dólares. 31. O aumento da desigualdade causou a crise financeira. Vimos que a crise financeira em si não parece ter influenciado a alta estrutural da desigualdade. Mas e a causalidade inversa? Seria possível que a alta estrutural da desigualdade americana tivesse contribuído para a eclosão da crise de 2008? Considerando que a parcela do décimo superior na renda nacional americana atingiu dois picos absolutos ao longo do último século, um em 1928, às vésperas da crise de 1929, e o segundo em 2007, às vésperas da crise de 2008, é difícil evitar essa pergunta. De meu ponto de vista, não resta dúvida de que o aumento da desigualdade contribuiu para fragilizar o sistema financeiro americano. A razão é simples. A alta da desigualdade teve como consequência uma quase estagnação do poder de compra das classes populares e médias nos Estados Unidos. Daí só poderia resultar o endividamento crescente das famílias menos abastadas, sobretudo considerando que o acesso ao crédito foi ficando cada vez mais fácil e a falta de regulação dos bancos e das instituições de intermediação financeira cada vez menos escrupulosas, ávidas por bons rendimentos, pela enorme poupança financeira injetada no sistema pelos mais ricos. 32 Para sustentar essa tese, é importante insistir na considerável amplitude da transferência de renda americana, da ordem de 15 pontos percentuais da renda nacional, que ocorreu entre os 90% mais pobres e os 10% mais ricos desde 1970. Concretamente, se acumularmos o crescimento total da economia americana ao longo dos 30 anos que antecederam à crise, isto é, de 1977 a 2007, observa-se que os 10% mais ricos se apropriaram de 3 quartos desse crescimento, ou 1% mais rico absorveu sozinho cerca de 60% do crescimento total da renda nacional ao longo desse período. Para os 90% restantes, a taxa média de crescimento da renda foi de menos de 0,5% por ano. 33 Essas cifras são incontestáveis e assombrosas. A despeito do que se pense sobre a legitimidade da desigualdade de renda, elas merecem ser examinadas com muita atenção. 34 É difícil imaginar uma economia e uma sociedade que funcionem para sempre com uma divergência tão extrema entre os grupos sociais. É evidente que, se o aumento da desigualdade fosse acompanhado de um crescimento excepcionalmente forte da economia americana, tudo seria bem diferente. No entanto, infelizmente não foi o que ocorreu. O crescimento foi mais fraco do que o observado nas décadas anteriores, de modo que o aumento da desigualdade levou a uma quase estagnação das rendas baixas e médias. Podemos também notar que essa transferência de renda entre grupos sociais, da ordem de 15 pontos percentuais da renda nacional americana, foi quase quatro vezes maior do que o imponente déficit comercial no país durante os anos 2000, da ordem de quatro pontos percentuais da renda nacional. A comparação é interessante, uma vez que esse enorme déficit comercial, que tem como contrapartida os excedentes chineses, japoneses e alemães, é com frequência apontado como um dos elementos principais dos desequilíbrios internacionais, global em balances, os mesmos que contribuíram para desestabilizar o sistema financeiro americano e mundial nos anos que precederam a crise de 2008. Tal hipótese é bastante possível, mas é importante ter em mente que os desequilíbrios internos da sociedade americana são quatro vezes maiores do que os desequilíbrios internacionais. Assim, parece-nos que é mais vantajoso procurar as soluções para determinados problemas nos Estados Unidos do que na China ou em outros países. E suposto, seria exagero fazer do aumento da desigualdade à causa única, ou mesmo a principal, da crise financeira de 2008 e, de modo mais geral, da instabilidade crônica do sistema financeiro internacional. A meu ver, um fator de instabilidade que pode ser ainda mais relevante do que a alta da desigualdade americana é a elevação estrutural da relação capital-renda, especialmente na Europa, acompanhada da enorme expansão das posições financeiras brutas. 35, o advento dos supersalários, retornemos às causas do aumento da desigualdade nos Estados Unidos. Ela se explica, em grande medida, pelo surgimento de remunerações extremamente elevadas no pico da hierarquia dos salários, sobretudo entre os altos executivos de grandes empresas, ver os gráficos 8708, minutos e oito segundos. O aumento da desigualdade da renda desde os anos 1970 é explicado, em grande parte, pelo crescimento da desigualdade salarial. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. De maneira geral, a desigualdade dos salários americanos passou por transformações importantes ao longo do século passado, com uma dilatação da hierarquia nos anos 1920, uma relativa estabilidade nos anos 1930 e uma forte compressão durante a Segunda Guerra Mundial. Essa fase de grande compressão da hierarquia salarial americana foi amplamente estudada. Ela, trouxe a tona a um national Varlabor Bort, autoridade que, de 1941 a 1945, foi responsável por aprovar os aumentos de salários nos Estados Unidos e que só costumava emitir tais autorizações para os salários mais baixos. Em particular, os salários dos executivos eram sistematicamente congelados em termos nominais e seriam recompostos apenas em parte no fim da guerra. Trinta e seis durante os anos 1950-1960, a desigualdade dos salários se estabilizou num nível mais ou menos baixo nos Estados Unidos e inferior ao da França. A parcela do décimo superior da hierarquia era de vinte e cinco por cento da massa salarial e a parcela do centésimo superior era em torno de cinco seis por cento. A partir de meados dos anos 1970 e ao longo do período 1980-2010, os dez por cento dos salários mais elevados e, mais ainda, ou um por cento mais alto, passaram a crescer mais rápido do que a média. No total, a parcela do décimo superior da hierarquia passou de vinte e cinco por cento a trinta e cinco por cento da massa salarial, e essa elevação de dez pontos percentuais explica cerca de dois terços da alta da parcela do décimo superior da hierarquia das rendas na renda nacional, ver os gráficos oito setecentos e oito minutos e oito segundos. A alta do um por cento das maiores rendas desde os anos 1970 é explicada, em grande parte, pela alta do um por cento dos maiores salários. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Diversos pontos devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, essa expansão inédita da desigualdade salarial não parece ter sido compensada por qualquer aumento da mobilidade salarial entre as diferentes carreiras individuais. Trinta e sete esse é um ponto essencial, na medida em que esse argumento muitas vezes é usado para relativizar a importância do aumento da desigualdade. Se cada um passasse parte de sua vida com um salário muito alto, por exemplo, se cada pessoa passasse um ano no centésimo mais alto da hierarquia, uma elevação do nível dos salários mais altos não aumentarem a desigualdade do trabalho, medida ao longo de toda a vida. O clássico argumento da mobilidade é tão forte que, com frequência, é impossível de ser verificado. Contudo, os dados compilados pelo governo americano permitem medir a evolução da desigualdade dos salários, levando em consideração a mobilidade, isto é, calculando salários médios indivíduos durante longos períodos, 10, 20, 30 anos. Constata-se, assim, que o aumento da desigualdade é idêntico em todos os casos, qualquer que seja o período de referência escolhido. 38 ou seja, nem os atendentes do McDonald's, nem os operários de Detroit, tampouco os professores de Chicago ou os gerentes médios e altos executivos da Califórnia passaram anos de suas vidas como dirigentes de uma grande empresa americana. É possível deduzir isso por intuição, mas é sempre melhor poder mensurá-lo de modo sistemático. A coabitação no centésimo superior, o aumento da desigualdade salarial para níveis sem precedentes explica a maior parte da alta da desigualdade da renda americana. Entretanto, isso não significa que as rendas do capital não tenha desempenhado papel significativo. É, importante evitar uma percepção exagerada, como a de que a renda do capital desapareceu da hierarquia social do país. De fato, a forte desigualdade das rendas do capital e sua expansão desde os anos 1970 explicam cerca de um terço da alta da desigualdade de renda nos Estados Unidos, o que não pode ser ignorado. Também se deve insistir no fato de que tanto lá como na França e na Europa, e tanto hoje em dia quanto no passado, as rendas do capital sempre tiveram a tendência a se tornar mais relevantes à medida que se sobem os degraus da hierarquia salarial. As diferenças no tempo e no espaço são simplesmente gradações. são importantes, mas não alteram esse princípio geral. Como bem observaram Wolfs Acharias, o centésimo superior, se caracteriza sempre por uma coabitação entre diversos grupos sociais, as altíssimas rendas do capital e as altíssimas rendas do trabalho, mais do que por uma substituição de uns por outros. 39. As rendas do trabalho tornam-se menos importantes à medida que se alcança o décimo superior da hierarquia de rendas. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. A renda do capital é dominante para o 0,1% das maiores rendas nos Estados Unidos em 2007, e não para o 1% das maiores rendas, como era em 1929. fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. De todo modo, assim como na França, embora de forma menos pronunciada, a diferença é que hoje é preciso escalar ainda mais na hierarquia da renda para observar o predomínio do capital. Em 1929, as rendas do capital, dividendos e ganhos de capital, essencialmente, eram a fonte mais importante de recursos para o 1% das rendas mais altas, ver o gráfico 8 e 9. Em 2007, seria necessário chegar ao 0,1% das rendas mais altas para que esse fosse o caso, ver o gráfico 8 e 10. Devemos, ainda, salientar que isso ocorre porque incluímos os ganhos de capital nas rendas do capital. Sem esses ganhos, os salários apareceriam como a principal fonte de renda até o nível do 0 e 0,1% das rendas mais altas. 40 O último ponto que merece ser esclarecido, e talvez o mais importante, é que o aumento das rendas muito altas e dos salários extraordinários reflete, antes de tudo, o advento dos super-executivos, isto é, de um grupo de dirigentes executivos de grandes empresas com níveis de remuneração altíssimos, inéditos na história. Se nos contentarmos em considerar as cinco remunerações mais elevadas das empresas listadas em Bolsa, em geral as únicas remunerações que devem ser incluídas nas informações públicas contidas nos relatórios e nas contas das empresas, deparamos-nos com a conclusão paradoxal de que os dirigentes não são suficientemente numerosos para explicar a alta das rendas americanas mais elevadas, e, assim, não sabemos explicar as evoluções observadas nas declarações de renda. 41 contudo, o fato é que, em várias grandes empresas americanas, há bem mais do que apenas cinco executivos cuja remuneração os coloca entre 1% das rendas mais altas em nível nacional, 352.000 dólares em 2010, ou mesmo entre 0,1% das rendas mais altas, 1,5 milhão de dólares em 2010. Pesquisas recentes, baseadas na comparação entre as declarações de renda e as folhas de salários das empresas, permitem constatar que a grande maioria do 0,1% das rendas mais altas, entre 60% e 70%, seguindo as definições adotadas, corresponde, durante os anos 2000, aos altos executivos. Por outro lado, esportistas, atores, artistas, além de integrantes de outras áreas, representam menos de 5% desse grupo. 42. Nesse sentido, a nova desigualdade americana tem relação estreita com o advento de uma sociedade de super-executivos, e não com a ideia de uma sociedade de super-celebridades. 43. É interessante também notar que as profissões da área de finanças, quer se trate de diretores de bancos e de outras instituições financeiras ou de traders que operam os mercados financeiros, são cerca de duas vezes mais comuns entre os grupos das altas rendas do que no conjunto da economia, cerca de 20% do 0,1% das rendas mais altas, contra menos de 10% no PIB. Ainda assim, 80% das rendas mais altas não provém das finanças, e a elevação dessas rendas americanas se explica, antes de tudo, pela explosão da remuneração dos altos executivos das grandes empresas, sejam elas do setor financeiro ou não. Salientemos, por fim, que, de acordo com as regras fiscais americanas, e também com a lógica econômica, incluímos nos salários as gratificações recebidas pelos altos executivos, assim como o valor do exercício de stock options, forma de remuneração que desempenhou o papel bastante importante no aumento da desigualdade apresentada nos gráficos 8, 9, 8, 10. 44 A fortíssima volatilidade das gratificações, bônus e valores de exercício de opções explica as flutuações da participação dos altos salários na renda nos anos 2000, 2010. 9, A desigualdade da renda do trabalho. Temos agora um conhecimento bastante avançado da evolução das desigualdades de renda e de salários na França e nos Estados Unidos desde o início do século XX. Daqui em diante, faz-se necessário explicar essas evoluções e avaliar em que medida elas representam os outros casos observados em longos períodos nos diferentes países, sejam eles desenvolvidos ou emergentes. Começaremos estudando, neste capítulo, a dinâmica da desigualdade da renda do trabalho. Como podemos explicar a explosão das desigualdades salariais e a ascensão dos super-executivos nos Estados Unidos a partir dos anos 1970, 1980 e, de uma maneira mais ampla, a diversidade nas evoluções históricas constatadas nos diferentes países. Em seguida, analisaremos nos próximos capítulos a evolução da divisão da apropriação do capital, porque como a concentração da riqueza diminuiu em todos os países, sobretudo na Europa, a partir da bela época, a questão da emergência de uma classe média patrimonial é central em nossas investigações, uma vez que esse fenômeno explica em grande medida porque as desigualdades de renda diminuíram durante a primeira metade do século XX e porque nós passamos de uma sociedade de rentistas para uma sociedade de executivos, ou melhor, na versão menos otimista, de uma sociedade de super-rentistas para uma sociedade de rentistas um pouco menos extrema. A desigualdade da renda do trabalho, uma disputa entre educação e tecnologia. Porque a desigualdade da renda do trabalho, em particular a desigualdade dos salários, é mais ou menos acentuada em diferentes sociedades e em diferentes épocas. A teoria mais difundida envolve uma disputa entre educação e tecnologia. Mas sejamos francos, essa tese não permite explicar tudo. Especificamente, veremos que ela não dá conta de maneira satisfatória da ascensão dos super-executivos e das desigualdades salariais americanas a partir dos anos 1970. No entanto, possui elementos interessantes e importantes para explicar certas evoluções históricas. Assim, começaremos por apresentá-la. A teoria se baseia em duas hipóteses. A primeira é que a remuneração de um indivíduo assalariado é igual à sua produtividade marginal, ou seja, a sua contribuição individual para a produção da empresa ou do setor governamental em que ele trabalha. A segunda é que essa produtividade depende, antes de tudo, da qualificação do indivíduo e das condições de oferta e demanda de qualificações na sociedade considerada. Por exemplo, numa sociedade em que existem pouquíssimos assalariados com qualificação de engenheiro, ou seja, uma baixa oferta e a tecnologia em vigor exige muitos engenheiros, ou seja, uma alta demanda, há grande possibilidade de um confronto entre baixa oferta e alta demanda conduzir a um salário muito elevado para os engenheiros, em comparação aos outros assalariados, e, assim, há uma desigualdade salarial significativa entre os trabalhadores assalariados mais bem pagos e os demais. Essa teoria simples, até mesmo simplista, tem limites e uma certa ingenuidade, na prática, a produtividade de um trabalhador assalariado não é uma grandeza imutável e objetiva que está escrita na testa dele, e as relações de força entre grupos sociais têm, frequentemente, um papel central na fixação de salários, mas têm o mérito de enfatizar duas forças sociais e econômicas que de fato são fundamentais para a determinação da desigualdade dos salários, inclusive para as teorias mais sofisticadas e menos ingênuas, a oferta e a demanda por qualificação. Na prática, a oferta de qualificação depende particularmente das condições do sistema educacional, quantas pessoas puderam ter acesso a essa ou aquela carreira, qual é a qualidade de suas formações, em que medida elas foram complementadas por experiências profissionais adequadas, etc. Já a demanda por qualificação depende sobretudo das condições tecnológicas disponíveis para produzir os bens e os serviços consumidos em uma sociedade. Apesar das outras forças em jogo, parece evidente que esses dois elementos, as condições do sistema de formação e as circunstâncias tecnológicas, desempenham um papel essencial e, no mínimo, influente nas relações de força entre os diferentes grupos envolvidos. Esses dois elementos dependem de diversas forças. O sistema educacional depende das políticas públicas voltadas para o setor, dos critérios de seleção nos diferentes campos níveis de estudo, do modo de financiamento do sistema e do custo para os alunos e suas famílias, ou ainda das possibilidades de formação ao longo da vida profissional. O progresso tecnológico depende do ritmo das invenções e de suas implementações e, em geral, leva a uma demanda por qualificação sempre mais alta e a uma renovação permanente do conteúdo e das ocupações correspondentes. Daí a ideia de uma disputa entre educação e tecnologia e entre grupos sociais, se a oferta de qualificação não progrede no mesmo ritmo que as necessidades tecnológicas, então os grupos cujas formações não progrediram o bastante acabarão com baixos salários e empregos desvalorizados, e a desigualdade do trabalho progredirá na mesma proporção. Para evitar o aumento da desigualdade, o sistema educacional deve fornecer formações e qualificações em progressão igualmente rápida. E, para reduzir a desigualdade, a oferta de qualificações deve progredir ainda mais depressa, sobretudo para os grupos com menos formação. Tomemos o caso das desigualdades salariais na França. Vimos que a hierarquia de salários ficou relativamente estável por um longo período. O salário médio teve um imenso aumento desde o início do século XX, mas a distância salarial entre, por exemplo, os décimos mais bem pagos e os décimos menos bem pagos permaneceu a mesma. Como isso continuou ocorrendo apesar da democratização maciça do sistema escolar ao longo do século passado? A explicação mais natural é que todos os níveis de qualificação progrediram mais ou menos no mesmo ritmo e as desigualdades apenas foram deslocadas para cima. As pessoas que estavam no nível de ensino fundamental passaram para um ensino médio e depois para um ensino superior, mas aquelas que já estavam no nível do ensino superior passaram para a pós-graduação e depois para um doutorado. Em outras palavras, a democratização do sistema escolar não reduziu a desigualdade das qualificações e, portanto, não permitiu reduzir a desigualdade salarial. Contudo, se tal democratização não tivesse ocorrido e se os descendentes dos egressos do ensino fundamental de um século atrás, três quartos de uma geração, na época, tivessem se mantido nesse nível da desigualdade em relação ao trabalho e, acima de tudo, a desigualdade salarial teriam, sem dúvida alguma, aumentado muito. Vejamos o caso americano. Os pesquisadores Cláudia Godin e Lavrense Katz compararam de maneira sistemática duas séries entre 1892 e 2005. De um lado, a distância salarial entre os indivíduos com diplomas universitários e aqueles com diploma de ensino médio. Do outro, o ritmo de crescimento do número de diplomas universitários. Para Godin e Katz, a conclusão é inequívoca. As duas curvas evoluem inversamente. Em particular, a distância salarial, que diminuía com frequência bastante regular até os anos 1970, começou a crescer de repente, bem no momento em que, pela primeira vez, o número de diplomas universitários começava a estagnar ou a aumentar de maneira mais lenta do que no passado. Um para os dois pesquisadores, não há dúvida. O crescimento das desigualdades salariais se explica pelo fato de que os Estados Unidos não investiram o suficiente no ensino superior ou, mais precisamente, deixaram uma grande parte da população fora dos quadros de formação superior, sobretudo por causa dos altos custos das anuidades das universidades, deixados ao encargo das famílias. Para reverter essa tendência, é necessário reinvestir fortemente na formação e garantir um acesso mais amplo à universidade. As lições aprendidas com as experiências francesas e americanas apontam para a mesma direção. No longo prazo, a melhor maneira de reduzir as desigualdades do trabalho, além de aumentar a produtividade média da mão de obra e o crescimento global da economia, é sem dúvida investir na formação. Se o poder de compra dos salários multiplicou-se por cinco em um século, foi porque a progressão das qualificações e as mudanças tecnológicas permitiram que a produção por assalariado quintuplicasse. No longo prazo, é evidente que as forças da educação e da tecnologia são determinantes para a constituição dos salários. Do mesmo modo, se os Estados Unidos ou a França investissem mais e de forma mais ampla em qualificação profissional e superior e aumentassem o acesso à educação, essa seria, sem sombra de dúvida, a política mais eficaz para elevar os salários baixos e médios e diminuir a parcela do décimo superior tanto na massa salarial como na renda total. Tudo nos leva a pensar que os países escandinavos, caracterizados por desigualdades salariais mais moderadas do que outros lugares, devem esse resultado, em grande parte, ao seu sistema de formação relativamente igualitário e inclusivo. Duas A questão do modo de financiamento da educação e, em particular, da responsabilidade pelos custos do ensino superior é, em todos os países, uma das mais cruciais do século que se inicia. Os dados disponíveis a esse respeito são, infelizmente, muito limitados, sobretudo nos casos dos Estados Unidos e da França. Nos dois países, ambos estão interessados no papel central da escola e da educação no processo de promoção social. Os discursos teóricos sobre essas questões e sobre a meritocracia contrastam de maneira singular com a realidade da origem social dos que têm acesso às carreiras de maior prestígio, em geral, advindos de grupos extremamente favorecidos. Voltaremos a esse tema na quarta parte, capítulo 13. Os limites do modelo teórico, o papel das instituições, a educação e a tecnologia desempenham, sem dúvida, um papel crucial no longo prazo. Esse modelo teórico, fundado na ideia de que o salário é sempre perfeitamente igual à produtividade marginal do assalariado e depende, antes de tudo, de sua qualificação, contém inúmeras limitações. Além do mais, investir na formação nem sempre é suficiente. A tecnologia atual nem sempre encontra uso para as qualificações disponíveis. Sem contar também que esse modelo teórico, pelo menos em sua expressão mais simplista, exprime uma visão por demais instrumental e utilitarista da formação. Assim como o setor de saúde não tem por objetivo principal o fornecimento de trabalhadores com boa saúde aos outros setores, o setor de educação não tem por objetivo principal preparar seus alunos para ocupar um posto de trabalho nos outros setores. Em todas as sociedades humanas, a saúde e a educação são um valor em si. Possibilitar que se viva com boa saúde e permitir que se tenha acesso ao conhecimento e a cultura científica e artística constituem os objetivos da civilização. 3. É claro que podemos imaginar uma sociedade ideal na qual todas as outras tarefas sejam quase totalmente automatizadas e cada um possa se dedicar à educação, à cultura e à saúde, para si e para os outros, e todos seriam professores, escritores, atores ou médicos de alguém. Como já notamos no capítulo 2, esse caminho, de certa maneira, já está traçado o crescimento moderno se caracterizou por um desenvolvimento considerável da participação das atividades educativas, culturais e médicas na riqueza produzida e na estrutura do emprego. Enquanto esperamos por esse dia feliz, tentemos ao menos progredir na nossa compreensão da desigualdade salarial. Desse ponto de vista, com certeza mais estreito do que o anterior, o principal problema da teoria da produtividade marginal é simplesmente o que ela não nos permite levar em consideração a diversidade das evoluções históricas e das experiências internacionais. Para compreender a dinâmica das desigualdades salariais, é necessário estabelecer um papel para as diferentes instituições e regras que em todas as sociedades caracterizam o funcionamento do mercado de trabalho. Mais ainda do que outros mercados, o mercado de trabalho não é uma abstração matemática cujo funcionamento é inteiramente determinado pelos mecanismos naturais imutáveis e pelas implacáveis forças tecnológicas. É uma construção social feita de regras e compromissos específicos. Já vimos, em capítulos anteriores, muitos episódios importantes de compressão ou alargamento das hierarquias salariais, que não podem ser explicados pelo simples jogo entre oferta e demanda para os diferentes níveis de qualificação. Por exemplo, a diminuição das desigualdades salariais que ocorreu na França e nos Estados Unidos durante as duas guerras mundiais coloca em jogo as negociações sobre a grade salarial, tanto no setor público quanto no privado, bem como as instituições criadas com esse propósito, como o National Varela Borghort, Conselho Nacional do Trabalho na Guerra, nos Estados Unidos. Também mostramos o papel central desempenhado pelas movimentações do salário mínimo para explicar a evolução da desigualdade salarial na França desde os anos 1950, com três subveríodos claramente identificados. Os anos 1950, 1968, quando o salário mínimo sofreu baixa revalorização e a hierarquia salarial se alargou. A fase 1968, 1983, caracterizada por uma progressão muito rápida do salário mínimo e uma forte compressão da desigualdade salarial. E, por fim, o período 1983, 2012, quando o salário mínimo progrediu de modo relativamente lento e a hierarquia salarial tendeu a se alargar. 4. O salário mínimo francês era, no início do ano de 2013, de 9,43 euros por hora. Nos Estados Unidos, o salário mínimo federal foi introduzido em 1933, quase 20 anos antes da França. 5. Assim como no país europeu, as movimentações do salário mínimo desempenharam um papel importante na evolução da desigualdade salarial americana. É chocante constatar que, em termos de poder de compra, o salário mínimo alcançou seu nível máximo há quase 50 anos, em 1969, valendo 1,60 dólares por hora, ou seja, 10 dólares e 10 centavos de 2013, considerando a inflação entre 1968 e 2013, numa época em que a taxa de desemprego era inferior a 4%. De 1980 a 1990, sob os governos Reagan e Bushpay, o salário mínimo federal ficou estancado em 3 dólares e 35 centavos, uma baixa significativa do poder de compra, levando em conta a inflação. Depois, ele passou a 5 dólares e 25 centavos sob a administração Clinton, nos anos 1990, e ficou congelado nesse nível com Bush filho, antes de subir novamente, inúmeras vezes, a partir de 2008 sob o governo Obama. No início de 2013, ele era de 7 dólares e 25 centavos a hora, ou seja, pouco mais de 6 euros ou um terço mais baixo do que o salário mínimo francês. No entanto, a situação era o oposto no início dos anos 1980, ver o gráfico 9, 1, 6. Em seu discurso sobre o Estado da União de fevereiro de 2013, o presidente Obama anunciou a intenção de elevar o salário mínimo para um valor em torno de 9 dólares por hora ao longo do período de 2013, 2016, 7. convertido em poder de compra de 2013, o salário mínimo por hora passou de 3,8 dólares para 7,3 dólares entre 1952 e 2013 nos Estados Unidos e de 2,1 euros para 9,4 euros na França. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Nos Estados Unidos, as desigualdades em vigor na parte mais baixa da distribuição salarial seguiram de perto essas evoluções. A distância entre os 10% dos salários mais baixos e o salário médio aumentou significativamente nos anos 1980, depois se reduziu nos anos 1990, antes de subir de novo nos anos 2000. E, interessante notar, porém, que as desigualdades no topo da distribuição salarial, por exemplo, a parcela dos 10% dos salários mais elevados na massa salarial total, não pararam de aumentar durante todo esse período. Fica evidente que o salário mínimo teve um impacto na base da distribuição e muito menos impacto no pico, onde outras forças estão em ação. Grades salariais e salário mínimo. Não resta dúvida de que o salário mínimo desempenha um papel essencial na formação e na evolução da desigualdade salarial, como mostram as experiências francesa e americana. Cada país tem, nesse aspecto, sua própria história, sua cronologia particular. nada há de espantoso nisso. As regulamentações do mercado de trabalho dependem, sobretudo, das percepções e das normas de justiça social em vigor em cada contexto e estão intimamente ligadas à história social, política e cultural específica de cada país. Os Estados Unidos utilizaram o salário mínimo para aumentar bastante os salários modestos nos anos 1950, 1960 e depois abandonaram esse instrumento a partir dos anos 1970, 1980. Na França, ocorreu exatamente o inverso. O salário mínimo ficou congelado nos anos 1950, 1960 e foi empregado com muito mais frequência a partir dos anos 1970. O gráfico 9-1 ilustra esse contraste impressionante. Podemos contar inúmeros exemplos de outras nações. O Reino Unido decidiu estabelecer um salário mínimo nacional em 1999, num nível intermediário entre os Estados Unidos e a França, 6,19 libras por hora em 2013, ou seja, em torno de 8,05 euros. Oito países como a Alemanha e a Suécia escolheram não ter um salário mínimo nacional e deixar aos sindicatos a tarefa de negociar com os empregadores os salários mínimos e, mais frequentemente, grades salariais completas dentro de cada ramo de atividade. Na prática, o mínimo nesses dois países em 2013 era superior a 10 euros por hora em inúmeros setores, sendo, assim, mais altos do que nos países que adotavam um salário mínimo nacional. No entanto, ele pode ser sensivelmente inferior em setores pouco regulados ou pouco sindicalizados. A fim de fixar um piso comum, a Alemanha está criando um salário mínimo nacional em 2013 e 2014. Não é o caso, evidentemente, de descrevermos aqui a história detalhada dos mínimos e das grades salariais e seus impactos sobre as desigualdades nos diferentes países. Nosso objetivo é mais modesto. Trata-se de indicar brevemente sob quais princípios gerais é possível analisar as instituições que regulam a formação de salários em todos os países. Qual é, de fato, a justificativa para regras como grades de salários mais ou menos rígidas ou um salário mínimo? Primeiro, há o fato de que nem sempre é fácil estar informado a todo momento e em toda parte sobre a produtividade marginal de um assalariado. Isso fica evidente no setor público, mas também é bastante nítido no privado, dentro de uma organização que comporta muitas dezenas de assalariados às vezes, muitas dezenas de milhares de assalariados. Não é tão fácil saber qual é a contribuição exata de cada um para o conjunto da produção. Podemos, de certo, obter uma estimativa aproximada, pelo menos para as funções e tarefas replicáveis, aquelas que podem ser ocupadas por vários assalariados de maneira idêntica ou quase idêntica. Por exemplo, no caso do operário numa linha de montagem ou do atendente numa lanchonete do McDonald's, a empresa pode calcular quanto ela terá de retorno em termos de receita de venda suplementar com um funcionário a mais. Mas, de todo modo, será apenas uma estimativa aproximada de um intervalo de produtividade e não uma certeza absoluta. Sob essas condições, como devem ser fixados os salários? Existem muitas razões para se crer que dará o chefe da empresa poder total para fixar a cada mês ou talvez a cada dia, porque não? O salário de cada empregado pode ser não só arbitrário e injusto, mas também ineficaz para a empresa como um todo. Coletivamente, pode ser eficaz fazer com que os salários sejam mais ou menos estáveis com o passar do tempo e não flutuem sem parar em função das possíveis vendas da empresa. O mais comum é que os proprietários e dirigentes da empresa disponham de rendas e riquezas sensivelmente mais altas que as dos assalariados e possam, assim, amortecer com mais facilidade os choques de renda de curto prazo. Nessas condições, pode ser de interesse geral que o contrato de trabalho comporte também uma dimensão de segurança, de modo que os salários sejam garantidos no período e se repitam a cada mês, de forma quase idêntica, o que não impede prêmios e bonificações. Assim foi instaurada a revolucionária mensalidade dos salários, que se impôs progressivamente em todos os países desenvolvidos ao longo do século XX, nas leis e nas negociações entre assalariados e empregadores. O salário diário, que era norma no século XX, desapareceu pouco a pouco. Essa foi uma etapa essencial na constituição dos trabalhadores assalariados como grupo social determinado, caracterizado precisamente por um estatuto e uma remuneração estáveis e previsíveis, o que o distinguiu dos trabalhadores diaristas e artesãos pagos por tarefa, que caracterizaram as sociedades dos séculos XVIII e XIX. 9 E essa justificativa dos salários prefixados possui, é claro, suas limitações. Se as vendas caíssem por um período prolongado, manter os salários e os empregos seria, na prática, o caminho certo para a falência da empresa. Tudo é uma questão de grau. O fato de os salários baixos e médios em geral serem muito mais estáveis que o nível da produção e de os lucros e altos salários absorverem o essencial da volatilidade de curto prazo é uma boa coisa, mas deve-se evitar a rigidez salarial absoluta. Além dessa justificativa fundada na incerteza e na distribuição social dos riscos, o outro argumento clássico a favor dos salários mínimos e da grade salarial é o problema dos investimentos específicos. Concretamente, as funções e tarefas particulares que devem ser preenchidas numa empresa muitas vezes exigem dos assalariados investimentos específicos para aquela firma que não tem utilidade ou ao menos uma utilidade limitada para outras. Trata-se, por exemplo, dos métodos próprios de trabalho, organização ou qualificação ligados ao processo de produção específico da instituição. Se o salário pode ser fixado unilateralmente e modificado a todo momento pelo chefe da empresa sem que os assalariados saibam suas remunerações de antemão, há grandes chances de eles não investirem tanto quanto deveriam. Assim, é de interesse geral que as remunerações sejam fixadas antecipadamente. Para além da questão das grades salariais, esse argumento baseado na noção de investimentos específicos se aplica também às outras decisões da vida de uma empresa e constitui a principal razão para restringir o poder dos acionistas, muitas vezes vistos como preocupados demais com o curto prazo. Instituir uma propriedade social compartilhada entre todos os stakeholders, aí incluídos, é claro, os assalariados, como no modelo de capitalismo do Reno, evocado na segunda parte. Trata-se, sem dúvida, da justificativa mais importante para as grades salariais, em termos mais gerais, uma vez que os empregadores dispõem de um poder de negociação superior ao dos assalariados, e se nos distanciarmos das condições de concorrência pura e perfeita descritas nos modelos teóricos mais simples, é possível justificar a restrição do poder dos empregadores na criação de regras rígidas sobre os salários. Por exemplo, se um pequeno grupo de empregadores no mercado de trabalho local se encontra em situação de monopsônio, ou seja, são praticamente os únicos a oferecer emprego, por existir uma mobilidade claramente reduzida da mão de obra local, então é provável que eles tentem explorar ao máximo sua vantagem e baixar os salários o quanto for possível, talvez abaixo da produtividade marginal dos assalariados. Nessas condições, impor um salário mínimo pode ser não apenas justo, mas eficaz, no sentido de que um aumento do mínimo legal pode aproximar a economia do equilíbrio concorrencial e elevar o nível de emprego. Esse modelo teórico baseado na concorrência imperfeita constitui a justificativa mais evidente para a existência de um salário mínimo. Trata-se de fazer com que nenhum empregador possa explorar sua vantagem concorrencial para além de certo limite. Ainda assim, tudo depende, é claro, do nível do salário mínimo. O limite não pode ser fixado no absoluto, a despeito das condições gerais de qualificação e da produtividade da sociedade em questão. Sobre esse assunto, vários estudos conduzidos nos Estados Unidos nos anos 1980, 2000, sobretudo por Card Cruijer, mostraram que o salário mínimo americano caiu a um nível tão baixo ao longo desse período que seu aumento se deu sem que houvesse perdas de emprego ou até mesmo permitindo que o nível do emprego crescesse, seguindo os modelos mais puros de monopsônio. Descom base nesses estudos, parece provável que o aumento de quase 25% visto hoje nos Estados Unidos, de 7 dólares e 25 centavos para 9 dólares por hora, não acarretará em perda de emprego e, se o fizer, será num nível baixo. É claro que isso não pode se manter indefinidamente. À medida que se aumenta o salário mínimo, os efeitos negativos sobre o nível de emprego vão se impondo aos poucos. Se o salário mínimo fosse multiplicado por 2 ou por 3, seria uma surpresa não ver os impactos negativos predominarem. Na prática, é mais difícil justificar um grande aumento do salário mínimo num país como a França, onde ele é relativamente alto, comparado com o salário médio e a produção média por assalariado, do que num país como os Estados Unidos. Para elevar o poder de compra dos salários baixos na França, mais vale fazer o uso de outros recursos, como melhorar as qualificações ou realizar uma reforma fiscal, dois instrumentos, aliás, complementares. Para tanto, o salário mínimo não deve ser excessivamente rígido. Ter um aumento duradouro dos salários mais acelerado que o da produção é problemático, mas também é perigoso ter um aumento dos salários ou uma parte importante deles mais lento que o da produção. Todas essas instituições é. Políticas públicas têm um papel a desempenhar e devem ser utilizadas de maneira adequada. Resumindo, para o longo prazo, investir na formação e na qualificação é a melhor maneira de aumentar os salários e reduzir as desigualdades salariais. Em longos períodos, não são os salários mínimos nem as grades salariais que fazem com que os salários sejam multiplicados por cinco ou dez. Para alcançar esse tipo de progressão, a educação e a tecnologia são as forças determinantes. Não podemos ignorar, porém, que essas regras têm uma função essencial na fixação de salários dentro de intervalos determinados pela educação e pela tecnologia. Tais intervalos podem, na prática, ser relativamente amplos, tanto porque as produtividades marginais individuais só podem ser conhecidas de maneira aproximada quanto pelo fato de existirem os fenômenos de investimento específico e de concorrência imperfeita. Como explicar a explosão das desigualdades nos Estados Unidos? O limite mais impressionante da teoria da produtividade marginal e da disputa entre educação e tecnologia está, sem dúvida, no boom de rendas do trabalho muito altas nos Estados Unidos desde os anos 1970. A partir dessa teoria, podemos certamente explicar a evolução ao invocar um progresso técnico enviesado em favor das altas qualificações que o Biased de Teixin Kau-Change. Assim, uma explicação possível e relativamente popular entre alguns economistas americanos seria que os altíssimos salários cresceram com muito mais força do que os salários médios nos Estados Unidos desde os anos 1970 simplesmente porque a evolução das qualificações e da tecnologia possibilitou que a produtividade dos assalariados mais qualificados progredisse bem mais rápido do que a produtividade média. No entanto, essa explicação ou, ainda, seu caráter um pouco tautológico, sempre podemos explicar qualquer deformação das desigualdades salariais evocando uma mudança técnica adequada apresente várias dificuldades consideráveis, o que faz com que ela seja, a meu ver, muito pouco convincente. Como vimos no capítulo anterior, o aumento das desigualdades salariais nos Estados Unidos diz respeito, antes de tudo, aos salários muito altos. ou 1% das remunerações mais elevadas e, mais ainda, o 0,1% das mais elevadas. Se levarmos em conta o décimo superior no seu conjunto, os 10% mais elevados, constata-se que os 9% tiveram aumentos superiores à média de salários, mas não na mesma proporção que as progressões observadas para o nível do 1% mais elevado. Na prática, as remunerações em torno de 100.0002 000 000 dólares aumentaram um pouco mais rápido do que a média. Já aquelas superiores a 500.000 dólares explodiram, e mais ainda as remunerações de muitos milhões de dólares. 11 Essa descontinuidade marcante dentro da categoria de altos salários impõe uma primeira dificuldade relevante para a teoria da produtividade marginal. Se examinarmos a evolução das qualificações desses diferentes grupos, seja em termos de anos de estudo, seletividade das carreiras seguidas ou experiências profissionais, é muito difícil detectar a menor descontinuidade entre os 9% e 1%. Em outras palavras, tendo por base uma teoria objetivista baseada nas qualificações e nas produtividades, deveríamos observar progressões salariais mais ou menos uniformes dentro do décimo superior, ou ao menos muito mais próximas entre os diferentes grupos do que as evoluções altamente divergentes que vemos na prática. Não me entendam mal, não se trata, é claro, de negar aqui a importância determinante dos investimentos na formação e no ensino superior defendidos por Katsigodin. Essa política visando a favorecer um acesso mais amplo às universidades é indispensável e crucial no longo prazo, tanto nos Estados Unidos como em todos os países. No entanto, por mais desejável que seja, ela tem um impacto sem dúvida limitado sobre o fenômeno de explosão das altíssimas remunerações americanas a partir dos anos 1970, 1980. Em outras palavras, diversos fenômenos se acumularão ao longo das últimas décadas. De um lado, o aumento da distância salarial média entre as pessoas com diplomas universitários e aquelas que pararam seus estudos no ensino médio, fenômeno tratado por Goldeen Katz, o que é uma realidade. De outro lado, o salto das remunerações do 1% e, mais ainda, do 0,1%, um fenômeno específico que se desenrolou entre pessoas com os mesmos diplomas universitários e que muitas vezes seguiram as mesmas carreiras longas e elitistas. Acontece que esse segundo fenômeno é quantitativamente mais importante do que o primeiro. Em particular, vimos no capítulo anterior que o salto do centésimo superior explica a maior parte, quase três quartos, do aumento da parcela do décimo superior na renda nacional americana a partir dos anos 1970. Doze assim, é essencial encontrar uma explicação adaptada a esse fenômeno e, a priori, o fator da educação não é o correto. A ascensão dos super-executivos, um fenômeno anglo-saxão, a segunda dificuldade, e sem dúvida a maior encontrada pela teoria da produtividade marginal, é que essa discrepância dos altos salários ocorreu em alguns países desenvolvidos, mas não em outros. Isso nos leva a pensar que as diferenças institucionais entre as nações desempenham um papel central nessa questão, e não causas gerais e em princípio universais, como as mudanças tecnológicas. Comecemos por examinar o caso dos países anglo-saxões. De maneira geral, a ascensão dos super-executivos é, em grande medida, um fenômeno específico desses países. Observa-se de fato, a partir dos anos 1970, 1980, uma alta significativa da parcela do centésimo superior na renda nacional, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, no Canadá e na Austrália, ver o gráfico 9, 2. Infelizmente, não dispomos, para todos os países, de séries separadas por desigualdade salarial e desigualdade da renda total, tais como as apresentadas para a França e os Estados Unidos. Mas os dados sobre a composição das rendas por nível de renda total, disponíveis na maior parte dos casos, indicam que, no conjunto desses países, o salto dos salários elevados explica a maior parte, em geral pelo menos dois terços, da alta da parcela do centésimo superior na hierarquia das rendas, o restante se explica pela boa saúde da renda do capital. Em todas as nações anglo-saxas, é sobretudo a ascensão dos super-executivos, dentro dos setores financeiros e não-financeiros, que explica a progressão da desigualdade da renda nas últimas décadas. No entanto, essa unidade do conjunto não deve mascarar o fato de que a amplitude do fenômeno é muito diferente em cada país. O gráfico 9-2 é bem claro em relação a esse ponto. Nos anos 1970, a parcela do centésimo superior na renda nacional era muito próxima nos vários países. Ela estava entre 6% e 8% nos quatro países anglo-saxões estudados, e com os Estados Unidos não era diferente, os americanos eram até ligeiramente ultrapassados pelo Canadá, que atingia 9%, e a Austrália era lanterninha, com apenas 5% da renda nacional para o centésimo superior no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. Trinta anos depois, no começo dos anos 2010, a situação é totalmente diferente. A parcela do centésimo superior atingiu quase 20% da renda nacional nos Estados Unidos, enquanto ela é da ordem de 14, 15% da renda nacional no Reino Unido e no Canadá e chega a 9, 10% da renda nacional na Austrália, ver o gráfico 9, 2, 13. A primeira vista, podemos considerar que a progressão da parcela do centésimo superior nos Estados Unidos foi duas vezes maior do que no Reino Unido e no Canadá e três vezes maior super-executivos fosse um fenômeno puramente tecnológico, teríamos dificuldade em entender disparidades tão significativas entre países que são muito parecidos em outros aspectos. 15, a parcela do centésimo superior na renda nacional cresceu desde os anos 1970 em todos os países anglo-saxões, mas com amplitudes diferentes. Fontes e séries, www.intrinceca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Examinemos agora os outros países ricos, ou seja, a Europa continental e o Japão. O fato central é que a parcela do centésimo superior na renda nacional cresceu de maneira muito mais suave do que nos países anglo-saxões a partir dos anos 1970 1980. A comparação entre os gráficos 9, 2 e 9, 3 é particularmente espantosa. Sem dúvida observamos uma progressão significativa da parcela do centésimo superior em todos os países. No Japão, a evolução foi quase a mesma que se deu na França. A parcela do centésimo superior era de 7% da renda nacional no início dos anos 1980 e hoje, nos anos 2010, é de cerca de 9%, ou talvez um pouquinho mais. Na Suécia, a parcela do centésimo superior era de pouco, mais de 4% da renda nacional no início dos anos 1980, o nível mais baixo registrado no voro de top incomes database, considerando todos os países de todas as épocas, e atingiu 7% neste início dos anos 2010. 16 Na Alemanha, a parcela do centésimo superior passou de cerca de 9% a quase 11% da renda nacional no começo dos anos 2010, ver o gráfico 9.3. Em comparação com os países anglo-saxões, a parcela do centésimo superior cresceu pouco desde os 1970 na Europa continental e no Japão. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Se examinarmos os outros países europeus, encontraremos evoluções semelhantes, com elevações da parcela do centésimo superior da ordem de 2 a 3 pontos da renda nacional ao longo dos últimos 30 anos, tanto no norte quanto no sul da Europa. Na Dinamarca, assim como em outros países nórdicos, o nível das rendas altas é mais baixo, mas o aumento é semelhante. O centésimo superior recebia um pouco mais de 5% da renda nacional dinamarquesa nos anos 1980 e se aproxima de 7% nos anos 2000, 2010. Na Itália e na Espanha, as ordens de grandeza são muito semelhantes àquelas observadas na França, com uma parcela do centésimo superior, passando aproximadamente de 7% para 9% da renda nacional ao longo desse mesmo período, ou seja, mais uma elevação de cerca de 2 pontos da renda nacional. ver o gráfico 9, 4. A união do continente europeu é, neste exato momento, quase perfeita, exceto, é claro, o caso do Reino Unido, mais próximo da trajetória observada nos Estados Unidos. 17. Em comparação com os países anglo-saxões, a parcela do centésimo superior cresceu pouco desde os anos 1970, tanto no norte como no sul da Europa. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Sejamos bem claros, as elevações da ordem de 2 a 3 pontos da renda nacional, observadas no Japão e em todos os países da Europa continental, correspondem a aumentos de fato consideráveis da desigualdade da renda. Na prática, essas altas significam, por definição, que o 1% das rendas mais elevadas progrediu sensivelmente mais rápido do que a renda média, e até mesmo muitíssimo mais rápido, já que a parcela do centésimo superior progrediu na ordem de 30%, e mais ainda em alguns países onde o ponto de partida era mais baixo, causando certa perplexidade nas pessoas que vivem tais evoluções e que veem e ouvem matérias quase todos os dias, nos jornais e nas rádios, sobre os aumentos às vezes vertiginosos dos salários dos super-executivos. Isso é particularmente chocante no contexto econômico dos anos 1990-2010, quando a renda média está estagnada ou, no mínimo, progride num ritmo muito mais lento do que no passado. O mundo do milésimo superior, vale notar que, quanto mais se sobe na hierarquia da renda, mais espetaculares são essas elevações. Ainda que elas digam respeito a um número limitado de pessoas, isso não as torna menos visíveis e levanta, naturalmente, dúvidas sobre as causas desse fenômeno. Se examinarmos a evolução da parcela do milésimo superior, o 0,1% mais rico, na renda nacional dos países, tanto dos anglo-sacções, ver o gráfico 9,5, quanto da Europa continental e do Japão, ver o gráfico 9,6, sem dúvida constataremos diferenças notórias. Ao longo das últimas décadas, a parcela do milésimo superior passou de 2% a quase 10% da renda nacional nos Estados Unidos, numa progressão sem igual. 18 Entretanto, ainda assim, existe um aumento muito nítido em todos os países. Na França e no Japão, a parcela do milésimo superior passou de 1,5% da renda nacional no começo dos anos 1980 para cerca de 2,5% no início dos anos 2010, ou seja, quase duplicou. Na Suécia, a mesma parcela passou, durante o mesmo período, de menos de 1% para mais de 2% da renda nacional. A parcela do milésimo superior, o 0,1% mais rico, na renda nacional, aumentou substancialmente desde os anos 1970 em todos os países anglo-sacções. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Para que as ordens de grandeza fiquem bem claras para todos, recordemos que uma participação de 2% da renda nacional para 0,1% da população significa, por definição, que cada um dentro desse grupo dispõe em média de uma renda 20 vezes maior que a média do país, por exemplo, 600 mil euros se a renda média for de 30 mil euros por habitante adulto. Uma participação de 10% nesse caso significa que cada um dispõe de 100 vezes a média, ou seja, 3 milhões de euros se a renda média é de 30 mil euros. 19 Lembremos também que o 0,1% mais rico agrupa, por definição, 50 mil pessoas no país com população de 50 milhões de adultos, como na França no início dos anos 2010. Trata-se, então, de um grupo ao mesmo tempo minoritário, 10 vezes menor do que o de 1%, e não negligenciável, considerando seu lugar na paisagem social e política. 20 O elemento central é que, em todos os países ricos, incluindo os da Europa continental e o Japão, esse grupo vivenciou ao longo dos anos 1990, 2010 progressões espetaculares de poder de compra, ainda que o poder de compra médio tenha se estagnado. Em comparação com os países anglo-saxões, a parcela do milésimo superior cresceu pouco desde os anos 1970 na Europa continental e no Japão. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Todavia, esse fenômeno de explosão das rendas muito altas tem hoje uma importância limitada do ponto de vista macroeconômico na Europa continental e no Japão. A elevação das rendas muito altas é de fato impressionante. No entanto, diz respeito, até o momento, a um número reduzido demais de pessoas para que o impacto seja tão grande quanto nos Estados Unidos. Na prática, a transferência em direção ao 1% traz 2 a 3 pontos da renda nacional na Europa continental e no Japão contra 10 a 15 pontos nos Estados Unidos, ou seja, entre 5 e 7 vezes mais. 21. A forma mais simples de exprimir a diferença entre as zonas geográficas é, sem dúvida, a seguinte. Nos Estados Unidos, a desigualdade de renda reviveu, durante os anos 2000, 2010, os níveis recordes observados nas décadas de 1910, 1920, de uma outra maneira, com um papel muito mais importante das rendas mais altas do trabalho do que no passado, e menor importância para as rendas mais altas do capital. No Reino Unido e no Canadá, a desigualdade está prestes a alcançar uma situação semelhante. Na Europa continental e no Japão, a desigualdade de renda permanece, nos dias de hoje, bem mais suave do que no início do século XX, na realidade, mudou pouco desde 1945, se a colocarmos numa perspectiva de longuíssimo prazo. A comparação entre os gráficos 9, 2 e 9, 3 é particularmente clara nesse aspecto. Isso não implica, claro, que as evoluções europeias e japonesas das últimas décadas devam ser ignoradas. Muito pelo contrário, a trajetória lembra em certos aspectos aquela observada nos Estados Unidos, com uma ou duas décadas de atraso, e não precisamos esperar que essa evolução tenha a amplitude macroeconômica que acabou tendo nos Estados Unidos para começarmos a nos preocupar. Mas o fato é que hoje essa evolução é muito menos forte na Europa continental e no Japão do que nos Estados Unidos, e, em menor medida, nos outros países anglo-saxões. Ora, isso pode nos dizer algo sobre os mecanismos em jogo. Tal divergência entre as diferentes partes do mundo rico é, na realidade, ainda mais impactante à medida que percebemos que a mudança tecnológica foi a mesma por quase toda parte. Em particular, as tecnologias da informação afetaram todos, evidentemente, tanto o Japão, a Alemanha, a França, a Suécia ou a Dinamarca quanto os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá. Do mesmo modo, o crescimento econômico, mais precisamente o crescimento da produção por habitante, ou seja, a produtividade, foi, sensivelmente o mesmo em todas as partes do mundo rico, muitas vezes com diferenças de alguns décimos de pontos percentuais, como vimos nos capítulos anteriores. 22 Nessas condições, uma divergência assim tão maciça nas evoluções da distribuição da renda demanda uma explicação que a teoria da produtividade marginal, da tecnologia e da educação não parece capaz de fornecer. Europa, mais desigual do que um novo mundo em 1900, 1910. Do mesmo modo, vamos observar que, ao contrário do que muitos acreditam neste início de século XXI, os Estados Unidos não foram mais desiguais do que a Europa, longe disso. Como já vimos em capítulos anteriores, no início do século XX a desigualdade da renda era, na realidade, maior na Europa, informação que nos foi confirmada por todos os indicadores utilizados e pelo conjunto de fontes históricas de que dispomos. Particularmente, a parcela do centésimo superior atingiu ou ultrapassou 20% da renda nacional em todos os países europeus nos anos 1900, 1910, ver os gráficos 9,209, minutos e 4 segundos. Isso vale não apenas para o Reino Unido, a França e a Alemanha, mas também para a Suécia e a Dinamarca, prova de que os países nórdicos não foram sempre modelos de igualdade, muito pelo contrário e, de maneira mais geral, para todos os países europeus com estimativas disponíveis para esse período. 23 tal semelhança entre os níveis de concentração de renda em vigor nas sociedades europeias da Bela Epo que sem dúvida exige uma explicação. considerando o fato de que as rendas mais elevadas eram constituídas em sua ampla maioria pela renda do capital ao longo do período 24 devemos buscar a explicação antes de tudo na concentração da riqueza. Por que a concentração da riqueza foi tão forte na Europa nos anos 1900, 1910? Nos anos 1950, 1970, a parcela do décimo superior é da ordem de 30, 35% da renda nacional na Europa, assim como nos Estados Unidos. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital Acesse o gráfico no site. É interessante notar que, se compararmos com a Europa, a desigualdade foi menos forte não só nos Estados Unidos e no Canadá, com participações da ordem de 16, 18% da renda nacional para o centésimo superior no início do século XX, como também e sobretudo na Austrália e na Nova Zelândia, com participações da ordem de 11, 12%. Foi então o novo mundo com um todo e, mais ainda, as partes mais novas e mais recentemente povoadas, que se mostrou menos desigual do que a velha Europa na bela época. Também vale observar que o Japão, a despeito de todas as diferenças sociais e culturais em relação à Europa, parece se caracterizar pelo mesmo alto nível de desigualdade no início do século XX, com cerca de 20% da renda nacional para o centésimo superior. Os dados disponíveis não permitem fazer comparações tão completas como gostaríamos, mas tudo indica que, tanto do ponto de vista da estrutura como do nível da desigualdade, o Japão fazia parte do mesmo velho mundo que a Europa. É igualmente espantoso constatar a semelhança entre as evoluções observadas no Japão e na Europa ao longo do século XX, ver o gráfico 9,3. A parcela do décimo superior na renda nacional era mais acentuada na Europa em 1900, 1910. Mais tarde, tornou-se claramente mais acentuada nos Estados Unidos em 2000, 2010. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Voltaremos mais tarde às razões da alta concentração de riqueza na bela época e às transformações, em particular, o movimento de desconcentração constatadas ao longo do século XX nos diferentes países. Veremos que a desigualdade mais elevada da riqueza na Europa e no Japão é explicada sobretudo pelo fraco crescimento demográfico que caracteriza o velho mundo e conduz de maneira quase automática a uma forte acumulação e concentração do capital. Por ora, insistiremos apenas na magnitude dessas reviravoltas entre países e continentes. Isso fica ainda mais claro se examinarmos a evolução das parcelas dos décimos superiores na renda nacional. No gráfico 9,7 estão representadas as evoluções obtidas pela parcela do décimo superior nos Estados Unidos e em quatro países europeus Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, a partir do início do século XX. Indicamos as médias decenais a fim de enfatizar as evoluções de longo prazo. 25. Podemos constatar que, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a parcela do décimo superior era da ordem de 45, 50% da renda nacional em todos os países europeus, contra pouco mais de 40% nos Estados Unidos. Logo após as Guerras Mundiais, os Estados Unidos tornaram-se ligeiramente menos igualitários do que a Europa. A parcela do décimo superior diminuiu nos dois continentes depois dos choques dos anos 1914-1945, mas a queda foi bem mais marcante na Europa, assim como no Japão, o que se explica pelo fato de que os impactos sofridos pelas riquezas foram muito maiores. Durante os anos 1950-1970, a parcela do décimo superior era bastante estável e relativamente próxima nos Estados Unidos e na Europa, em torno de 30-35% da renda nacional. Mais tarde, a enorme divergência que se iniciou nos anos 1970-1980 conduziu a seguinte situação. Nos anos 2000-2010, a parcela do décimo superior atingiu 45,50% da renda nacional nos Estados Unidos, ou seja, mais ou menos o mesmo nível da Europa em 1900-1910. Entre os países europeus, observa-se também uma grande diversidade de casos, do mais desigual, o Reino Unido, com mais de 40% da renda nacional para o décimo superior, ao mais igualitário, a Suécia, com menos de 30%, passando pelos casos intermediários, a Alemanha e a França, em torno de 35%. Se calcularmos, de maneira um tanto inadequada, uma média para a Europa a partir desses quatro países, obteremos uma comparação bastante clara entre os dois continentes. Os Estados Unidos eram menos desiguais do que a Europa em 1900-1910, ligeiramente mais desiguais nos anos 1950-1960 e muito mais desiguais nos anos 2000-2010, ver o gráfico 9-8-26. Além desse cenário geral de longo prazo, existem, é claro, várias histórias nacionais particulares, com incessantes flutuações de curto e médio prazos, ligadas às especificidades dos desdobramentos sociais e políticos próprios de cada país, como vimos no capítulo anterior ao analisar de maneira mais detalhada o movimento das desigualdades na França e nos Estados Unidos. No entanto, não, podemos fazer o mesmo aqui para cada país. 27 mencionemos apenas que o período entre as duas guerras parece ser particularmente tumultuado e caótico, com cronologias que variam muito de acordo com cada país. Na Alemanha, a derrota militar na Primeira Guerra foi seguida de imediato pela hiperinflação dos anos 1920, e os nazistas chegam ao poder alguns anos mais tarde, logo após a depressão mundial, ter afundado o país em uma nova crise. É interessante notar que a parcela do centésimo superior aumentou intensamente na Alemanha de 1933 a 1938, ao contrário dos outros países. isso reflete a clara volta do aumento dos lucros industriais, impulsionados pelo comando público nas indústrias de armamento, e, de maneira mais geral, o restabelecimento das hierarquias de renda que marcaram o período nazista. Atentemos também para o fato de que a Alemanha parece se caracterizar, desde os anos 1950, por um nível do centésimo superior, e mais ainda do milésimo superior, sensivelmente mais elevado do que na maioria dos outros países da Europa continental, em particular, mais elevado do que na França e no Japão, mesmo que um nível global das desigualdades não seja muito diferente. Esse fenômeno pode ser explicado de diferentes formas, e é difícil escolher uma, voltaremos a isso mais tarde. Também é necessário enfatizar que as fontes fiscais alemãs contêm lacunas importantes, em grande parte devido à agitada história do país no século XX, de modo que é difícil detalhar cada uma das evoluções e realizar comparações precisas em relação aos outros países. O imposto sobre a renda foi criado relativamente cedo, nos anos 1880, 1890, na maior parte dos estados alemães, em especial na Prússia e na Saxonia. Mas a legislação e as estatísticas fiscais para toda a Alemanha só foram unificadas depois da Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, as fontes estatísticas sofreram frequentes descontinuidades ao longo dos anos 1920, antes de serem interrompidas por completo entre 1938 e 1950, de forma que é impossível estudar a evolução da divisão da renda durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra imediato. Trata-se de uma diferença importante em relação aos outros países intensamente envolvidos no conflito, sobretudo o Japão e a França, cujas administrações fiscais continuaram realizando durante os anos de guerra as mesmas apurações estatísticas feitas no passado, sem qualquer interrupção, como se nada estivesse acontecendo. Se extrapolássemos usando a experiência de outros países, principalmente a do Japão e a da França, cujas trajetórias são muito parecidas nesse momento, é provável que a parcela das altas rendas na renda total alcançassem um mínimo absoluto na Alemanha em 1945, ano zero, quando as riquezas e suas rendas estavam reduzidas a quase nada daquele lado do reino, antes de começar a ressurgir com força a partir de 1946, 1947. Quando as estatísticas fiscais da Alemanha retomaram seu curso normal, em 1950, a hierarquia das rendas já havia, em parte, reencontrado do seu nível de 1938, na ausência de uma fonte completa, é difícil ir mais longe. As inúmeras mudanças territoriais da Alemanha ao longo do século passado, as mais recentes realizadas com a unificação de 1990, 1991, somadas ao fato de que as apurações fiscais mais completas são feitas apenas de três em três anos, e não anualmente como na maior parte do mundo aumentam a dificuldade de um estudo mais minucioso do caso alemão. 28. As desigualdades nos países emergentes, mais suaves do que nos Estados Unidos, examinemos agora o caso dos países pobres e emergentes. Infelizmente, as fontes históricas que permitem estudar a dinâmica da divisão da riqueza para longos períodos se reduzem bastante ao nos afastarmos dos países ricos. Existem, no entanto, vários países pobres e emergentes para os quais é possível encontrar fontes fiscais no longo prazo, permitindo comparações aproximadas com os resultados obtidos para os países desenvolvidos. Pouco depois de criar um imposto progressivo sobre a renda global na metrópole, o Reino Unido decidiu fazer o mesmo em várias de suas propriedades. Foi assim que o imposto sobre a renda, bastante próximo, em sua concepção, do imposto introduzido em 1909 no Reino Unido, nasceu em 1913 na África do Sul e em 1922 no Império da Índia, incluindo o atual Paquistão. A Holanda fez o mesmo ao instituir o imposto sobre a renda na Indonésia em 1920. Diversos países da América do Sul instituíram o imposto sobre a renda no período entre guerras, como, por exemplo, a Argentina em 1932. Para esses quatro países, África do Sul, Índia, Indonésia e Argentina, dispomos de dados fiscais que começam, respectivamente, em 1913, 1922, 1920 e 1932 e se estendem, com algumas lacunas, até os anos 2000, 2010. Esses dados são da mesma natureza dos que apresentamos para os países ricos e podem ser explorados utilizando-se os mesmos métodos, sobretudo, as estimativas de renda nacional realizadas nesses diferentes países desde o início do século XX. As estimativas obtidas estão apresentadas no gráfico 9,9. Vários pontos merecem destaque. Já de início, o resultado mais surpreendente é, sem dúvida, que as ordens de grandeza obtidas para a parcela do centésimo superior na renda nacional nas nações pobres ou emergentes são, a princípio, extremamente próximas das observadas nos países ricos. Durante as fases de maior desigualdade, em particular ao longo da primeira metade do século XX, dos anos 1910 à década de 1940, o centésimo superior detinha em torno de 20% da renda nacional nos quatro países considerados, cerca de 15, 18% na Índia e até 22, 25% na África do Sul, na Indonésia e na Argentina. Nas fases de maior igualdade, ou seja, entre os anos 1950 e 1970, a parcela do centésimo superior caiu para níveis de 6, 12%, de acordo com o país, 5, 6% na Índia, 8, 9% na Indonésia e na Argentina e 11, 12% na África do Sul. A partir dos anos 1980, assistimos a uma recuperação mais ou menos geral da parcela do décimo superior, que nos anos 2000, 2010, se situa em torno de 15% da renda nacional, cerca de 12, 13% na Índia e na Indonésia, e 16, 18% na África do Sul e na Argentina. Também representamos no gráfico 9, 9, dois países cujas fontes fiscais disponíveis permitem estudar apenas as evoluções a partir da segunda metade dos anos 1980 e do início dos anos 1990, a China e a Colômbia. 29 na China, observamos um forte aumento da parcela do centésimo superior na renda nacional ao longo das últimas décadas, mas que partiu de um nível relativamente baixo, quase escandinavo, em meados dos anos 1980, menos de 5% da renda nacional para o centésimo superior, segundo as fontes disponíveis, o que não é muito surpreendente por se tratar de um país comunista, caracterizado por grades salariais muito comprimidas e uma quase ausência de renda do capital privado. O aumento das desigualdades chinesas foi muito rápido após o movimento de liberalização da economia nos anos 1980 e durante o crescimento acelerado dos anos 1990, 2000, mas, de acordo com nossas estimativas, a parcela do décimo superior nos anos 2000, 2010, situa-se em torno de 10,11% da renda nacional, um nível inferior ao da Índia e da Indonésia, em torno de 12,14%, isto é, mais ou menos o nível do Reino Unido ou do Canadá, e claramente inferior ao da África do Sul e da Argentina, em torno de 16,18%, próximo ao nível dos Estados Unidos. Medida pela parcela do centésimo superior, a desigualdade da renda cresceu nos países emergentes desde os anos 1980, mas no período entre 2000, 2010, se situa abaixo do nível americano. Fontes e séries www.intrinceca.com.br ou capital. Acesse o gráfico no site. A Colômbia, ao contrário, mostra-se como um dos países mais desiguais entre os inscritos no voro de top incomes database. A parcela do centésimo superior situa-se em torno de 20% da renda nacional ao longo dos anos 1990, 2000, sem uma tendência clara. Ver o gráfico 9,9. Trata-se de um nível de desigualdade ainda mais elevado do que o atingido pelos Estados Unidos nos anos 2000, 2010, pelo menos se excluirmos os ganhos de capital. Se eles forem incluídos, os Estados Unidos ultrapassam por pouco a Colômbia nos últimos dez anos. Entretanto, é necessário ressaltar mais uma vez as limitações consideráveis dos dados de que dispomos para medir a dinâmica da divisão da riqueza nos países pobres e emergentes e para fazer comparações satisfatorias com os países ricos. As ordens de grandeza que acabamos de mostrar são as mais confiáveis possíveis, considerando as fontes disponíveis, mas a verdade é que nossos conhecimentos mesmo assim são parcos. Nos raros países emergentes que fornecem dados fiscais desde as primeiras décadas do século XX, existem várias lacunas e interrupções nas séries de dados, sobretudo entre os anos 1950 e 1970, na época das independências, como na Indonésia. Tentamos incluir em nossa pesquisa dados históricos de diversos outros países, particularmente as ex-colônias britânicas e francesas, na Indochina, no Norte da África e na África Central e Ocidental, mas muitas vezes é difícil fazer a correspondência entre os dados da época colonial e as fontes fiscais contemporâneas. 30 Quando os dados fiscais existem, não tem tanta relevância porque o imposto sobre a renda nos países menos desenvolvidos abrange apenas uma minoria da população. Assim, por exemplo, podemos estimar a parcela do centésimo superior na renda nacional, mas não aquela referente ao décimo superior. Quando os dados permitem, como na África do Sul para alguns subperiodos, constata-se que os níveis mais altos observados para a parcela do décimo superior são da ordem de 50, 55% da renda nacional, ou seja, são comparáveis, ou ligeiramente mais altos, aos maiores níveis de desigualdade observados nos países ricos, na Europa em 1900, 1910, ou nos Estados Unidos em 2000, 2010. Observamos, além disso, certa deterioração nos dados fiscais a partir dos anos 1990, 2000. Em parte, isso se deve à adoção dos arquivos computadorizados, que muitas vezes fazem com que o governo interrompa as publicações estatísticas detalhadas que existiam nas épocas anteriores, quando a própria administração pública tinha necessidade de tal detalhamento, levando, paradoxalmente, a uma deterioração das fontes de informação na era da informática, o mesmo fenômeno se dá nos países ricos. 31. Isso parece corresponder, sobretudo, a uma insatisfação generalizada em relação ao imposto progressivo sobre a renda, tanto dentro das organizações internacionais quanto em certos governos. 32. Um caso particularmente emblemático é o da Índia, que no início dos anos 2000 parou de publicar as apurações detalhadas obtidas por meio das declarações de renda, que eram publicadas sem interrupção desde 1922. A estranha consequência é que ficou mais difícil estudar a evolução das rendas altas na Índia neste início de século 21 do que ao longo do século passado. 33. Essa falta de informação e de transparência democrática é ainda mais lamentável quando se leva em conta que a divisão da riqueza e dos frutos do crescimento é no mínimo tão importante nos países pobres e emergentes quanto nos países ricos. Além disso, o enorme crescimento registrado nos países emergentes ao longo das últimas décadas, sobretudo na Índia e na China, proveio quase exclusivamente das estatísticas de produção. Quando se tenta medir a evolução das rendas utilizando questionários sobre o orçamento das famílias, com frequência é muito difícil reencontrar as taxas de crescimento macroeconômicas anunciadas. As rendas indianas e chinesas por certo progrediram a ritmos elevados, mas claramente menos do que os previstos pelas estatísticas de crescimento oficial. Esse paradoxo do buraco negro do crescimento nos países emergentes é sem dúvida problemático. A causa pode ser uma supervalorização do crescimento da produção, existem vários incentivos administrativos para manipular os fluxos de produção, ou uma subvalorização do crescimento da renda, as pesquisas junto às famílias também têm suas imperfeições, ou, o que é mais provável, as duas coisas. Em particular, isso também pode ser explicado pelo fato de que as rendas mais altas, especialmente mal registradas nos questionários de declaração, captaram uma parte desproporcional do crescimento da produção. No caso da Índia, podemos estimar, tendo como base somente as rendas declaradas, que o avanço da parcela do centésimo superior na renda nacional, constatado graças aos dados fiscais, justifica apenas entre um quarto e um terço do buraco negro do crescimento entre mil novecentos e novecentos mil. Trinta e quatro considerando a deterioração das estatísticas fiscais nos anos dois mil, é impossível prolongar corretamente esse exercício de decomposição social do crescimento. No caso da China, as estatísticas registradas pela administração fiscal são ainda mais rudimentares do que na Índia e revelam a absoluta falta de transparência das autoridades chinesas quanto a essas questões. No atual estado das coisas, as estimativas indicadas no gráfico nove, fiáveis disponíveis. 35 Contudo, é urgente que os governos desses países, aliás, do mundo inteiro, tornem públicos dados mais completos. Quando isso acontecer, talvez, percebamos que a desigualdade na Índia e na China avançou mais rápido do que imaginamos. De toda forma, salientamos que, qualquer que seja a imperfeição das administrações fiscais nos países pobres e emergentes, os dados obtidos das declarações de renda mostram níveis de rendas altas muito mais elevados e muito mais realistas do que os das pesquisas de domicílio. Por exemplo, as declarações fiscais permitem constatar que o centésimo superior detinha sozinho mais de 20% da renda nacional na Colômbia nos anos 2000, 2010, e perto de 20% na Argentina. É possível que a desigualdade real seja ainda mais elevada. Mas, parece difícil acreditar que as rendas mais altas declaradas nas pesquisas de domicílio conduzidas por esses mesmos países sejam apenas quatro ou cinco vezes mais altas do que a renda média. Ninguém é de fato rico, de modo que a parcela do centésimo superior seja em geral inferior a 5% da renda nacional. Vemos então até que ponto as pesquisas de domicílio, que muitas vezes constituem a única fonte utilizada pelas organizações internacionais, em particular o Banco Mundial, e pelos governos para medir a desigualdade, contribuem para dar uma visão enviesada e de falsa atenuação na divisão de riquezas. Enquanto as estimativas oficiais não complementarem os dados das pesquisas de domicílio com um uso sistemático dos dados administrativos e fiscais, será impossível obter uma decomposição crível da taxa de crescimento macroeconômico entre os diferentes grupos sociais e entre os diferentes décimos e centésimos da hierarquia de renda, tanto nos países pobres e emergentes como nos países ricos. A ilusão da produtividade marginal. Voltemos à questão da explosão de desigualdades salariais observada desde os anos 1970, 1980 nos Estados Unidos, e, num grau menos acentuado, no Reino Unido e no Canadá. Vimos que a teoria da produtividade marginal e da disputa entre tecnologia e educação não é nada convincente. O salto das remunerações muito altas foi extremamente concentrado no centésimo superior e até no milésimo superior, e abarcou apenas certos países. O Japão e a Europa continental foram muito menos atingidos do que os Estados Unidos, mesmo que as transformações tecnológicas tenham afetado de maneira muito mais contínua todo o pico da distribuição de qualificações nos países com nível de desenvolvimento similar. O fato de a desigualdade da renda nos Estados Unidos nos anos 2000, 2010, ter atingido um nível mais elevado do que o observado nos países pobres e emergentes em diferentes épocas, por exemplo, mais alto do que na Índia ou na África do Sul dos anos 1920, 1930, 1960, 1970 ou 2000, 2010, leva-nos também a duvidar de uma explicação fundada unicamente na desigualdade objetiva das produtividades. Temos mesmo certeza de que a desigualdade fundamental das qualificações e das produtividades individuais é maior nos Estados Unidos deste início de século XXI do que na Índia com metade da população de analfabetos de algumas décadas atrás, ou mesmo de hoje, ou na África do Sul do Apartheid ou pós-Apartheid. Se fosse o caso, talvez seria um pouco inquietante para as instituições de educação americanas, que de certo devem ser melhoradas e mais acessíveis, mas sem dúvida não merecem esse excesso é a seguinte. Já de início, a ideia de um fundamento objetivo em termos de produtividade individual para explicar as remunerações mais altas parece-me um pouco ingênua, por se tratar de funções executivas dentro de grandes empresas que, como já vimos, constituem a maioria das fontes dos salários mais elevados. Para as funções replicáveis, por exemplo, um operário ou um atendente a mais, podemos estimar a produtividade marginal aproximada que esse assalariado gera, porém com margens de erro consideráveis, como também já vimos antes. Mas, tratando-se de funções únicas ou quase únicas, essas margens de erro tornam-se inevitavelmente muito mais significativas. A bem da verdade, a partir do momento em que introduzimos a hipótese da informação imperfeita nos modelos econômicos padrão, bastante justificada nesse contexto, a própria noção produtividade marginal individual torna-se mal definida e fica perto de se transformar numa construção puramente ideológica que permite justificar um status mais elevado. Imaginemos uma grande corporação internacional que emprega 100 mil pessoas pelo mundo e tem um volume de negócios anual de 10 bilhões de euros, ou seja, 100 mil euros por assalariado. Suponhamos que as compras de bens e serviços representem metade do volume de negócios, uma proporção típica para a economia como um todo. Assim, o valor agregado dessa corporação, aquele de que ela dispõe para remunerar o trabalho e o capital que emprega e utiliza diretamente, é de 5 bilhões de euros, ou seja, 50 mil euros por funcionário. Para fixar os salários do diretor financeiro da corporação, ou de seus adjuntos, ou do diretor de marketing e sua equipe etc., é necessário, em princípio, estimar sua produtividade marginal, a saber, sua contribuição para os 5 bilhões de euros de valor agregado. Seria ela de 100 mil, 500 mil ou 5 milhões de euros por ano? Evidentemente, é impossível responder de forma precisa e objetiva a essa pergunta. Nós poderíamos tentar um experimento, testando vários diretores financeiros, cada um durante alguns anos, e determinar, considerando o volume de negócios de 10 bilhões de euros, qual foi o impacto de cada um? Fica claro que, a estimativa obtida será inevitavelmente um valor bem aproximado, com uma margem de erro muito mais significativa do que a remuneração máxima para esse posto, mesmo num ambiente econômico bastante estável. 36 Sem contar que, um ambiente caracterizado por uma redefinição quase permanente dos contornos das empresas e das funções exatas dentro de cada corporação, tal avaliação experimental é implausível. Frente a essa dificuldade cognitiva e de informação, como são determinadas, na prática, tais remunerações, em geral, elas são fixadas pelas hierarquias superiores, e os salários mais altos são também fixados pelas próprias hierarquias superiores, ou por comitês de remuneração, cujos membros normalmente recebem rendas comparáveis, em particular os executivos senhores de outras grandes empresas. Às vezes, as assembleias gerais de acionistas desempenham um papel complementar, mas isso só atinge um pequeno número de postos na direção, e não o total de executivos. Em todo caso, tendo em vista a impossibilidade de estimar precisamente a contribuição de cada um para a produção das empresas, é inevitável que as decisões advindas de tal processo sejam em grande parte arbitrárias e dependam das relações de força e do poder de negociação entre os agentes. Não seria estranho supor que as pessoas em posição de fixar seus próprios salários tenham uma tendência natural a ser mais generosas, ou ao menos a mostrarem-se mais otimistas do que a média quanto à avaliação de sua produtividade marginal. Tudo isso é humanamente justificável, sobretudo em situações em que a informação é muito imperfeita em termos objetivos. pode ser um exagero dizer que os executivos metem a mão, mas a imagem é mais bem adaptada à realidade do que a de uma mão invisível, metáfora para o mercado segundo Adam Smith. Na prática, a mão invisível não existe, assim como não existe a concorrência pura e perfeita, e o mercado sempre é representado por instituições específicas, como as hierarquias corporativas e os comitês de remuneração. Isso não significa que os executivos e os comitês possam fixar qualquer salário ou escolher sempre e em qualquer situação o nível salarial mais alto possível. As instituições e regras que caracterizam a governança das empresas de um país são sempre imperfeitas e balbuciantes, mas existem, ainda assim, alguns contrapoderes. as instituições de governança são muito influenciadas pelas normas sociais em vigor dentro de uma sociedade. Isso afeta, particularmente, o quadro de executivos senhores e os acionistas, ou seus representantes, no caso de acionistas institucionais, como as corporações financeiras ou os fundos de pensão, assim como a aceitação social de determinado nível de remuneração pelos assalariados menos bem pagos da empresa e pela sociedade como um todo. Tais normas sociais dependem do sistema de crenças em relação à contribuição de cada um na produção da empresa e no crescimento do país. Levando em conta as enormes incertezas quanto a esse assunto, não é nada espantoso que tais percepções variem de acordo com a época e o país e dependam de cada história nacional. O ponto importante é que é complicado para uma empresa em particular dessa natureza. Parece-me muito difícil explicar as grandes diferenças observadas entre os países no que tange as remunerações mais altas, sobretudo entre os Estados Unidos e em grau menor os outros países anglo-saxões de um lado e a Europa continental e o Japão de outro. Em outras palavras, as desigualdades salariais avançaram bastante nos Estados Unidos e no Reino Unido simplesmente porque essas sociedades tornaram-se mais tolerantes às remunerações altíssimas a partir dos anos 1970 1980. Uma evolução similar das normas sociais deu-se também nas sociedades europeias e na japonesa, mas começou mais tarde, nos anos 1980 1990 ou até mesmo 1990 2000 e tem sido, até hoje, menos forte. Atualmente, no início dos anos 2010, as remunerações de vários milhões de euros continuam a causar choque muito mais na Suécia, na Alemanha, na França, no Japão ou na Itália do que nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Nem sempre foi assim. Recordemos que os Estados Unidos eram, nos anos 1950, 1960, claramente mais igualitários do que a França, em particular no que concerne as hierarquias salariais. Contudo, tem sido assim desde os anos 1970, 1980, e tudo indica que isso desempenhou um papel central na evolução das desigualdades salariais dos diferentes países. A decolagem dos super-executivos, uma força potente para a divergência, tal abordagem em termos de normas e assentabilidade social parece, a priori, mais plausível, mas não faz mais do que empurrar a dificuldade mais para a frente. É necessário explicar de onde vêm essas normas sociais e como elas evoluem, o que sem dúvida envolve tanto a sociologia, a psicologia, os estudos das crenças e percepções e a história cultural e política quanto a economia estricto sensu. A questão da desigualdade nos remete à importância de uma abordagem mais ampla, abarcando as ciências sociais como um todo, e não uma só disciplina. Nesse caso, já salientamos que a revolução conservadora anglo-saxônica, dos anos 1970-1980, caracterizada também por uma maior tolerância com os altíssimos salários dos super-executivos, foi em parte causada pelo sentimento de recuperação, ou mesmo de superação, dos Estados Unidos e do Reino Unido, ainda que os 30 gloriosos da Europa e do Japão fossem, na realidade, a consequência quase automática dos choques dos anos 1914-1945. mas é evidente que outros fatores tiveram um papel importante. Sejamos precisos. Não pretendemos que as desigualdades salariais como um todo sejam inteiramente determinadas pelas normas sociais em matéria de equidade de remunerações. Como já vimos, a teoria da produtividade marginal e da disputa entre educação e tecnologia permite explicar de maneira plausível a evolução no longo prazo da divisão dos salários, ao menos até certo nível salarial e até certo grau de precisão. A lógica da tecnologia e das qualificações estabelece limites dentro dos quais a maior parte dos salários deve ser fixada. Contudo, para as funções não replicáveis, e quanto mais singulares elas forem, sobretudo dentro das hierarquias administrativas das grandes corporações, as margens de erro sobre a produtividade individual tornam-se consideráveis. A capacidade da tecnologia e das qualificações para explicar a desigualdade diminui cada vez mais, e a das normas sociais ganha mais força. Isso diz respeito a apenas uma pequena minoria de assalariados, sem dúvida alguns centésimos, até mesmo menos de 1%, de acordo com o país e a época. Mas o fato essencial, e nada óbvio, em princípio, é que as variações no tempo e entre os países da participação salarial recebida pelo centésimo superior da hierarquia dos salários, podiam ter uma importância considerável, como demonstram as evoluções divergentes observadas nos países ricos desde os anos 1970, 1980. Essa decolagem inédita dos salários dos super-executivos deve, sem dúvida, ter relação com o tamanho das grandes empresas e a diversidade de funções dentro delas. Além do problema objetivamente complexo da governança das grandes organizações, é possível que essa decolagem seja também explicada por uma forma de extremismo meritocrático, em outras palavras, por uma necessidade das sociedades modernas, e em particular da sociedade americana, de designar os vencedores e lhes oferecer remunerações tão extravagantes que eles parecem ter sido escolhidos em função de seu mérito próprio, e não seguindo as lógicas desiguais do passado. Voltaremos a abordar, esse tema mais à frente. Em todo caso, é claro que se trata potencialmente de um poderoso mecanismo que conduz a diferença na distribuição da riqueza. Se as pessoas mais bem pagas fixam, pelo menos em parte, o próprio salário, isso pode conduzir a desigualdades cada vez mais fortes. É muito difícil dizer a priori até onde tal processo pode levar. Retomemos o caso já descrito do diretor financeiro de uma grande corporação que produz 10 bilhões de euros em volumes de negócios. Parece improvável que se decida um dia que a produtividade marginal desse diretor seja de 1 bilhão ou mesmo de 100 milhões, até porque seria difícil ter dinheiro suficiente para pagar toda a equipe administrativa. Por outro lado, algumas pessoas consideram que as remunerações individuais de 1 milhão, 10 milhões ou mesmo 50 milhões podem perfeitamente ser justificadas. A incerteza sobre a produtividade marginal é tal que não existe qualquer salvaguarda óbvia. De fato, podemos imaginar que a parcela do centésimo superior na massa salarial total atinja 15, 20% nos Estados Unidos, ou até 25, 30%, ou ainda mais. Além de permitir a comparação das evoluções nacionais entre os países ricos a partir dos anos 1970, 1980, os dados também demonstram da maneira mais convincente a falência da governança empresarial e o fato de que a fixação das remunerações mais elevadas tem pouco que ver com uma lógica racional de produtividade. Pois, no momento em que reunimos as bases de dados para as corporações individuais, o que é possível para as corporações cotadas no conjunto dos países ricos, fica bem difícil explicar as variações observadas nas remunerações dos dirigentes em função do desempenho das empresas. Mas, precisamente, podem se decompor, para certo número de indicadores de desempenho, a progressão das vendas da empresa, seu nível de lucros etc. As variações causadas por fatores externos a empresa, por exemplo, o estado geral da conjuntura, os choques de preço global em matérias-primas, as variações das taxas de câmbio ou mesmo o desempenho médio daquele setor, e o restante das variações. Apenas as do segundo tipo potencialmente seriam afetadas, ao menos em parte, por executivos seniores. Se as remunerações seguissem uma lógica de produtividade marginal, deveríamos esperar que elas não variassem, ou variassem pouco, em função do primeiro componente somente, ou sobretudo, em função do segundo. Ora, o fato é que nós observamos justamente o contrário. É quando as vendas ou os lucros crescem por razões externas que as remunerações dos dirigentes mais aumentam. Isso fica, ainda mais claro ao examinarmos o caso das corporações americanas, o que Bertrand e Mula e Atan chamaram de remuneração da sorte Pai for Lucke. 37. Retomaremos e ampliaremos essa abordagem na quarta parte. Vamos observar que essa tendência de remunerar a sorte varia muito no tempo e de acordo com os países, sobretudo em função da evolução das leis fiscais e, mais particularmente, da taxa de imposto sobre a renda marginal superior, que parece desempenhar um papel de salvaguarda fiscal quando é elevada, ou de indutora ao crime quando é baixa, pelo menos até certo ponto. Essa evolução fiscal sem dúvida é ligada às transformações das normas sociais que dizem respeito à desigualdade, mas, uma vez lançada, segue sua própria lógica. Na prática, a enorme queda da taxa do imposto sobre a renda marginal superior nos países anglo-saxões a partir dos anos 1970, 1980, mesmo que eles tenham sido os inventores de leis quase confiscatórias para rendas julgadas indecentes ao longo das décadas precedentes, parece ter transformado por completos modos de fixação das remunerações dos executivos. Assim, eles têm hoje em dia incentivos muito maiores do que no passado para fazer de tudo a fim de obter aumentos significativos. analisaremos também em que medida esse mecanismo amplificador traz, de modo germinal, uma força de divergência de natureza mais propriamente política. A queda do imposto superior conduz a uma explosão das altas remunerações, que, por sua vez, faz crescer a influência política, sobretudo por meio do financiamento de partidos, grupos de pressão e instituições de pesquisa, do grupo social que tem interesse em manter essa taxa baixa ou abaixá-la futuramente. 10 – A desigualdade na apropriação do capital Abordaremos agora a questão da desigualdade da riqueza e sua evolução histórica. É uma questão ainda mais importante porque a redução da desigualdade patrimonial e da renda que a riqueza gera, observada ao longo da primeira metade do século XX, é a única razão de a desigualdade total da renda ter diminuído no decorrer desse período. Tanto no caso da França como no dos Estados Unidos, vimos que a desigualdade da renda do trabalho não caiu estruturalmente entre os anos 1900, 1910 e 1950, 1960, ao contrário do que diziam as previsões otimistas da teoria de Kuznitz, fundada na ideia de uma transferência gradual e mecânica da mão de obra dos setores menos bem pagos para os mais bem pagos, e que essa forte queda da desigualdade total da renda se explica, em essência, pelo colapso das altas rendas do capital. Todos os elementos de que dispomos indicam que o mesmo aconteceu nos outros países desenvolvidos. Um assim, é fundamental compreender como e por que ocorreu essa compressão histórica da desigualdade da riqueza. A questão se torna ainda mais importante se considerarmos que a apropriação do capital parece se tornar cada vez mais concentrada neste início do século XXI, isso dentro do contexto de tendência de alta da relação capital barra renda e de baixo crescimento. Esse possível processo de divergência patrimonial suscita inúmeras interrogações quanto a seu impacto no longo prazo e parece, em certa medida, ainda mais inquietante do que o processo de distanciamento dos super-executivos, que permanece, nos dias de hoje, mais localizado geograficamente. A super-concentração da riqueza, Europa e Estados Unidos, como já vimos no capítulo 7, a repartição da riqueza, e, portanto, da renda do capital, é sempre mais concentrada do que a da renda do trabalho. Em todas as sociedades conhecidas, em todas as épocas, a metade mais pobre da população em termos patrimoniais não possui quase nada, em torno de 5% da riqueza total, o décimo superior na hierarquia da riqueza detém a maior parte da riqueza disponível na sociedade, em geral mais de 60% da riqueza total, por vezes chegando a 90%, a população entre esses dois grupos, ou seja, 40% da população, detém algo entre 5% e 35% do patrimônio total. Dois vimos também que a emergência de uma verdadeira classe média patrimonial, ou seja, o fato, de esse grupo intermediário ser agora claramente mais rico do que a metade mais pobre da população e deter coletivamente entre um quarto e um terço da riqueza nacional, constitui, sem dúvida, uma das mais importantes transformações estruturais da distribuição da riqueza no longo prazo. Agora precisamos compreender as razões dessa transformação. Para isso, começaremos revendo a cronologia. Quando e como a redução da desigualdade de riqueza se iniciou? Antes de tudo, é preciso esclarecer que as fontes disponíveis hoje, sobretudo os dados de herança, não nos permitem, infelizmente, estudar a evolução histórica da desigualdade de riqueza para tantos países como no caso da desigualdade de renda. Dispomos de estimativas históricas mais ou menos completas para quatro países em particular, França, Reino Unido, Estados Unidos e Suécia. As lições oferecidas por essas experiências são, porém, relativamente claras e convergentes, em especial no que concerne as semelhanças e diferenças entre as trajetórias europeia e americana. Três além disso, uma imensa vantagem dos dados patrimoniais em comparação com os dados sobre a renda é que eles permitem, em certos casos, requer a tempos muito mais remotos. Apresentaremos aqui, um a um, os resultados obtidos para esses quatro países. A França, um observatório de patrimônios. O caso da França é particularmente interessante, pois se trata do único país para o qual dispomos de uma fonte histórica de fato homogênea, o que permite estudar a distribuição da riqueza de modo continuo desde o fim do século XVIII e início do século XIX. Isso se explica pela criação, em 1791, pouco após a abolição dos privilégios fiscais da nobreza, de um imposto sobre as heranças e doações, e, de maneira mais geral, um sistema de registro dos patrimônios, espantosamente moderno e universal para a época. O novo imposto sobre heranças implementado pela Revolução Francesa é universal em três sentidos. Atinge da mesma forma todos os tipos de bens e propriedades, terras agrícolas, bens imobiliários urbanos e rurais, ativos líquidos, títulos de dívida pública ou privada, ativos financeiros de toda natureza, ações, participações societárias, móveis, objetos preciosos etc., quaisquer que sejam seus detentores, nobres ou plebeus, e a despeito dos montantes, por menores que sejam. O objetivo dessa reforma fundamental não era, naquele momento, apenas trazer receitas fiscais para o novo regime, mas também permitir ao governo conservar o registro do conjunto de transmissões patrimoniais pela herança, óbito, ou pela doação, pessoa viva, de maneira a poder garantir a todos o pleno exercício do direito de propriedade. Na linguagem administrativa oficial, o imposto sobre heranças e doações sempre fez parte, desde a lei de 1791 até os dias atuais, da categoria mais ampla dos droids de enregistrement, taxas de registro, e mais especificamente dos droids de mutation, impostos de transmissão, impostos que incidem sobre as transferências a título gratuito, ou seja, as transferências de títulos de propriedade efetuadas sem contrapartida financeira, por herança ou doação, mas também, seguindo modalidades particulares, sobre as transferências a título oneroso transferências em troca de dinheiro ou de outros títulos. Trata-se de permitir que cada proprietário, pequeno ou grande, registre seus bens e possa usufruir com toda a segurança de seu direito à propriedade, por exemplo, apelando à autoridade pública em caso de contestação. É assim que foi implementado, no fim dos anos 1790 e no começo dos anos 1800, um sistema relativamente completo de registro das propriedades e, em particular, um cadastro de bens imóveis que perdura até hoje. Na quarta parte, voltaremos à história dos impostos sobre heranças nos diferentes países. Por ora, os impostos nos interessam acima de tudo como fonte. Notemos apenas que, na maior parte dos outros países, impostos comparáveis só foram criados no fim do século XIX e no início do século XX. No Reino Unido, apenas na Reforma de 1894 foram unificadas as leis de tributação sobre a transmissão de bens imobiliários, real estate, e aquelas que tratam sobre ativos financeiros e patrimônio pessoal, personal estate, e só nos anos 1910 e 1920 se instituíram estatísticas de heranças homogêneas para o conjunto de bens. Nós, Estados Unidos, o Imposto Federal sobre as Heranças e Doações foi criado apenas em 1916 e até hoje atinge apenas uma minoria. Há impostos estaduais muito heterogêneos que por vezes afetam segmentos mais amplos de proprietários. Por consequência, nesses dois países é muito difícil estudar a evolução da desigualdade da riqueza antes da Primeira Guerra Mundial. Certamente há inúmeras escrituras públicas, actes notaries, e inventários de bens declarados em óbito, mas muitas vezes se trata de documentos de cunho privado, actes sourcing privé, que envolvem subgrupos particulares da população e seus bens. É, difícil, desse modo, tirar conclusões gerais. Isso é ainda mais lamentável se levarmos em conta que a Primeira Guerra Mundial causou um considerável choque para a riqueza e sua distribuição. Um dos principais interesses do estudo do caso francês é exatamente ver essa transformação essencial sob uma perspectiva histórica mais longa. De 1791 a 1901, o imposto sobre as heranças e doações era estritamente proporcional. A alíquota variava segundo o grau de parentesco, mas era a mesma para todos os montantes transmitidos e na maioria das vezes era baixíssima, em geral entre 1% e 2%. O imposto tornou-se ligeiramente progressivo em 1901, após uma longa batalha parlamentar. O governo, que desde os anos 1820 já havia publicado estatísticas detalhadas sobre o fluxo anual das heranças e das doações, começou a instaurar a partir de 1902 diversos tipos de apuração por segmentos de herança, que foram se tornando cada vez mais sofisticados, com triagem cruzada por idade, nível de sucessão, tipos de bens etc., até os anos 1950-1960. Desde os anos 1970-1980, é possível utilizar arquivos digitais que compreendem amostras representativas do conjunto de declarações sobre herança e doação registradas na França ao longo de um ano, o que permitiu prolongar essas apurações estatísticas até os anos 2000-2010. Além dessas ricas fontes, produzidas diretamente pela administração fiscal ao longo dos dois últimos séculos, também coletamos dezenas de milhares de declarações individuais, que foram muito bem conservadas nos arquivos nacionais e nos arquivos dos departamentos franceses desde os primeiros anos do século XIX, a fim de constituir amostras de grande porte que iam dos anos 1800-1810 até os anos 2000-2010. Por fim, os arquivos franceses concernentes a heranças ofereceram uma perspectiva excepcionalmente ampla e detalhada sobre dois séculos de acumulação e distribuição da riqueza. 4 – As metamorfoses de uma sociedade patrimonial. Indicamos no gráfico 10, 1 – Os principais resultados obtidos sobre a evolução da concentração de riqueza de 1810 a 2010. 5 – A primeira conclusão é que nenhuma tendência à redução da desigualdade na apropriação do capital era perceptível antes dos choques dos anos 1914-1945. Constatamos, ao contrário, uma ligeira tendência ao aumento da desigualdade ao longo de todo o século XIX, partindo de um nível já muito elevado, e mesmo uma aceleração da espiral de desigualdade ao longo dos anos 1880-1913. O décimo superior da hierarquia da riqueza já possuía entre 80% e 85% do patrimônio total no início do século XIX e detinha perto de 90% no início do século XX. O centésimo superior possuía, sozinho, entre 45% e 50% da riqueza nacional nos anos 1800-1810. Essa parcela ultrapassou os 50% nos anos 1850-1860 e atingiu 60% da riqueza total em 1900-1910. Seis, o décimo superior, os 10% com as maiores riquezas, detinha 80-90% da riqueza total nos anos 1810-1910 e detém 60-65% hoje. Fontes e séries. Quando analisamos esses dados com o distanciamento histórico de que dispomos hoje, é surpreendente a impressionante concentração de riqueza que caracterizava a sociedade francesa na bela época, a despeito de todos os discursos tranquilizadores das elites econômicas e políticas da Terceira República. Em Paris, que reunia pouco mais de um vigésimo da população francesa em 1900-1910, mas somava um quarto de sua riqueza, a concentração de fortunas era ainda mais elevada e parecia progredir de forma ilimitada durante as décadas que precederam a Primeira Guerra Mundial. Na capital, onde dois terços da população morriam quase sem nenhum patrimônio para transmitir a seus herdeiros no século XIX, contra cerca de metade no restante do país, mas onde se concentravam também as grandes fortunas, a parcela do centésimo superior era de cerca de 55% no início do século, ultrapassava 60% nos anos 1880-1890 e depois 70% às vésperas da Primeira Guerra Mundial, ver o gráfico 10-2. Tendo em vista essa curva, é natural se perguntar até onde a concentração das fortunas poderia ter chegado se as guerras não tivessem acontecido. Nossos dados sobre herança também permitem constatar que a desigualdade da riqueza mantém quase a mesma força dentro de cada faixa etária ao longo de todo o século XIX. Sobre esse tema, vale ressaltar que as estimativas indicadas nos gráficos 10, 1, 10, 2, e nos seguintes, mostram a desigualdade da riqueza dentro do conjunto da população adulta viva em cada período indicado. Partimos dos patrimônios no momento de óbito, mas ponderamos cada observação em função do número de pessoas vivas dentro de cada faixa etária ao longo do ano considerado. Na prática, isso não faz muita diferença. A concentração patrimonial entre os vivos é poucos pontos maior do que a desigualdade das fortunas dos falecidos, e todas as evoluções temporais são basicamente as mesmas. 7. O centésimo superior, ou 1% com as maiores riquezas, detinha 70% da riqueza total em Paris na véspera da Primeira Guerra Mundial. Fontes e séries. www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Qual era a concentração de riqueza em vigor na França no século XVIII e às vésperas da Revolução Francesa? Na ausência de fontes comparáveis aos dados sobre herança criados pelas Assembleias Revolucionárias, para o antigo regime dispomos apenas de atos por instrumento privado, heterogêneos e incompletos, assim como para o Reino Unido e os Estados Unidos até o fim do século XIX, e infelizmente é impossível fazer comparações precisas. No entanto, tudo parece indicar que a desigualdade dos patrimônios privados se reduziu um pouco entre os anos 1780 e os anos 1800, 1810, levando em conta as redistribuições de terras agrícolas e as anulações de títulos da dívida pública realizadas durante a Revolução Francesa e, de maneira mais geral, os choques que afetaram as fortunas aristocráticas. É possível que a parcela do décimo superior tenha atingido, ou mesmo ultrapassado, 90% do patrimônio total às vésperas de 1789, e que a parcela do centésimo superior tenha atingido e talvez superado 60%. Por outro lado, a Lei do Bilhão dos Emigrantes em 1825 e o retorno da nobreza à cena política favoreceram a reconstituição de algumas antigas fortunas durante o período das monarquias censitárias, 1815-1848. De fato, nossos dados sobre herança permitem constatar que a porcentagem de nomes aristocráticos dentro do centésimo superior da hierarquia dos patrimônios parisienses passou gradualmente de 15% nos anos 1800-1810 para perto de 30% nos anos 1840, antes de enfrentar um declínio implacável a partir dos anos 1850-1860 e cair para menos de 10% nos anos 1890-1900. 8. A importância dada aos movimentos desencadeados pela Revolução Francesa não deve, contudo, ser exagerada. Para concluir, além dessas variações, a provável queda da desigualdade patrimonial dos anos 1780 até os anos 1800-1810 e a alta gradual de 1810-1820 até 1900-1910, sobretudo a partir dos anos 1870-1880, o fato mais importante é a relativa estabilidade da desigualdade na apropriação do capital, que se manteve a um nível extremamente elevado durante os séculos 18x e até o início do século XX. Ao longo desse período, o décimo superior sempre deteve 80-90% do patrimônio total, e o centésimo superior, cerca de 50-60%. Como vimos na segunda parte, a estrutura do capital se transformou por completo entre o século XVIII e o início do século XX, as terras foram quase inteiramente substituídas pelo capital industrial, financeiro e imobiliário e quase não tinha peso nos patrimônios da Belle Époque, mas seu nível global, medido em anos da renda nacional, permaneceu relativamente estável. A Revolução Francesa, em particular, teve apenas um pequeno impacto na relação capital barra renda. Acabamos de constatar que o mesmo aconteceu com a distribuição do capital. Nos anos 1810-1820, época do pai Goriot, de Rastignac e de Mademoiselle Victorini, a fortuna era, sem dúvida, repartida de maneira ligeiramente menos desigual do que sob o antigo regime. Contudo, no fim, a diferença é bem pouca. Nos dois casos, tratava-se de sociedades patrimoniais caracterizadas por uma super concentração do capital, nas quais a herança e o matrimônio desempenhavam um papel essencial e ter em mãos um patrimônio elevado trazia um nível de conforto que os estudos e o trabalho não permitiriam obter. Na Belle Époque, a fortuna era ainda mais concentrada do que no momento do discurso de Vautrin. Mas, no fundo, trata-se da mesma sociedade e da mesma estrutura fundamental de desigualdades, do antigo regime à terceira república, apesar das imensas transformações econômicas e políticas que ocorreram entre essas duas épocas. Nossos dados sobre herança também permitem constatar que a queda da parcela do décimo superior na riqueza nacional ao longo do século XX deu-se inteiramente em benefício dos 40% intermediários e que a parcela dos 50% mais pobres não evoluiu em nada, ela sempre se manteve inferior a 5%. Ao longo de todo o século XIX, assim como no século XX, a metade mais pobre da população quase não possuía patrimônio. Na idade do falecimento, em particular, constata-se que a metade mais pobre não tinha nenhum ativo imobiliário ou financeiro passível de ser transmitido, ou que seus parcos bens eram completamente absorvidos pelas despesas com falecimento ou por dívidas, nesses casos, os herdeiros costumavam optar por renunciar à herança. Tal proporção ultrapassa os dois terços de falecidos em Paris ao longo do século XIX e até o início da Primeira Guerra Mundial, sem tendência de queda. Esse vasto grupo inclui, por exemplo, o pai Goriot, que morre abandonado pelas filhas na mais absoluta pobreza. Sua senhoria, Madame Valquer, exige o pagamento da pensão restante a Rastignac, e ele deve pagar também o custo do enterro, que ultrapassa o valor dos parcos objetos pessoais do idoso. Se considerarmos a França como um todo, cerca de metade da população morria sim, sem patrimônio a transmitir, ou com patrimônio negativo, no século XIX. E essa proporção em nada evoluiu no século XX. 9. A desigualdade do capital na Europa durante a bela época. Os dados disponíveis para os outros países europeus, apesar de suas imperfeições, demonstram sem deixar dúvidas que a extrema concentração dos patrimônios nos séculos XVIII, XX e XX até a Primeira Guerra Mundial é um fenômeno europeu, e não somente francês. No Reino Unido, existem, a partir dos anos 1910, 1920, estatísticas detalhadas sobre heranças, que foram amplamente exploradas por pesquisadores, em particular, Atkinson e Harrison. Se as completarmos com as estimativas disponíveis para os anos recentes, mesmo as realizadas por Peter Lindert para 1810 e 1870, a partir de amostras de inventários de falecidos, estimativas menos robustas e menos homogêneas, obteremos uma evolução do conjunto muito próxima da trajetória francesa, com um nível geral de desigualdade sempre um pouco mais alto do lado inglês. A parcela do décimo superior era da ordem de 85% da riqueza total em 1810-1870 e ultrapassou os 90% em 1900-1910. A parcela do centésimo superior teria passado de cerca de 55, 60% do patrimônio total em 1810-1870, para perto de 70% nos anos 1910, ver o gráfico 10, 3. As fontes britânicas são imperfeitas, sobretudo para o século XIX, mas as ordens de grandeza são bastante claras. A concentração de riqueza era extremamente forte no Reino Unido no século XIX e não manifestava nenhuma tendência de baixa até 1914, pelo contrário. De um ponto de vista francês, o mais surpreendente é que a desigualdade do capital no Reino Unido era, no final de contas, pouco maior do que na França da Belle Époque, ainda que as elites republicanas do momento gostassem de descrever a França como um país igualitário em comparação ao vizinho monarcoista do outro lado do Canal da Mancha. Na realidade, a natureza formal do regime político não tinha, visivelmente, grande impacto sobre a realidade da distribuição de riqueza nos dois países. O décimo superior detinha 80, 90% da riqueza total nos anos 1810-1910 e detém 70% hoje. Fontes e séries www.intrinseca.com.br Acesse o gráfico no site. O décimo superior detinha 80, 90% da riqueza total nos anos 1810-1910 e detém entre 55, 60% hoje. Fontes e séries www.intrinseca.com.br Na Suécia, que apresenta dados bastante detalhado, recolhidos desde os anos 1910 e explorados recentemente por Olson, Ruyne e Valdestrom, e para qual também existem estimativas de 1810 e 1870, realizadas sobretudo por Lysol Tov, constatamos novamente uma trajetória muito próxima da observada na França e no Reino Unido, ver o gráfico 10, 4. Em particular, os dados patrimoniais suecos confirmam o que já havíamos descoberto graças às declarações de renda. A Suécia não é o país estruturalmente igualitário que costumamos imaginar. A concentração de riqueza na Suécia por certo atingiu nos anos 1970-1980 o ponto mais baixo observado em nossas séries históricas, com um pouco mais de 50% da riqueza total para o décimo superior e não muito mais do que 15% para o centésimo superior. Entretanto, mesmo se tratando de uma desigualdade elevada, que aumentou sensivelmente desde os anos 1980-1990, a concentração de riqueza no início dos anos 2010 parece pouco menor do que a francesa. O fato importante sobre o qual devemos insistir aqui é que a concentração dos patrimônios em 1900-1910 era tão forte na Suécia quanto na França ou no Reino Unido. Todas as sociedades europeias na bela época pareciam se caracterizar por uma fortíssima concentração da riqueza. É essencial compreender as razões disso e por que essa realidade foi profundamente transformada ao longo do século passado. É interessante notar que um nível extremo de concentração de riqueza, da ordem de 80, 90% do capital detido pelo décimo superior, dos quais 50, 60% pertenciam ao centésimo superior, parecia ser mais ou menos o mesmo na maior parte das sociedades até o século XIX e sobretudo nas sociedades agrárias tradicionais, tanto na época moderna como na Idade Média e na Antiguidade. As fontes disponíveis são frágeis demais para fazermos comparações precisas e estudarmos evoluções temporais. Contudo, as ordens de grandeza obtidas para a parcela do décimo superior e do centésimo superior no total das fortunas, em particular no total das terras agrícolas, são, em geral, muito próximas do que encontramos para a França, o Reino Unido e a Suécia do século XIX e da Bela Época. 10. O surgimento da classe média patrimonial. Três questões vão nos preocupar de agora em diante. Por que a desigualdade de riqueza era tão extrema, e cada vez maior, até a Primeira Guerra Mundial? Por que, apesar de os patrimônios em seu conjunto terem recuperado neste início de século XXI a prosperidade do início do século XX, como mostra a relação capital barra renda, a concentração do capital se situa hoje nitidamente abaixo desses recordes históricos? Temos certeza de que essas razões são definitivas e irreversíveis. De fato, a segunda conclusão que sobrevém dos dados franceses representados no gráfico 10, 1 é que a concentração da riqueza, assim como dos rendimentos patrimoniais, aparentemente nunca se recuperou dos choques dos anos 1914-1945. A parcela do décimo superior, que atingia 90% da riqueza total nos anos 1910, caiu para 60, 70% nos anos 1950-1970. A parcela do centésimo superior sofreu uma queda ainda mais drástica, passando de 60% nos anos 1910 para 20, 30% nos anos 1950-1970. Em comparação com as tendências anteriores à Primeira Guerra Mundial, a ruptura é clara e maciça. A partir dos anos 1980-1990, a desigualdade da riqueza aumentou, e veremos que a globalização financeira dificulta a mensuração da riqueza e de sua distribuição no âmbito nacional. A desigualdade do capital no século XXI deverá, cada vez mais, ser considerada numa esfera mundial. Contudo, apesar dessas incertezas, não há qualquer dúvida de que a desigualdade patrimonial se situa hoje num nível claramente abaixo do que era há um século, cerca de 60, 65% da riqueza total para o décimo superior no início dos anos 2010, o que é ao mesmo tempo muito alto e sensivelmente mais baixo do que na bela época. A diferença essencial é, que existe hoje uma classe média patrimonial que possui um terço da riqueza nacional, algo bastante considerável. Os dados disponíveis para os outros países europeus mostram também que se trata de um fenômeno geral. No Reino Unido, a parcela do décimo superior passou de mais de 90% às vésperas da Primeira Guerra Mundial para cerca de 60, 65% nos anos 1970, e hoje é da ordem de 70%. A parcela do centésimo superior desmoronou após os choques do século XX, indo de quase 70% nos anos 1910 a pouco mais de 20% nos anos 1970, para se situar em torno de 25, 30% no início dos anos 2010, ver o gráfico 10, 3. Na Suécia, os níveis de concentração do capital são sempre um pouco menores do que no Reino Unido, mas a trajetória conjunta é, no final das contas, bastante próxima, ver o gráfico 10, 4. Em todos os casos, constatamos que a queda dos 10% mais ricos na hierarquia das fortunas deu-se essencialmente em benefício da classe média patrimonial, definida como os 40% intermediários da hierarquia, e não em benefício da metade mais pobre da população, cuja parcela na riqueza total sempre foi minúscula, em torno de 5%, mesmo na Suécia, onde ela jamais ultrapassou 10%. Em certos casos, sobretudo no Reino Unido, constatamos que a queda do 1% mais rico também beneficiou uma parte significativa dos 9% seguintes. Todavia, para além das particularidades nacionais, a semelhança geral entre as diferentes trajetórias europeias é marcante. A maior transformação estrutural foi, o surgimento de um grupo central representado por quase metade da população, pessoas que obtiveram acesso à riqueza e passaram a deter coletivamente entre um quarto e um terço da riqueza nacional. A desigualdade do capital nos Estados Unidos. Examinemos agora o caso americano. Mesmo nos Estados Unidos existem, a partir dos anos 1910-1920, estatísticas de heranças amplamente utilizadas pelos pesquisadores, em particular Lantman, Kopczuk e Saez, mas com importantes limitações, devido à baixa porcentagem da população afetada pelo Imposto Federal sobre Heranças. É possível completar essas estimativas lançando mão das pesquisas detalhadas sobre a riqueza realizadas pelo Federal Reserve dos Estados Unidos desde os anos 1960, exploradas sobretudo por quem o que o envolve, e das estimativas mais frágeis referentes aos anos 1810 e 1870, que se baseiam nos inventários por óbitos e num recenseamento dos patrimônios explorados, respectivamente, por Jones e Soutov. 11. O décimo superior detinha cerca de 80% da riqueza total nos anos 1910 e detém 70, 75% hoje. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital Acesse o gráfico no site. Constatamos várias diferenças importantes entre as trajetórias europeia e americana. Em primeiro lugar, parece que a desigualdade de riqueza nos Estados Unidos em torno de 1800 não era muito mais alta do que na Suécia dos anos 1970, 1980. Tratando-se de um país novo, composto em grande parte de imigrantes, chegados ao novo mundo sem riquezas, ou com um capital limitado, isso não é surpreendente. O processo de acumulação e concentração de fortunas não teve tempo de ser posto em ação. No entanto, os dados são altamente imperfeitos e variam muito dos Estados do Norte, onde as estimativas indicam níveis de desigualdade inferiores à Suécia dos anos 1970, 1980, para os do Sul, onde a desigualdade era mais próxima dos níveis europeus da mesma época. 12. A crescente concentração dos patrimônios americanos ao longo do século XIX parecia bem enraizada. Em torno de 1910, a desigualdade do capital tornou-se muito forte nos Estados Unidos, apesar de continuar um pouco mais suave do que a europeia. Cerca de 80% da riqueza total para o décimo superior, e em torno de 45% para o centésimo superior, ver o gráfico 10, 5. É interessante notar que, esse processo, que fez com que a desigualdade no novo mundo alcançasse a da velha Europa, inquietava muitos economistas americanos da época. O consagrado livro de Wilford King sobre distribuição de riquezas nos Estados Unidos em 1915, primeiro estudo abrangente sobre a questão, fornece, sob esse prisma, uma leitura particularmente esclarecedora. 13. Vista por uma perspectiva atual, o livro pode surpreender. 14. Estamos acostumados, há muitas décadas, com a ideia de que os Estados Unidos são mais desiguais do que a Europa, e muitas vezes os americanos reivindicam esse título. A desigualdade americana é com frequência descrita nos Estados Unidos como uma condição para o dinamismo empresarial, enquanto a Europa seria um templo do igualitarismo sovietoide. 15. Contudo, um século atrás, as percepções e a realidade eram rigorosamente inversas. Era evidente para todos que um novo mundo era, por natureza, menos desigual do que a velha Europa e essa diferença representava um motivo de orgulho. Ao fim do século XIX, ao longo da chamada Judejage, os anos dourados, quando foram acumuladas nos Estados Unidos fortunas industriais e financeiras inéditas até aquele momento, a época dos Rockefeller, Carnegie, J.P. Morgan, inúmeros observadores se alarmaram com a ideia de que o país pudesse perder seu espírito pioneiro e igualitário, em parte um mito, claro, mas parcialmente justificado pela comparação com a concentração das fortunas europeias. Veremos na próxima, parte do livro que esse medo de se assemelhar à Europa explica em certa medida a invenção, a partir dos anos 1910-1920, de impostos com progressões pesadas para as grandes heranças nos Estados Unidos, vistas como contrárias aos valores americanos, assim como sobre as rendas consideradas excessivas. É pouco dizer que as percepções de desigualdade, da redistribuição e das diferentes identidades nacionais mudaram muito no último século. A desigualdade da riqueza nos Estados Unidos diminuiu ao longo do período 1910-1950, assim como a desigualdade de renda, mas com muito menos intensidade do que na Europa. Ela partiu de um patamar mais baixo e os choques causados pelas guerras foram menos violentos. No início dos anos 2010, a parcela do décimo superior ultrapassa 70% do patrimônio total e a do centésimo superior chega perto dos 35%. 14 No final, a desconcentração da riqueza foi relativamente limitada nos Estados Unidos ao longo do último século. A parcela do décimo superior passou de 80% para 70% da riqueza total, enquanto na Europa passou de 90% para 60%, ver o gráfico 10, 6. 15 Vimos tudo aquilo que distingue as experiências europeias e americanas. Na Europa, o século XX conduziu a uma transformação completa da sociedade. A desigualdade das fortunas, que às vésperas da Primeira Guerra Mundial era tão forte quanto no antigo regime, se reduziu a um nível até então inédito, a tal ponto que foi possível para cerca de metade da população passar a deter o mínimo de riqueza e, pela primeira vez, possuir coletivamente uma parte considerável do capital nacional. Isso explica, ao menos em parte, o grande otimismo que dominou a Europa durante os 30 gloriosos, havia a impressão de que o capitalismo, as desigualdades e as sociedades de classe do passado tinham sido ultrapassados, e, sem dúvida, a enorme dificuldade em aceitar, desde os anos 1980, que essa irresistível marcha em direção ao progresso social tenha sido interrompida, há ainda quem se pergunte quando o gênio capitalista do mal vai voltar para sua lâmpada. Até a metade do século XX, a desigualdade de riqueza era mais forte na Europa do que nos Estados Unidos. Fontes e séries www.intrinseca.com.br Acesse o gráfico no site Nos Estados Unidos, as percepções são muito diferentes. Em certa medida, já, existia uma classe média patrimonial, branca, no início do século XIX. Ela, sofreu um pouco durante a judejagem, depois retomou sua saúde no meio do século XX e voltou a padecer a partir dos anos 1970-1980. Esse euio americano, pode ser visto também na história fiscal do país. Nos Estados Unidos, o século XX não foi sinônimo de um grande salto adiante em matéria de justiça social. Na realidade, as desigualdades patrimoniais americanas são mais fortes no começo do século XXI do que jamais foram no início do século XIX. O paraíso perdido, para os americanos, é associado às origens do país, aquele dos teapartes, e não aos 30 gloriosos franceses e suas intervenções estatais destinadas a domar o capitalismo. O mecanismo da divergência patrimonial, R vs G na história. Tentaremos agora explicar os fatos observados. A superconcentração patrimonial que caracterizou a Europa no século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. A forte compressão da desigualdade do capital logo após os choques dos anos 1914-1915. E o fato de que a concentração da riqueza não recuperou, até hoje, os recordes europeus do passado. Vale frisar que nenhum dado, pelo que eu saiba, permite determinar com certeza a participação exata dos diferentes mecanismos na evolução do conjunto. Podemos, porém, tentar hierarquizá-los, com base nos dados e nas análises de que dispomos. Eis a principal conclusão a que chegamos. O principal fator que explica a superconcentração patrimonial observada nas sociedades agrárias tradicionais e, em grande medida, em todas as sociedades até a Primeira Guerra Mundial, o caso das sociedades pioneiras do Novo Mundo é, por razões óbvias, muito particular e pouco representativo no contexto mundial. E considerando um longuíssimo prazo, é o fato de se tratarem de economias caracterizadas por um baixo crescimento e por uma taxa de rendimento do capital clara e continuamente superior à taxa de crescimento. Essa força de divergência fundamental, já mencionada na introdução, funciona da seguinte maneira. Consideremos um mundo de baixo crescimento, por exemplo, da ordem de 0,5,1% ao ano, como era o caso até os séculos XVIII e XIX. A taxa de rendimento do capital, que, conforme já vimos, costumava ser de cerca de 4, 5% ao ano, é por definição muito mais elevada do que a taxa de crescimento em tais sociedades. Concretamente, isso significa que os patrimônios do passado se recapitalizavam muito mais rápido do que o crescimento da economia, mesmo quando não havia nenhuma renda do trabalho. Por exemplo, se G igual 1% e R igual 5%, então basta poupar um quinto da renda do capital, e consumir os quatro quintos restantes, para que um capital herdado da geração anterior progrida no mesmo ritmo que a economia como um todo. Se pouparmos mais, por exemplo, caso o capital seja suficiente para gerar um padrão de vida aceitável mesmo com uma fração menor da renda anual, o patrimônio crescerá mais rápido do que a média da economia, e a desigualdade patrimonial tenderá a aumentar, tudo isso sem que seja necessário considerar qualquer renda do trabalho. Vemos então, de um ponto de vista estritamente lógico, que estão dadas as condições ideais para que prospere uma sociedade de herdeiros, caracterizada ao mesmo tempo por uma enorme concentração da riqueza e uma forte continuidade, ao longo dos anos e das gerações, desses patrimônios elevados. Ora, sabemos que essas são justamente as condições que caracterizaram inúmeras sociedades ao longo história, sobretudo as europeias no século XIX. Como ilustrado no gráfico 10, 7, a taxa de rendimento do capital, aproximadamente 5%, era bem mais elevada do que a taxa de crescimento na França entre 1820 e 1913, em torno de 1% ao ano. As rendas do capital, representavam perto de 40% da renda nacional, e poupar um quarto era suficiente para gerar uma taxa de poupança da ordem de 10%, ver o gráfico 10, 8, permitindo, assim, que os patrimônios aumentassem um pouco mais rápido do que a renda e que a concentração de riqueza tivesse uma tendência de crescimento. Veremos no próximo capítulo que a maior parte da riqueza ao longo desse período provinha, de fato, de heranças e que tal supremacia do capital herdado, apesar de um grande dinamismo econômico para a época e de uma impressionante sofisticação financeira, se explica pelos efeitos dinâmicos da desigualdade fundamental RG. Os abundantes dados franceses sobre heranças possibilitam extrema precisão nesse ponto. A taxa de rendimento do capital é nitidamente mais elevada do que a taxa de crescimento na França entre 1820 e 1913. Fontes e séries www.intrinseca.com.br Barra ou capital Acesse o gráfico no site. A participação da renda do capital na renda nacional é nitidamente mais elevada do que a taxa de poupança na França entre 1820 e 1913. Fontes e séries www.intrinseca.com.br Barra ou capital Acesse o gráfico no site. Por que o rendimento do capital é superior à taxa de crescimento? Usemos o raciocínio lógico. Existem raízes profundas para explicar por que o retorno do capital deve ser sistematicamente superior à taxa de crescimento. Em primeiro lugar, é necessário deixar claro que se trata, a meu ver, mais de uma realidade histórica do que de uma necessidade lógica absoluta. Antes de tudo, a desigualdade fundamental RG corresponde a uma realidade histórica incontestável. Confrontados pela primeira vez com essa afirmação, vários pesquisadores se espantam e se interrogam sobre a viabilidade lógica de tal relação. A maneira mais óbvia de se convencer de que a desigualdade RG é de fato uma realidade histórica é, sem dúvida, a que descrevo a seguir. Como vimos na primeira parte, a taxa de crescimento foi quase nula por muito tempo na história da humanidade. Ao combinar crescimento demográfico e econômico, podemos considerar que a taxa de crescimento global entre a Antiguidade e o século XVII jamais excedeu 0,1, 0,2% ao ano por longos períodos. Sejam quais forem as incertezas históricas, não resta dúvida de que a taxa de rendimento do capital sempre foi claramente superior. O valor central observado para períodos longos gravita em torno de um rendimento de 4, 5% ao ano. Trata-se, sobretudo, de um rendimento fundiário, em porcentagem do valor das terras, na maior parte das sociedades agrárias tradicionais. Mesmo adotando uma estimativa muito mais baixa do rendimento puro do capital, por exemplo, se considerarmos o argumento de vários proprietários de terra ao longo da história de que não é fácil administrar uma grande extensão de terra e que uma parte desse rendimento corresponde, na realidade, à justa remuneração do trabalho altamente qualificado realizado pelo dono, chegaremos a um retorno mínimo, e, a meu ver, pouco realista e pequeno demais, de pelo menos 2, 3% ao ano. Em todo caso, isso é superior a 0,1, 0,2%. Para um período extenso da história da humanidade, o fato mais importante é que a taxa de rendimento do capital sempre foi ao menos 10 ou 20 vezes superior à taxa de crescimento da produção e da renda. Trata-se, em grande medida, do fundamento da sociedade. Isso permite que uma classe de proprietários se dedique a algo além da própria subsistência. A taxa de rendimento do capital, antes dos impostos, sempre foi superior à taxa de crescimento mundial, mas a distância entre elas diminuiu no século XX e pode aumentar novamente no século XXI. Fontes e séries, www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Para ilustrar essa questão da maneira mais clara possível, representei no gráfico 10, 9 a evolução mundial da taxa de rendimento do capital e da taxa de crescimento desde a antiguidade até o século XXI. Evidentemente, estamos lidando com estimativas aproximadas e incertas, mas a ordem de grandeza e as evoluções do conjunto podem ser consideradas válidas. Para a taxa de crescimento mundial, utilizei as estimativas históricas e as previsões para o futuro analisadas na primeira parte. No caso da taxa de rendimento do capital mundial, foram usadas as estimativas do rendimento puro do capital obtidas para o Reino Unido e a França no período entre 1700, 2010 e analisadas na segunda parte. Para períodos anteriores, cheguei a um rendimento puro de 4,5%, o que deve ser considerado um valor mínimo. Os dados históricos disponíveis sugerem, em vez disso, rendimentos médios da ordem de 5,6%. 16 para o século XXI, supus que o valor observado ao longo do período 1990, 2010, ou seja, cerca de 4%, vai se prolongar, mas isso ainda é muito incerto. Como vimos na segunda parte, existem pressões para uma diminuição desse rendimento e outras para o seu aumento. Salientemos também que o rendimento do capital indicado no gráfico 10,8 é o retorno antes da tributação, e também não contabiliza as perdas de capital decorrentes de guerras e os ganhos e perdas de capital, particularmente importantes ao longo do século XX. Constatamos no gráfico 10,9 que a taxa de retorno puro do capital, em geral de 4,5%, sempre foi nitidamente superior à taxa de crescimento mundial no curso da história, mas que a distância entre ambas diminuiu ao longo do século XX, e sobretudo na segunda metade do século, quando o crescimento mundial atingiu 3,5,4% ao ano. É bastante provável que essa distância aumente de novo ao longo do século XXI com a desaceleração do crescimento, em especial o demográfico. A partir do cenário de referência analisado na primeira parte, a taxa de crescimento mundial poderia ser da ordem de 1,5% ao ano entre 2050 e 2100, ou seja, aproximadamente o mesmo nível que no século XIX. A distância entre R e G retornará, assim, para um nível comparável àquele que prevalecia durante a Revolução Industrial. É fácil, portanto, ver o papel central que os impostos sobre o capital e os choques de diversas naturezas podem desempenhar nesse contexto. Até a Primeira Guerra Mundial, os impostos sobre o capital eram muito reduzidos, na maioria dos países, não existia nem imposto sobre a renda, nem imposto sobre os lucros das empresas, e as taxas dos impostos sobre heranças em geral não, ultrapassavam poucos pontos percentuais. Para simplificar, podemos considerar, que as taxas de retorno antes e depois dos impostos eram quase as mesmas. A partir da Primeira Guerra Mundial, as taxas dos impostos sobre as rendas, os lucros e os maiores patrimônios logo alcançaram níveis significativos. Desde os anos 1980, 1990, num contexto ideológico amplamente transformado, cada vez mais marcado pela globalização financeira e pela concorrência exacerbada entre os Estados para atrair o capital, as taxas desses impostos começaram a cair e, em alguns casos, não estão longe de simplesmente desaparecer. No gráfico 10 e 10, mostramos as estimativas do rendimento médio do capital depois de considerados os impostos e contabilizadas as deduções de uma estimativa média para as perdas de capital decorrentes das destruições ocorridas no período 1913-1950. Para facilitar, também supomos que a concorrência fiscal aos poucos conduziria a um desaparecimento completo dos impostos ao longo do século XXI. A taxa média de cobrança sobre o rendimento de capital é fixada em 30% para o período 1913-2012, depois passa para 10% em 2012-2050 e para 0% em 2050-2100. Na prática, é mais complicado. Os impostos variam muito de acordo com os países e os tipos de patrimônio e às vezes podem ser progressivos. A taxa aumenta de acordo com o nível de renda ou de riqueza, ao menos em princípio, mas nada garante. É claro, que a concorrência fiscal irá até o fim. Retomaremos essa questão na quarta parte. A taxa de rendimento do capital, depois dos impostos e perdas de capital, caiu abaixo do crescimento no século XX e pode voltar a ultrapassá-lo no século XXI. Fontes e séries. www.intrinseca.com.br barra o capital. Acesse o gráfico no site. Constatamos que o rendimento líquido deduzido de impostos e de perdas caiu para apenas 1,1,5% por ano ao longo do período 1913-1950, ou seja, abaixo da taxa de crescimento. Essa situação inédita se repetiu entre 1952 e 2012, considerando a taxa de crescimento excepcionalmente alta. Enfim, observamos que os choques fiscais e não fiscais do século XX levaram, pela primeira vez na história, o rendimento líquido do capital a ficar abaixo da taxa de crescimento. Por uma conjunção de fatores, destruições causadas pelas guerras, políticas fiscais progressivas desencadeadas pelos choques dos anos 1914-1945, crescimento excepcional dos 30 gloriosos, esse quadro se prolongou por todo um século. Tudo leva a crer que ele está a ponto de terminar. Se a concorrência fiscal for ao limite de sua lógica, hipótese que não pode ser excluída, a distância entre R e G retornará, ao longo do século XXI, para um nível próximo ao do século XIX, ver o gráfico 10 e 10. Mesmo se a tributação média do capital se mantiver num nível da ordem de 30%, o que não será nada fácil, o rendimento líquido do capital provavelmente voltará a ultrapassar a taxa de crescimento, ao menos no cenário de referência. A taxa de rendimento do capital, depois dos impostos e perdas de capital, caiu abaixo da taxa de crescimento no século XX e pode voltar a ultrapassá-lo no século XXI. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital Acesse o gráfico no site. Para mostrar essa possível evolução de maneira ainda mais clara, agrupamos no gráfico 10 e 11 os dois subperíodos 1913, 1950 e 1950, 2012, em uma única média para os anos, compreendidos entre 1913, 2012, período inédito em que o rendimento líquido do capital foi inferior ao crescimento. Reunimos também os dois subperíodos 2012, 2050 e 2050, 2100, em uma só média, secular 2012, 2100 e supusemos que as taxas da segunda metade do século XXI se manterão no século X, algo difícil de garantir. O gráfico 10 e 11 tem ao menos o mérito de revelar uma característica bastante incomum, e talvez única, do século XX no que concerne a comparação entre R e G. Podemos também observar que a hipótese de um crescimento mundial de 1,5% ao ano no longuíssimo prazo é, aos olhos de inúmeros observadores, excessivamente otimista. Lembremos que o crescimento médio da produção por habitante foi de 0,8% ao ano no nível mundial entre 1700 e 2012 e que o crescimento demográfico, também de 0,8% para os três últimos séculos, deverá, de acordo com as previsões mais aceitas, sofrer uma forte queda até o final do século XXI. No entanto, é necessário destacar que a principal limitação do gráfico 10 e 11 é supor, por definição, que nenhuma reação política importante vai alterar o curso do capitalismo e da globalização financeira ao longo dos dois próximos séculos, o que, tendo em vista a movimentada história do século passado, é uma hipótese duvidosa, e a meu ver pouco plausível, justamente porque as consequências da desigualdade numa situação como essa seriam consideráveis e não poderiam ser aceitas por muito tempo, revisitaremos essa delicada questão com mais calma. Em suma, vimos que a desigualdade R e G corresponde a uma realidade histórica incontestável, observada até a Primeira Guerra Mundial e sem dúvida novamente no século XXI, mas essa realidade social e política depende em grande parte dos choques sofridos pelas riquezas, assim como das políticas públicas e das instituições criadas para regular a relação capital-trabalho. A questão da preferência pelo presente, recapitulemos. A desigualdade R e G corresponde, antes de tudo, a uma realidade histórica, mais ou menos confirmada pela análise dos períodos e das conjunturas políticas. De um ponto de vista estritamente lógico, podemos imaginar sociedades em que a taxa de crescimento seria naturalmente superior ao rendimento do capital, mesmo na ausência de qualquer intervenção governamental. Tudo depende da tecnologia, para que serve o capital? E das atitudes frente à poupança e à propriedade? Por que optar por deter capital? Como havíamos notado na segunda parte, podemos, num caso extremo, imaginar sociedades nas quais o capital não serve para nada, reduzindo-se, portanto, a mera reserva de valor, com rendimento rigorosamente nulo, mas os habitantes escolheriam detê-lo em grande quantidade, como provisão para uma catástrofe futura, ou talvez para um grande potlatch, ou apenas por se tratar de uma população particularmente paciente e precávida em relação às gerações futuras? Se, além disso, tal sociedade se caracterizar por um crescimento rápido da produtividade do trabalho, graças às constantes invenções ou porque o país está engajado num processo acelerado de redução da distância em relação a outros países tecnicamente mais avançados, pode ser que a taxa de crescimento seja nitidamente superior ao rendimento do capital. Entretanto, na prática, não parece existir na história um exemplo de sociedade em que a taxa de rendimento do capital tenha caído naturalmente a níveis inferiores a 2, 3% por longos períodos, e os valores médios em geral observados, sem entrar na questão da diversidade de alocações e de rendimentos, são mais próximos de 4, 5%, antes da dedução dos impostos. Em particular, o rendimento das terras agrícolas nas sociedades tradicionais, como o dos bens imobiliários nas sociedades contemporâneas, nos dois casos, as formas de propriedade mais comuns e seguras, costuma ser da ordem de 4, 5% ao ano, com uma ligeira tendência à queda para períodos muito longos, 3, 4% em vez de 4, 5%, conforme vimos na segunda parte. O modelo econômico mais utilizado para explicar essa relativa estabilidade do rendimento do capital em torno de 4, 5%, e o fato de que ele nunca se encontra abaixo de 2, 3%, baseia-se na noção de preferência pelo presente. Em outras palavras, os agentes econômicos se caracterizam por uma taxa de preferência pelo presente, em geral denotada como que mede sua impaciência e a maneira como avaliam o futuro. Por exemplo, se igual 5%, isso significa que eles estão prestes a sacrificar 105 euros de consumo no próximo ano para poder consumir mais 100 euros no ano corrente. Essa teoria, como costuma ocorrer com os modelos teóricos dos economistas, possui um lado ligeiramente tautológico, sempre é possível explicar qualquer comportamento supondo que as pessoas têm preferências, as funções de utilidade, no jargão técnico, que as impulsionam a agir nessa direção. O que de fato leva a tal explicação ainda não está muito claro, e seu poder preditivo é radical e implacável. Nesse caso, numa economia de crescimento nulo não causaria surpresa saber que as taxas de retorno do capital R devem ser precisamente iguais às taxas de preferência pelo presente. 17. Segundo essa teoria, a estabilidade histórica do rendimento do capital em 4,5% seria explicada por razões psicológicas, a impaciência humana, e as inclinações da nossa espécie fariam com que o retorno do capital não se afastasse muito desse nível. Além de sua característica tautológica, essa teoria impõe algumas dificuldades. Claro, a intuição geral desse modelo explicativo, assim como, por exemplo, o da teoria da produtividade marginal, não pode ser totalmente equivocada. Em igualdade de circunstâncias, uma sociedade mais paciente, ou que se prepara para choques difíceis no futuro, sem dúvida terá tendência a construir mais reservas e a acumular mais capital. Do mesmo modo, numa sociedade onde se acumulou tanto capital que o rendimento caiu definitivamente a um nível muito baixo, por exemplo, de 1% ao ano, ou onde todas as formas de riqueza incluindo as propriedades das classes modestas e médias, seriam tão taxadas que o rendimento líquido cairia a esse nível. É bem provável que uma parte considerável dos detentores de patrimônio procurasse se desfazer de suas terras, casas e ativos financeiros, mesmo que o estoque total do capital começasse a diminuir até que o rendimento subisse um pouco. O problema dessa teoria é que ela é sistemática e simplista demais. É impossível resumir todos os comportamentos de poupança, todas as atitudes perante o futuro a partir de um parâmetro psicológico único e indiscutível. Se levarmos a sério a versão mais extrema desse modelo, chamada de horizonte infinito, pois os agentes calculam as consequências de suas estratégias de poupança para seus descendentes mais distantes como se fosse para eles mesmos, com base em sua própria taxa de preferência pelo presente, a implicação é que é impossível variar a taxa de rendimento líquido do capital, a não ser em 0,1%, qualquer tentativa nesse sentido, por exemplo, por meio da política fiscal, deslancharia uma reação de força infinita em uma ou outra direção, poupança ou despoupança, de modo que o rendimento líquido voltaria para seu único equilíbrio. Uma previsão desse tipo não é nada realista. Todas as experiências históricas mostram que a elasticidade da poupança é positiva, mas não infinita, sobretudo quando o retorno varia dentro de proporções moderadas e razoáveis. 18. Outra dificuldade desse modelo teórico, se interpretado em sua versão mais estrita, é que ele implica que a taxa de rendimento do capital R, para manter a economia em equilíbrio, progrida muito de acordo com a taxa de crescimento G, a tal ponto que a distância entre R e G deveria ser muito mais elevada no mundo em forte crescimento do que no mundo com crescimento nulo. Mas, uma vez, essa previsão pouco realista e pouco compatível com as experiências históricas provém da hipótese de horizonte infinito. É possível que o rendimento do capital suba em uma economia de forte crescimento, mas sem dúvida não o suficiente para que a diferença erre realmente significativamente, pelo menos a se julgar pelas experiências observadas. Porém, podemos notar que esse mecanismo contém uma intuição em parte válida e interessante de um ponto de vista estritamente lógico. Nesse modelo econômico básico, que se apoia sobretudo na existência de um mercado perfeito de capitais, todos obtêm como retorno para sua poupança a produtividade marginal do capital mais alta disponível na economia e todos podem fazer quantos empréstimos desejarem a essa taxa. A razão de o rendimento de capital R ser sempre mais elevado do que a taxa de crescimento G é a seguinte. Se R fosse inferior a G, os agentes econômicos, ao constatar que suas rendas futuras, e a de seus descendentes, aumentariam mais rápido do que a taxa sob a qual é possível tomar empréstimos, se sentiriam infinitamente ricos e tenderiam a querer fazer empréstimos ilimitados, a fim de consumir esses recursos logo, até que a taxa R ultrapassasse a taxa G. Em sua forma extrema, esse mecanismo não é inteiramente plausível, mas mostra que a desigualdade RG é perfeitamente verificável nos modelos econômicos mais básicos, e, quanto mais eficiente for o mercado de capital, maiores as chances de verificá-la. 19. Em suma, o comportamento de poupança e as atitudes perante o futuro não podem ser resumidos por um único parâmetro. Essas escolhas devem ser analisadas no âmbito de modelos mais complexos, que levem em consideração ao mesmo tempo a preferência pelo presente, a poupança de precaução, os efeitos relacionados ao ciclo de vida, a importância dada à riqueza como tal e muitos outros fatores. Elas dependem do ambiente social e institucional, por exemplo, o sistema público de previdência, de estratégias e pressões familiares, de limitações que os diferentes grupos sociais impõem, como certos direitos aristocráticos que não podem ser vendidos livremente pelos herdeiros, assim como de fatores psicológicos e culturais. A meu ver, a desigualdade RG deve ser analisada antes de tudo como uma realidade histórica, regida por vários mecanismos, e não como uma necessidade lógica absoluta. Ela resulta da conjunção de várias forças, em grande medida independentes umas das outras. De um lado, a taxa de crescimento G é, estruturalmente, mais ou menos baixa, em geral pouco mais de 1% ao ano, a partir do momento em que a transição demográfica esteja completa e o país em questão se encontre na fronteira tecnológica mundial, na qual o ritmo de inovação é relativamente lento. De outro lado, a taxa de rendimento do capital R depende de inúmeros parâmetros tecnológicos, psicológicos, sociais, culturais etc., cuja conjunção parece resultar em um rendimento da ordem de 4, 5%, ou, em todo caso, bem superior a 1%. Existe uma distribuição de equilíbrio. Observemos, agora, as consequências da desigualdade RG na dinâmica da concentração da riqueza. Como já vimos, o fato de o rendimento do capital ultrapassar a taxa de crescimento de forma clara e continua é uma força que impulsiona o aumento da desigualdade de riqueza. Por exemplo, se G é igual 1% e R é igual 5%, basta que os detentores de patrimônios elevados escolham reinvestir a cada ano mais de um quinto da renda de seus capitais para que esses patrimônios cresçam mais rápido do que a renda média da sociedade em questão. Nessas condições, as únicas forças capazes de evitar uma espiral de desigualdade por tempo indefinido e de fazer com que a desigualdade da riqueza se estabilize a um nível finito são as seguintes. De um lado, se os detentores de riqueza em conjunto fazem crescer suas fortunas mais rápido do que a renda média, então a relação capital barra renda tenderá a aumentar sem limite, o que no longo prazo deve conduzir a uma baixa na taxa de rendimento do capital. Dito isso, tal mecanismo pode levar décadas, sobretudo numa economia aberta em que os detentores de riqueza podem acumular ativos estrangeiros, como foi o caso do Reino Unido e da França no século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. Em princípio, esse processo sempre acaba sendo interrompido em algum momento, quando os detentores de ativos estrangeiros possuírem o planeta inteiro, mas é claro que isso pode levar algum tempo, o que explica em grande parte o crescimento aparentemente ilimitado dos centésimos superiores das hierarquias de riqueza no Reino Unido e na França durante a Belle Époque. Por outro lado, considerando as trajetorias patrimoniais individuais, o processo de divergência pode ser impedido por diversos tipos de choques, como os demográficos, a ausência de descendência válida, ou, ao contrário, um número grande de mais de descendentes, conduzindo a um esfarelamento do capital familiar, ou mortes precoces ou tarde as demais, ou ainda os econômicos, como um mau investimento, uma revolta camponesa, uma crise financeira, o retorno medíocre do capital e assim por diante. Sempre existem choques dessa natureza nas famílias, provocando renovações mesmo nas sociedades mais imutáveis. Contudo, a questão central é que, para uma determinada estrutura de choques, há uma forte desigualdade RG que conduz, automaticamente, a uma concentração extrema da riqueza. Em taius e substitutiram os hereditaires. Vale notar também aqui a importância das escolhas demográficas, quanto menos os ricos tiverem, mais forte será a concentração patrimonial, e das regras de transmissão. Muitas sociedades aristocráticas tradicionais têm como base o princípio da primogenitura, dando ao filho mais velho a totalidade da herança, ou ao menos uma parte desproporcional do patrimônio parental, de modo a evitar seu esfarelamento e preservar, ou fazer crescer, a fortuna familiar. Esse privilégio dado ao filho mais velho abrange as principais propriedades de terra, muitas vezes com restrições. O herdeiro não pode dilapidar o bem e deve se contentar em consumir as rendas do capital, que é em seguida transmitido ao herdeiro seguinte dentro da ordem de sucessão, em geral o neto mais velho. Trata-se do sistema de Intaius no direito britânico, ou do sistema equivalente de Substitution Hereditary no antigo regime francês. É a razão do infortúnio de Eleanor e Marianne em razão e sensibilidade. As terras de Nordland passam diretamente de seu pai para seu meio-irmão, John Dashwood, que depois de sabiamente refletir com a esposa, Fanny, decide não lhes deixar nada. O destino das duas irmãs é inteiramente traçado por esse terrível diálogo. Em persuasão, ó, patrimônio de Sir Walter é transmitido a seu sobrinho, em detrimento das três filhas. Jane Austen, ela mesma pouco contemplada por heranças e que, assim como a irmã, fica solteira, sabe bem do que fala. Em relação à riqueza, a Revolução Francesa e o Código Civil por ela cunhado fundaram-se em dois pilares essenciais. A abolição das substituições hereditárias e da primogenitura, com a afirmação do princípio de divisão igualitária dos bens entre irmãos e irmãs. Esse princípio é aplicado com constância e rigor desde 1804. Na França, a cotita é disponível, ou seja, a parte do patrimônio que os pais podem dispor livremente no testamento, representa apenas um quarto dos bens para os pais de três ou mais filhos vinte e só pode ser transgredida em circunstâncias extremas, como, por exemplo, se os filhos assassinarem o padrasto ou a madrasta. É importante compreender que essa nova lei se fundamenta num princípio de igualdade. Os irmãos e irmãs mais novos têm o mesmo valor que os primogênitos e as primogênitas e ninguém poderá derrogar esse fato, sejam quais forem os caprichos dos pais, e num princípio de liberdade e de eficácia econômica. Em particular, a abolição dos entaios, dos quais Adam Smith não gostava nem um pouco que Voltaire, Rousseau e Montesquieu abominavam, baseia-se numa ideia simples. A livre circulação de bens e a possibilidade de realocá-los permanentemente para o melhor uso possível devem ser feitas em função do julgamento da geração viva, a despeito do que possam ter pensado os ancestrais mortos. É interessante notar que a Revolução Americana, não sem certa polêmica, chegou às mesmas conclusões. Os entaios foram proibidos, mesmo nos Estados do Sul, seguindo a célebre fórmula de Thomas Jefferson. O mundo pertence aos vivos, e o princípio de divisão igualitária das heranças entre irmãos foi inscrito na lei como regra padrão, ou seja, na ausência de testamento contrário, o que é fundamental. A liberdade testamentária integral ainda prevalece hoje nos Estados Unidos, sem nenhuma reserva hereditária, 21 assim como no Reino Unido, mas na prática essa regra padrão se aplica à imensa maioria dos casos. Trata-se de uma diferença essencial entre a França e os Estados Unidos, onde se aplica desde o século XIX o princípio de uma divisão igualitária entre os vivos, e o Reino Unido, onde a primogenitura continuou como regra padrão até 1925 para uma parte dos bens, em particular o capital fundiário e agrícola. Na Alemanha, foi necessário esperar a República de Weimar em 1919 para que se abolisse o equivalente germânico dos entaios. 22 Na época da Revolução Francesa, essas legislações igualitárias, anti-autoritárias, trata-se de desestabilizar a autoridade dos pais, e afirmar a do novo chefe de família, às vezes em detrimento das esposas, e liberais, totalmente revolucionárias para a época, suscitaram um otimismo considerável, ao menos entre os homens. 23 Os partidários da Revolução estavam convencidos de que eles tinham aí a chave para a igualdade futura. Se adicionarmos a isso que o Código Civil dava a cada um a mesma igualdade de direitos perante o mercado e a propriedade e que as corporações foram abolidas, o resultado final é sem dúvida que esse sistema só podia levar ao desaparecimento das desigualdades do passado. Tal otimismo se exprime, por exemplo, com a força de esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, publicado em 1794 pelo Marquês de Condorcet. É fácil provar, escreve ele, que as fortunas tendem naturalmente à igualdade e que sua excessiva desproporção ou não pode existir, ou deve de pronto cessar, se as leis civis não estabelecerem meios artificiais de as perpetuarem e as reunirem-se à liberdade do comércio e da indústria fizer desaparecer a vantagem que toda lei proibitiva, todo direito fiscal dá a essa riqueza adquirida 24, o Código Civil e a ilusão da Revolução Francesa. Como, então, explicar que a concentração da riqueza na França não tenha parado de crescer ao longo de todo o século XIX e tenha atingido na bela época um nível ainda maior do que no momento da criação do Código Civil e apenas pouco menor do que no monárquico e aristocrático Reino Unido? Evidentemente, a igualdade de direitos e oportunidades não é suficiente para levar à igualdade de riquezas. Na verdade, a partir do momento em que a taxa de rendimento do capital ultrapassa de maneira forte e duradoura a taxa de crescimento, a dinâmica de acumulação e de transmissão dos patrimônios conduz automaticamente a uma grande concentração da propriedade e a divisão igualitária entre irmãos não muda muita coisa. Como indicamos antes, sempre existem choques demográficos ou econômicos nas trajetorias patrimoniais das famílias. Podemos demonstrar, com a ajuda de um modelo matemático relativamente simples, que, para uma estrutura de choques dessa natureza, a desigualdade na distribuição da riqueza no longo prazo tende a se aproximar de um nível de equilíbrio e que esse nível de equilíbrio é uma função crescente da distância RG entre a taxa de rendimento do capital e a taxa de crescimento do país. Intuitivamente, a diferença RG mede a velocidade com a qual um patrimônio, cujas rendas serão inteiramente reinvestidas e recapitalizadas, se afasta da renda média. Quanto mais alta for RG, mais essa força será divergente. Se os choques demográficos e econômicos tomarem uma forma multiplicativa, um bom ou um mau investimento tem um efeito maior. Se o capital inicial for grande, a divisão de equilíbrio atingida no longo prazo toma a forma de uma lei de Pareto, forma matemática de uma função potência que permite descrever relativamente bem as distribuições observadas. Podemos mostrar de maneira bem simples que o coeficiente dessa lei de Pareto, que mede o grau de desigualdade na divisão das propriedades, é uma função muito crescente da diferença RG. 25 concretamente, se a distância entre rendimento do capital e o crescimento tem um valor tão alto quanto observado na França no século XIX, com um rendimento médio da ordem de 5% ao ano e um crescimento da ordem de 1% ao ano, então esse modelo prevê que o processo dinâmico e progressivo de acumulação de riqueza levará automaticamente a uma concentração patrimonial muito forte, em geral com 90% do capital pertencendo ao décimo superior da hierarquia e mais de 50% ao centésimo superior. 26 em outras palavras, a desigualdade fundamental RG permite-nos perceber a enorme desigualdade do capital observada no século XIX, e, de certa maneira, o fracasso da Revolução Francesa. Isso porque, se as Assembleias Revolucionárias instituíram leis fiscais universais, e nos forneceram, de quebra, um observatório incomparável dos patrimônios, instrumento inestimável de conhecimento, a verdade é que o coeficiente desses impostos era tão baixo, 1, 2% sobre os patrimônios transmitidos em linha direta ao longo do século XIX, inclusive para as grandes heranças, que não poderia ter nenhum impacto detectável sobre a diferença entre a taxa de rendimento do capital e a taxa de crescimento. Em tais condições, não surpreende que a desigualdade da riqueza seja tão grande no século XIX e na Bela Epoca e na França Republicana quanto no Reino Unido Monarquista. A natureza formal do regime tem pouco peso em comparação à relação de desigualdade RG. A questão da divisão igualitária entre irmãos e irmãs tem alguma relevância, mas é menor do que a diferença entre R e G. Na prática, a primogenitura, ou, mais precisamente, a primogenitura no caso de terras agrícolas, cada vez menos importantes em proporção ao capital nacional britânico ao longo do século XIX, ampliava os choques demográficos e econômicos, o que gerava mais desigualdade de acordo com a ordem de nascimento dos filhos, e conduzia a um coeficiente de pareto mais elevado e a uma maior concentração do capital. Isso, pode ajudar a explicar por que a parcela do décimo superior era ligeiramente mais alta no Reino Unido de 1900-1910, um pouco mais de 90% da riqueza total, contra um pouco menos de 90% na França, e, sobretudo, porque a parcela do centésimo superior é bem maior do lado britânico. 70% contra 60%, o que parece se justificar pela manutenção de um pequeno número de latifúndios muito extensos. Contudo, esse feito é em parte compensado por uma redução do crescimento demográfico francês, a desigualdade cumulativa dos patrimônios é estruturalmente maior quando a população está estagnada, ainda por causa da diferença entre R e G, e tem um impacto moderado sobre o conjunto da distribuição, que é, no final das contas, muito próximo nos dois países. 27% em Paris, onde o Código Civil Napoleônico passou a ser aplicado com todo rigor a partir de 1804 e onde a desigualdade não pode ser atribuída aos aristócratas britânicos ou à Rainha da Inglaterra, o centésimo superior da hierarquia das fortunas de Tinha, em 1913, mais de 70% da riqueza total, ou seja, mais ainda do que no Reino Unido. A realidade é tão impressionante que alcançou até o mundo dos desenhos animados. Em Aristogatas, cuja trama se desenrola na Paris de 1910, o montante da fortuna da velha senhora não é especificado, mas, a julgar pelo esplendor do palacete e pela energia que o mordomo emprega para se livrar da gata duquesa e de seus três filhotes, deve ser considerável. Perceberemos também que, do ponto de vista da lógica RG, o fato de a taxa de crescimento ter passado de apenas 0,2% ao ano até o século XVII para 0,5% no século XVI e 1% no século XIX não parece ter feito muita diferença. Em comparação com a taxa de rendimento a cerca de 5%, isso não muda grande coisa, especialmente porque a Revolução Industrial parece ter provocado um ligeiro crescimento do rendimento do capital. 28 De acordo com o modelo teórico, para que a desigualdade da distribuição diminua de forma considerável, levando em conta uma taxa de rendimento da ordem de 5% ao ano, é necessário que a taxa de crescimento ultrapasse 1,5%, 2%, ou então que os impostos sobre o capital reduzam o rendimento líquido para abaixo de 3,3%, 5%, ou que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo, voltaremos a tratar disso. Deixemos claro, enfim, que, se a diferença RG entre o retorno do capital e a taxa de crescimento ultrapassar certo limiar, não existirá uma divisão de equilíbrio. As desigualdades patrimoniais crescerão sem limites, e o pico da distribuição se distanciará da média indefinidamente. O nível exato desse limiar depende, é claro, dos comportamentos de poupança, o distanciamento terá mais chances de ocorrer se os detentores de grandes patrimônios não souberem mais como gastar seu dinheiro e não tiverem alternativa a não ser recapitalizar uma grande parte dele. Mais uma vez, Aristogatas nos serve de referência. Adelaide Bonfamille dispõe notoriamente de rendas tão consideráveis que ela não sabe mais o que inventar para mimar duquesa, Marie, Toulouse e Berlioz, que passam das aulas de piano para lições de pintura, sempre um pouco entediados. 29 Veremos no próximo capítulo que esse exemplo explica muito bem a tendência para as grandes concentrações de riqueza na França, e sobretudo em Paris, durante a Belle Époque. Os donos de grandes patrimônios eram, cada vez mais, pessoas de idade avançada que poupavam uma parcela importante de suas rendas e, assim, seu capital aumentava mais rápido que o crescimento da economia. Como enfatizamos, tal espiral de desigualdade não pode, em princípio, durar para sempre. O mecanismo estabilizador se deve ao fato de que não haverá mais onde se investir a poupança e que o rendimento mundial do capital acabará entrando em queda, ocasionando uma redistribuição de equilíbrio e estabilizando as desigualdades. Mas isso pode levar muito tempo e, uma vez que em 1913 a parcela do centésimo superior nas fortunas parisienses já ultrapassava os 70%, podemos legitimamente nos preocupar com o nível de concentração que teria sido necessário para deflagrar a estabilização na ausência dos choques desencadeados pela Primeira Guerra Mundial. Pareto e a ilusão da estabilidade das desigualdades. Neste momento, pode-nos ser útil aprender um pouco sobre o método e a história das medidas estatísticas da desigualdade. Já havíamos mencionado, no capítulo 7, o estatístico italiano Corrado Gini e seu famoso índice que objetivava resumir as desigualdades de um país e se tornou tão sintético que acabou dando uma visão um pouco técnica e pasteurizada demais, e, sobretudo, pouco legível, das desigualdades. Um caso ainda mais interessante é o de seu compatriota Valfredo Pareto, cujos principais trabalhos publicados datam dos anos 1890-1910, a começar pela famosa Lei de Pareto. No período entre guerras, os fascistas italianos fizeram de Pareto, com sua teoria sobre as elites, um seus economistas oficiais, sem dúvida também com a intenção de recuperar o prestígio do fascismo. É preciso dizer que Pareto saudou a chegada de Mussolini ao poder, pouco antes de sua morte, em 1923, e sobretudo que sua tese sobre a implacável estabilidade da desigualdade, é ilusório. Segundo Pareto, querer modificá-la, tinha obviamente algo de sedutor para aquele governo. O que mais impressiona quando lemos os trabalhos de Pareto, com o distanciamento que temos hoje, é que ele não dispunha de nenhum dado que lhe permitisse concluir sobre a estabilidade. Pareto escreveu em torno de 1900 e utilizou algumas tabelas fiscais disponíveis em sua época, obtidas a partir dos impostos sobre a renda aplicados na Prússia e na Saxônia, bem como em algumas cidades suíças e italianas, nos anos 1880-1890. Eram dados espaços, referentes a no máximo uma década, e que indicavam ainda mais uma leve tendência de aumento das desigualdades, o que Pareto procurou dissimular com certa má fé. Trinta em todo caso, é bastante evidente que esse material não permitiria concluir o que quer que fosse sobre as tendências de longo prazo ou sobre a estabilidade da desigualdade na história universal. Salvo pela questão dos preconceitos políticos, Pareto desconfiava de todos os socialistas e de suas ilusões redistributivas. E nisso não se diferenciava em nada de vários colegas de seu tempo, como Leroy Biaulieu, que o italiano admirava e ao qual voltaremos mais tarde. O exemplo de Pareto é interessante porque ilustra certa ilusão de estabilidade eterna que conduz, por vezes, há um uso excessivo de matemática nas ciências sociais. Para estudar a velocidade com que o número de contribuintes diminui quando se sobe na hierarquia da renda, Pareto constatou que esse ritmo de decréscimo pode ser aproximado por uma lei matemática que passará a se chamar Lei de Pareto e que é uma simples função potência, Power Love. Trinta em um de fato, ainda hoje as distribuições patrimoniais, assim como as distribuições de renda, que resultam em parte da renda do patrimônio, podem ser estudadas com base nessa mesma família de curvas matemáticas. É importante salientar ainda que isso vale para o pico dessas distribuições e que se trata de uma relação aproximada, válida localmente, que pode ser explicada pelos processos de choques multiplicativos como os já descritos. Acima de tudo, é importante compreender que se trata de uma família de curvas, e não de uma curva única. Tudo depende dos coeficientes e dos parâmetros que caracterizam essa curva. Quanto a isso, os dados que reunimos no âmbito do voro de Top Incomes Database, assim como os dados sobre a desigualdade da riqueza que acabamos de apresentar, demonstram que os coeficientes de Pareto variaram imensamente na história. Quando alguém diz que uma curva de distribuição da riqueza segue uma lei de Pareto, não está dizendo nada. Pode se tratar de uma distribuição em que o décimo superior detém pouco mais de 20% da renda total, como uma distribuição de renda escandinava nos anos 1970, 1980, ou de uma distribuição em que o décimo superior detém a 50% do total, como uma distribuição de renda americana nos anos 2000, 2010, ou ainda uma distribuição em que o décimo superior detém a 90% do total, a semelhança de uma distribuição francesa ou britânica da riqueza nos anos 1900, 1910. Em cada um desses exemplos, trata-se da lei de Pareto, mas com coeficientes totalmente distintos. Essas diferentes realidades sociais, econômicas e políticas não têm, é claro, qualquer relação umas com as outras. 32. Ainda hoje, algumas pessoas imaginam, como Pareto, que a distribuição da riqueza se caracteriza por uma implacável estabilidade, consequência de uma lei quase divina. Na verdade, não poderia ser menos verdade. Quando estudamos as desigualdades numa perspectiva histórica, o que é importante e o que deve ser explicado não são as pequenas estabilidades, mas sobretudo as mudanças significativas. A esse respeito, tratando-se da concentração da riqueza, devemos associar a diferença RG entre rendimento do capital e taxa de crescimento um mecanismo transparente que permite levar em consideração as maiores variações históricas observadas, descritas pelo coeficiente de Pareto como da parte do décimo ou do centésimo superior da riqueza total. Por que a desigualdade de riqueza do passado não se restabeleceu? Voltemos agora à questão essencial. Por que a desigualdade de riqueza da Bela Epoca não se restabeleceu? Estamos certos de que os motivos são definitivos e irreversíveis. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não poderemos dar uma resposta perfeitamente segura e satisfatória. Diversos fatores desempenharam um papel importante no passado e terão um papel essencial no futuro, e é simplesmente impossível fixar certezas matemáticas sobre esse assunto. A grande redução da desigualdade de riqueza após os choques dos anos 1914-1945 é a parte mais fácil de explicar. Como vimos na segunda parte, os patrimônios sofreram uma série de choques extremamente violentos depois das guerras e das políticas por elas desencadeadas, conduzindo a um desmoronamento da relação capital-renda. De certo, podemos imaginar que essa redução das fortunas deva ter atingido todos os patrimônios de maneira proporcional, seja qual for o nível dentro da hierarquia, deixando inalterada a desigualdade do capital. Entretanto, estaríamos esquecendo que nem todos os patrimônios têm a mesma origem ou desempenham a mesma função. No topo da hierarquia das fortunas, o patrimônio é com maior frequência o produto de uma acumulação vida de longe, e, assim, leva-se muito mais tempo para se reconstituir fortunas dessa magnitude do que para se acumular um patrimônio modesto ou médio. Além disso, os maiores patrimônios servem para financiar certo nível de vida. Ora, os dados detalhados que coletamos nos arquivos de heranças confirmam que, durante o período entre guerras, muitos rentistas não reduziram seu padrão de vida rápido bastante depois dos choques sofridos pelos patrimônios e pelas rendas geradas por eles após a Primeira Guerra Mundial e nos anos 1920-1930, ainda que tenham amputado progressivamente seu capital para financiar despesas correntes e, por consequência, tenham transmitido um patrimônio muito menor do que haviam recebido, não permitindo, de modo algum, prolongar o equilíbrio social anterior. Os dados parisienses são particularmente impressionantes nesse sentido. Por exemplo, podemos calcular que um por cento dos herdeiros parisienses mais ricos dispunham, na bela época, de um patrimônio que lhes permitia financiar o nível de vida da ordem de 80 a 100 vezes mais alto do que o salário médio da época 33 e ainda reinvestir uma pequena parte do capital, de modo a aumentar um pouco a riqueza que foi recebida. De 1872 a 1912, o sistema parecia perfeitamente equilibrado. Esse grupo transmitia a geração seguinte um montante que financiava o mesmo padrão de vida, de 80 a 100 vezes o salário médio da geração seguinte, ou até um pouco mais, daí uma tendência de crescimento da concentração das fortunas. O equilíbrio se quebra, nitidamente, no entreguerras. O 1% dos herdeiros parisienses mais ricos continuam vivendo, mais ou menos como no passado, mas o que eles deixam a geração o seguinte permite financiar um padrão de vida entre 30 e 40 vezes o salário médio da época, quiçá 20 vezes, ao final dos anos 1930. Para os rentistas, era o princípio do fim. Trata-se sem dúvida do mecanismo mais importante de dispersão de riqueza observado em todos os países europeus, e, em menor medida, nos Estados Unidos, na sequência dos choques dos anos 1914-1945. Acrescentemos a isso o fato de que a composição dos maiores patrimônios os expunha mais maciçamente, em média, as perdas de capital desencadeadas pelas duas guerras. Em particular, os dados detalhados sobre a composição de carteiras disponíveis nos arquivos de heranças mostram que os ativos estrangeiros representavam até um quarto dos patrimônios mais importantes às vésperas da Primeira Guerra Mundial, dos quais quase a metade para obrigações públicas emitidas por Estados estrangeiros, e em particular pela Rússia, que se preparava para declarar moratória. Mesmo não dispondo, infelizmente, de dados tão precisos assim para o Reino Unido, não há dúvida de que os ativos estrangeiros desempenhavam um papel no mínimo igualmente importante para as maiores fortunas britânicas. E tanto na França como no Reino Unido os ativos estrangeiros quase desapareceram após as duas guerras. Não devemos superestimar a importância desse fator explicativo, na medida em que os detentores dos maiores patrimônios são às vezes os mais bem preparados para realocar, no momento certo, suas posições em carteiras mais lucrativas. Além disso, é impressionante constatar que todos os níveis de patrimônio, e não somente os mais elevados, mantinham às vésperas da Primeira Guerra Mundial uma quantidade considerável de ativos estrangeiros. De modo geral, se examinarmos a estrutura dos patrimônios paricienses no fim do século Chixi na Belle Époque, ficamos bastante espantados pelo caráter extremamente diversificado e moderno dessas carteiras. Às vésperas da guerra, os bens imobiliários representavam pouco mais de um terço dos ativos, cerca de dois terços deles eram bens imobiliários paricienses e um terço, bens no interior do país, e, deste um terço, uma pequena quantia em terras agrícolas, de modo que os outros dois terços se constituíam de ativos financeiros e se decompunham em diferentes conjuntos de ações e obrigações francesas e estrangeiras, públicas e privadas, relativamente equilibradas em todos os níveis de fortuna. Vê a tabela 10, 1. 34 A sociedade de rentistas, que prosperou na Belle Époque não era uma sociedade do passado, fundada no capital fundiário e estático. Ela encarnava, ao contrário, certa modernidade patrimonial e financeira. A lógica cumulativa da desigual RG deixou-o prodigiosa e permanentemente desigual. Em tal sociedade, os mercados mais livres e mais concorrenciais, os direitos de propriedade mais bem assegurados, tinham pouca chance de reduzir as desigualdades, uma vez que suas condições já estavam preenchidas no ponto mais alto. E, de fato, foram os choques sofridos pelos patrimônios e por suas rendas a partir da Primeira Guerra Mundial, que modificaram esse equilíbrio. Em 1912, os ativos imobiliários representavam 36% da riqueza total parisiense, os ativos financeiros, 62%, e os móveis e objetos preciosos, três por cento. Fontes, www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse a tabela no site. Relembremos, enfim, que o período 1914-1945 se encerrou em vários países europeus, e sobretudo na França, com certo número de redistribuições que atingiram de maneira mais intensa os patrimônios mais elevados, e, em particular, os acionistas das grandes corporações industriais, do que os patrimônios modestos e médios. Referemo-nos principalmente às nacionalizações, sancionadas na liberação, o exemplo emblemático é o da fabricante de automóveis Renault, assim como no Imposto de Solidariedade Nacional, também instituído em 1945. Esse imposto excepcional e progressivo, ao mesmo tempo sobre o capital e sobre os enriquecimentos surgidos ao longo da ocupação, foi arrecadado uma única vez, mas suas taxas extremamente elevadas constituíram um choque adicional muito pesado para as pessoas afetadas. 35. Os elementos para a explicação. O tempo, o imposto e o crescimento. Por fim, não causa espanto que a concentração da riqueza tenha diminuído tanto em todos os países entre 1910 e 1950. Em outras palavras, a parte descendente dos gráficos 10, 1, 10, 5 não é a mais difícil de explicar. O mais surpreendente, a priori, e de certa maneira mais interessante, é que a concentração da riqueza parece jamais ter se recuperado desses choques. É certo que devemos insistir sobre o fato de que a acumulação do capital é um processo de longo prazo, que se desenvolve por muitas gerações. A concentração da riqueza observada na Europa na bela época é consequência de um processo cumulativo que se desenrola por várias décadas, até mesmo séculos. Como vimos na segunda parte, é necessário esperar os anos 2000, 2010, para que o total da riqueza privada, imobiliária e financeira, expressa em anos de renda nacional, reencontre mais ou menos o nível que tinha às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Esse processo de restauração histórica da relação capital barra renda nos países ricos, por sinal, muito provavelmente ainda está em curso. No que diz respeito à distribuição da riqueza, precisaríamos ser pouco realistas para imaginar que a violência dos choques dos anos 1914-1945 poderia se dissipar em 10 ou 20 anos e que a concentração das fortunas retomaria nos anos 1950-1960, seu nível de 1910. Podemos também ressaltar que a desigualdade do capital aumentou desde os anos 1970-1980. É então possível que, um processo de recuperação, mais lento ainda do que a retomada da relação capital barra renda, esteja em curso e que a concentração da riqueza se prepare para alcançar automaticamente os níveis do passado. Essa primeira explicação, baseada na ideia de que o tempo decorrido desde 1945 não foi longo o suficiente, tem sua porção de verdade. Contudo, ela não basta. Quando examinamos a evolução da parcela do décimo superior da hierarquia da riqueza, e mais ainda a parcela do centésimo superior, que era da ordem de 60, 70% da riqueza total em todos os países europeus em 1910 e é de apenas 20, 30% em 2010, temos a nítida impressão de que uma mudança estrutural aconteceu na sequência dos choques dos anos 1914-1945, uma transformação que impede que a concentração da riqueza volte por completo a seus níveis anteriores. A questão não é apenas quantitativa, longe disso. Como? Veremos no próximo capítulo, ao retomar a pergunta feita por Vautrin sobre os diferentes padrões de vida que podem ser alcançados pela herança e pelo trabalho, a diferença entre uma parcela de 60, 70% e uma parcela de 20, 30% na riqueza nacional detida pelo centésimo superior é mais ou menos simples. No primeiro caso, o centésimo superior da hierarquia de renda é, muito nitidamente, dominado pelas altas rendas orundas do capital herdado, estamos falando da sociedade de rentistas descrita pelos romancistas do século XIX. No segundo caso, as altas rendas do trabalho, para uma dada distribuição, mais ou menos equilibram as altas rendas do capital, passamos aqui para uma sociedade de executivos, ou ao menos para uma sociedade mais equilibrada. Do mesmo, modo, o surgimento de uma classe média patrimonial, que se detém coletivamente entre um quarto e um terço da riqueza nacional, e não mais um vigésimo e um décimo, ou seja, pouco mais do que a metade mais pobre da sociedade, corresponde a uma transformação social de grande importância. Quais são, então, as mudanças estruturais que ocorreram entre 1914 e 1945, e de maneira mais geral ao longo do século XX, em comparação com os séculos precedentes, que impedem que a concentração da riqueza volte a seus níveis anteriores, mesmo que neste início de século XXI as riquezas privadas consideradas em seu conjunto estejam prosperando como antigamente? A explicação mais natural e mais importante é a criação, ao longo do século passado, de impostos fiscais significativos sobre o capital e seus rendimentos. E, importante insistir no fato de que as grandes concentrações de riqueza observadas em 1900, 1910 eram o produto de um longo período histórico sem guerras ou catástrofes maiores, ao menos em comparação com a violência dos conflitos do século XX, e também, e talvez sobretudo, de um mundo sem impostos, ou quase. Até a Primeira Guerra Mundial, não existia na maior parte dos países nenhum imposto sobre as rendas do capital ou sobre os lucros das empresas. Nos raros casos em que eles existiam, seus coeficientes eram baixíssimos. Tratava-se, assim, de condições ideais para o acúmulo e a transmissão de fortunas consideráveis, e para se viver da renda produzida por essas riquezas. Ao longo do século XX, surgiram inúmeras formas de tributação de dividendos, juros, lucros e aluguéis, o que mudou radicalmente a distribuição. Para simplificar, podemos considerar, no primeiro momento, que a taxa média de tributação do rendimento do capital era muito próxima de 0% até 1900, 1910, e, em todo caso, inferior a 5%, e se estabilizou nos países ricos em torno de 30% a partir dos anos 1950, 1980, e, em certa medida, até os anos 2000, 2010, mesmo com uma pressão recente para baixá-la, no âmbito da concorrência fiscal entre os Estados, exercida sobretudo pelos países de menor tamanho. Ora, uma taxa média de tributação da ordem de 30%, que diminuiu o rendimento do capital antes dos impostos de 5% para um retorno deduzido de impostos de 3,5%, é em si suficiente para ter efeitos consideráveis no longo prazo, levando em conta a lógica multiplicativa e cumulativa que caracteriza o processo dinâmico de acumulação e concentração de riqueza. Ao utilizar os modelos teóricos que descrevemos aqui, é possível mostrar que uma taxa de tributação efetiva de 30%, se aplicada a todas as formas de capital, pode ser suficiente para explicar por si só uma grande dispersão da riqueza, da mesma ordem que a queda da parcela do centésimo superior observada historicamente. 36. É necessário destacar que o imposto nesse âmbito não tem por efeito reduzir a acumulação total da riqueza, mas modificar estruturalmente no longo prazo a distribuição da riqueza entre os diferentes décimos da hierarquia das fortunas. Do ponto de vista do modelo teórico, assim como na realidade histórica, o fato de a taxa de tributação do capital ter passado de 0% para 30%, e do retorno líquido do capital de 5% para 3,5%, pode muito bem não ter efeito algum sobre o estoque total de capital no longo prazo, pela simples razão de que a queda da riqueza do centésimo superior é compensada pela ascensão da classe média. Isso é, precisamente o que ocorreu no século XX, uma lição às vezes esquecida hoje em dia. Nesse aspecto, é necessário também levar em conta o desenvolvimento, ao longo do século XX, dos impostos progressivos, ou seja, coeficientes mais pesados para as rendas altas, e particularmente para os rendimentos altos do capital, pelo menos até os anos 1970, 1980, bem como para as grandes heranças. No século XIX, o imposto sobre heranças era muito baixo, apenas 1, 2% sobre as transmissões entre pais e filhos. É evidente que esse imposto não possuía nenhum efeito sensível sobre o processo de acumulação da riqueza. Tratava-se mais de uma taxa de registro destinada a proteger o direito de propriedade. O imposto sobre heranças francês tornou-se progressivo em 1901, mas o coeficiente mais elevado aplicável em linha direta não ultrapassava 5%, e se aplicava a apenas uma dezena de heranças por ano. Tal imposto, arrecadado, uma vez a cada geração, não podia ter muito efeito sobre a concentração da riqueza, a despeito do que pensaram os detentores de riqueza da época. Isso é, bem diferente dos coeficientes de 20, 30%, e às vezes bem maiores, que foram aplicados após os choques militares, econômicos e políticos dos anos 1914, 1945, as maiores heranças na maior parte dos países ricos. Como consequência, cada geração deve agora reduzir seu padrão de vida e poupar mais, ou então realizar investimentos particularmente lucrativos, para que o patrimônio familiar cresça tão rápido quanto a renda média da sociedade. Torna-se, assim, mais difícil manter sua posição. Por outro lado, fica mais fácil para aqueles que partem de mais baixo encontrar seu lugar ao sol, por exemplo, comprando empresas ou ações vendidas no momento da abertura de uma sucessão. Simulações simples mostram, ainda, que o imposto progressivo sobre as heranças pode reduzir muito a parcela do centésimo superior na distribuição da riqueza no longo prazo. 37 As diferenças entre os regimes sucessórios aplicáveis nos diferentes países também podem contribuir para explicar certas distinções entre os países, como a maior concentração de altíssimas rendas do capital, que parecem levar a uma concentração muito forte da riqueza, observada na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. O imposto aplicado às maiores heranças não ultrapassou em geral 15, 20% do lado alemão do Reno, enquanto muitas vezes ele atingia 30, 40% do lado francês. 38 O raciocínio teórico e as simulações numéricas sugerem que a evolução do papel desempenhado pela tributação pode ser suficiente para explicar, sem nem evocar outras transformações estruturais, a maior parte das evoluções observadas. Sobre esse assunto, é preciso dizer mais uma vez que a concentração da riqueza, ainda que menor hoje do que 1900, 1910, continua extremamente forte. Um sistema fiscal perfeito e ideal não é necessário para alcançar tal resultado e justificar uma transformação cuja magnitude não podemos exagerar. Será o século XXI ainda mais desigual do que o século XIX? Considerando os diversos efeitos em jogo e as inúmeras incertezas ligadas a essas simulações, seria de fato excessivo concluir que outros fatores não desempenharam um papel também significativo. No âmbito de nossa análise, podemos ver que dois elementos provavelmente tiveram um papel importante, a despeito de toda a transformação do sistema fiscal, e podem continuar a ter um papel significativo no futuro, a leve e provável contração da participação do capital e da taxa de rendimento do capital no longuíssimo prazo, e o fato de que, apesar da desaceleração previsível do crescimento ao longo do século XXI, a taxa de crescimento, pelo menos em sua componente propriamente econômica, ou seja, a taxa de crescimento da produtividade, o progresso do conhecimento e as invenções tecnológicas, se situará no futuro a um nível bem mais elevado do que o extremamente baixo observado até o século XVIII. Na prática, como indica o gráfico 10 e 11, é provável que a diferença RG seja menor no futuro do, que foi até o século XVIII, por conta de um retorno menor, por exemplo, 4, 4, 5% em vez de 4, 5, 5%, e de um crescimento maior, 1, 1, 5% em vez de 0, 1, 0, 2%, até mesmo para uma situação em que a concorrência entre os Estados conduz à supressão de toda forma de tributação sobre o capital. Se acreditarmos nas simulações teóricas, isso significará que a concentração da riqueza, mesmo com o fim dos tributos sobre o capital, não voltará necessariamente a seu nível extremo de 1900, 1910. Não existiria, contudo, motivo para comemorar, primeiro porque essa situação levaria, ainda assim, a um aumento muito forte da desigualdade da riqueza, a parcela da classe média na riqueza nacional poderia ser dividida mais ou menos pela metade. Isso provavelmente não seria visto como um mal menor pelo corpo social e político. Em segundo lugar, porque essas simulações teóricas permanecem apenas relativamente certas, existem outras forças possíveis, pressionando na direção oposta, ou seja, para uma concentração do capital ainda mais intensa do que a de 1900, 1910. Trata-se, em particular, da possibilidade de um crescimento demográfico negativo, que pode levar o crescimento do século XXI, sobretudo nos países ricos, para níveis inferiores àqueles do século XIX, o que poderia, por sua vez, dar aos patrimônios acumulados no passado uma importância inédita, e de uma possível tendência em direção a um mercado de capitais cada vez mais sofisticado, perfeito no sentido dos economistas, o que significa, relembremos aqui, que o retorno obtido é cada vez mais desconectado das características individuais do detentor, e, assim, leva a uma direção rigorosamente inversa àquela dos valores meritocráticos, reforçando a lógica da desigualdade RG. Veremos também no capítulo XII que a globalização financeira parece engendrar um elo cada vez mais forte entre o retorno obtido e o tamanho inicial da carteira investida, e que essa desigualdade de rendimentos de capital constitui uma força de divergência adicional e extremamente inquietante para a dinâmica da distribuição mundial da riqueza no século XXI. Resumindo, o fato de a concentração da apropriação do capital neste início de século XXI ser sensivelmente menor nos países europeus do que foi na bela época é em grande parte a consequência de uma combinação de acontecimentos acidentais, os choques dos anos 1914, 1945, e de instituições específicas, em particular no campo do direito fiscal sobre o capital e suas rendas. Se essas instituições forem comprometidas em definitivo, existe um grande risco de ressurgirem desigualdades de riqueza próximas daquelas observadas no passado ou até superiores sob certas condições. Nada é certo, nesse campo. Para ir mais longe, é agora necessário estudar mais diretamente a dinâmica da herança e depois a dinâmica mundial das riquezas. Contudo, uma conclusão clara surge desde agora. É ilusório pensar que existem, na estrutura de crescimento moderno ou nas leis da economia de mercado, forças de convergência que conduzam naturalmente a uma redução da desigualdade da riqueza ou a uma estabilização harmoniosa. 11. Mérito e herança no longo prazo. Sabemos agora que a importância global do capital neste início de século XXI não é muito diferente do que no século XVIII. Somente a forma mudou. Se antes o capital era fundiário, ele tornou-se imobiliário, industrial e financeiro. Sabemos também que a concentração da riqueza permaneceu muito alta, ainda que bem menos extrema do que era há um século e nos séculos anteriores. A metade mais pobre da população continua sem posses, mas hoje existe uma classe média patrimonial que se detém entre um quarto e um terço da riqueza, e os 10% mais ricos não possuem mais do que dois terços, em vez dos nove décimos de antigamente. Vimos também que os movimentos comparados do rendimento do capital e da taxa de crescimento, bem como da diferença RG, explicam uma parte importante dessas evoluções e, em particular, da lógica cumulativa por trás das altíssimas concentrações de riqueza observadas ao longo da história. Entretanto, para compreender melhor essa lógica cumulativa, é necessário estudar diretamente a evolução, no longo prazo, da importância relativa da herança e da poupança na formação dos patrimônios. A questão é central, pois em teoria um mesmo nível de concentração de riqueza pode levar a realidades totalmente diferentes. É possível que um nível global do capital se mantenha o mesmo, mas que sua natureza mais profunda seja transformada por completo, por exemplo, porque teríamos passado de um capital quase sempre herdado para um capital poupado por toda uma vida a partir da renda do trabalho. Uma explicação possível e usada com frequência para tal mudança seria o aumento da expectativa de vida, que teria levado a uma alta estrutural da acumulação de capital visando a aposentadoria. Veremos que essa grande transformação da natureza do capital foi, na realidade, muito menos forte do que se costuma imaginar, e até mesmo inexistente em alguns países. É muito provável que a herança desempenhe no século XXI um papel significativo e comparável ao que ela teve no passado. Mais precisamente, chegaremos à seguinte conclusão. Quando a taxa de rendimento do capital é, por um longo período, muito mais alta do que a taxa de crescimento da economia, é quase inevitável que a herança, ou seja, os patrimônios originados no passado, predomine em relação à poupança, que são os patrimônios originados no presente. De um ponto de vista estritamente lógico, a consequência poderia ser outra, mas as forças que impulsionam nessa direção são muito poderosas. A desigualdade RG significa de certa forma que o passado tende a devorar o presente. As riquezas vindas do passado progridem automaticamente mais rápido, sem que seja necessário trabalhar, do que as riquezas produzidas pelo trabalho, a partir das quais é possível poupar de maneira quase inescapável. Isso tende a gerar uma importância desproporcional e duradoura das desigualdades criadas no passado e, portanto, das heranças. Se o século XXI se caracterizar por uma redução do crescimento demográfico e econômico, e por um alto rendimento do capital, num contexto de concorrência exacerbada entre os países para atrair o capital, ao menos nos países onde essa evolução acontecer, sem dúvida a herança ganhará uma importância próxima daquela exercida no século XIX. Tal evolução já é perceptível na França e em vários países da Europa, onde o crescimento sofreu uma grande queda nas últimas décadas. Por enquanto, ela é menos pronunciada nos Estados Unidos, essencialmente pelo fato de lá haver um crescimento demográfico maior do que na Europa. Porém, se ele começar a diminuir um pouco em todos os lugares ao longo do século que se inicia, como sugerem as principais previsões demográficas da ONU, assim como algumas previsões propriamente econômicas, é possível que o retorno da herança afeite todo o planeta. Entretanto, isso não significa que a estrutura da desigualdade no século XXI será a mesma que existiu no século XIX, tanto porque a concentração de riquezas é menos extrema, hoje há mais rentistas pequenos e médios e menos rentistas muito grandes, ao menos por hora, como porque a hierarquia das rendas do trabalho tende a se ampliar, a ascensão dos super-executivos, e também porque as duas dimensões, riqueza e trabalho, estão mais correlacionadas do que antes. É possível ser ao mesmo tempo um super-executivo e um rentista médio no século XXI. Aliás, a nova ordem meritocrática recomenda essa aliança, em detrimento do trabalhador pequeno e médio, sobretudo se ele for um rentista minúsculo. A evolução do fluxo das heranças no longo prazo. Analisemos a questão desde o início. Em todas as sociedades, existem duas maneiras principais de se obter conforto material, por meio do trabalho ou da herança. Uma questão central é saber qual desses dois modos de enriquecimento é o mais difundido e eficaz para alcançar os diferentes décimos e centésimos superiores na hierarquia de rendas e do nível de vida. No discurso de Vautrin para Rastignac que mencionamos no capítulo 7, a resposta não deixa dúvida. É impossível levar uma vida confortável e elegante por meio dos estudos e do trabalho, e a única estratégia realista é desposar Mademoiselle Victorine e sua herança. Um dos meus primeiros objetivos nesta pesquisa foi saber em que medida a estrutura de desigualdade na sociedade francesa do século XIX assemelha-se ao mundo descrito por Vautrin, e sobretudo compreender porque como esse tipo de realidade se transformou ao longo da história. É recomendável começar examinando a evolução no longo prazo do fluxo anual de herança, que nós chamaremos por vezes de anuidade sucessorial no século XIX e no início do século XX, ou seja, o valor total das heranças e doações transmitidas ao longo de um ano, expresso em porcentagem da renda nacional. Dessa maneira, mediremos a importância daquilo que é transmitido a cada ano, ou seja, a importância das riquezas vindas do passado passíveis de serem apropriadas por meio das heranças, em comparação com as rendas produzidas e recebidas ao longo desse mesmo ano, recordemos que a renda do trabalho representa em torno de dois terços do total dessa renda nacional e que a renda do capital remunera em parte a própria herança. Analisaremos o caso francês, que é de longe o mais bem conhecido no longo prazo. Depois veremos que essa evolução será encontrada, em certa medida, em outros países europeus. E, por fim, examinaremos o que for possível em escala mundial. O gráfico 11-1 ilustra a evolução do fluxo de herança na França entre 1822 e 2010. Dois fatos se destacam com clareza. Em primeiro lugar, o fluxo de herança representa, a cada ano, o equivalente a 20-25% da renda nacional no século XIX, com uma ligeira tendência de alta no fim do século. Veremos que se trata de um nível extremamente elevado para o fluxo anual e que isso corresponde a uma situação em que a quase totalidade do estoque de riqueza provém da herança. Se a herança é um tema onipresente nos romances do século XIX, não é apenas graças à imaginação dos escritores, e em particular de Balzac, ele mesmo crivado de dívidas e compelido a escrever sem parar para saudá-las. É antes de tudo porque a herança ocupa, de fato, um lugar central e estruturante na sociedade do século XIX, como fluxo econômico e como força social. Sua importância não esmorece no curso dos anos, ao contrário, em 1900, 1910, na bela época, o fluxo de herança pesa ainda mais do que nos anos 1820, época de Valtrin, de Rastignac e da pensão Valker, perto de 25% da renda nacional, contra pouco mais de 20%. Observamos em seguida um desmoronamento espetacular do fluxo de herança entre os anos 1910 e 1950, seguido por uma retomada regular desde os anos 1950 até os anos 2000-2010, com certa aceleração a partir dos anos 1980. A magnitude das variações ao longo do século que passou, de baixa e depois de alta, é enorme. O fluxo anual de heranças e doações era relativamente estável, a princípio, e em comparação com os choques que se seguiram até a Primeira Guerra Mundial, antes de ser subitamente dividido por mais ou menos 5 ou 6 entre os anos 1910 e 1950, quando o fluxo de herança foi de somente 4, 5% da renda nacional, e depois ser multiplicado por cerca de 3 ou 4 entre os anos 1952 e 2000, 2010, quando o fluxo se aproximou de 15% da renda nacional. O fluxo anual de heranças representava 20, 25% da renda nacional durante o século 19 e até 1914, antes de cair para menos de 5% nos anos 1950 e de voltar a subir para 15% em 2010. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. As evoluções indicadas no gráfico 11 correspondem a transformações profundas da realidade e também das percepções da herança e, em grande medida, da estrutura da desigualdade. Como veremos, a compressão do fluxo de herança logo após os choques dos anos 1914-1945 foi quase duas vezes maior do que a queda do total das riquezas privadas. Não se pode, portanto, resumir o desmoronamento das heranças a um desmoronamento patrimonial, mesmo que as duas evoluções claramente tenham uma ligação estreita. Por sinal, a ideia do fim da herança marcou as representações coletivas de maneira ainda mais intensa do que a ideia do fim do capital. Nos anos 1950-1960, as heranças e doações somavam apenas o equivalente a alguns pontos de renda nacional por ano, de modo que podemos imaginar legitimamente que a herança quase desapareceu e que o capital, em geral menos importante do que no passado, a partir de então era uma substância a ser acumulada por conta própria, por meio da poupança e do esforço. Várias gerações cresceram com essa realidade, por vezes, é verdade, uma percepção um tanto idealizada, em especial a geração do Baby Boom, aqueles nascidos nos anos 1940-1950 e ainda bastante presentes neste início de século XXI, e naturalmente às vezes elas imaginam que se trata de uma nova normalidade. Por outro lado, as gerações mais jovens, em particular aquelas nascidas nos anos 1970-1980, já conhecem, em certa medida, a nova importância que a herança vai desempenhar em suas vidas e na de seus parentes e amigos. Por exemplo, a presença ou não de doações significativas determina em grande parte quem vai se tornar proprietário, com qual idade, com que cônjuge, onde e em que proporção, ou no mínimo de modo mais determinante do que acontecia com a geração de seus pais. Suas vidas, suas carreiras, suas escolhas familiares e pessoais são muito mais influenciadas pela herança ou pela ausência dela, do que a dos baby boomers. Entretanto, esse movimento de retorno da herança se encontra incompleto e ainda em curso, o nível do fluxo de herança em 2000-2010 se situa mais ou menos no meio entre o ponto baixo dos anos 1950 e o ápice dos anos 1900-1910, e até hoje transformou muito menos profundamente as percepções do que o movimento anterior, que continua em grande medida dominando as representações. Isso tudo, porém, poderá mudar por completo em algumas décadas. Fluxo fiscal e fluxo econômico. Vários pontos devem ser esclarecidos em relação às evoluções apresentadas no gráfico 11-1. Em primeiro lugar, é essencial incluir as doações, as transmissões de patrimônio feitas por uma pessoa viva, às vezes alguns anos antes do óbito, às vezes logo antes, no fluxo de herança, pois essa forma de transmissão desempenhou um papel muito significativo na França ao longo dos dois últimos séculos, assim como, aliás, em todas as sociedades. A importância exata das doações perante as heranças variou muito de acordo com a época e, se não as incluíssemos nas análises, correríamos o risco de gerar grandes vieses nas avaliações e nas comparações espaciais e temporais. Para nossa sorte, as doações são relativamente bem registradas na França, apesar de um pouco subestimadas, o que não é o caso nos outros países. Em segundo lugar, e acima de tudo, a riqueza das fontes históricas francesas nos permite calcular o fluxo de herança de duas maneiras diferentes, a partir de dados e métodos totalmente independentes uns dos outros. Isso nos conduza a constatação da grande coerência entre as duas evoluções representadas no gráfico 11-1-1, que escolhemos chamar de fluxo fiscal e fluxo econômico, o que é tranquilizador e demonstra a robustez dos fatos históricos atualizados dessa maneira. Também vai nos permitir uma melhor decomposição e análise das diferentes forças em jogo por trás dessas evoluções. 3- De maneira geral, podemos proceder de dois modos para estimar a anuidade sucessorial de um país. Podemos ter diretamente como ponto de partida o fluxo observado das heranças e doações, por exemplo, a partir dos dados fiscais. Será o que chamaremos aqui de fluxo fiscal, ou, então, o estoque de capital privado, e a partir daí calcular o fluxo teórico da transmissão patrimonial que se deu ao longo de um ano, o que chamaremos aqui de fluxo econômico. Cada método tem suas vantagens e inconveniências. O primeiro é mais direto, mas os dados fiscais são, em muitos países, incompletos demais para que ele seja de todo satisfatório. Na França, como notamos no capítulo anterior, o sistema de registro das heranças e doações é excepcionalmente precoce. Ele existe desde a Revolução Francesa, e extenso, em princípio, considera todas as transmissões, incluindo a maior parte daquelas que são pouco ou nada taxadas, com algumas exceções, de forma que esse método fiscal é praticável. No entanto, é necessário corrigir os dados fiscais para levar em conta algumas pequenas transmissões que escapam à obrigação de declaração, relativamente pouco importantes, sobretudo adicionando uma estimativa das transmissões sob forma de ativos isentos de direitos de herança, como contratos de seguro de vida, que se desenvolveram muito desde os anos 1970, 1980, e representam hoje quase um sexto do total da riqueza privada na França. O segundo método, aquele do fluxo econômico, tem a vantagem de se basear em dados não fiscais e oferecer, por conseguinte, uma visão mais completa das transmissões de riqueza e, sobretudo, independente das vicissitudes do sistema tributário e das estratégias de evasão fiscal nos diferentes países. O ideal é poder aplicar os dois métodos para o mesmo país. Podemos, aliás, interpretar a diferença entre as duas evoluções indicadas no gráfico 11.1. Veremos que o fluxo econômico é sempre um pouco mais alto do que o fluxo fiscal, como uma estimativa para fraude fiscal ou as falhas no sistema de registro das transmissões. Essa discrepância também pode se dever a outros fatores, em particular as inúmeras imperfeições dos dados disponíveis e do método utilizado. Para certos subperíodos, ela é bastante significativa. As evoluções globais observadas no longo prazo, que nos interessam em primeiro lugar nesta pesquisa, são, porém, perfeitamente coerentes com os dois métodos. As três forças, a ilusão do fim da herança, a principal vantagem da abordagem por fluxo econômico é que ela nos obriga a ter uma perspectiva global das três forças que competem em todos os países para a determinação do fluxo de herança e para a sua evolução histórica. De maneira geral, o fluxo econômico anual das heranças e das doações, expresso em proporção da renda nacional, BI, é igual ao produto de três forças. BI igual MI M beta, em que beta é a relação capital barra renda, ou, mais precisamente, a razão entre o total da riqueza privada, que só pode ser transmitida por herança, ao contrário dos ativos públicos, e a renda nacional, M a taxa de mortalidade e M média a relação entre a riqueza média no óbito e a riqueza média dos vivos. Essa decomposição é uma identidade puramente contábil, por definição ela é sempre verdadeira em todos os lugares e em qualquer momento. É assim que estimamos o fluxo econômico representado no gráfico 11.1. Ela constitui uma tautologia, mas se trata, creio eu, de uma tautologia útil, na medida em que permite esclarecer o estudo de uma questão que, mesmo sem ser de uma complexidade lógica assustadora, suscitou muita confusão no passado. Examinemos as três forças uma a uma. A primeira é a relação capital barra renda beta. Essa força exprime uma evidência. Para que o fluxo de riqueza herdada numa sociedade seja alto, é preciso ainda que o estoque total de riqueza privada suscetível à transmissão seja significativo. A segunda força, a da taxa de mortalidade M, descreve um mecanismo também evidente. Se as condições forem mantidas, quanto maior for a taxa de mortalidade, mais alto será o fluxo de herança. Numa sociedade onde todos fossem eternos e a taxa de mortalidade M fosse nula, a herança desapareceria. O fluxo de herança B e seria nulo, qualquer que fosse o tamanho do capital privado beta. A terceira força, a da relação entre a riqueza média no momento de óbito e a riqueza média dos vivos, é também transparente. Quatro, suponhamos que o patrimônio médio de pessoas na idade de falecer seja o mesmo que o do conjunto da população. Nesse caso, mi igual 1, e o fluxo de herança B e será igual ao produto da taxa de mortalidade M e da relação capital barra renda beta. Por exemplo, se a relação capital barra renda beta é igual a 600%, o estoque de riqueza privada representa 6 anos de renda nacional, e a taxa de mortalidade da população adulta é de 2% ao ano, 5. então o fluxo de herança anual será automaticamente igual a 12% da renda nacional. Se o patrimônio dos falecidos for em média duas vezes mais alto que o dos vivos, ou seja, se mi igual 2, o fluxo anual de herança será automaticamente igual a 24% da renda nacional, sempre para beta igual 6 e mi igual 2%, mais ou menos o nível observado no século XIX e no início do século XX. Podemos ver que a relação mi depende do perfil por idade do patrimônio. Quanto mais o patrimônio médio tende a aumentar com a idade, mais alta será a relação mi e mais significativo será o fluxo de herança. Por outro lado, numa sociedade em que o patrimônio tivesse por função principal financiar os anos de aposentadoria e as pessoas escolhessem consumir ao longo da aposentadoria o capital acumulado em sua vida ativa, por exemplo, por meio das rendas anuais ou anuidades pagas por seus fundos de pensão ou por seu capital de aposentadoria e se estendendo até o falecimento, seguindo assim a teoria pura da riqueza do ciclo de vida Life Cycle V-Alt, desenvolvida nos anos 1950-1960 pelo economista ítalo-americano Franco Modigliani. Por definição a relação mi seria nula, uma vez que cada um se organizaria para morrer sem capital ou ao menos com um capital bem reduzido. No caso extremo, de mi igual zero, então, por definição a herança desapareceria por completo, quaisquer que fossem os valores de beta e m. De um ponto de vista lógico, podemos muito bem imaginar um contexto em que o capital privado tem a magnitude considerável, beta muito elevado, mas o patrimônio se apresente essencialmente na forma de fundos de pensão ou formas de riqueza equivalentes, estendendo, se até o falecimento, anuites e de vealte em inglês, rechece viajere em francês ou, em português, riqueza vitalícia, de modo que o fluxo de herança seja rigorosamente nulo ou no mínimo muito baixo. A teoria de Modigliani oferece uma visão tranquilizadora e unidimensional da desigualdade social, segundo a qual as desigualdades do capital são simples deslocamento das desigualdades do trabalho no tempo. Os executivos acumulam mais reservas para a aposentadoria do que os operários, mas de qualquer forma todos eles consumirão seu capital atual até a morte. Essa teoria fez grande sucesso durante os 30 gloriosos, época em que a sociologia funcionalista americana, sobretudo a de Talcott Parsons, queria, ela também, descrever o mundo de classes médias e de executivos em que a herança teria quase desaparecido, seis e ainda hoje muito popular entre os Baby Bombers. Essa decomposição do fluxo de herança em três forças, B e igual M e M e Beta, é importante para pensar a herança e sua evolução em termos históricos, pois cada uma dessas forças expressam um conjunto significativo de crenças e raciocínios, perfeitamente plausíveis a priori, em nome dos quais muitas vezes imaginamos, sobretudo nas décadas otimistas pós Segunda Guerra Mundial, que o fim da herança, ou ao menos uma diminuição gradual e progressiva de sua importância, era de alguma forma o fim lógico e natural da história. Todavia, veremos não somente que esse desaparecimento gradual nada tem de inevitável, como ilustra com muita clareza a evolução francesa, mas que a curva inobservada no caso da França é, na realidade, a consequência combinada de três curvas e o que se relacionam a cada uma dessas três forças. Além disso, ó, fato de as forças terem conjugado ao mesmo tempo seus efeitos, em parte por razões acidentais, explica a magnitude considerável da evolução global, e em particular o nível excepcionalmente baixo atingido pelo fluxo de herança nos anos 1950-1960, a tal ponto que nos levou a acreditar num quase desaparecimento da herança. Já estudamos de maneira detalhada, na segunda parte, a curva inuda escrita pela relação capital barra renda beta global. A crença otimista associada a essa primeira força é muito clara e em princípio bastante plausível. A herança tende a perder sua importância ao longo da história simplesmente porque os patrimônios, ou, sendo mais preciso, os patrimônios não humanos, aqueles que podemos possuir, negociar no mercado e transmitir de forma plena e total, por meio do direito de propriedade, perdem sua importância. Essa hipótese otimista é razoável de um ponto de vista lógico e impregna toda a teoria moderna do capital humano, como os trabalhos de Gary Becker, ainda que nem sempre seja formulada explicitamente. Sete Contudo, como já vimos, as coisas não se desenrolaram dessa maneira, ao menos não com a magnitude que podemos imaginar. O capital fundiário tornou-se imobiliário, industrial, financeiro, mas não perdeu de fato nada de sua importância global, como atesta o fato de que a relação capital barra renda parece estar no caminho de recuperar, neste início de século XXI, o nível recorde que possuía na bela época e nos séculos anteriores. Por razões que, em parte, podemos classificar como tecnológicas, o capital desempenha ainda hoje um papel central no processo produtivo e, portanto, na vida social. ainda temos necessidade de, antes de produzir, adiantar fundos para pagar os escritórios ou equipamentos, para financiar os investimentos materiais e imateriais de toda a natureza e, é claro, para se instalar. É claro que as qualificações e as competências humanas progrediram muito na história, mas o capital não humano também progrediu em proporções equivalentes. Assim, por esses aspectos, não existem razões óbvias, a priori, para que ocorra um desaparecimento progressivo da herança. A mortalidade no longo prazo. A segunda força que poderia explicar o fim natural da herança é o aumento da expectativa de vida, por meio de uma queda da taxa de mortalidade M e um adiamento da herança, ela é recebida tão tarde que já não conta mais. De fato, a redução da taxa de mortalidade é uma evidência no longo prazo. Como proporção da população, morre-se com menos frequência numa sociedade cuja expectativa de vida é de 80 anos do que numa em que ela seja de 60 anos. E, se as condições forem mantidas, em particular para a beta e mi, uma sociedade onde se morre menos, em proporção à população, é também uma sociedade em que a massa de heranças é mais reduzida em proporção à renda nacional. Na França, assim como em todos os outros países, constata-se que a taxa de mortalidade caiu inesoravelmente ao longo da história. ela era de cerca de 2,2% ao ano na população adulta no século XIX e até 1900, antes de sofrer um declínio regular ao longo de todo o século XX, 8 para por fim se situar em turno de 1,1,1,2% em 2000, 2010. Ou seja, uma redução quase pela metade no período de um século, ver o gráfico 11,2. A taxa de mortalidade caiu na França durante o século XX, aumento da expectativa de vida e deverá subir ligeiramente no século XXI, efeito do baby boom. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Entretanto, seria um grande erro de raciocínio imaginar que essa força conduziria implacavelmente a um desaparecimento progressivo da herança. Em primeiro lugar, a taxa de mortalidade voltou a subir na França nos anos 2000, 2010, e de acordo com previsões demográficas oficiais essa alta deverá permanecer até os anos 2040, 2050, quando a mortalidade adulta deverá se estabilizar em turno de 1,4, 1,5%. A explicação para isso é a chegada à idade de falecimento dos baby boomers, mais numerosos do que as gerações anteriores, porém mais ou menos de mesmo tamanho que as seguintes. Nove em outras palavras, o baby boom e o aumento estrutural do tamanho das gerações que esse fenômeno desencadeou na França conduziram a uma intensa redução da taxa de mortalidade no país, simplesmente pela renovação e pelo crescimento da população. A demografia francesa tem isto de bom, é extremamente simples e permite ilustrar com clareza os principais efeitos de suas mudanças. No século X, a população permaneceu quase estacionária e a expectativa de vida era de cerca de 60 anos, ou seja, uma duração de vida adulta pouco superior a 40 anos. As taxas de mortalidade eram, assim, próximas de 1,40, nesse caso cerca de 2,2%. Já no século 21, a população, de acordo com várias previsões oficiais, deverá novamente se estabilizar, com uma expectativa de vida próxima a 80 anos, ou seja, uma duração de vida adulta da ordem de 60 anos e uma taxa de mortalidade em regime estacionário de 1,65, ou em torno de 1,4, ou 1,5%, levando em conta o leve crescimento demográfico. No longo prazo, num país desenvolvido e demograficamente quase estagnado como a França, e onde o crescimento da população se deve sobretudo ao envelhecimento, a queda da taxa de mortalidade adulta gira em torno de um terço. Esse feito de aumento da taxa de mortalidade entre os anos 2000, 2010 e 2040, 2050, causado pela chegada da idade de falecimento das gerações um tanto numerosas do baby boom, é sem dúvida puramente mecânico, porém de grande importância. Ele explica, em parte, por que o fluxo de herança se estabeleceu num nível mais ou menos baixo ao longo da segunda metade do século XX e por que o aumento será tão maior nas próximas décadas. Desse ponto de vista, a França não é o país onde esse feito será mais intenso. Nos países europeus em que a população começou a declinar significativamente ou não está longe disso, com uma redução nítida do tamanho das gerações, em particular a Alemanha, a Itália e a Espanha, bem como, é claro, no Japão, esse mesmo fenômeno levará, na primeira metade do século XXI, a uma alta da taxa de mortalidade adulta muito mais forte do que na França e fará com que o volume de transmissão patrimonial cresça automaticamente. O envelhecimento da população adia os óbitos, mas não os elimina. só um aumento forte e contínuo do tamanho das gerações permitirá reduzir estrutural e permanentemente a taxa de mortalidade e o peso da herança. Todavia, enquanto o envelhecimento for acompanhado por uma estabilização do tamanho das gerações, como no caso da França, ou, pior ainda, por um decréscimo no tamanho das gerações, como ocorre em vários países ricos, todos os elementos apontarão para um fluxo de herança muito elevado. No caso extremo de um país que tivesse o tamanho das faixas etárias dividido por dois a cada geração, pois cada casal decidiria ter um único filho a taxa de mortalidade e, assim, o fluxo de herança poderia subir a níveis inéditos. Por outro lado, num país onde o tamanho das faixas etárias dobrasse a cada geração, como pode ser visto em várias partes do mundo no século XX e até hoje ainda acontece, principalmente na África, a taxa de mortalidade cairia para níveis muito baixos e a herança contaria pouco se todas as variáveis fossem controladas. A riqueza envelhece com a população, o efeito Miemi. Esqueçamos os efeitos relacionados às variações no tamanho das gerações, importantes, mas em princípio transitórios, exceto se quisermos imaginar, no longuíssimo prazo, uma população mundial infinitamente grande ou pequena. Agora, adotaremos uma perspectiva de longuíssimo prazo na qual o número de pessoas por geração será hipoteticamente estabilizado. De que forma o aumento da expectativa de vida afeta de fato a importância da herança numa sociedade como essa? De certo, o prolongamento da duração da vida reduz a taxa de mortalidade. Na França, onde se morrerá em média entre os 80 e 85 anos no século XXI, a mortalidade adulta se estabilizará em menos de 1,5% ao ano, contra 2,2% no século XIX, quando se morria com pouco mais de 60 anos. Esse aumento da idade média de falecimento conduziu automaticamente a uma alta semelhante da idade média no momento da herança. No século XIX, recebia-se a herança em média aos 30 anos de idade. No século XXI, isso acontecerá com mais frequência em torno dos 50 anos. Como indica o gráfico XI, 3, a diferença entre as idades médias no momento de óbito e no momento da herança permaneceu em torno dos 30 anos, pela simples razão de que a idade média do nascimento dos filhos, o que costumamos chamar de duração da geração, se estabeleceu de maneira relativamente estável em torno de 30 anos no longo prazo. Perceberemos, contudo, uma leve alta neste início de século XXI. A idade média de óbito passou de pouco menos de 60 anos para quase 80 anos ao longo do século XX, e a idade média dos herdeiros passou de 30 para 50 anos. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. O fluxo de heranças e doações representa, a cada ano, 2,5% da riqueza privada total no período 2000-2010. Já a taxa de mortalidade é de 1,2%. Fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse o gráfico no site. Mas, se as pessoas estão morrendo e recebendo a herança mais tarde, isso significa que ela esteja perdendo importância. Não necessariamente, pois o aumento da importância das doações compensou em parte esse efeito, como veremos mais adiante, e também porque herdamos mais tarde montantes maiores, uma vez que os patrimônios também tendem a envelhecer numa sociedade cada vez mais idosa. Em outras palavras, a tendência de baixa da taxa de mortalidade, inevitável no longuíssimo prazo, pode ser compensada por uma alta também estrutural da riqueza relativa das pessoas idosas, de modo que o produto dos termos MIEM permaneça imutável, ou ao menos diminua muito menos do que poderíamos imaginar. É precisamente o que aconteceu na França. A relação entre o patrimônio médio no óbito e o patrimônio médio dos vivos aumentou bastante desde os anos 1950-1960, e esse envelhecimento gradual da fortuna explica uma grande parte do movimento de retorno da herança observado nas últimas décadas. Na prática, constatamos que o produto MIEM, que mede por definição a taxa anual de transmissão do patrimônio, ou seja, o fluxo de herança expresso em porcentagem da riqueza privada total, começou a crescer bastante ao longo das últimas décadas, apesar da baixa continua da taxa de mortalidade, como mostra com clareza o gráfico 11.4. A taxa anual de transmissão do patrimônio, que os economistas do século XIX e do início do século XX chamavam de taxa de devolução sucessória, era relativamente estável dos anos 1820 aos anos 1910, por volta de 3,3,3,5%, o que corresponde a mais ou menos 1,30. Costumava-se dizer também nessa época que um patrimônio se transmite, em média, uma vez a cada 30 anos, isto é, uma vez a cada geração. Era uma visão simplificada, estântica demais, porém em parte justificada pela realidade do momento. Desa taxa anual de transmissão sofreu uma forte queda ao longo do período 1910, 1950, situando-se em pouco mais de 2% na década de 1950, antes de subir continuamente depois disso para por fim ultrapassar 2,5% em 2000, 2010. Em suma, sem dúvida herda-se cada vez mais tarde numa sociedade que envelhece, mas, como a riqueza também envelhece, o efeito tende a ser compensado. Nesse sentido, uma sociedade em que se morre cada vez mais velho é muito diferente de uma sociedade em que não se morre mais, onde a herança de fato desapareceria. O prolongamento da duração da vida desloca os acontecimentos da vida para um pouco mais tarde, estudamos por mais tempo, começamos a trabalhar mais tarde, e o mesmo vale para a herança, a aposentadoria e a idade de óbito, mas não modifica necessariamente a importância relativa da herança e da renda do trabalho, ou faz muito menos do que esperamos. O fato de receber a herança mais tardiamente pode obrigar mais pessoas do que antes a escolherem uma profissão. Contudo, isso é compensado pelos maiores montantes herdados, tão os superiores que podem tomar a forma de doações antecipadas. Em todo caso, é mais uma diferença de grau do que a ruptura civilizacional que muitos imaginam. Riqueza dos mortos, riqueza dos vivos. É interessante examinar com mais rigor a evolução histórica da relação entre a riqueza média dos falecidos e dos vivos, que representamos no gráfico 11-5. Percebemos, em primeiro lugar, que ao longo dos dois últimos séculos, dos anos 1820 aos anos 2010, os falecidos foram sempre, em média, mais ricos do que os vivos na França. A relação MIS sempre foi superior a 100%, e em geral muito superior a 100%, à exceção do período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940-1950, quando a relação não reintegrava as doações feitas antes do óbito e era ligeiramente inferior a 100%. Lembremos que, de acordo com a teoria do ciclo de vida, muito prezada por Modigliani, a riqueza deveria ser acumulada sobretudo para a aposentadoria, em especial nas sociedades em processo de envelhecimento, de modo que as pessoas idosas deveriam consumir a maior parte de suas reservas na velhice e morrer com pouco ou quase nenhum patrimônio. É o famoso Triângulo de Modigliani, ensinado a todo estudante de economia, segundo o qual o patrimônio aumenta, a princípio, com a idade, à medida que cada um faz economias durante a vida ativa, prevendo sua aposentadoria, e depois esse patrimônio decresce. A relação MIS deveria então ser sistematicamente igual a 0%, ou ao menos muito baixa, e sempre inferior a 100%. O mínimo que podemos dizer é que essa teoria do capital e de sua evolução nas sociedades avançadas, bem plausível a priori, quanto mais a sociedade envelhece, mais se acumula para os dias de velhice e mais se morre com um patrimônio pequeno, não permite explicar de maneira satisfatória os fatos observados. Sem dúvida, a poupança feita para a aposentadoria representa apenas uma das razões, e não a mais importante, para alguém acumular patrimônio. A transmissão e perpetuação familiar do capital sempre desempenhou um papel central. Na prática, as diferentes formas de riqueza vitalícia, anuites e de vealte, não transmissível aos descendentes, representam no total menos de 5% da riqueza privada na França. Essa parcela sobe para 15%, 20% nos países anglo-saxões, onde os fundos de pensão são mais desenvolvidos, o que não pode ser desprezado, mas é insuficiente para modificar radicalmente a função sucessória do patrimônio, tanto que ninguém diz que a riqueza de ciclo de vida pode substituir a riqueza de transmissão. Pode apenas se juntar a ela. Voltaremos a este tema mais à frente. 11 Com certeza é muito difícil dizer como a estrutura da acumulação da riqueza no século XX evoluiria sem os sistemas públicos de aposentadoria por repartição, que permitiram garantir um padrão de vida satisfatório à maioria dos aposentados, de maneira muito mais confiável e igualitária do que a poupança financeira poderia fazer, pois esta havia afundado após as guerras. Na ausência desses sistemas públicos, é possível que um nível global de acumulação patrimonial, medido pela relação capital barra renda, fosse, neste início de século XXI, ainda mais alto. 12 De toda forma, a relação capital barra renda se encontra hoje mais ou menos no mesmo nível em que estava na bela época, quando a necessidade de acumulação para a aposentadoria era muito mais limitada, considerando a expectativa de vida, e a riqueza vitalícia representa uma parte um pouco maior da riqueza total em relação ao século passado. Em 2000, 2010, o patrimônio médio no momento de óbito era 20% mais alto do que aquele entre os vivos se fossem omitidas as doações feitas antes do óbito, porém mais de duas vezes mais alto caso as doações fossem reintegradas. fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital Acesse o gráfico no site Perceberemos também a importância que as doações tiveram ao longo dos dois últimos séculos e seu salto espetacular nas últimas décadas. O valor total das doações representou, a cada ano, cerca de 30, 40% do valor das heranças dos anos 1820 aos anos 1860, muitas vezes sob a forma de dotes, ou seja, uma doação feita ao esposo no momento do casamento, muitas vezes com restrições de uso do bem fixadas pelo contrato de casamento. Depois, o valor das doações diminuiu 80% do valor das heranças dos anos 1870 até 1960, antes de sofrer um aumento forte e continua até atingir 40% nos anos 1980, 60% nos anos 1990 e passar de 80% nos anos 2000, 2010. Neste início de século XXI, o capital transmitido por doações é quase tão importante quanto as heranças propriamente ditas. As doações respondem por mais ou menos a metade do nível atingido pelo fluxo de herança atual e portanto levá-las em consideração é essencial. Se nos esquecêssemos de considerar as doações feitas antes do óbito, veríamos que o patrimônio médio na idade do óbito em 2000, 2010, seria apenas pouco mais de 20% maior do que o patrimônio dos vivos. No entanto, isso só ocorre porque os falecidos já transmitiram cerca de metade de seus ativos. Se reintegrássemos no patrimônio dos defuntos as doações feitas antes do óbito, notaríamos que a relação mi é na realidade superior a 220%. O patrimônio corrigido dos falecidos é mais de duas vezes mais alto que o dos vivos. Trata-se, na verdade, de uma nova era de ouro das doações, muito maior do que a do século XIX. É interessante constatar que as doações, tanto hoje como no século XIX, são em sua imensa maioria em benefício dos filhos, muitas vezes tratando-se de um investimento imobiliário, e costumam ser feitas em média cerca de 10 anos antes da morte do doador. Esse intervalo é também relativamente estável em todas as épocas. A importância crescente das doações desde os anos 1970, 1980, permite reduzir um pouco a idade média dos recebedores. Nos anos 2000, 2010, a idade média no momento da herança se aproximava de 45 a 50 anos, mas a idade média no momento da doação era da ordem de 35 a 40 anos, de modo que a diferença em relação ao século XIX e ao início do século XX é menos significativa, de acordo com o gráfico 11, 3. 13 A explicação mais convincente para esse salto gradual e progressivo das doações, que começou nos anos 1970, 1980, muito antes das medidas de incentivo fiscal criadas nos anos 1990, 2000, é que os pais detentores de patrimônios aos poucos tomaram consciência de que, com o aumento da expectativa de vida, seria justificável permitir a seus filhos ter acesso ao patrimônio por volta dos 35 ou 40 anos, e não aos 45 ou 50 anos ou até mais tarde que isso. em todo caso, sejam quais forem as explicações, o fato é que essa nova era de ouro das doações, que encontraremos em outros países europeus, em especial na Alemanha, é um ingrediente essencial do atual retorno da herança. Quinquagenários e octogenários, idade e fortuna na bela época, para melhor compreender a dinâmica de acumulação da riqueza e os dados detalhados que exploramos ao calcular os coeficientes mi, é recomendável examinar a evolução do perfil do patrimônio médio em função da idade. Na tabela 11-1, indicamos os perfis para alguns anos entre 1822 e 2010. 14. O fato mais impressionante é, sem dúvida, o envelhecimento da fortuna ao longo de todo o século XIX, à medida que a riqueza se tornava mais concentrada. em 1820, as pessoas idosas eram, em média, um pouco mais ricas do que os quinquagenários, escolhidos como grupo de referência. Em média, os sexagenários eram 34% mais ricos, e os octogenários eram 53% mais ricos. Mas, essa diferença não parou de crescer. Em 1900, 1910, o patrimônio médio detido pelos sexagenários e septuagenários era da ordem de 60%, 80% maior do que o dos quinquagenários, e os octogenários eram 2,5 vezes mais ricos. E isso porque, estamos tratando da média para a França como um todo. Se nos restringirmos a Paris, onde se concentravam as maiores riquezas, a situação se revela ainda mais extrema. As vésperas da Primeira Guerra Mundial, as fortunas parisienses envelheciam cada vez mais, e os septuagenários e octogenários eram em média 3 ou até mais de 4 vezes mais ricos do que os quinquagenários. 15 É claro que a maioria dos idosos morria sem patrimônio algum, e a ausência de um sistema de aposentadoria tendia a agravar a pobreza da terceira idade. Contudo, entre a minoria que possuía bens, o envelhecimento da fortuna era impressionante, logo nos lembramos da velha senhora de Aristogatas. Sem dúvida, esse enriquecimento espetacular dos octogenários não se explica por suas rendas do trabalho ou por suas atividades empreendedoras. Não é possível imaginá-los criando startups todas as manhãs. Em 1820, o patrimônio médio das pessoas com idade entre 60 e 69 anos era 34% mais alto que o das pessoas entre 50 e 59 anos, e o dos indivíduos com mais de 80 anos era 53% mais alto do que o das pessoas entre 50 e 59 anos. Fontes. www.intrinseca.com.br barra ou capital. Acesse a tabela no site. O enriquecimento dos idosos é um fato espantoso, porque explica o alto nível da relação entre a riqueza média no órbito e a riqueza média dos vivos na bela época, e, assim, o alto fluxo de herança esclarece de maneira bastante precisa o processo econômico da época. Os dados individuais de que dispomos são extremamente claros neste ponto. O fortíssimo crescimento da riqueza dos idosos observado no fim do século XIX e início do século XX é a consequência automática da desigualdade RG e da lógica cumulativa e multiplicativa que ela desencadeia. Em termos concretos, as pessoas idosas que detêm os maiores patrimônios muitas vezes dispõem de rendas anuais decorrentes de seu capital bem superiores à renda necessária para financiar seu padrão de vida. suponhamos, por exemplo, que essas pessoas obtenham um rendimento de 5%, consumam 2 quintos disso e reinvistam os 3 quintos restantes. O patrimônio, então, progredirá a 3% ao ano e elas serão, aos 85 anos, mais de duas vezes mais ricas do que eram aos 60 anos. Trata-se de um mecanismo simples, mas extremamente potente, que explica os fatos observados, com a diferença apenas de que as maiores fortunas muitas vezes podem se repoupar a uma taxa bem mais alta do que 3 quintos do rendimento obtido, o que acentua o processo de aumento da riqueza nas idades mais avançadas e o crescimento geral da renda média e da riqueza média não é nulo, ele é da ordem de 1% ao ano, o que controla ligeiramente o processo. O estudo da dinâmica da acumulação e da concentração de riqueza em curso na França nos anos 1870 1914 sobretudo em Paris oferece muitas lições para o mundo de hoje e para o futuro além de os dados disponíveis serem excepcionalmente detalhados e confiáveis nos permitindo atualizar essa dinâmica de maneira clara esse período é, de fato emblemático para a primeira globalização comercial e financeira ele é caracterizado por mercados de capitais modernos e diversificados e por carteiras complexas compostas por vários tipos de alocações francesas e estrangeiras a renda variável e a renda fixa públicas e privadas o crescimento econômico não é de mais que um 1,5% ao ano no entanto como pudemos constatar esse ritmo é na verdade bastante substancial visto sob uma perspectiva geracional ou sob uma perspectiva histórica de longuíssimo prazo não se trata mais de uma sociedade fundiária e estática existem nessa época diversas inovações técnicas e industriais o carro a eletricidade o cinema e assim por diante várias de origem francesa entre 1870 e 1914 as fortunas francesas ou paricienses observadas nas idades de 50 ou 60 anos não eram herdadas ao contrário vemos um número considerável de patrimônios industriais e financeiros que tiveram sua origem principal em atividades de empreendedorismo no entanto a dinâmica dominante que por fim explica a maior parte da concentração patrimonial deriva automaticamente da desigualdade RG seja a fortuna aos 50 e 60 anos advinda de uma herança ou de uma vida mais ativa o fato é que além de um determinado linear o capital tende a se reproduzir sozinho e se acumular exponencialmente na lógica RG o empreendedor tende sempre a se transformar em rentista seja um pouco mais tarde na vida esse problema torna-se essencial à medida que a vida se prolonga se alguém teve boas ideias aos 30 ou 40 anos isso não significa que ainda as tenha aos 70 ou 80 e não obstante o patrimônio continua a se reproduzir por conta própria seja na geração seguinte qualquer que tenha sido a inventividade industrial e o dinamismo empreendedor das elites econômicas francesas do século XIX e da Belle Époque o fato principal é que seus esforços e suas ações não fizeram mais do que reforçar e eternizar uma sociedade de rentistas em grande parte sem ter conhecimento disso apenas pela força da lógica RG o rejuvenescimento da riqueza pelas guerras essa mecânica autossustentável desmoronou logo após os choques violentos sofridos pelo capital por suas rendas e seus detentores ao longo dos anos 1914 1945 as guerras levaram de fato um forte rejuvenescimento dos patrimônios isso fica muito nítido ao observarmos o gráfico 11 5 pela primeira vez na história e a única até hoje o patrimônio médio no óbito foi nos anos 1940 1950 inferior ao dos vivos o cenário fica ainda mais claro se examinarmos os perfis detalhados por faixa etária ver a tabela 11 1 em 1912 as vésperas da guerra os octogenários eram mais de 2,5 vezes mais ricos do que os quinquagenários já em 1931 essa diferença não passava de 40% e em 1947 foram os quinquagenários que se tornaram os mais abastados numa sociedade em que o total de patrimônios caiu a um nível muito baixo os quinquagenários ficaram 50% mais ricos do que os octogenários numa afronta suprema os octogenários foram ultrapassados até mesmo pelos quadragenários em 1947 eis um período em que todas as certezas foram postas em cheque após a segunda guerra mundial o perfil da riqueza em função da idade de repente se tornou uma curva em forma de sino primeiro crescendo depois decrescendo em função da idade com o grupo entre 50 e 59 anos no topo ou seja uma forma aproximada do triângulo de Modigliani com a diferença importante de que a curva não caia zero para as idades mais elevadas já ao longo de todo o século 19 e até a primeira guerra mundial a curva crescia de forma sistemática e continua em relação à idade esse espetacular rejuvenescimento da fortuna tem uma explicação bem simples como vimos na segunda parte todos os patrimônios foram abalados por uma série de choques ao longo dos anos 1914 1945 destruições inflação falências expropriações e assim por diante e a relação capital barra renda foi fortemente reduzida poderíamos ainda pensar à primeira vista que esses choques golpearam todos os patrimônios da mesma maneira de forma que o perfil por idade da riqueza tenha permanecido inalterado no entanto as gerações mais jovens que não tinham muito a perder conseguiram se recuperar desses choques com mais facilidade do que as pessoas mais velhas qualquer um que aos 60 anos em 1940 perde todo o seu patrimônio devido a um bombardeio expropriação ou falência tem poucas chances de se refazer é provável que essa pessoa vá morrer entre 1950 1960 aos 70 ou 80 anos com quase nada a transmitir por outro lado uma pessoa que com 30 anos em 1940 perde todos os seus bens sem dúvida pouca coisa tem ainda muito tempo para acumular um patrimônio depois da guerra e é provável que se torne em 1950 1960 um quadragenário mais rico do que um nosso septuagenário a guerra age como um retorno ao zero ou quase isso dos contadores de acumulação de riqueza e conduz automaticamente a um rejuvenescimento das fortunas nesse sentido foram as guerras que no século XX fizeram tábula rasa do passado e deram a ilusão de uma superação estrutural do capitalismo trata-se da principal explicação para o nível excepcionalmente baixo do fluxo de herança nas décadas após a segunda guerra mundial as pessoas que receberam heranças nos anos 1950 1960 não tinham muito a herdar pois não houve tempo para seus pais se refazerem dos choques das décadas anteriores e eles acabaram falecendo com um pequeno patrimônio em particular isso permite compreender porque o colapso da herança é ainda mais forte do que o colapso patrimonial quase duas vezes maior como observamos na segunda parte o total de patrimônios privados foi dividido por mais de três entre os anos 1910 e 1950 o estoque de capital privado passou de quase sete anos da renda nacional para entre dois e dois vírgula cinco anos ver o capítulo três gráfico três seis o fluxo anual de herança foi dividido por quase seis ele passou de 25% da renda nacional às vésperas da primeira guerra mundial para quatro cinco por cento nos anos 1950 ver o gráfico 11 um entretanto o fato essencial é que essa situação não durou muito tempo por definição o capitalismo de reconstrução é apenas uma etapa transitória e não a superação estrutural que às vezes podemos imaginar a partir dos anos 1950 1960 à medida que o capital voltou a se acumular e a relação capital barra renda beta aumentou as fortunas começaram a envelhecer de novo de modo que a relação entre o patrimônio médio em óbito e o dos vivos voltou a subir o retorno do patrimônio caminhou lado a lado com o envelhecimento e preparou assim o retorno ainda mais forte da herança o perfil observado em 1947 não passava de uma lembrança distante em 1960 os sexagenários e septuagenários ultrapassaram ligeiramente os quinquagenários ver a tabela 11 1 e em 1980 foi a vez dos octogenários o perfil tornou-se cada vez mais acentuado nos anos 1990 2000 em 2010 o patrimônio médio dos octogenários superou dos quinquagenários em mais de 30% se reintegrarmos na riqueza das diferentes faixas etárias as doações feitas antes do óbito o que não é o caso da tabela 11 1 o perfil apresentará um crescimento muito mais acentuado em 2000 2010 mais ou menos na mesma proporção que em 1900 1910 com patrimônios médios para as faixas de 70 a 79 anos e 80 anos em diante cerca de duas vezes maiores do que os da faixa de 50 a 59 anos a diferença é que a maioria dos óbitos hoje se dá em idades mais avançadas o que justifica a relação missensivelmente mais elevada ver o gráfico 11 5 como evoluirá o fluxo de herança no século 21 levando em conta a forte progressão do fluxo de herança ao longo das últimas décadas é natural se perguntar se essa alta deve prosseguir representamos no gráfico 11 6 duas evoluções possíveis para o século 21 um cenário de referência com a hipótese de uma taxa de crescimento de 1,7% ao ano para o período 2010 2100 e de um retorno líquido do capital de 3% para o período 2010 2100 e 17 um cenário alternativo com a hipótese de um crescimento reduzido a 1% para o período 2010 2100 e um rendimento líquido do capital de 5% isso corresponde à supressão completa dos impostos sobre o capital e suas rendas inclusive sobre os lucros das empresas ou uma supressão parcial acompanhada por uma alta da participação do capital no cenário de referência as simulações resultantes do modelo teórico utilizado com sucesso para explicar as evoluções do período 1820 2010 sugerem que o fluxo de herança deverá continuar sua progressão até 2030 2040 e depois se estabilizar em torno de 16 17% da renda nacional de acordo com o cenário alternativo o fluxo de herança progredirá de maneira mais significativa até 2060 2070 e em seguida se estabilizará por volta de 24 25% da renda nacional ou seja um nível semelhante ao que observamos nos anos 1870 1910 no primeiro caso o retorno da herança seria apenas parcial no segundo seria completo ao menos no que concerne a massa de heranças e doações mas em Leandos o fluxo de heranças e doações seria mais alto no século 21 e sobretudo bem mais elevado do que na fase excepcionalmente baixa observada na metade do século XX é necessário claro ressaltar a magnitude das incertezas que rondam essas previsões cujo interesse é acima de tudo ilustrativo a evolução do fluxo de herança no século que se inicia depende de vários parâmetros econômicos demográficos e políticos e toda a história do século passado demonstra que esses fatores podem causar importantes reviravoltas em grande parte imprevisíveis podemos imaginar facilmente outros cenários que levem a outras evoluções como uma aceleração espetacular do crescimento demográfico ou econômico o que parece pouco plausível ou uma mudança radical nas políticas públicas em relação ao capital privado ou a herança algo talvez mais realista 18 vamos insistir também no fato de que a evolução do perfil por idade das riquezas depende em primeiro lugar de comportamentos de poupança em outras palavras depende das razões que levam alguns a acumular em riqueza como já vimos diversas vezes elas são extremamente variadas e existem em proporções diferentes para cada indivíduo pode-se poupar para fazer reservas para a aposentadoria ou para uma possível perda de emprego ou de salário poupança de ciclo de vida ou precaução ou então para se constituir ou perpetuar o capital familiar ou por puro apego à riqueza e ao prestígio que ela às vezes confere poupança dinástica ou de acumulação pura em teoria pode-se muito bem imaginar o mundo em que cada um escolheria transformar o conjunto de sua fortuna em renda vitalícia de modo a morrer sem nenhum patrimônio se tal comportamento de repente se tornar predominante no século XXI o fluxo de herança será reduzido a pouca coisa quaisquer que sejam os valores da taxa de crescimento e da taxa de retorno do capital as simulações baseadas no modelo teórico indicam que o nível do fluxo de herança no século XXI dependerá da taxa de crescimento e do rendimento líquido do capital fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital acesse o gráfico no site os dois cenários de evolução apresentados no gráfico 11 6 são os mais plausíveis considerando as informações de que dispomos hoje em particular supusemos a continuação ao longo dos anos 2010 2100 do mesmo tipo de comportamento de poupança observado no passado que podemos caracterizar do seguinte modo afora as grandes variações de comportamento individuais 19 constata-se que as taxas de poupança são em média bem mais elevadas quando a renda ou patrimônio inicial são mais altos 20 mas as variações em função de faixa etária são mais reduzidas em média a primeira vista poupa-se em proporções comparáveis em todas as idades não constatamos o intenso comportamento de despoupança nas idades mais avançadas que é previsto pela teoria do ciclo de vida qualquer que seja a evolução da expectativa de vida isso é explicado sem dúvida pela importância do motivo de transmissão familiar ninguém deseja de fato morrer sem nada mesmo nas sociedades em processo de envelhecimento mas também por uma lógica de acumulação pura assim como pelo sentimento de segurança e não somente prestígio e poder que o patrimônio traz 21 a altíssima concentração da riqueza a parcela do décimo superior é sempre de pelo menos 50 60% da riqueza total considerando cada faixa etária é o elo que falta para explicar todos esses eventos e ela ignora totalmente a teoria de Modigliani esse retorno gradual desde os anos 1950 1960 a uma desigualdade patrimonial do tipo dinástico permite compreender a ausência de despoupança nas idades mais avançadas a maior parte do patrimônio pertence a pessoas que têm meios para financiar seu padrão de vida sem vender seus ativos e assim a conservação da herança num nível elevado e a perpetuação do novo equilíbrio com uma mobilidade sem dúvida positiva porém reduzida a questão principal é que para uma dada estrutura de comportamentos de poupança o processo cumulativo será mais rápido e desigual quanto maior for a taxa de rendimento do capital e menor for a taxa de crescimento o fortíssimo crescimento durante os 30 gloriosos explica a relativa lentidão do crescimento da relação entre a riqueza média no óbito e a dos vivos e assim do fluxo de herança ao longo dos anos 1950 1970 por outro lado a queda do crescimento explica a aceleração do envelhecimento das riquezas e do retorno da herança observado desde os anos 1980 intuitivamente quando o crescimento é forte por exemplo quando os salários aumentam a uma taxa de 5% ao ano é mais fácil para as gerações mais jovens acumular patrimônio e estar em pé de igualdade com os mais velhos a partir do momento em que o crescimento salarial cai para algo em turno de 1 2% ao ano 22 os jovens ativos são quase inevitavelmente dominados pelos mais velhos cujos patrimônios progridem ao ritmo do rendimento do capital esse processo simples porém importante permite explicar a evolução da relação e do fluxo anual de herança e esclarece porque as séries observadas e simuladas são muito parecidas ao longo do período 1820 2010 23 sejam quais forem as incertezas é natural considerar que essas simulações fornecem uma boa orientação para o futuro de um ponto de vista teórico podemos demonstrar que para muitos comportamentos de poupança e para um crescimento pequeno comparado ao rendimento do capital a alta da relação me equilibra quase perfeitamente a queda tendencial da taxa de mortalidade M de modo que o produto M quase não depende da expectativa de vida e é quase todo determinado pela duração de uma geração a principal conclusão disso é que um crescimento da ordem de 1% é desse ponto de vista pouco diferente de um crescimento rigorosamente nulo nos dois casos a crença de que o envelhecimento conduz ao fim da herança se revela falsa numa sociedade que envelhece a herança é recebida mais tarde mas o montante é mais elevado ao menos para aqueles que herdam e portanto a importância global da herança permanece a mesma 24 do fluxo anual de herança para o estoque de riqueza herdado como passar do fluxo anual de herança para o estoque de riqueza herdado os dados detalhados de que dispomos sobre o fluxo de herança e sobre a idade dos falecidos herdeiros doadores e beneficiários nos permitem estimar para cada ano do período 1820 2010 o total de patrimônios herdados por pessoas vivas trata-se sobretudo de somar as heranças e doações recebidas ao longo dos 30 anos anteriores às vezes mais em caso de herança particularmente precoce ou de longevidade excepcional e inversamente nos casos contrários e assim determinar a participação da herança no total de patrimônios privados os principais resultados são indicados no gráfico 11 7 onde também representamos as simulações realizadas para o período 2010 2100 a partir dos dois cenários apresentados anteriormente devemos ter em mente algumas ordens de grandeza no século 19 e até o início do século XX quando o fluxo de herança alcançava a cada ano o equivalente a 20 25% da renda nacional os patrimônios herdados representavam a quase totalidade da riqueza privada entre 80% e 90% com uma tendência de alta é necessário ressaltar que nessa sociedade sempre existe em todos os níveis de riqueza uma participação significativa de detentores de patrimônio entre 10% e 20% que criam fortunas a partir do nada não se trata de sociedades imóveis os patrimônios herdados apenas constituem uma imensa maioria no entanto isso não deve surpreender se acumulamos um fluxo de herança anual de cerca de 20% da renda nacional durante mais ou menos 30 anos chegamos automaticamente a uma enorme massa de heranças e doações da ordem de 6 anos da renda nacional o que representa a quase totalidade dos patrimônios 25 ao longo do século XX após o desmoronamento do fluxo de herança esse equilíbrio se transforma totalmente o ponto mais baixo foi atingido nos anos 1970 depois de várias décadas de heranças pequenas e acumulação de novos patrimônios o capital herdado representava pouco mais de 40% do capital privado pela primeira vez na história à exceção dos países novos os patrimônios acumulados pelos vivos constituíam a maior parte da riqueza quase 60% é importante perceber que embora o capital de fato tenha mudado de natureza no pós-guerra nós acabamos de sair desse período excepcional e o que nos confirma a saída de tal era são as seguintes condições a participação dos patrimônios herdados na riqueza total não parou de aumentar desde os anos 1970 voltou a ser nitidamente majoritária nos anos 1980 1990 e de acordo com os dados mais recentes disponíveis representava em 2010 cerca de dois terços do capital privado na França contra apenas um terço do capital constituído a partir de poupança considerando os níveis mais elevados do fluxo de herança atual é muito provável se as tendências persistirem que a participação dos patrimônios herdados continue a crescer nas próximas décadas ultrapassando 70% até 2020 e aproximando-se de 80% nos anos 2030 2040 no cenário em que o crescimento diminui para 1% e o rendimento líquido do capital sobe para 5% a participação dos patrimônios herdados deverá manter sua progressão e atingir 90% até 2050 2060 ou seja mais ou menos o mesmo nível da bela época os patrimônios herdados representavam 80 90% da riqueza total na França no século 19 esse percentual diminuiu para 40 50% no século XX e poderá voltar a subir para 80 90% no século 21 fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital acesse o gráfico no site assim vemos que a curva em U desenhada pelos fluxos anuais de herança em proporção da renda nacional ao longo do século XX é acompanhada por uma curva em U também espetacular dos estoques acumulados de patrimônios herdados em proporção à riqueza nacional para compreender o elo entre as duas curvas é recomendável comparar o nível do fluxo de herança com o da taxa de poupança que como vimos na segunda parte geralmente é da ordem de 10% da renda nacional quando o fluxo de herança representa 20 25% da renda nacional como era o caso no século 19 isso significa que os montantes recebidos a cada ano sob a forma de heranças e doações são mais de duas vezes maiores do que o fluxo da nova poupança se somarmos a isso o fato de que uma parte dessa nova poupança provém da renda do capital herdado trata-se da maior parte da poupança no século 19 podemos ver que é inevitável com tais fluxos anuais que o patrimônio herdado supere com muita folga o patrimônio poupado por outro lado quando o fluxo de herança cai para 5% da renda nacional como foi o caso nos anos 1950 1960 ou seja duas vezes menos do que o fluxo da nova poupança supondo sempre uma taxa de poupança da ordem de 10% valor próximo da realidade não surpreende que o capital poupado ultrapasse o capital herdado o fato é que o fluxo anual de herança passou a frente da taxa de poupança ao longo dos anos 1980 1990 e é nitidamente superior nos anos 2000 2010 no início da década de 2010 seu valor é equivalente a quase 15% da renda nacional sob a forma de heranças e doações anuais expresso em porcentagem da renda disponível e não da renda nacional o fluxo de herança retomou em 2010 um nível de 20% próximo do observado no século 19 fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital acesse o gráfico no site para termos uma noção melhor dos montantes em jogo é bom relembrar que a renda disponível monetária das famílias representa cerca de 70 75% da renda nacional em um país como a França neste início de século 21 considerando a importância das transferências em espécie saúde educação segurança serviços públicos etc sem levar em conta renda disponível se exprimirmos o fluxo de herança não em proporção da renda nacional como fizemos até agora mas em proporção da renda disponível constataremos que as heranças e doações recebidas a cada ano pelas unidades familiares francesas representaram no início dos anos 2010 o equivalente a 20% de seu valor disponível e assim nesse sentido o fluxo reencontrou o seu nível dos anos 1820 1910 ver o gráfico 11 8 como explicamos no capítulo 5 para fazer comparações espaciais e temporais é mais justificável utilizar a renda nacional e não a renda disponível como denominador de referência contudo a comparação com a renda disponível exprime certa realidade em um sentido mais concreto e permite perceber que a herança já representa o equivalente a um quinto das outras fontes monetárias de que as famílias dispõem por exemplo para poupar e deverá logo atingir um quarto ou até mais retorno ao discurso de Vautrin para termos uma ideia ainda mais nítida do que representa a herança na vida de uma pessoa e para responder a interrogação existencial expressa no discurso de Vautrin qual padrão de vida podemos alcançar por meio da herança e qual padrão de vida podemos alcançar por meio do trabalho a melhor maneira de proceder seria assumir o ponto de vista das gerações que se sucederam na França desde o século 19 e comparar os diferentes tipos de recursos aos quais essas gerações teriam tido acesso ao longo de suas vidas essa perspectiva por geração e ao longo da vida é a única que permite levar em conta o fato de que a herança não é um recurso que se recebe anualmente 26 de início vamos analisar a evolução da participação das heranças nos recursos totais recebidos pelas gerações nascidas na França nos anos 1790 2030 ver o gráfico 11 9 eis a maneira como procedemos a partir de nossas séries sobre o fluxo anual de herança e dos dados detalhados disponíveis sobre as idades dos falecidos herdeiros doadores e beneficiários ao longo de todo o período estudado calculamos a participação da herança nos recursos totais recebidos ao longo da vida em função do ano de nascimento todos os recursos ou seja a herança incluindo aí doações e as rendas do trabalho após as deduções dos impostos 27 foram capitalizados ao longo da vida utilizando o rendimento líquido médio do capital em vigor na França durante os diferentes anos esse método é o mais justificável à primeira vista mas é importante frisar que ele leva sem dúvida a subestimar ligeiramente a participação da herança na medida em que os herdeiros e os grandes patrimônios em geral conseguem obter um rendimento mais alto do que a poupança vinda da renda do trabalho 28 os resultados obtidos são os seguintes se consideramos o conjunto das pessoas nascidas na França nos anos 1790 constatamos que a herança representa cerca de 24% dos recursos totais recebidos ao longo de suas vidas e portanto que a renda do trabalho representa mais ou menos 76% dos recursos totais para as pessoas nascidas nos anos 1810 a participação da herança era de 25% e a da renda do trabalho 75% a primeira vista foi assim para todas as gerações do século 19 pelo menos para aquelas que receberam suas heranças antes da primeira guerra mundial notaremos que a participação da herança nos recursos totais da ordem de 25% no século 19 é um pouco mais elevada do que um nível do fluxo de herança expresso em proporção da renda nacional cerca de 20 25% na mesma época isso ocorre porque as rendas do capital geralmente em torno de um terço da renda nacional são de facto reatribuídas em parte a herança em parte a renda do trabalho 29 a herança representava 25% dos recursos das gerações do século 19 e pouco menos de 10% para aqueles nascidos entre 1910 1920 que deveriam ter herdado entre 1950 1960 1960 fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital acesse o gráfico no site para as gerações nascidas a partir do ano de 1870 1880 a participação da herança nos recursos totais começou a declinar progressivamente isso se deve ao fato de que uma parte crescente dessas pessoas deveria ter recebido sua herança depois da primeira guerra mundial de modo que na prática elas põem as mãos em menos do que o previsto por conta dos choques sofridos pelo capital de seus pais o ponto mais baixo foi atingido por gerações nascidas nos anos 1910 1920 eles deveriam receber a herança logo após a segunda guerra e nos anos 1950 1960 ou seja no momento em que o fluxo de herança estava mais baixo de modo que a herança representava 8 10 por cento de seus recursos totais a retomada se iniciou com as gerações nascidas nos anos 1930 1950 que herda principalmente ao longo dos anos 1970 1990 e para as quais a herança chega a 12 14 por cento dos recursos totais mas é sobretudo para as gerações nascidas a partir dos anos 1970 1980 cujas doações e heranças chegam nos anos 2000 2010 que a herança passa a ter uma importância que não se via desde o século 19 em torno de 22 24 por cento dos recursos totais constatamos então de que modo saímos dessa experiência espetacular do fim da herança e como as diferentes gerações do século XX conheceram experiências dispares em relação a poupança e ao capital as gerações do baby boom tiveram que se construir sozinhas quase tanto quanto as do período entre guerras e do início do século que haviam sido devastadas pelos conflitos já as gerações nascidas no último terço do século passado são ao contrário submetidas ao peso da herança quase tanto quanto aquelas dos séculos 19 e XX o dilema de Rastignac examinamos até agora apenas as médias ora uma das principais características da herança é ser repartida de maneira muito desigual somente após apresentarmos a desigualdade da herança e a desigualdade do trabalho poderemos enfim analisar em que medida o sombrio discurso de Vautrin se verifica em diferentes épocas constatamos no gráfico 11 e 10 que as gerações nascidas no fim do século 18 e ao longo do século chiques a começar é claro por Eugênio de Rastignac que Balzac faz nascer em 1798 enfrentaram o terrível dilema descrito pelo ex-condenado ao pôr a mão em um patrimônio herdado é possível atingir um padrão de vida muito mais elevado do que por meio dos estudos e do trabalho para podermos interpretar os diferentes níveis de recursos da maneira mais concreta e intuitiva possível nós os exprimimos em múltiplos do nível de vida médio alcançado em diferentes épocas pelos 50% dos trabalhadores menos bem pagos esse nível de vida que podemos qualificar como popular em geral corresponde a cerca de metade da renda nacional média de uma época e serve como ponto de referência para julgar a desigualdade de uma sociedade 30 vamos então aos principais resultados obtidos no século 19 os recursos que o 1% mais rico dos herdeiros ou 1% que recebe as heranças mais altas de sua geração detinha ao longo de sua vida correspondiam a cerca de 25 a 30 vezes o nível de vida popular em outras palavras ao se apropriar de tal herança em geral graças aos pais ou aos pais do cônjuge era possível contratar os serviços de 25 a 30 empregados domésticos remunerados nesse nível ao mesmo tempo os recursos aportados pelo 1% com os empregos mais bem remunerados por exemplo os juízes procuradores e advogados mencionados por Valtrin correspondiam a cerca de 10 vezes esse nível de vida popular nada insignificante mas claramente muito menor sobretudo levando em conta que como salienta com precisão o ex-condenado não era muito fácil ter acesso a tais empregos não bastava conquistar com brilhantismo seus diplomas de direito muitas vezes era preciso se envolver em intrigas por muitos anos sem garantia de resultado em tais condições se alguém avistasse pela vizinhança uma herança do centésimo superior sem dúvida era melhor não deixá-la ir embora ou no mínimo essa escolha valia a reflexão no século 19 o 1% com as maiores heranças atingia um nível de vida muito mais elevado do que o 1% com os empregos mais bem pagos fontes e séries www.intrinseca.com.br barra ou capital acesse o gráfico no site se fizermos agora os mesmos cálculos para as gerações nascidas nos anos 1910 1920 veremos que as escolhas de vida se davam de maneira muito diferente o 1% com as maiores heranças detinha recursos 5 vezes maiores que os do nível de vida popular o 1% com os empregos mais bem pagos possuía sempre em torno de 10 a 12 vezes esse nível consequência automática do fato de a parcela do centésimo superior da hierarquia de salários ser relativamente estável em torno de 6 7% da massa salarial total no longo prazo 31 pela primeira vez na história ter acesso a um emprego do centésimo superior garantia uma vida duas vezes melhor do que a de uma herança do centésimo superior os estudos o trabalho e o mérito pagavam mais do que a herança veremos que a escolha era quase tão clara para a geração do baby boom os rastignacs nascidos nos anos 1940 1950 tinham todas as razões para aspirar a um emprego do centésimo superior que ainda gerava de 10 a 12 vezes o nível de vida popular e a não dar ouvidos aos valtrins de seus tempos o centésimo superior da herança subiu para 6 a 7 vezes o nível de vida popular para todas essas gerações o sucesso pelo trabalho tornou-se mais rentável e não apenas mais ético esses resultados também indicam que durante todo esse período e para todas as gerações nascidas entre os anos 1910 e 1950 o centésimo superior da hierarquia de rendas era majoritariamente composto por pessoas vivas e sobretudo pelo trabalho trata-se de um acontecimento importante não só porque isso representa um fato inédito na França e muito provavelmente nos países europeus como um todo mas também porque o centésimo superior constitui em todas as sociedades um grupo muito importante 32 como salientamos no capítulo 7 o centésimo superior representa uma elite relativamente ampla e desempenha um papel central na estruturação econômica política e simbólica da sociedade 33 em todas as sociedades tradicionais a aristocracia recordemos representava entre 1% e 2% da população em 1789 e até a bela época apesar das esperanças suscitadas pela revolução francesa esse grupo sempre foi dominado pelo capital herdado ó fato de isso ter mudado para as gerações nascidas na primeira metade do século XX é um acontecimento da maior importância e contribui para nutrir uma fé sem precedentes na irreversibilidade do progresso social e no fim do mundo antigo as desigualdades certamente não deixaram de existir nos 30 gloriosos mas eram vistas antes de tudo pelo prisma apaziguador das desigualdades salariais um mundo salarial dividido por diferenças significativas entre operários funcionários e executivos essas disparidades tenderam a crescer na França nos anos 1950 1960 no entanto um mundo fundamentalmente unido comungando o mesmo culto ao trabalho fundado no mesmo ideal meritocrático onde todos pensavam ter ultrapassado definitivamente as desigualdades patrimoniais e arbitrárias do passado para as gerações nascidas nos anos 1970 1980 e ainda mais para as gerações seguintes a realidade é bem diferente em particular as escolhas de vida se tornaram muito mais complexas as heranças do centésimo superior tem tanto peso quanto os empregos do centésimo superior por vezes um pouco mais 12 a 13 vezes o nível de vida popular para as heranças 10 a 11 vezes o nível popular para o trabalho notaremos que a estrutura da desigualdade e do centésimo superior neste início de século 21 é muito diferente da que existia no século 19 a concentração da herança é hoje nitidamente maior do que outrora 34 as gerações atuais enfrentam a desigualdade e as estruturas sociais que lhe são próprias e que de certa maneira ficam entre o mundo cínico de Valtrin no qual a herança domina o trabalho e o mundo encantado dos 30 gloriosos no qual o trabalho domina a herança de acordo com esses resultados o centésimo superior da hierarquia social em vigor na França neste início de século 21 deverá incluir proporções semelhantes das rendas advindas da herança e do trabalho aritmética elementar dos rentistas e dos executivos recapitulemos existem duas condições para que uma sociedade patrimonial e rentista possa prosperar ou seja uma sociedade em que a renda vinda do capital herdado ultrapasse a renda do trabalho no topo da hierarquia social como os universos descritos tantas vezes por Balzac ou Jane e Austem é necessário antes de tudo que o peso global do capital e dentro dele o do capital herdado seja importante tipicamente é preciso que a relação capital barra renda seja da ordem de 6 a 7 e que o capital herdado represente a maior parte do estoque em tais sociedades a herança pode representar cerca de um quarto dos recursos totais detidos em média pelas diferentes gerações até um terço dos recursos totais se fizermos estimativas de alta desigualdade do rendimento do capital como foi o caso nos séculos 18 chique-se até 1914 essa primeira condição que concerne a massa de heranças está em vias de ser satisfeita no século 21 a segunda é que a concentração da herança deve ser extremamente alta se a herança fosse repartida da mesma maneira que a renda do trabalho com níveis idênticos para a parcela do décimo superior do centésimo superior etc no total das heranças e das rendas do trabalho o mundo de Vautry nunca poderia existir com as rendas do trabalho representando uma massa sempre muito mais importante do que a renda vida da herança pelo menos três vezes maior 35% mais alto da renda do trabalho seria automática e sistematicamente muito mais importante do que o 1% mais alto das rendas da herança 36% para que o efeito concentração domine o efeito volume é indispensável que o centésimo superior da hierarquia das heranças detenham uma parcela preponderante do total da riqueza herdada esse foi precisamente o caso nas sociedades dos séculos 18 chiques com cerca de 50 60% da riqueza total para o centésimo superior chegando a 70% no reino unido ou na Paris da bela época ou seja quase 10 vezes maior do que a parcela do centésimo superior da hierarquia da renda do trabalho na massa salarial total em torno de 6 7% nível que vimos ser relativamente estável no longo prazo essa relação de 1 para 10 entre as concentrações patrimoniais e salariais permite contrabalançar a relação de 1 para 3 entre os volumes e compreender porque uma herança do centésimo superior garantia uma vida quase 3 vezes melhor do que um emprego do centésimo superior na sociedade patrimonial do século 19 ver o gráfico 11 e 10 essa aritmética elementar dos rentistas e dos executivos permite também compreender porque os centésimos superiores da herança e do trabalho mais ou menos se equilibram na França neste início de século 21 a concentração patrimonial é cerca de 3 vezes maior do que a dos salários pouco mais de 20% da riqueza total para o centésimo superior da riqueza contra 6 7% da massa salarial total para o centésimo e assim quase equilibra o efeito volume com isso vemos porque o valor das heranças era tão superado pelo dos executivos durante os 30 gloriosos o efeito concentração de 1 para 3 era muito pouco para equilibrar o enorme efeito volume de 1 para 10 mas afora essas situações de choques extremos ou de políticas públicas específicas sobretudo fiscais a estrutura natural das desigualdades parece levar mais a uma dominação dos rentistas sobre os executivos em particular no momento em que o crescimento é fraco e o rendimento do capital se torna tão superior a taxa de crescimento é quase inevitável ao menos nos modelos dinâmicos mais plausíveis que a concentração patrimonial tenta níveis tais que as altas rendas do capital herdado superem amplamente as altas rendas do trabalho 37 a sociedade patrimonial clássica o mundo de balzac de jane e austen os escritores do século 19 não utilizam obviamente as mesmas categorias que nós usamos para reproduzir as estruturas sociais do seu tempo no entanto eles descrevem as mesmas estruturas profundas de um mundo no qual somente a posse de um patrimônio significativo permite alcançar o verdadeiro conforto material é impressionante constatar a que ponto as estruturas desigualitárias as ordens de grandeza e os montantes escolhidos por balzac e jane austen são rigorosamente os mesmos dos dois lados do canal da mancha apesar das diferenças de moedas estilos literários e tramas como vimos no capítulo 2 as referências monetárias são extremamente estáveis no contexto sem inflação como os que descrevem balzac e austen o que permite aos escritores definir com muito rigor a partir de qual nível de fortuna e de renda é possível viver com um mínimo de elegância e escapar da mediocridade nos dois casos o limiar ao mesmo tempo material e psicológico situa-se em torno de 20 a 30 vezes a renda média de seu tempo abaixo disso os heróis balzacianos e austenianos vivem com dificuldade sem dignidade o limiar é perfeitamente alcançável quando se faz parte do 1% mais rico em patrimônio e de preferência quando se aproxima do 0,5% ou até melhor do 0,1% das sociedades francesas e inglesas do século 19 isso remonta a um grupo social bem identificado e numericamente considerável um grupo minoritário claro mas numeroso o suficiente para estruturar a sociedade e alimentar todo um universo literário 38 mas é totalmente fora de alcance para uma pessoa que se contenta em exercer uma profissão por mais rentável que ela seja ou 1% das profissões mais bem pagas não permite de maneira alguma alcançar esse nível de vida nem mesmo 0,1% mais bem pago permitiria 39 na maioria desses romances o ambiente indissociávelmente monetário social e psicológico é plantado desde as primeiras páginas depois ele é relembrado ao longo da narrativa para que ninguém se esqueça de tudo que diferencia os personagens apresentados todos os sinais monetários que condicionam suas existências suas rivalidades suas estratégias e suas esperanças em o pai Goriot a decadência do ancião se exprime logo pelo fato de ele ter sido forçado progressivamente a se contentar com o quarto mais decrépito e a alimentação mais simples da pensão valquer para reduzir sua despesa anual a 500 francos mais ou menos a renda média anual da época a miséria absoluta para Balzac 40 o idoso sacrificou tudo pelas filhas que receberam cada uma um dote de 500 mil francos ou seja uma renda anual de 25 mil francos cerca de 50 vezes a renda média em todos os romances balzacianos há a unidade elementar da fortuna expressão da verdadeira riqueza e da vida elegante o contraste entre os dois extremos da sociedade é apresentado desde o início contudo Balzac não esquece que existe entre a miséria absoluta e o verdadeiro conforto material toda sorte de situações intermediárias mais e menos médicos a pequena propriedade dos rastignac situada perto de Angoleme gera com dificuldade 3 mil francos por ano seis vezes a renda média é para Balzac o típico exemplo da pequena nobreza interiorana e empobrecida que pode dedicar apenas 1.200 francos por ano para os estudos de direito de Eugênio na capital no discurso de Vautrin o salário anual de 5 mil francos 10 vezes a renda média que o jovem rastignar poderia ganhar ao se tornar procurador do rei depois de muitos esforços e incertezas é exemplo real da mediocridade demonstrando melhor do que todos os discursos